Comentário às Cartas de São Paulo 1º Tomo 1 Parte 1 De São João Crisóstomo Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Homilias sobre a Carta aos Romanos 1 de São João Crisóstomo Padre da Igreja Arcebispo de Constantinupla Introdução Bento Silva Santos A obra que ora apresentamos ao leitor é o primeiro volume que abarcará quase a totalidade do comentário de São João Crisóstomo. 347 a 407 Ao Corpus Paulinum, isto é, as 14 epístolas arroladas no cânon católico RM 1 2 Cor GL F FL CL 1 2 T 1 2 TM TT FM HB 1 Esses comentários são assás extensos, o que exigirá mais de um volume da coleção patrística. Ao lado de S. Agostinho 354 a 430 No mundo ocidental, São João Crisóstomo representa um dos maiores intérpretes do pensamento de São Paulo para o Oriente Cristão, o que pode ser comprovado pela abundante documentação e pelas constantes citações de suas obras. No caso de São João Crisóstomo, sua estupenda interpretação se reflete na extensão, na eloquência, na riqueza espiritual e na ortodoxia inquestionável de suas homilias dedicadas a cada uma das epístolas, bem como eminente categoria alcançada em muitos aspectos entre os grandes mestres espirituais da igreja oriental. No caso de S. Agostinho, a abundância de seus escritos, a importância de sua síntese doutrinal, a situação preeminente que ocupa no surgimento do cristianismo medieval no ocidente e sua importância decisiva em todos os debates ulteriores, asseguraram sua influência inquestionável.2 em vista de ressaltar a importância da interpretação bíblica dos padres da igreja para a reflexão teológica e, particularmente, a obra exegética de São João Crisóstomo, cognominado Boca de Ouro. Discorreremos sobre os seguintes pontos. Por que recorrer aos padres na exegese bíblica? A hermenêutica patrística. Escola Antioquena vs. Escola Lenxandrina. A exegese bíblica de São João Crisóstomo. Por que recorrer aos padres na exegese bíblica? Eis uma pergunta a qual o pastor, o exegeta, o estudante e o leigo poderiam responder sobre a inspiração patrística e a margem das preocupações do mundo acadêmico. A palavra pregada que permite conhecer o que, por exemplo, São João Crisóstomo e, ou outros padres da igreja tinham de dizer sobre um texto concreto para a pregação, o estudo e a meditação. Recorrer à exegese bíblica dos padres significa aprofundar a pregação vital da palavra de Deus e a formação espiritual dos crentes, abrindo-nos assim os olhos a outras dimensões. As da exegese espiritual e as da hermenêutica, que completariam aquela histórico-crítica enriquecendo-a de intuições profundamente teológicas. O Conselho Vaticano II, 1962 a 1965, em sua Constituição Dogmática Deiverbum 9 a 10, fala da estreita relação entre escritura e tradição patrística. Com efeito, são os padres que atestam e transmitem a presença vivificadora da tradição na igreja. Em Deiverbum 24 é recordado que a Sagrada Escritura deve ser como a alma da teologia, mas não se explica qual tipo de exegese praticada hoje em âmbito acadêmico, pode ser verdadeiramente a alma da teologia. 3. É evidente que a exegese histórico-crítica não deve tornar-se a forma exclusiva de interpretação, não obstante o inegável progresso realizado por este tipo de análise, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. 4. Em se tratando de um eventual confronto entre exegese contemporânea e exegese patrística, é notório que os padres da igreja descortinaram uma inteligência cada dia mais profunda. 5. Das Sagradas Escrituras, na certeza de que Deus fala por intermédio dos textos sagrados aquele que, com humildade, dobra a sua serviço para poder penetrar na caverna da Sagrada Escritura e aí descobrir-se aos mistérios. 5. Ora, adquirir a inteligência ou a compreensão da Escritura é ou deveria ser justamente o escopo da exegese bíblica, deve procurar penetrar sempre melhor no sentido dos textos. 6. Falar de compreensão cada dia mais profunda significa dizer que o sentido das Sagradas Escrituras era e permanece presente nos textos, mas parcialmente escondido, implícito, era e permanece presente dentro do texto bíblico, mas deve-se procurá-lo também além das formulações explícitas. 7. Portanto, não basta estudar o texto como texto. Interpretar quer dizer transcender os limites das expressões, explicitar o implícito, revelar a vida profunda dos textos. 8. Se muitas das interpretações patrísticas dos textos sagrados gozam de atualidade, exatamente porque feitas em meio de o Ecclesiae, podemos dizer que a exegese é, sim, uma ciência, mas não somente uma ciência histórica, mas uma ciência hermenêutica e teológica, isto é, uma ciência da fé. 9. É preciso, portanto, abrir-se a pergunta sobre o sentido, sobre a profundidade, sobre a abertura teleológica e dinâmica dos textos sagrados. 10. Como bem observou Ignace de Lapotere, seria necessário introduzir uma reflexão filosófica sobre duas questões. 11. Primeira, que coisa é um texto escrito, enquanto se distingue do querigma, anúncio fundamental da fé, oral no início? 12. Naquele texto escrito que, portanto, é distinto do anúncio anterior que interpelava os ouvintes, onde está o sentido daquele texto? 12. Somente em sua formulação explícita, não interpela também os futuros leitores. 13. O interesse da exegese bíblica não é mais somente histórico, mas formalmente hermenêutico. 14. A dimensão teleológica do texto faz parte da própria estrutura do ato interpretativo, como evidenciaram Martinha e Derger, Paulo Ricoel e Hans-Georg Adamer. 15. Impõe-se assim a necessidade de reencontrar hoje junto com os padres da igreja o sentido espiritual da Sagrada Escritura, isto é, o espírito na letra. 15. Não se trata pura e simplesmente de retomar a modo de mera transposição mecânica, para os nossos dias, o que eles pensaram e escreveram. 15. Pensemos, por exemplo, nas exegese tipológica e cristológica do Antigo Testamento e a inteligência espiritual do Novo Testamento, que, aliás, admitâmolo, foram, em não poucos casos, arbitrárias e fantasiosas. 15. Mas, sim, de aprender a ler a Sagrada Escritura no espírito dos padres, isto é, reencontrar hoje a inteligência espiritual da escritura tal qual os séculos cristãos a compreenderam em Ríde e Lubac. 15. É aquela inteligência espiritual que é, se Gregório Magno chamava de inteligência interna, o sentido interior do texto bíblico. 15. A hermenêutica patrística. Escola antioquena versus escola alexandrina. 16. Em muitos tratados gerais sobre o tema da exegese patrística, convencionou-se opor à exegese histórico-literal da igreja de Antioquia do século IV, 16. Iniciando-se com a obra de Diodoro de Tarso 390, aos métodos alegóricos da igreja de Alexandria, sete talcomos praticava principalmente Orígenes, k. 185 a 254, e aqueles que posteriormente nele se inspiraram. 18. Chegou-se assim a falar de uma escola de Antioquia em oposição à escola de Alexandria sob a forma de uma real contraposição entre o literalismo de exegese Antioquiana 9 e o alegorismo alexandrino. 18. Como bem observou Manlio Simonetti, esta oposição radical foi redimensionada em vista da valorização de certas aberturas não-literalistas dos mais qualificados expoentes antioquenos. 19. Assim, por exemplo, Diodoro de Tarso contrapõe alegoria à teoria, contemplação, no sentido de que, enquanto aquela maltrata e até mesmo suprime a letra do texto sagrado, esta, ao contrário, aí entrevê um significado superior que a ela se sobrepõe sem eliminá-la ou prejudicá-la. 20. Deste e de outras afirmações semelhantes de Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopsuéstia, 350 a 428, se depreendeu que a exegese Antioquiana não foi exclusivamente literal e, por essa razão, reduziu-se à entidade da contraposição entre alexandrinos e antioquenos. 21. Na verdade julga-se que a especificidade da exegese antioquiana radical está não tanto no mero procedimento de interpretação literal do texto sagrado, mas, sim, nos êxitos aos quais a aplicação deste método conduz. 21. Ora, em alguns escritores da Síria e da Palestina do século IV, a exegese literalista do Antigo Testamento é acompanhada de um apresso largamente cristológico do texto sagrado. 21. Diferentemente, em Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopsuéstia, tal componente cristológico foi radicalmente redimensionado. 22. O êxito ao qual o literalismo conduz é de tal modo novo que não parece ser explicado somente aduzindo o espírito de reação ao excessivo alegorismo alexandrino, a tendência moderna de ler mais historicamente o Antigo Testamento, e nem tampouco adotando critérios interpretativos deduzidos da exegese pagã de caráter gramatical e filosófico. 23. Se os alegoristas interpretavam alegoricamente o Antigo Testamento para nele vislumbrar a antecipação profética e simbólica de Cristo e da Igreja e, ao contrário, os literalistas antioquenos, com aplicação de seu literalismo, renunciam a esta finalidade. 24. Isto quer dizer que mudou justamente o modo de ver a relação entre Cristo e o Antigo Testamento. 25. Sem excluir a concomitância de outros fatores, 12. Para explicar tal mudança, concorreram fundamentalmente motivações de ordem ideológica. 26. Para entender, portanto, concretamente a grande novidade da exegese antioquiana do Antigo Testamento, façamos as seguintes considerações. 13. Além de não haver mais a exigência de revelar, em sentido antignóstico, a continuidade e o progresso do Antigo Testamento ao Novo Testamento, acrescentemos também o êxito aparentemente paradoxal de controvérsia ariana, que, enquanto assegura ao Cristo a mesma natureza e dignidade do Pai, redimensiona. Porém, a sua ação específica no mundo, limitando a encarnação. 14. É justamente este conceito que Teodoro de Mopsuestia parece ter assimilado perfeitamente em âmbito exegético. Neste sentido é de fundamental importância a passagem do comentário Zacarias no qual Teodoro interpreta o cavaleiro sobre o cavalo vermelho que aparece ao profeta em Zécia 1,8 e que ele entende como um anjo. 15. Excluindo que neste cavaleiro possamos entrever o Filho de Deus, ele observa que antes do advento de Cristo ninguém pôde conhecer o Pai e o Filho. De fato, no Antigo Testamento, Deus é dito Pai em razão de sua benevolência para com os homens, que, por sua vez, são definidos filhos de Deus pela familiaridade com relação àquele. Com efeito, o Antigo Testamento conheceu somente a Deus e a criação, e, por força das profecias, Cristo, isto é, o Messias, mas somente na dimensão humana e não naquela divina, que só o próprio Cristo revelou no tempo de sua vinda ao mundo. Consequentemente, segundo Teodoro, é insensate sustentar que, quando o Antigo Testamento menciona um anjo ou um senhor, tenha em vista referir-se ao Filho de Deus. Verdade é que Teodoro tem em vista aqui a interpretação das teofanias dominantes do século II até a metade do século IV, que reconhecia-se sistematicamente no Logos divino, isto é, no Filho, o sujeito das teofanias das quais são objetos patriarcas e Moisés e prefere, ao contrário, atribuir essas teofanias aos anjos. Mas aquela interpretação das teofanias era elemento basilar da concepção que viu Logos agindo no mundo desde o momento da criação. Por essa razão, Teodoro procura negar justamente esta presença anterior à encarnação. Em outros comentários, Teodoro, antes de justapondo entre esse Antigo Testamento e Novo Testamento do que integrando-os um no outro, sugere ao intérprete o desinteresse de procurar os vestígios do Logos, o Filho de Deus, no Antigo Testamento, limitando-se a reencontrar com parcimônia aqueles de Cristo, isto é, os prenúncios proféticos do encarnado. Assim, Teodoro interpretou o Antigo Testamento por si mesmo, prescindindo da relação com o Novo Testamento e, por isso, radicalizando especialmente a interpretação literal. 15 Mas como nos interessa especialmente examinar a técnica exegética dos padres da igreja e, sob este ponto de vista, os comentários paulinos de São João Crisóstomo, devemos explicitar também que ele foi um dos representantes da exegésia antioquena. São João Crisóstomo preferiu ter como objeto da sua exegésia homilética mais os textos do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. Dada a destinação preponderantemente pastoral de sua atividade, podemos pensar que ele tenha preferido examinar textos cuja significação cristã fosse direta e imediata, sem obrigar a empenhos exegéticos no plano teórico. 16 O comentário de São João Crisóstomo adota a forma de homilias pregadas principalmente em Antioquia da Síria, quando exercia o episcopado nesta cidade, durante os anos precedentes ao de 387. Embora alguns comentários, como os da epístola aos Colossenses, pertençam aos seus últimos anos, quando já era patriarca de Constantinopla. 17 A exegésia bíblica de São João Crisóstomo Uma consulta às obras de São João Crisóstomo mostra não somente o seu opresso estupendo pelas epístolas paulinas, mas também que a sincatabases, com descendência, está presente na ação criadora, nas teofanias, na quenosis, esvaziamento, da encarnação. 18 Nos Milagres 19 Nos Sacramentos E, particularmente, no Batismo e na Eucaristia 20 Em direção à encarnação Expressão máxima da condescendência Eram orientadas as várias expressões que a própria condescendência teve ao longo da história da salvação, porque Deus não faz todas as coisas de uma só vez, mas se serve da sua condescendência em virtude da sua grande filantropia. No que tange à encarnação, notemos a estreita relação da sincatabases com a quenosis de FL 2,6 a 8. Comentando o hino cristológico, São João Crisóstomo afirma que o Filho de Deus, não recusando tomar a forma de servo, não receou perder a própria dignidade como fazem os homens e, com uma imagem, explica que o Filho não se apegou ciosamente à sua dignidade como um tirano, mas agiu como um bom rei que se mistura com os seus soldados. 21 Vejamos, portanto, como São João Crisóstomo é um discípulo e namorado do apóstolo Paulo para, em seguida, examinar a especificidade de sua exigência. Ah, São João Crisóstomo, discípulo e fiel intérprete de São Paulo do ponto de vista das fontes gregas dos comentários sobre São Paulo. Contamos felizmente com todos os comentários em grego de São João Crisóstomo e Teodoreto de Ciro, 393 e 466, bem como extensos fragmentos de Teodoro de Mopsuestia e Severiano de Gabala, morto depois de 408, sobre as epístolas paulinas. Todos os escritores próximos no tempo, em relação à composição de suas obras traço do final do século IV até meados do século V, se acham estreitamente relacionados quanto à doutrina teológica e mantém uma dependência literária como pertencentes que são à Igreja Antioquiana da Síria. A exigência neste âmbito concentrava seus esforços na interpretação literal dos textos e está repleta de detalhes históricos, de crítica textual. Se desejarmos avaliar a importância dos comentários de São João Crisóstomo, não há melhor caminho do que ler o que escreve Isidoro de Peluzio na epístola 5,32. Se o divino Paulo tivesse desejado interpretar-se a si mesmo, não o teria feito de maneira diversa de como o fez este célebre mestre de estilo ático. Entre os comentadores da época dos padres da Igreja, São João Crisóstomo foi sempre reconhecido não somente pelo seu sentido pastoral e sua sagaz e maravilhosa empatia com o apóstolo Paulo, mas também por sua brilhante retórica na hora de expressar-se em sua atenção aos demais momentos críticos para a fé cristã. Esta atenção emerge especialmente dos temas relacionados com a profunda humildade do apóstolo, com o equilíbrio pastoral entre a firmeza e a ternura de que se gaba para com todos aqueles cristãos que têm sob o seu cuidado, e com o convite contínuo à virtude e ao sofrimento paciente, como os meios mais adequados de exemplo para com os demais. Na opinião de São João Crisóstomo, não há maior virtude do que a renúncia às riquezas e a sua fascinação em favor dos pobres e da identificação com seus sofrimentos. Há também em São João Crisóstomo a absoluta convicção de que uma firme adesão à fé, transmitida por admirado mestre aos seus devotos pupilos no seio de uma relação paterno-filial, como sucede a Timóteo e Tito, constitui a maior garantia da ortodoxia. A capacidade de São Paulo como homem poliédrico, de converter-se em tudo o necessário para a pregação e salvação das pessoas é evidenciada com grande habilidade por São João Crisóstomo para dar ênfase e força às palavras de Paulo, e perceber matizes e motivos, inclusive naquilo que possa parecer-nos fora de lugar. Se, de um lado, é verdade que sua visão de Paulo pode parecer uma idealização onde não se permitem nem falhas nem debilidades, De outro lado, o reconhecimento que São João Crisóstomo faz de Paulo como representante de Cristo para aqueles que foram encomendados aos seus cuidados permite-nos adquirir um sentido mais amplo do significado das palavras do apóstolo para toda época e ministério pastoral 22 de fato, mesmo quando falem inevitavelmente a linguagem do passado, e suas obras se interpretem como próprias de uma época remota, sua viva imaginação, unida ao amor e à compreensão da Sagrada Escritura e dos corações extraviados, proporciona à sua obra uma qualidade e relevância imperecíveis. O cristianismo nunca constitui um elenco de doutrinas discutíveis, mas um modo de vida, e o Crisóstomo jamais permite que isto se esqueça. 23 Mas, para explicitar a especificidade da interpretação bíblica de São João Crisóstomo, destacamos o seguinte aspecto de sua obra exegética. b. A condescendência divina na Escritura 24 qual terá sido a maneira própria que São João Crisóstomo encontrou para expor e interpretar as epístolas paulinas. Quem lê as homilias e os comentários bíblicos de São João Crisóstomo, verifica que as Escrituras são consideradas como manifestação da condescendência planiprecisa do Cristo Salvador, que nos guia, desterrados, para a suprema teoria e visão de sua face por meio da humildade da carta escrita à humanidade, sincatabases, condescendência, acríbeia, precisão, exatidão, teoria e contemplação. A Escritura é o prolongamento de encarnação que esta preparou e que se manifesta na liturgia, lugar por excelência do acolhimento e da eficácia da palavra divina por esta transmitida. Vejamos então o tema da condescendência sob três tópicos. A. A condescendência do Deus Salvador S. João Crisóstomo recorreu à condescendência para expressar, com um método mais preciso, o comportamento de Deus para com a humanidade, particularmente com o dom da Escritura, de sorte a tornar-se o doutor da condescendência. 25. Segundo nosso autor, a condescendência de Deus é o aparecer e o mostrar-se de Deus, não como ele é, mas como pode ser visto por aquele que é capaz de tal visão. Proporcionando o seu aspecto à fraqueza de quem o vê. Tal condescendência, que tem um papel na visão beatífica dos anjos e dos homens, está presente desde as origens da história religiosa da humanidade. O conceito de condescendência implica uma descida ao nível inferior, uma adaptação à capacidade do outro. Segundo São João Crisóstomo, serve magnificamente para expressar a maneira. Como Deus transcendente põe a sua revelação e a sua obra de salvação ao alcance do homem, pequeno e frágil, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, bem como na ação pastoral da igreja. Como um mestre para com seus alunos, como os genitores que imitam o balbuciar de seus filhos, Deus desce ao nosso alcance. Como os instrutores ensinam às crianças os primeiros elementos e reservam para depois os ensinamentos mais elevados, assim Moisés, como pedagogo, inculcou os primeiros rudimentos e deixou a Paulo e a João a preocupação de completá-los. As homilias sobre o Gênesis, em Gênesia 1 a 67, evocam com admiração e insistência a extrema condescendência divina para com os homens. No início Deus conversava de modo familiar, sem o intermediário da Escritura, com Adão, Caim, Noé, Abraão. Quando a humanidade degenerou, Deus não se afastou dela, mas aqueles que viviam longe dele, através de Moisés, enviou um carta para reconduzi-los à sua amizade. Nós a recebemos como que instalados em um grande país estrangeiro. Neste contexto, São João Crisóstomo exalta frequentemente não só a condescendência divina, mas também aquela da Escritura. A propósito de Gênes 2,21, Eva formada da costela de Adão, declara que Deus se serviu dessas palavras para adaptar-se à nossa fraqueza e nos pede para observar atentamente a condescendência da Escritura divina. Graças ao conceito de condescendência divina, São João Crisóstomo, no comentário ao Salmo 6, justificava o fato de que Deus tenha falado de si mesmo, puro espírito, de modo a ser compreendido por homens materiais e simples, imperfeitamente conscientes de sua própria espiritualidade, em vez de calar-se com o pretexto de não enganá-los. Um Deus eternamente impassível podia, sem nada negar a sua impassibilidade, tomar a linguagem das paixões humanas para fazer-se compreender por homens passionais. Graças ao conceito da condescendência divina, São João Crisóstomo podia demonstrar que, no Antigo Testamento, não há conivência com as representações pagãs dos deuses agitados por paixões semelhantes àquelas dos pecadores. Podia também anular a tese dos antropomorfismos egípcios, que interpretavam literalmente todas as expressões bíblicas sobre a cólera, as mãos, os dedos, a face de Deus, considerado um ser não espiritual mas material. Tais expressões testemunham a condescendência divina de um ser espiritual que deseja dar-nos os instrumentos para alcançá-lo, com metáforas adaptadas à nossa materialidade. O Antioquian insiste no fato de que na Bíblia se encontram metáforas, parábolas, semelhanças, enigmas, símbolos, metonímias, etc. Assim Deus se abaixa a uma linguagem que poderia parecer não digna dele. Mas o faz não em vista de sua dignidade, mas em vista de nossa utilidade e salvação. A mesma vontade de salvificar explica aquilo que há de obscuro e já esclarecido nas profecias e no Antigo Testamento. Este tema é desenvolvido em suas homilias sobre a obscuridade das profecias. 26 Certas coisas são obscuras no Antigo Testamento, mas não todas. Do contrário nos teriam sido reveladas inutilmente. No homilia 32 sobre o Gênesis insiste. O Deus da misericórdia não quis que todas as verdades contidas na Escritura aparecessem evidentes e luminosas a uma simples leitura para sacudir a nossa indolência e para que, com esforço, conseguíssemos extrair o quanto nos útil. Aquilo que é alcançado com fadiga e prolongado estudo se imprime mais profundamente em nosso espírito do que aquilo que aprendemos com rapidez e que, em seguida, rapidamente se esquece. 27 Segundo São João Crisóstomo A imensa vantagem da condescendência consiste em unir em um só vocábulo a exaltação da transcendência de Deus, que não pode descer entre os homens se não habitando acima deles, cata, do alto para baixo, e aquela da sua imanência. A sua superioridade não lhe impede de estar com, sim, eles. Enfim, a ideia da condescendência divina deve conduzir o exegeta a uma interpretação histórica e gramatical. Em razão disso, São João Crisóstomo, não obstante a popularidade das suas homilias e os limites da sua erudição, se impõe a regra de não elevar-se a considerações espirituais se não depois de ter examinado atentamente o sentido óbvio e literal do texto bíblico. Todas as vantagens da condescendência divina se encontram ulteriormente reforçadas pelo conceito de exatidão, que passamos agora a examinar. b A condescendência de Deus e a exatidão acríbea, do texto inspirado segundo São João Crisóstomo. A condescendência de Deus se manifesta também na acríbea ou precisão, exatidão e inerrância do texto inspirado. Falando de tal exatidão, ele afirma que a veracidade da Escritura vence qualquer outro testemunho, incluindo aquele de um morto ressuscitado ou de um anjo descido do céu. A Escritura nada atende superfluo, nem de contraditório, a sua veracidade se estende às circunstâncias de tempo, de lugar e de pessoa, e às circunstâncias históricas em geral, porque a palavra de Deus infalível, sobre a qual recairia todo erro se aí estivesse presente. Todavia, ele admite a presença de divergências e dissonâncias, ou de punir, sobre tempos e lugares entre as diversas narrações evangélicas. Mas para sublinhar que estas não implicam contradição como sucede entre mestres de retórico e filósofos, longe de contradizerem-se, os evangelistas manifestam uma sinfonia que contém um aspecto mais profundo. A afinidade de cada expressão bíblica é com todas as outras. As discordâncias aparentes dizem respeito a pontos secundários, isto é, sobre expressões ou construções de linguagem ou também sobre tempo e lugar. Uma vez que as precisões cronológicas e topográficas são funcionais do ponto de vista do autor inspirado. Há, ao contrário, um acordo perfeito entre os autores sagrados sobre verdades essenciais e fundamentais da fé, sobre problemas necessários e urgentes que concernem a vida e ao querigma. Por exemplo, que Deus se fez homem, que realizou milagres, que foi crucificado, que subiu ao céu, que virá como juiz, que nos compartilhou ensinamentos aptos para a nossa salvação, que introduziu uma lei que não se opõe à antiga, que é filho único, verdadeiro, da mesma natureza do pai, e outras coisas semelhantes. 28 As diferenças sobre pontos secundários não significam contradição. A procura da simponia entre os autores do Novo Testamento se associa à preocupação pela cribea e pela verdade exata e precisa. Uma reflexão mais atenta revela que a cribea é em menos um complemento necessário do que um aspecto da condescendência. Aquele Deus, que ultrapassa toda determinação extrínseca, o Deus transcendente, quando se volta para outros fins, limitados, circunscritos, isto é, aos homens. Na linguagem deles não vague quando deseja ser por eles compreendido e faz-lhes conhecer os fatos particulares e históricos da sua economia de salvação. Se abaixa até estar com eles, com descendência, com a precisão delimitada dos pensamentos e das expressões, em relação à essência divina na polêmica com o arianismo Anomeu 29 e com as pretensões racionalistas de Eunômio, São João Crisóstomo remete insistentemente para a incompreensibilidade de Deus. Tu pretendes, diz Eunômio, circunscrever a essência de Deus. Nós conhecemos a existência de Deus, mas ignoramos a sua essência. Aos olhos de São João Crisóstomo, é coisa em piá pretender um conhecimento completo, Acribes, da essência divina, sob a sua pena volta sempre a palavra Ucribe. Uma vez que os profetas igual aos escritores sagrados, não podem delimitar com exatidão a essência divina, que loucura é aquela daqueles que acreditam poder submeter a sua essência aos seus raciocínios. Para São João Crisóstomo, o Deus inefável, incognoscível, invisível, incompreensível, é superior à força da linguagem humana, escapa das malhas de toda a inteligência mortal, somente o Filho e o Espírito o conhecem, excetuando esses, ninguém jamais viu a Deus. Isto é, conheceu a Deus em sua essência com toda exatidão. Meta a Cribe as apazes. 30. Enfim, em relação aos textos relativos a Cribeia de Deus, a não a Cribeia dos homens diante de Deus e a Cribeia da linguagem bíblica, façamos as seguintes observações, de um lado, São João Crisóstomo não sintetizou os polos opostos de seu pensamento, o homem não pode conhecer a Deus é a sua vida íntima com a Cribeia, ou exatidão, mas pode conhecer as expressões plenas de a Cribeia que é Deus, autor da Sagrada Escritura, utiliza para dirigir-se ao homem colocado no tempo e no espaço. Circunscrito, governado por Deus com uma Cribeia que este homem é capaz de compreender, de outro lado, a Cribeia e a precisão se fazem para o homem possibilidade de reconhecimento, mediante a Cribeia e exatidão da palavra escrita que Deus lhes dirige como instrumento humano, do Deus que supera toda a Cribeia criada e conhece ele mesmo com perfeita e infinita exatidão e a Cribeia, sem nenhuma indeterminação íntima. Sob este aspecto, a condescendência divina se expressa na Cribeia da palavra de salvação e mais genericamente na Cribeia do governo divino do mundo. C. Escritura e teoria por fim, com a condescendência e a Cribeia da sua palavra, Deus nos guia em direção à contemplação, teoria, de seu filho Jesus Cristo. Sob este aspecto, são fundamentais as cartas escritas por São João Crisóstomo durante o seu exílio. 31. Trata-se da comovente descrição autobiográfica de uma longa agonia, a última preparação à contemplação do alentúmulo, mas também o símbolo, as avessas, de um aspecto de sua teologia bíblica. Ele pôde escrever as suas cartas do exílio, porque lerá e relerá, antes de seu exílio pessoal e com a tomada de consciência da sua participação no exílio coletivo da humanidade exilada do paraíso em Adão. A correspondência é enviada por Deus à humanidade para reconduzi-la ao seu amor misericordioso. As palavras demonstram a vizinhança com Deus daqueles com os quais o Criador dialogava. A carta, ao contrário, mesmo tendo em vista uma aproximação, mostra a distância. A carta de Deus não é endereçada somente a Israel segundo a carne, ou a Israel de Deus, isto é, a igreja, mas a todo gênero humano com uma finalidade de amizade salvífica. Para São João Crisóstomo, portanto, a escritura é um grande livro de correspondência de Deus com a humanidade e, unindo ao gênero epistolar, retirar-lhe o caráter anônimo e impessoal das obras literárias, introduzindo no coração de cada livro, também daqueles históricos, o sopro afetivo próprio da correspondência. Por isso, a Bíblia não pode ser considerada um escrito morto, onde estariam consignadas a história do povo eleito e os mandamentos ditados por Deus, mas é um documento vivo, no qual se expressa a troca de ideias entre Deus e o gênero humano. É uma carta vibrante, da filantropia divina, que deseja conservar a todo custo o contato com o homem rebelde. É o meio inventado por Deus para manter um liame com o gênero humano. Contemporaneamente, a carta é a imagem que expressa adequadamente a imperfeição do diálogo entre Deus e o gênero humano. Deus continua a dirigir-se ao homem e comunicar-lhe a sua mensagem, mas as consequências do pecado não permitem mais um discurso direto. A mensagem de Deus se fixa em um escrito e por sua forma é tributária da condição humana. A escritura se encontra ligada às vicissitudes da história, comprometendo a sua transmissão. Um esforço é, portanto, necessário para reencontrar o sentido profundo da mensagem divina, e o homem, enfraquecido pelo pecado, não o descobre sem a cese. Assim, na Bíblia, todo livro corresponde a uma etapa da revelação desejada por Deus. A Bíblia, em seu complexo, é dominada pela preocupação educativa de Deus, que guia progressivamente a humanidade do abismo no qual caiu sublimidade da salvação operada pela encarnação, até o diálogo entre o homem e Deus, restabelecido inicialmente na liturgia e totalmente na visão beatífica do homem ressuscitado dos mortos. Sobre a terra, a Bíblia é o suporte do diálogo renovado, tal como acontece na liturgia. O homem, longe de Deus, que lhe enviou a sua carta, diante do pregador, torna-se ouvinte do Deus que lhe fala de perto, e que se fez o seu alimento na Eucaristia. Em um verdadeiro hino escritura, enquanto o caminho de salvação, afirma São João. Crisóstomo, o conhecimento de escritura lento o espírito, purifica a consciência, liberta das paixões. Que subjugam, semeia a virtude, estimula pensamentos do céu, impede de ser submergido pelas. Viscicitudes inesperadas dos acontecimentos, nos ergue para além das flechas do diabo, nos transporta para o céu, liberta dos laços do corpo, torna ágeis as asas deste e introduz no ânimo do leitor tudo. Quanto se pode dizer de bem? 32 Por fim, segundo São João Crisóstomo, a leitura da Bíblia não é somente individual, mas também familiar e social, por meio da escritura, enquanto carta de Deus ao homem, a sociedade deve retornar a Deus e unir-se na teoria que antecipa a visão beatífica, um para introduzir o leitor no mundo de cada epístola paulina em uma visão de conjunto, classificação e formato das cartas no Novo Testamento, vida e pensamento de São Paulo, contexto e mensagem, dispomos de muitos manuais de introdução geral ao Novo Testamento. CF, por exemplo, Jordi Sanchez Bosch, Escritos Paulinos, coleção e introdução ao estudo da Bíblia, Vó. 7 São Paulo, Editora Ave Maria, 2002 O que se pretende é que é expor sucintamente a maneira peculiar de fazer exegese nos padres da Igreja, destacando particularmente a contribuição de São João Crisóstomo. 2 Para o contexto geral e a síntese da exegese patrística. CF, Bertrande de Margeri, Introduction à Historie de l'Echegezze, Vó. I Les Pères Greques et Orientaux, Paris, Cerf, 1980, Vó. 2 Les Premières Grandes Exégetes Latins, Paris, Cerf, 1983, Vó. 3 Saint-Augustin, Paris, Cerf, 1983, Vó. 4 L'Occidente Latim, de Léon Ligrande Bernard de Clairvalx, Paris, Cerf, 1990, 13. Enquanto Léon XIII na encíclica Providentissimus, Deus mencionava o uso da Bíblia nas disciplinas teológicas. Com a constituição dogmática de verbum igual dv, assistimos a uma mudança substancial. O documento conciliar a se ver a que o estudo da escritura deve ser velutiani massacrai teologia em dv24. Em síntese, a frase conciliar exige, portanto, que a exegese seja como que a alma da teologia. Acerca das relações entre exegese bíblica e teologia sistemática. C.F. J.M. Sanches Caro. Escritura Y. Teologia. D.V. 24. Em Alonso Choquel. L. E. Maria Artola. A. Ed. La Palabra de Dius en la Historia de los Hombres. Bilbao. 1991. P. 607 a 629. 4. Ainda que haja uma multiplicidade de métodos de interpretação da escritura. Crítica textual. Crítica literária. Crítica das fontes. Crítica das formas. Crítica da redação. Crítica canônica. Crítica narrativa. Crítica retórica etc. C.F. J. Fitzmeier. A Bíblia na Igreja. São Paulo. Loyola. 1997. O método histórico crítico foi predominante na exegese do século XX. E os resultados positivos desta abordagem. Que renovaram profundamente a pesquisa bíblica no âmbito católico. São irrenunciáveis. 5. C.F. S. Agostinho. Confessiones III. 5. 9. 6. C.F. Idila Potere. I. Padre de la Chiesa nello studio actuale della Sacra Escritura. Em V.V. A. L'Studio de Padre de la Chiesa nello recerca toale. Roma. Instituto 1 Patristicum Augustinian 1. 1991. 486 a 494. 7. Iniciador da Escola Cristã de Alexandria foi Panteno K. 200. Cujos comentários não chegaram até nós. Seu discípulo e sucessor foi Clemente de Alexandria K. 215, que escreveu a célebre trilogia, Discurso aos Gregos, Protréptico, O Pedagogo 3 livros, Estrômata, 7 livros, 8 por exemplo, S. Dionísio Alexandrino, S. Gregório Talmaturgo, Eusébio de Cesareia, S. Atanasio, Didino Cego, S. Basílio, S. Gregório de Nissa e S. Gregório Nazianzeno. 9 de Odoro de Tarso pode ser considerado, juntamente com Teodoro de Mopsuestia, o representante mais típico da exegese antioquiana, na medida em que tende a valorizar a interpretação literal do texto bíblico. Ambos propõem uma teoria, isto é, a tradicional superposição de dois níveis de leitura na interpretação dos fatos históricos do Antigo Testamento, por exemplo, Caim e Abel, figuras da sinagoga e da igreja. 10 c. F. M. Simonetti, Lettera I, o Alegoria, uma contributo à la Historia dell'Esegesi Patrística, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 1985, 156 a 230. 11 isto é, a atenção se direcionava para as figuras de Cristo na leitura do Antigo Testamento, sem que tal procedimento destruísse a interpretação literal da Escritura. As origens da chamada Escola de Antioquia está justamente na exegese ciro-palestinense do século IV. Entre os seus principais representantes encontram-se Acácio de Cesareia, Eusébio de Mesa, Apulinário de Lodiceia. 12 reação anti-alegorista, aumento de sensibilidade filológica e histórica, influxo da exegese judaica. 13 c. F. D. Z. Zeropoulos, Theodoriof Mopsistia ontibibli, Astudioftis ou Testamentes exegesis. Nova Iorque, Mauá, N. J. Pauliste Press, 1989. 14 para contextualização da heresia ariana. C. F. R. Franjoti, História das heresias, séculos IV. Conflitos ideológicos dentro do cristianismo. São Paulo, Paulus, 2007, 85 a 98. 15 c. F. M. Simonetti, Lettera I. O Alegoria, 167 a 177. 16 pertencendo ao ambiente antioquiano. São João Crisóstomo segue a orientação exegética típica de seu ambiente, mas dados os seus interesses, sobretudo pastorais, ele evita empenhar-se em discussões teóricas e especialmente polêmicas, como, ao contrário, amavam Diodoro e Theodoro. 17 para um estudo e uma introdução geral a São João Crisóstomo. Consultar J. N. D. Kelly, Golden Malt, History of John Crisostom, Ascetic, Preacher, Bisop, Itaca, Nova Iorque, Cornell University Press, 1995, especialmente 90 a 103. 18. São João Crisóstomo, em Epistola 1 a Debraeus, 7. 2. Patrologia Graeca igual ao P. E. G. 63,64. 19. São João Crisóstomo, Expositio em P. Salmungli, 4. P. G. 55,173. 20. São João Crisóstomo, em Matael Momiliai, Uxti, 4. P. G. 58, 743. 21. São João Crisóstomo, em Epistola 1 a Pilipensis Humiliai, 7. P. G. 62, 227 a 230. 22. C. F. P. Gordai, Introduxion, Ingordai, Peterilden, Thomas C. Org, Colosenses, 1 a 2 Tesalonicenses, 1 a 2 Timoteo, Tito, Filemón, La Biblia Comentada por los Padres de la Iglesia Y, Otros Autores de la Época Patrística, Volume 9, Nuevo Testamento, Madri, Buenos Aires, Bogotá, Montevideo, Santiago, Sudá Nueva, 2002, 34 a 35, 23 a FM e ONG, Frónica e Atushal Sedon, Aguíde Tuti Literatura e Andits Background, Piladelpia, Fortres Pres, 1983, 158 a 159, 24 C. F. M. H. Flanagan, S. T. John Chrysostom's Doctrine of Condescension and Curacintes Scriptures, Napier, Dalitere Graprint, S. D. C. F. Também Bertrand de Magere, Introduction à L'History de Lechegesi, V. I. Les Pères Greques et Orientaux, Capítulo VIII, São João Crisóstomo, Doutor da Condescendência Bíblica 214-239, N. Capitzi, Parola Didiwissin Catabasis Divina, Gregoriano 189-2, 2008, 396 a 419, 25 N. Capitzi, Parola Didiwissin Catabasis Divina, 405, 26 C. F. P. G. 56, 163 a 192, 27 S. João Crisóstomo, 1, 32 em Genesim, P. G. 55, 292 a 293, 28 S. João Crisóstomo, Homilia I em Matael, P. G. 57, 16 a 17, 29 A doutrina do anomiaismo é atribuída ao Antiniceno Radical S. mais ou menos 350, que identificou a essência divina com a noção de não engendrado, típica do pai, pelo qual o filho resultava diferente, de semelhante, a nomoios, do pai. São João Crisóstomo pulimizou contra esta oresia em suas de Fistipressibus, contra nomoios, homilia 10, C. F. Edição Francesa na célebre coleção Soussietines nº 396, Jean Crisóstomo, Sulegalité du Péreti du Fios, Contrilesa no mens ou melis vichii, Ed. Malingrei, A. M. Paris, Cerf, 1994, 30 C. F. São João Crisóstomo, Da Incompreensibilidade de Deus, Da Providência de Deus, Cartas Olímpia, Coleção Patrística, nº 23, São Paulo, Paulus, 2007, 31 Id, Ibidem, 32 São João Crisóstomo, 1, V. De Estúdio Praesente 1i, PG 63,485. Tom e homilia sobre a Carta aos Romanos 1 de São João Crisóstomo, Padre da Igreja, Arcebispo de Constantinupla, Prólogo da Carta aos Romanos 1. Quando ouço a leitura das Cartas de São Paulo, o que acontece frequentemente, em cada semana duas, não raro três ou quatro vezes, na ocorrência de uma festa dos santos mártires, alegro-me com o som desta trombeta espiritual, rejubilo, sinto ardoroso desejo ao reconhecer esta voz amiga, e tenho quase a impressão de vê-lo presente a discursar, mas angustia-me e atormenta-me o pensamento de que nem todos conhecem devidamente tão grande homem, e alguns cheguem mesmo a ignorá-lo a ponto de não saberem exatamente nem mesmo o número das suas cartas. Não é por não conseguirem aprender, mas porque não querem tratar frequentemente com o bem-aventurado Paulo. Também nós quanto o conhecemos, se conhecemos alguma coisa, não é devido a talento próprio e inteligência penetrante, mas é porque assiduamente lemos os escritos dele, e os acolhemos com ótimas disposições. Efetivamente, os amigos conhecem melhor que os demais as ações de seus amigos, porque se preocupam com eles. Este santo homem o demonstra, dizendo aos filipenses, É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, a todos vós, nas minhas prisões e na defesa e confirmação do Evangelho Fielium 1,7. De sorte que, se quereis também vós dar-vos com ardor a leitura, não precisais de procurar outra coisa. Segundo a palavra de Cristo, buscai e achareis, batei e abrisse-vos a MT 7,7. Mas, visto que muitos de vós aqui reunidos assumiram mulher e filhos para sustentar o andamento de uma casa, e por isso não podeis ocupar-vos inteiramente nessa tarefa, deveis-vos esforçar por receber o que outros coligiram, e pôr tanta diligência em ouvir quanto se empreguem em acumular riquezas. Se é, contudo, uma vergonha não exigir mais de vós, oxalá deis ao menos isto, pois da ignorância das escrituras originaram-se inúmeros males, dela deriva muitas vezes o lodo de heresias, surgiram as vidas desleixadas, os esforços infrutíferos, pois, como os que se acham privados da luz não podem caminhar direito, assim os que não fixam olhar na direção dos raios das divinas escrituras, forçosamente pecam com frequência, porque caminham entre vós essas densas, a fim de evitá-lo, abramos os olhos ao fulgor das palavras do apóstolo, com efeito, sua língua fulgura mais que o sol, e ele supera todos os outros por seus ensinamentos, tendo trabalhado mais do que todos, alcançou grande graça do Espírito Santo, e eu asseguro, não somente baseado nas cartas, mas também nas suas ações, se, de fato, fosse ocasião de proferir discursos, eles sempre lhe cediam a palavra, foi tido por Mercúrio pelos infiéis, porque era ele quem tomava a palavra, a arte 14,11, pois primava na eloquência, estando para ingressar no estudo desta carta, é necessário mencionar o tempo em que foi escrita, de fato, não foi escrita, como muitos pensam, antes de todas as outras, mas é a primeira das que foram enviadas de Roma, mas posterior a outras, embora não a todas, efetivamente, ambas as cartas aos coríntios foram enviadas antes, é evidente por aquilo que ele escreveu no fim desta, nesses termos, mas agora vou a Jerusalém, a serviço dos santos, a Macedônia e a Caia o veram por bem fazer uma coleta em prol dos santos de Jerusalém que estão na pobreza RM 15,25 a 26, e na carta aos coríntios, diz, e, se valer a pena que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo em cor 16,4, referindo-se aos portadores dos recursos financeiros, daí faz-se patente que, ao escrever aos coríntios, ele incerta a viagem, ao invés, por ocasião da carta aos romanos, era questão decidida, comprovado isto, é certo que esta carta foi escrita depois daquelas, a carta aos tessalonicenses parece-me anterior à carta aos coríntios, de fato, tendo primeiramente lhes escrito a respeito das esmolas, quando assegura, não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes de Deus a amar-vos mutuamente, é o que fazeis muito bem para com todos os irmãos 1 TS 4,9 a 10, em seguida escreveu aos coríntios, e isso ele o manifesta, dizendo, conheço a vossa boa vontade e por causa dela meu fano de vós junto dos macedônios, dizendo-lhes, a caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem servido de estímulo à maioria 2,9,2, com isto demonstra que é a primeira vez que lhes fala deste assunto, por conseguinte, esta carta, a primeira das que escreveu de Roma, é posterior àquelas outras, pois ainda não havia chegado a Roma, quando escreveu esta carta, é o que indica nesses termos, realmente, desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, RM 1,11, de Roma, porém, escreveu aos filipenses, onde assim se exprime, todos os santos vos saudam, especialmente os da casa do imperador, F.L 4,22, aos hebreus igualmente daí escreveu, e diz que os saudam os que estavam na Itália, H.B 13,24, preso em Roma, enviou a Timóteo uma carta, que parece ser a última de todas as cartas de Paulo, conforme se manifesta no final, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de mim a partida do STM 4,6, é sabido que ele aí chegou ao termo da vida, também a carta a Filemon conta-se entre as últimas, pois a escreveu na extrema velhice, quando dizia, sendo tal como sou eu, o velho Paulo e agora também prisioneiro em Cristo Jesus F.M 1,9, a esta, portanto, precedeu a carta aos Colossenses, conforme o final assinala, ao escrevê-lhes, Chiquico vos dará todas as informações, vai com Onésimo, irmão fiel e amado C.L 4,7,9, foi por causa de Onésimo que ele escreveu carta a Filemon, e que não se trata de outro homônimo, manifesta-o por meio de Aquipo, uma vez que Paulo, na epístola a Filemon, o toma por auxiliar a fim de obter favor para Onésimo, a ele também na carta aos Colossenses estimula com estas palavras, e dizia a Arquipo, atende ao ministério que recebeste, cumprindo bem e, 17, a meu ver, por E.M., a carta aos Gálatas precedeu a carta aos Romanos, se, contudo nas escrituras aparecem noutra ordem, não é de admirar, às vezes, também os doze profetas não aparecem segundo a ordem temporal, mas apesar de serem de épocas muito diferentes, estão colocados seguidamente na Bíblia, a Geu, Zacarias e outros profetizaram depois de Ezequiel e Daniel, e muitos após Jonas e Sofonias e todos os outros, e, no entanto, todos eles estão congregados, apesar de separados por tão grande intervalo de tempo, 2. Ninguém, no entanto, conceder este trabalho fora do assunto, nem que se trata de pescrutar coisa superflua ou vá, porque a época das cartas nos é muito útil para a solução de certas questões, quando vejo Paulo escrever aos Romanos e aos Colossenses acerca dos mesmos problemas, mas não de modo semelhante, aos primeiros com grande condescendência, como ao dizer, acolhei ao fraco na fé sem querer discutir suas opiniões, um acha que pode comer de tudo, ao passo que me fraco só come verdura RM 14,1, aos Colossenses, porém, não assim acerca dos mesmos problemas, mas com maior liberdade, se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, porque aqui vos sujeitais, como se ainda vivesses no mundo, há proibições como, não pegues, não proves, não toques, tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne CL2, 2,20 a 23, não encontro outra causa desta diferença senão as circunstâncias de tempo, no início, na verdade, importava usar de condescendência, não, contudo, na época seguinte, verás que ele assim age sempre e em todo lugar, desta forma costumam fazer os médicos e os mestres, o médico não procede de igual forma para com os que estão no começo da doença e os doentes terminais, nem o mestre ensina de idêntica maneira aos meninos e aos que precisam de ensinamentos mais perfeitos, por conseguinte, Paulo escrevia uns e outros, movido por determinadas causas e assuntos, ele o manifesta ao dizer aos coríntios, passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes um cor 7,1, aos gálatas, contudo, logo no prólogo e por toda a carta assinala a mesma coisa, a estes, todavia, diz por que, qual o motivo por que escreve e parece dar testemunho de que eles estão cheios de bondade e repletos de todo conhecimento de forma a poderem admoestar os demais, por que, então, enviou a carta, em virtude da graça que me foi concedida por Deus de ser o ministro de Jesus Cristo, rm 15,15 a 16, por isso, diz no princípio, pois eu me sinto devedor, daí meu propósito de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma, rm 1,14 a 15, na verdade, as suas palavras, por exemplo, acerca de lhes ser possível admoestar os outros etc, exibem principalmente louvor e exortação, mas era lhes também necessário uma emenda por meio de cartas, como, pois, ainda não havia chegado até aí, por dupla maneira os orienta, pelas cartas e com expectativa de sua vinda, era assim aquele santo, assumia todo o orbe e carregava todos consigo, considerando ser o maior parentesco contraído segundo Deus, desta forma, amava a todos como se os tivesse gerado, ou antes demonstrava maior amor do que um pai, pois a graça do espírito ultrapassa o nascimento carnal e causa afeto mais ardente, verifica-se tal fato primeiro na alma de Paulo, que a guisa de um pássaro, frequentemente visita a todos por efeito da caridade, sem jamais permanecer ou parar, pois como ouvira que Cristo dissera, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas Ju 21,16, e que assegurara que isto constituía o máximo limite da caridade, ele exerceu este mundo de forma extraordinária, também nós o imitamos, se, visto não conseguirmos orientar o mundo todo, nem inteiramente as cidades e os povos, cuidarmos cada qual ao menos da própria casa, da mulher, dos filhos, dos amigos e dos vizinhos, nem me diga alguém, sou imperito e incapaz, ninguém mais indoto do que Pedro, nem menos perito que Paulo, ele mesmo confessa, e não se envergonha de dizer, ainda que seja imperito no falar, não sou no saber 2 cor 11,6, No entanto, este imperito e aquele indoto venceram milhares de filósofos, impuseram silêncio a inúmeros oradores, realizando tudo diligentemente pela graça de Deus, que desculpa teremos nós, que nem ao menos para 20 pessoas bastamos, e não somos úteis aos co-habitantes conosco, são desculpas e voas escusas, não é a ignorância e imperícia que impedem a educação, mas a preguiça e a sonolência, sacudindo, portanto este sono, com toda aplicação cuidemos de nossos membros, a fim de gozarmos na terra de muita tranquilidade, dispondo segundo o temor de Deus o que nos é adequado, e no além conseguiremos inúmeros bens, pela graça e benignidade de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem e com o qual seja dada glória ao Pai, na unidade do Santo Espírito, agora e sempre e pelos séculos dos séculos, Amém. 1ª Homília Endereço 2 1 Paulo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus, 2 que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, nunca pôs o próprio nome, tanto Moisés, nos cinco livros que escreveu, três contos que depois dele registraram os fatos, nem Mateus, nem João, nem Marcos, nem Lucas, entretanto São Paulo, em todas as suas cartas, sempre coloca primeiro o seu nome, por quê? Porque eles escreviam para os coetâneos e, portanto, era inútil revelar o próprio nome. Paulo, contudo, remetia escritos para longe, na forma de epístolas, por conseguinte, era necessário previamente nomear-se. Se, porém, na carta aos hebreus não o faz, é por prudência. 4 Paulo, era muito odiado por eles e a fim de não lhe ser impedido o acesso desde o início, no caso de conhecerem o nome do autor, decidiu omití-lo para que eles o ouvissem. Se, porém, os profetas e Salomão colocaram seus nomes, deixo-vos o trabalho de pesquisar por que uns colocaram e outros não. Não é preciso que aprendais tudo de mim, mas também vós deveis vos esforçar e investigar, a fim de não ficar despreguiçosos. Paulo, servo de Jesus Cristo, porque Deus lhe trocou o nome e a Saulo deu a denominação de Paulo. Quis não ficasse ele nesta questão abaixo dos apóstolos, mas também tivesse a prerrogativa do príncipe dos discípulos, e mais estreitamente se unisse ao seu colégio. Não é sem motivo que se diz servo de Cristo. De fato, há muitas espécies de servidão. A primeira, pela pertença criação, conforme se diz, todas as coisas te servem S.E.L. 119,91, e ainda, Nabucodonosor, meu servo J.R. 25,9, pois a obra do Criador é servo seu. O segundo espécie é a da fé, sobre a qual se disse, mas graças a Deus, vós, outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina qual fostes entregues, e assim livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. R.M. 6,17 a 18. Outra espécie é a do estilo de vida. Conforme foi escrito, Moisés, meu servo, morreu J.R. 1,2. Embora todos os judeus fossem servos, Moisés especialmente brilhava pelo estilo de vida. Visto que Paulo era servo segundo todas as espécies de servidão, ele as prefere a máxima honra declarando, servo de Jesus Cristo, e relaciona os dois nomes do plano divino, subindo de baixo para cima. Um anjo veio do céu trazendo o nome de Jesus, quando nasceu da Virgem. O de Cristo deriva do termo unção, que se refere à carne. E com que óleo, perguntas, foi ungido? Não foi ungido com óleo, mas com o Espírito. A Escritura costuma dar a tais pessoas o nome de ungidos listôs. Na verdade, quanto à unção, o principal agente é o Espírito, e utiliza-se o óleo. E onde a Escritura denomina a Cristo os que não foram ungidos com óleo. Na passagem, não toqueis nos meus ungidos, Não façais mal aos meus profetas. S. E. Então não havia o uso do óleo para a unção. Chamado para ser apóstolo. Paulo, mostrando-se agradecido, sempre se diz chamado, e assegura que não foi por ter ele próprio procurado o que encontrou, mas por ter obedecido ao chamado. Aos fiéis, porém, assim qualifica, chamados santos. Estes últimos foram chamados a fé, mas foi confiado a Paulo outro munos, repleto de inúmeros bens. O apostolado, que supera e abrange todos os carismas. E o que dizer ainda senão que Cristo, a partir, entregou aos apóstolos o que ele mesmo fez quando viera. É o que Paulo também clama e assegura, exaltando a dignidade dos apóstolos. Em nome de Cristo exercemos a função de embaixadores e por nosso intermédio a Deus mesmo que vos exorta a 2 cor 5,20. Isto é, em lugar de Cristo, escolhido para o Evangelho de Deus. Numa casa cada qual é escolhido para determinada obra. Assim na igreja são distribuídos os diversos ministérios. A meu ver, portanto, a que não designa a própria sorte, mas insinua que ele há muito fora deputado para tal. Igualmente Jeremias declara que Deus dissera a seu respeito, Antes que saísse do seio materno, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações JR 1,5. Ele escrevia para uma cidade arrogante e orgulhosa, e por isso manifesta que tudo provém de uma disposição divina. Efetivamente, foi Deus quem chamou, quem escolheu. Assim procede para tornar a carta fidedigna e bem acolhida. Para o Evangelho de Deus. Por conseguinte, não somente Mateus e Marcos são evangelistas, nem somente Paulo é apóstolo, mas também os outros. Apesar de serem ele denominado por excelência apóstolo e eles, evangelistas. Quanto ao Evangelho, assim o designa não somente por causa dos bens já otorgados, mas igualmente por causa dos que viriam no futuro. Porque, então, afirma que Deus evangeliza por meio dele, escolhido para o Evangelho de Deus. O Pai, na verdade, se manifestara antes do Evangelho. Mas se era conhecido, era apenas pelos judeus, mas nem por todos eles o quanto conviria. Nem sabiam que ele era Pai e era indigno que imaginavam a seu respeito. Por este motivo, Cristo dizia, os verdadeiros adoradores adorarão-lhe. Tais são os adoradores que o Pai procura. Ju 4,23 Por fim, contudo, o Pai, com o Filho, manifestou-se a todo o orbe. Prenunciando, Cristo dizia, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro e aquele que enviaste. Jesus Cristo Ju 17,3 Refere-se a um Evangelho de Deus, elevando imediatamente o nível do ouvinte. Não veio, como os profetas, para anunciar eventos lastimáveis, tais como censuras, acusações, repreensões, mas a boa nova e o Evangelho de Deus, inúmeros tesouros de bens firmes e imutáveis. 3 Que ele já havia prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, o Senhor deu uma ordem aos que anunciam com grande coragem a boa nova. S.L. 67,12 Quão graciosos são os pés dos que anunciam a paz. E 52,7 Vês a eloquência com que é enunciado o nome e o lugar do Evangelho no Antigo Testamento. Não o pregamos apenas com palavras, diz, mas também com obras. Não se tratava de algo de humano, mas de divino, de indizível e sobrenatural. Como, na verdade, o denunciavam como novidade, mostra que ele é mais antigo do que o povo grego e que fora pronunciado pelos profetas. Mas não foi dado desde o início, porque não o quiseram receber. De fato, os que quiseram, ouviram-no, diz a Escritura. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. J. 8,56 Por que razão? Então, diz, muitos profetas e justos desejaram ver o que vê diz e não viram MT 13,17. De tal forma, porém, diz ele, que vê diz e ouvis a própria carne, os sinais, que os olhos percebem. Queria que considerasses a antecedência com que estes eventos foram preditos, pois quando Deus está preparando grandes acontecimentos, ele os anuncia muito tempo antes, abrindo os ouvidos para captar sua presença, nas Sagradas Escrituras. Os profetas não apenas proferiam, mas também escreviam as profecias. Não só escreviam, mas ainda as ações se transformavam em figuras. Por exemplo, Abraão que conduz Isaac, Moisés que exalta a serpente, estende as mãos na luta contra Amalek, e imola o cordeiro Pascal. O que fazes, Paulo? Elevaste-nos os ânimos a coisas sublimes, ofereceste-nos a imaginação realidades grandes e ocultas, citaste o Evangelho, o Evangelho de Deus, introduziste o coro dos profetas e mostraste que todos eles muitos anos antes pronunciaram o futuro, Por que remontas a Davi? Diz-me, quem este de quem falas e cujo pai afirma ser o filho de Jessé? Como é possível ser digno dele o que dizes? Sem dúvida alguma, absolutamente, são dignas. Não nos referimos a um simples homem. Por isso acrescentei, segundo a carne, dando a entender que sua geração era segundo o Espírito. E por que começa deste ponto, e não dos fatos mais sublimes? Porque assim também fizeram Mateus, Lucas e Marcos. Pois quem quiser guiar para o céu tem de conduzir de baixo para cima, Nesta ordem foram dispostos os eventos salvíficos. Em primeiro lugar, portanto, viu-se um homem sobre a terra, e percebeu-se que era Deus. Da mesma forma em que ele transmitiu a doutrina, seu discípulo abre o caminho que para lá conduz. Em primeiro lugar, portanto, fala da geração segundo a carne. Não porque fosse a primeira, mas porque desta conduz o ouvinte para aquela. 4. Estabelecido filho de Deus com o poder, segundo o Espírito de Santidade, por sua ressurreição dos mortos. Jesus Cristo a frase é obscura devido às expressões complicadas. Por isso é necessário distinguir. É clara a razão porque diz. Anunciamos aquele que nasceu de Davi. Mas de onde vem a acerção de que aquele que se encarnou é o Filho de Deus? Primeiramente veio por intermédio dos profetas. Por isso declara, que ele já havia prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É importante esta acerção. Em segundo lugar, também pela forma da geração, declarada nesses termos, nascido da estirpe de Davi segundo a carne. Na verdade, não é observada a lei da natureza. Em terceiro lugar, pelos milagres que operou, provas de seu grande poder, é o sentido da expressão, com poder. Em quarto lugar, pelo Espírito que comunicou aos seus fiéis, e por quem santificou a todos. Diz, segundo o Espírito de Santidade, porquanto a Deus somente compete doar tais dons. Em quinto lugar, pela ressurreição do Senhor, uma vez que ele foi o primeiro e único a ressuscitar a si mesmo. Ele próprio afirmou que este sinal é o mais idôneo de todos para fazer calar os insolentes. Pois disse, destruí este templo, e em três dias eu o levantarei. Ju 2,19. E, quando me tiver deselevado da terra, então sabereis que eu sou Ju 8,28, e ainda, esta geração, busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas M.T. 12,39. O que significa, estabelecido, mostrado, declarado, julgado, reconhecido, de acordo com o juízo e voto de todos, pelos profetas, pelo extraordinário nascimento segundo a carne, pelo poder dos milagres, pelo Espírito por cujo intermédio santificou, pela ressurreição com a qual eliminou a tirania da morte. 5. Por quem recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé e a gratidão do servo, não atribui algo a si, mas ao Senhor. Aliás, são dons do Espírito, por isso diz, tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Ju 16,12. E ainda, separai-me Barnabé e Sauloate 13,2. E na carta aos Coríntios diz, A um Espírito dá a palavra da sabedoria, a outro, a palavra da ciência, e, o mesmo Espírito distribui a cada um os seus dons, conforme lhe apraz um Cor 12,8.11. E discursando em Mileto, diz, o Espírito Santo vos estabeleceu pastores e bispos a arte 20,28. Vez como afirma que o que é do Espírito é do Filho, e o que é do Filho, é do Espírito. A graça e o apostolado, isto é, não fomos nós que nos fizemos apóstolos. Com efeito, não obtivemos esta dignidade com nosso esforço e labor, mas recebemos qual graça e o munos nos foi conferido por um dom do alto, para a obediência da fé. Por conseguinte, não foram os apóstolos que o realizaram, mas a graça preveniente. Com efeito, competia-lhes viajar e anunciar, mas persuadir a obra de Deus neles, conforme anuncia também Lucas, abriu-lhes o coração a arte 16,14, e ainda, aqueles aos quais fora dado ouvir a palavra de Deus, cf. A arte 4,4, para obediência, não disse, para pesquisar o raciocínio, mas, para obediência, não fomos enviados, disse, para construirmos silogismos, mas para transmitir o que recebemos. De fato, quando o Senhor profere uma palavra, não devem os ouvintes curiosamente pescurtar e indagar, e sim acolher. Os apóstolos foram enviados, a fim de narrarem o que ouviram, e não para acrescentarem algo de próprio, quanto a nós. Compete-nos somente crer, o que devemos acreditar, em seu nome. Não façamos inquisições curiosas a respeito de sua substância, e sim acreditemos em seu nome. Este, de fato, operava milagres. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A arte 3,6. E para tal a fé é necessária, e nada disto podemos captar por meio de raciocínios, entre todos os gêntios, 6. Dos quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo. O que é isto? Acaso Paulo pregou a todos os gêntios? É certo, através do que escreveu aos romanos, que ele peregrinou de Jerusalém até o Ilírico, e daí chegou aos confins da terra. Embora não tenha atingido a todos, nem assim é falso o que afirma, porque não fala apenas de si mesmo, mas ainda dos doze apóstolos, e daqueles que na companhia deles anunciaram a palavra. Aliás, não podes retrucar que não se trata de Paulo se considerares seu fervor, e que nem após a morte cessa de pregar em todas as partes da terra. Pondera como exalto o dom e mostra que é grande e mais sublime do que o antigo. Na verdade, o Antigo Testamento toca apenas a um só povo, este dom, porém, abrange terra e mar. Gostaria que mais uma vez pensasses quanto a alma de Paulo estava longe de qualquer adulação. Efetivamente, ao dirigir-se aos romanos, estabelecidos de certo modo no ápice de todo o orbe, não lhes atribui mais do que aos restantes povos, nem, pelo fato de que então dominavam e reinavam, diz que possuíam mais relativamente as realidades espirituais. Mas, diz, como pregamos a todos os povos, assim também a voz, e enumera os entrocitas e os traços. Porque, se não quisesse acentuar isto, seria supérfluo dizer, entre todos os gentios, dos quais fazeis parte também vós. Assim procede, purificando-lhes a mente, humilhando-lhes a soberba e declarando-lhes que são iguais aos demais. Por isso, acrescenta, dos quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo, isto é, entre eles estáis também vós, e não disse, os outros convosco, mas, vós com eles. Se, pois, em Cristo Jesus não há servo nem livre, muito mais nem rei nem homem do povo, de fato, também vós fostes chamados, e não vos aproximastes espontaneamente. 7. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vê com que frequência utiliza a denominação de chamados, chamado para ser apóstolo, dos quais fazeis parte também vós, chamados, a vós todos que estáis em Roma, chamados. Não é superflua a repetição, mas quer relembrar-lhes o benefício da vocação. Com efeito, era verossímil que entre os fiéis houvesse antigos prefeitos e consulares, e também pobres e homens vulgares. Ele desfaz a desigualdade social, reunindo todos sob um único título. Se, portanto, nas coisas mais necessárias e nas espirituais, tudo é comum entre servos e livres. Por exemplo, o amor de Deus, a vocação, o evangelho, a adoção, a graça, a paz, a santificação, etc. Como não seria extrema loucura criar distinções nas questões terrenas entre aqueles que Deus uniu e fez pares? Por conseguinte, desde o início o santo apóstolo, curando-lhes a grave enfermidade, leva-os à humildade, mãe de todos os bens. Melhorava os servos, informando-os de que a servidão não lhes causaria dano, uma vez que gozassem da verdadeira liberdade. Os senhores também aprendiam a descrição, instruídos de que a liberdade não lhes traria lucro algum se as realidades da fé não tivessem precedência. E para que saibas que Paulo com isso não introduzia confusão, nem misturava tudo, mas tinha ótimo discernimento. Não escreveu simplesmente, todos vós que estáis em Roma, mas destacou, amados de Deus, ótima diferenciação, assinala de onde se origina a santidade, de onde provém, então, a santidade, do amor. Pois, após declarar, amados, aditou, chamados à santidade, indicando-a estar a fonte de todos os bens. Chama de santos, porém, a todos os fiéis, graça e paz. Ó saudação portadora de inúmeros bens, Cristo ordena aos apóstolos que, ao entrarem numa casa, a pronunciem. Por isso, Paulo sempre começa desta forma, a saber, pela graça e a paz. Cristo não levou a termo uma pequena luta, mas várias, completas e de turnas, não foram terminadas devido a nossos labores, mas por sua graça. E visto que o amor doou a graça, e a graça transmitiu a paz, denomina-as em série, roga que permaneçam perpétuas e imutáveis, no intuito de que não rebentasse outra guerra. Suplica ao doador que as conserve estáveis, dizendo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nesta passagem, a palavra, dé comum ao Pai e ao Filho, como se dissesse, vem dele, e não disse, graça e paz da parte de Deus nosso Pai por nosso Senhor Jesus Cristo, e sim, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, quanto pôde o amor de Deus, os inimigos e os réprobos de repente se tornaram santos e filhos. Com efeito, quando nomeia o Pai, destaca que somos filhos, quando, porém, falha em filhos, revela o tesouro de todos os bens. Perseveremos, então, em mostrar-nos dignos da dádiva de nossa cidadania, em conservar a paz e a santidade. As outras dignidades são, na verdade, temporárias e são supressas, no final da vida presente, as riquezas são venais. Por isso ninguém se refere propriamente a dignidades, mas apenas proferem nomes, que vigoram devido à magnificência das vestes e a adulação dos satélites. Aqui Deus confere, porém, o dom da santificação e da adoção, não é tirada pela morte, mas na terra produz homens ilustres e emigra conosco para a vida futura. Com efeito, quem conserva a adoção, e com todo cuidado guarda a santificação, é muito mais esplêndido e feliz do que aquele que singe o diadema, e veste a púrpura, e na vida presente usufrui da maior tranquilidade, fiado numa firme esperança, sem ter ocasião alguma de tumulto e perturbação, mas goza de perpétuo gozo. Efetivamente, alegria e regozijo não costumam provir da grandeza do império, nem da quantidade das riquezas, nem do fausto do poder, nem da força corporal, nem da lota mesa, nem do ornato das vestes, nem de qualquer outra coisa humana, mas provém apenas da benéfica ação espiritual e da boa consciência. Quem a conserva pura, esteja embora esfarrapado, faminto, e mais alegre do que os que vivem em sumas delícias, e vice-versa. Quem está consciente do mal que praticou, cercado embora da abundância de todas as riquezas, é o mais miserável dos homens. Por esta razão, Paulo, que vivia com assíduo a fome e o despojamento, cotidianamente flagelado, mais se alegrava e regozijava do que os reis. Acabe, entretanto, que reinava e gozava de lautos banquetes, por ter admitido aquele pecado, gemia, estava angustiado, com o rosto desfeito, antes e depois do pecado. Se queremos, portanto, usufruir de prazer, fujamos sobretudo da maldade, e sigamos a virtude, porque não podemos de outro modo ter prazer, mesmo se ascendermos ao próprio trono imperial. Por isso Paulo dizia, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz GL 5,22. Conservemos este fruto entre nós, para gozarmos na terra desta alegria, e conseguirmos o reino futuro, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai seja a glória, na unidade do Espírito Santo, agora e sempre e nos séculos dos séculos. Amém. Segundo a humilhação de graças e oração 1,8. Em primeiro lugar, eu dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é anunciada em todo o mundo. Exódio conveniente da alma feliz é este, e próprio para instruir a todos a que ofereçam a Deus as premissas das palavras e das obras boas, deem graças não somente pelas suas próprias ações, mas também pelas dos outros, o que livra a alma de inveja e do ciúme, e atrai maior benevolência de Deus para com os que lhe dão graças. Por isso, o apóstolo diz em outra passagem, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. F1,3 Devem dar graças não somente os ricos, mas também os pobres, não apenas os sádios, mas igualmente os doentes, não só na prosperidade, mas também na diversidade. De fato, dar graças a Deus por ocasião de acontecimentos felizes não é admirável, mas, quando surge grande tempestade, e a nave periclita e sossobra, então aparece a extrema prova de paciência e de gratidão. Por este motivo Jó foi coroado, tapou a boca insolente do diabo e mostrou claramente que não dava graças por causa da prosperidade, do dinheiro, mas movido por grande amor a Deus. Vê igualmente por que motivo Paulo dá graças. Não foi por bens terrenos e perecíveis, tais como império, poder, glória, que devem ser reputados como nada, mas por causa dos verdadeiros bens, a fé, a liberdade de falar, e com que a fé tu dá a graças. Pois não diz, a Deus, mas a meu Deus, conforme fazem também os profetas, reivindicando para si o que é comum a todos. É de admirar que os profetas assim procedam. O próprio Deus assim age para com seus servos, declarando particularmente a respeito de cada um deles que é o Deus de Abraão, diz a Aque de Jacó, porque vossa fé é anunciada em todo o mundo. Como toda a terra ouviu falar da fé dos romanos, inteira, por meio dele, e não é inverossímil, não se tratava de uma cidade obscura, mas de uma cidade situada de certo modo no alto de um pico, e universalmente ilustre. Pondera a força do anúncio da palavra, como em tão breve tempo por meio de publicanos e pescadores foi invadida a principal das cidades, e homens da Síria se tornaram mestres e preceptores dos romanos. O apóstolo atesta a respeito deles duas boas ações. Eles acreditaram, acreditaram com coragem, e de tal modo que a fama deles percorreu a terra. Afirma ele, vossa fé é anunciada em todo o mundo. A fé, não as discussões, não os questionamentos, não os silogismos, embora ali houvesse muitos impedimentos à doutrina. Efetivamente, os romanos, que recentemente haviam conquistado o império de todo o mundo, estavam orgulhosos, e viviam no meio das riquezas e dos prazeres, e o anúncio se realizava através de pescadores, judeus e descendentes dos judeus, povo mal visto e geralmente abominável, e ordenavam adorar um crucificado, educado na judeia. E os mestres prescreviam, além da doutrina, uma vida austera a homens entregues aos prazeres, e ambiciosos apenas dos bens presentes. E os que anunciavam isto eram pobres, homens vulgares, obscuros e de pais obscuros. Entretanto, nada disso impediu o percurso da palavra. Tão grande era o poder do crucificado que a propagava por toda parte. É anunciada em todo o mundo. Não disse, é publicada, e sim, é anunciada, como se estivesse na boca de todos. Testificando mesmo acerca dos tessalonicenses, acrescenta outra coisa. De fato, tendo dito, partindo de vós, se divulgou a palavra de Deus. A dita, não é necessário falarmos disso em TS 1,8. Os discípulos, com efeito, se colocavam no lugar de mestres, instruindo a todos corajosamente, e atraindo-os a si. A pregação nunca se interrompia, mas de modo mais veemente que o fogo invadia todo o orbe. Nesta passagem, porém, só se diz, e anunciada. Expressou-se bem, e anunciada, mostrando que nada devia ser acrescentado, nem subtraído as palavras. O papel do anúncio, ángelus, é este, somente transmitir o que lhe foi dito. Por conseguinte, o sacerdote é denominado anjo porque não anuncia o que é seu, mas a mensagem daquele que o envia. No entanto, Pedro ali pregou, mas Paulo considera seu ensinamento dele, desta sorte, conforme disse mais acima, está vizento de qualquer espécie de inveja. 9. É testemunha a Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho do seu filho. Palavras do coração do apóstolo, sentença de solicitude paterna. O que quer ele dizer, e com que intenção invoca a Deus como testemunha? A palavra provinha de suas disposições. Uma vez que ainda não os visitara, não chama por testemunha homem algum, mas aquele que perscruta os corações, após haver assegurado que os ama, e ter dado um sinal da instante oração por eles e do desejo de visitá-los, como isto não era óbvio, recorre a um testemunho fidedigno, ou poderia algum de vós gloriar-se porque se lembra, ao rezar em casa, da igreja inteira? Certamente não. Mas Paulo não rezava unicamente para uma cidade, mas suplicava a Deus por todo o orbe, e isto não uma, duas, ou três vezes, mas continuamente. Só é possível a uma pessoa lembrar-se assiduamente de outra devido a uma grande caridade. Pondera que provém de grande afeto e amor ter presente sem cessar a um outro nas orações. Ao declarar, porém, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho do seu filho, demonstra-nos simultaneamente a graça de Deus e a humildade de Paulo. A graça de Deus, que lhe confiou tão grande missão, a humildade, que não atribui tudo ao próprio zelo, mas ao auxílio do espírito. Ao acrescentar, evangelho, assinala-a com o ministério. Aliás, muitas e diversas são as formas de ministério, e igualmente as do culto. Ao serviço dos reis, todos estão sob o governo de um príncipe, mas nem todos exercem o mesmo ministério. Uma comanda o exército, outro governa as cidades, outro guarda as riquezas nos tesouros. Assim nas questões espirituais, um pela fé cultua a Deus, serve-o, e ordena retamente sua vida, um outro recebe os hóspedes, outro cuida dos pobres. Assim entre os apóstolos, Estevão servia a Deus cuidando das viúvas, um outro ensinando a palavra, de cujo número era Paulo, que servia a Deus pregando o evangelho. Era o seu serviço, o qual lhe fora confiado. Por isso não só invoca a Deus como testemunha, mas diz que lhe foi entregue, e jamais invocaria por testemunha falsa aquele que lhe confiara o serviço. Além disso, quer mostrar que a caridade e a solicitude que tinha para com eles eram necessárias, e eles não pudessem dizer, quem és tu, e de onde vem afirmares que assumiste o cuidado de tão grande reje a cidade. Torna-se clara a necessidade de tal solicitude com a declaração da espécie de serviço, a saber, anunciar o evangelho. De fato, aquele a quem foi confiado este monos, obrigatoriamente terá sempre em mente aqueles que hão de receber a palavra. Em outra parte o assinala, nesses termos, em meu espírito, porque sua religião era muito mais sublime do que dos gentios e judeus, pois a dos gentios era errônea e carnal, enquanto a judaica era verdadeira, apesar de ser também carnal, a da igreja, porém, era oposta a dos gentios, e muito mais sublime do que a judaica. Nosso culto não utiliza ovelhas, vitelos, fumaça e odores das vítimas, mas é espiritual. Demonstrando, dizia Cristo, Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Ju 4,24 O evangelho do seu filho Após ter dito mais acima que o evangelho era do pai, a que afirma ser do filho, deste modo disse ser indistintamente do pai e do filho, aprendeu por intermédio da voz sagrada que assegurava ser do filho o que é do pai, e ser do pai o que é do filho. Foi dito, tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. Ju 17,10 Lembro-me continuamente de vós em minhas orações, caridade genuína. A meu ver, diz uma só coisa, embora apresente quatro asserções, que se lembra, continuamente, nas orações, e os pedidos são importantes. 10 Pedindo que, de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. 11 Realmente, desejo muito ver-vos, vejo o grande desejo que tem de vê-los. Segundo o beneplácito divino, num misto de amor de Deus e temor, de fato, amava-os e tinha pressa de ir ter com eles. Mas embora amasse, não queria vê-los se não fosse de acordo com o beneplácito de Deus. É caridade genuína, não como nós, que transgredimos ambos os preceitos da caridade porque não amamos, ou se amamos, fazêmo-los sem considerar o beneplácito de Deus. Ambas as ações são contra a lei divina. Se isto é oneroso de se dizer, mais oneroso certamente é de se fazer. E quando amamos sem considerar o beneplácito de Deus? Quando desprezamos a Cristo faminto, e despendamos com os filhos, amigos e parentes além do necessário? Ou melhor, qual a utilidade de continuar falando? Se, de fato, cada um examinar a própria consciência, descobrirá que frequentemente assim acontece. O bem-aventurado apóstolo, porém, não era tal, mas sabia amar, e amar conforme é devido. Apesar de superar a todos na caridade, não transgrediu a medida no exercício da caridade. Vê, portanto, que ele possui com abundância ambas as coisas, tanto o temor de Deus quanto o amor aos romanos. Era sinal de zime a caridade e rezar continuamente por eles, e não desistir mesmo quando não impetrava o objeto desejado. Constituía-se uma piedade obedecer a vontade de Deus, perseverando no amor. Em outra passagem também, tendo rogado três vezes ao Senhor, sem obter o que pedia, ou melhor, sucedia-lhe o oposto. Dava graças pela recusa. 2 Cor 12,8 Desta forma sempre voltava o olhar para Deus. Em nosso caso, contudo, recebeu lentamente e não o quanto pedia, sem se aborrecer. Digo isto a fim de não nos contrariarmos se não somos ouvidos, ou somos atendidos com tardança. Na verdade, não somos melhores do que Paulo, que, por ambos os motivos, deu graças e com toda razão. Uma vez que se entregara inteiramente as mãos daquele que tudo dirige, e com sujeição igual a do barro nas mãos do leiro, ele seguia Deus aonde quer que o conduzisse. Tendo dito, pois, que pedia a graça de poder visitá-los, enuncia a causa destes desejos. Qual é? Para vos comunicar algum dom espiritual, que vos possa confirmar não é? Portanto, sem motivo, conforme atualmente o proceder de muitos que assumem superfluas e inúteis peregrinações, mas queria tratar de questões indispensáveis e urgentes, ele não o enuncia claramente, mas de forma enigmática, e não disse, para vos ensinar, vos instruir, completar o que falta, e sim, para vos comunicar, asseverando o que não distribuiria do que era seu, mas do depósito que recebera para transmiti-lhes. Mais uma vez fala modestamente, algum dom, pouca coisa e a minha medida. E o que é aquele pouco que já haveria de dar? Diz ele, que vos possa confirmar. Por conseguinte, provém igualmente da graça o fato de não vacilar, mas de ficar firme. Ao ouvires falar de graça, acautela-te de pensar que se exclui a recompensa devida ao bom propósito. O apóstolo a denomina graça, não porque reprove o esforço da vontade, mas para cortar a orgulhosa arrogância. Se Paulo a denomina graça, no entanto não desanimes. Um ânimo grato costuma denominar graça as boas obras, porque para isso carecemos muito do impulso do alto. Ao dizer, porém, que possa vos confirmar, assinala implicitamente que eles precisavam de grande correção. Quer dizer o seguinte, há muito alimentável desejo e anelo de vos ver, por nenhum outro motivo senão de vos fortalecer, confirmar e firmar devidamente no temor de Deus, para não vacilar descontinuamente, mas não se exprime deste modo, porque os teria melindrado. Insinua mais levemente, ao declarar, que possa vos confirmar, é o que dá a entender. Em seguida, uma vez que muito os molestaria, mitiga a expressão por meio do acréscimo, a fim de que eles não replicassem, como, acaso vacilamos, ou vagamos, e precisamos de tua língua para ficarmos firmes. Previne a objeção nesses termos. 12. Ou melhor, Para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim, como se dissesse, não suspeiteis que assim me expressei para vos acusar. Não falei com tal intenção, mas o que quis dizer, sofrestes muitas tribulações dos que vos perseguiram, por isso desejei ver-vos para vos confortar, ou melhor, não somente para vos confortar, mas também para me confortar. Vê a sabedoria do mestre, assegura, que possa vos confirmar. Sabia que seriam pesadas e onerosas aos discípulos as suas palavras, e por isso diz, para vos confortar. Mas isto também era molesto, embora não tanto quanto o que dissera antes. Mitiga a aspereza, sua visa inteiramente, para tornar a palavra aceitável. Pois não disse simplesmente, confortar, mas, para nos confortar convosco. Nem isto lhe foi suficiente, mas aditou a mitigação, pela fé que nos é comum a vós e a mim. Ah, quanto humildade, sugere que ele igualmente necessita e não apenas eles. Coloca os discípulos no mesmo posto que os mestres, sem reservar para si prerrogativo alguma, com grande igualdade. A utilidade é comum, diz ele, e precisamos de conforto, eu do vosso e vós do meu. E como sucederá isto? Pela fé que nos é comum a vós e a mim. Se alguém acender do mesmo fogo muitas lâmpadas, produz esplêndida chama. O mesmo acontece entre os fiéis, separados uns dos outros. Seremos menos animosos, Quando, porém, nos vemos mutuamente e nos abraçamos como membros, recebemos muito conforto. Não me oponhas o tempo presente, em que pela graça de Deus nas aldeias, nas cidades, no próprio deserto existem muitas fileiras de fiéis, e toda a impiedade foi expulsa. Mas pensa no tempo em que era ótimo mestre visitar os discípulos, e para os irmãos ver irmãos provenientes de outra cidade. Para tornar mais claro o que digo, usaremos de um exemplo. Se acontecesse, outrora acontecia, Agora tal não aconteça, que fôssemos trasladados em exílio para a terra dos persas ou dos citas ou outros bárbaros, dispersos em grupos de dois ou três naquelas cidades, e víssemos de repente alguém vir de nossa terra. Calcula o conforto que sentiríamos. Não vejas que os encarcerados, quando os visitam um dos familiares, levantam-se e saltam de alegria. Não te admires. Na verdade, se comparo aqueles tempos ao cativeiro e ao encarceramento, sofriam muito mais, dispersos, expulsos, famintos e em guerras, com ameaças cotidianas de morte, e suspeitas dos amigos, familiares e parentes, habitavam em toda parte como estranhos, ou o que é pior, viviam em condições piores do que os que moram em terra estrangeira. Por isso assim se exprime para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. Assim se exprimia, apesar de não precisar, de forma alguma, deles por companheiros de milícia. Como precisaria deles a coluna da igreja, mais forte do que o ferro e a rocha, espiritualmente de aço, que bastava a inúmeras cidades. Mas, para que o discurso não fosse molesto, nem a correção veemente, dizia necessitar do conforto deles. Se alguém afirmar que Paulo teve necessidade da consolação e da alegria oriundas do incremento da fé neles, certamente não erraria. Se, portanto, dizes, desejas e optas receber e dar conforto, qual o impedimento de vires? Dissipando esta suspeita, acrescenta, 13. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propusir ter convosco e fui impedido até agora. Vê a medida de obediência do servo, e a prova de intensa gratidão. Diz que estava impedido? Não, porém, qual o motivo? Não perscruta o mandato do Senhor, mas somente obedece. Era possível uma hesitação diante do fato de que por tanto tempo Deus impedisse usufruir da palavra de tão grande doutor, uma cidade tão grande e tão esplêndida e para a qual se voltava o olhar da terra inteira. Pois quem vence a cidade dominante facilmente subjulgue os súditos. Quem, contudo, deixa de lado e ataca os súditos negligencia o principal. Entretanto, Paulo nada disso indaga curiosamente, mas cede diante da incompreensível providência, e tanto se apresenta moderado quanto instrui a todos nós a nunca perguntarmos a razão das ações de Deus, embora muitos se mostrem perturbados a esse respeito. Apenas ao Senhor compete dar ordens. Aos servos cabe obedecer. Por isso diz que estava impedido, mas não informa por que razão. Pois, diz ele, nem eu sei. Não me interrogues, portanto, qual seja a vontade ou o plano de Deus. Vai acaso a obra dizer ao artífice, porque me fizeste assim? RM 9,20 Por que desejas saber? Acaso desconheces a providência e sabedoria divina? Que nada faz sem causa e em vão. Que te ama mais do que teus pais. Que supera de longe o afeto paterno e a solicitude materna. Por conseguinte, nada mais perguntes, nem procedas avante. Sirva-te isto de suficiente conforto. Na verdade, então o Império Romano era governado com sabedoria. Se ignoras o modo, não te irrites. É sobretudo peculiar a fé que, se alguém desconhece o modo de realização do plano divino, admita, contudo, a razão da providência. Tendo Paulo determinado corretamente o que lhe competia, de que se tratava. Mostrar que não era por desprezo que não ia ter com eles. Mas apesar de seu grande desejo, estava impedido, e removido a acusação de indolência. E após persuadi-los de que não era menor o seu desejo de vê-los do que, por sua vez, o deles, ainda de outras maneiras manifesta seu amor. Pois, diz ele, nem pelo fato de estar impedido, desistiu do empenho, mas sempre tentava, e sempre era coibido. Nunca desistiu, sem resistir, contudo, à vontade de Deus, e conservando a caridade. Pois, com o fato de se propor sem desistência, mostrava seu amor, por ser impedido sem resistir, revelava amor extremo a Deus, para colher algum fruto também entre vós. apesar de mais acima ter apresentado a causa do desejo, e ter mostrado que lhe convinha. No entanto, aqui também a fórmula, eliminando inteiramente a suspeita deles. Visto que a cidade era ilustre, e única em terremar de tão grande beleza, e muitos para lá emigraram somente pela vontade de vê-la, a fim de que ninguém opinasse a respeito de Paulo algo de semelhante, nem suspeitasse que Paulo desejava vê-los para se tornar mais ilustre devido à convivência. Frequentemente a apõe a causa de seu desejo. Disserá mais acima, realmente, desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual. Aqui, assegura mais claramente, para colher algum fruto também entre vós, como entre os outros gentios. Enumera príncipes e súditos conjuntamente. Apesar de mil troféus e vitórias, apesar dos célebres cônsules, coloca os romanos unidos aos bárbaros, e com razão. Pois onde existe a nobreza da fé, não há bárbaro nem grego, não há estrangeiro nem cidadão, mas todos alcançam idêntica proeminência. Vê, portanto, como ele é que age com medida. Efetivamente, não diz, para vos ensinar e instruir, mas, para que fim? Para colher algum fruto também entre vós, não simplesmente, fruto, mas, algum fruto. Mais uma vez diminui o que lhe respeita, conforme se exprimiu acima, para vos comunicar algum dom. Em seguida, conforme supramencionei, reprime-os, dizendo, como entre os outros gêntios. Apesar de ser desricos e terdes mais do que os outros, não demonstramos menor zelo pelos demais, não estamos em busca dos ricos, mas dos fiéis. Onde estão agora aqueles gregos sábios, com densas barbas, revestidos de um manto e cheios de orgulho? O fabricante de tendas, CF. Ate 18,3, converteu a Grécia e toda a terra dos bárbaros. Platão, que eles propõem e apresentam em toda parte, foi três vezes a Sicília e, com suas pomposas palavras e lustre fama, não conquistou tirano algum. Ao contrário, decaiu tão miseravelmente a ponto de perder a liberdade. Ao invés, o fabricante de tendas percorreu não somente a Sicília, ou a Itália, mas todo o Orbenem durante a pregação abandonou o ofício, mas ainda costurava peles e estava à frente da oficina. Nem isso escandalizou os consulares, e com razão, com efeito, não são as artes e ofícios, mas a mentira e os dogmas fictícios que costumam tornar desprezíveis os mestres. De resto, os atenienses zombam destes, aos outros atendem os bárbaros, os incultos, os homens vulgares. A pregação comum é oferecida a todos, sem distinção de dignidade, ou de proeminência de raça, ou de coisa semelhante. Precisa apenas da fé, não dos slogismos. É sobretudo admirável não só por ser útil e salutar, mas também por ser fácil, acessível e inteligível a todos. É principalmente obra da providência de Deus que oferece o que é seu a todos em comum. Com efeito, o que ele fez relativamente ao sol, a lua, a terra, ao mar, etc. Sem atribuir mais destes bens aos ricos e sábios e menos aos pobres, mas propondo igual uso fruto a todos. Também o realizou quanto a pregação, e bem mais, porquanto este é mais indispensável do que aqueles bens. Por este motivo, Paulo assiduamente diz, a todos os gentios, em seguida, manifestando-lhes que lhe nada concede por decisão sua, mas que cumpre um preceito do Senhor, e remetendo-os a dar graças ao Deus do universo, diz, 14. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes, igualmente, ao escrever aos coríntios, assim se expressava, atribuindo tudo a Deus, 15. Daí meu propósito de levar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, ó a uma generosa, assumindo empreendimento repleto de perigos, viagem marítima, tentações, incídias, sedições, era provável que falar em público em tão grande cidade, sob impia tirania, o submetesse a provações, quais tempestades de neve, assim, terminou a vida nesta cidade, decapitado por ordem do tirano que então imperava, todavia, apesar da iminência de tamanhos padecimentos, não ficava mais indolente, mas apressava-se, sofria dores de parto, estava de prontidão, por esta razão, afirmava, daí meu propósito de levar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, a salvação pela fé 1, A Justificação 16 Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho, o que dizes, Paulo, devias dizer, eu me glorio, orgulho-me, vanglorio-me, e não te exprimes deste modo, mas o que é pior, que não te envergonhas, não costumamos falar desta forma acerca de questões insígnes, o que, portanto, está dizendo, porque assim fala, embora mais se glorie do Evangelho do que do céu, de fato, na carta aos Gálatas escreve, quanto a mim, não aconteça a gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo de ele 6,14, porque não diz aqui, glorio-me, e sim, não me envergonho, os romanos ambicionavam os bens deste mundo, por causa das riquezas, do domínio, das vitórias, dos imperadores, que consideravam iguais aos deuses, assim, de fato, os denominavam, daí provinha que os cultuavam com templos, altares e sacrifícios, por conseguinte, estando eles cheios de orgulho, enquanto Paulo devia anunciar-lhes Jesus, que era considerado filho de um carpinteiro, nascido na Judeia, e crescera na casa de uma humilde mulher, que não tinha guarda-costas, nem riquezas, além disso, morrera qual condenado entre ladrões, e sofrera muitas outras ignomínias, e provavelmente os romanos ficariam envergonhados, por nada a saberem das grandes e nenarráveis realidades, por isso tudo ele declara, não me envergonho, ensinando-lhes a não se envergonharem, pois sabia que eles, se por fim se corrigissem, logo chegariam até a se gloriar, e tu, portanto, se ouvires alguém perguntar, adoras um crucificado, não te envergonhes, nem abaixes os olhos, ao contrário, gloria-te e regozija-te, e com olhos ativos e a fronte erguida, admite a confissão, e se de novo disser, então, adoras um crucificado, replica, sim, mas não um adúltero, não um parricida, não um assassino dos filhos, tais são todos os deuses deles, adoro aquele que pela cruz fechou a boca dos demônios, e aniquilou inúmeras feitiçarias, efetivamente, a cruz por nossa causa constitui obra de nefável amor aos homens, e símbolo de imensa solicitude, responde Paulo aqueles ditos, uma vez que eles cegavam de sua eloquência, e orgulham-se da filosofia pagã, eu, rejeitando os silogismos deles, venho pregar a cruz, e disto não me envergonho, é força de Deus para a salvação, é força de Deus também para castigar, pois, quando puni os egípcios, foi dito, este é meu grande poder, e poder de arruinar teme antes, assegure Cristo, aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena, MT 10,28, por isso disse, venho trazer o que não acarreta a pena e suplício, mas salvação, e então, acaso o evangelho não anunciava também a geena, as trevas exteriores e o verme venenoso, aliás, não conhecemos estas realidades a não ser pelo evangelho, como dizes, força de Deus para a salvação, mas, houve o que se segue, de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, não simplesmente, de todos, mas dos que foram acolhidos, pois, embora sejas gentil, embora sejas adepto de toda a maldade, sejas cita, bárbaro, fera destituída de razão, e sobrecarregado sob o peso de inúmeros pecados, logo que aceitares a doutrina da cruz e fores batizado, tudo aquilo apagarás, porque, então, se diz aqui, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, o que significa esta diferença, aliás, Paulo disse muitas vezes, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, vale em alguma coisa, como, então, a que distingue, antepondo judeu ao grego, por que isso, pois, nem pelo fato de ser o primeiro, recebe maior graça, idêntico, dom é atribuído a um e a outro, mas aquele, primeiro é somente questão de ordem, nem possui mais porque recebeu maior justiça, mas é honrado apenas porque recebeu em primeiro lugar, pois aqueles que são iluminados, sabeis, vós os iniciados, o que significa, todos acorrem ao batismo, mas nem todos à mesma hora, um vem primeiro, outro depois, o primeiro não recebe mais que o segundo, nem o segundo do que o terceiro, mas todos fruem dos mesmos bens, por conseguinte aqui, primeiro é apenas título honorífico e não graça insigne, em seguida, após ter dito, para a salvação, novamente enaltece o dom, demonstrando que não se detém no presente, mas avança para o futuro, assinalo nesses termos, 17, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme este é escrito, o justo viverá da fé, quem, por conseguinte, se tornou justo, viverá não apenas no século presente, mas igualmente no futuro, e não somente isto, mas a cena para o esplendor e a glória da vida do além, com efeito, é possível que alguém seja libertado com desonra, muitos por clemência do rei ficam livres de um suplício, visando a que ninguém, ao ouvir falar de salvação, tenha tal suspeita, acrescentou, e a justiça, justiça de Deus, não tua, dá a entender as suas larguezas e liberalidade, não a praticas por meio de teus suores e trabalhos, mas a recebas por um dom do alto e contribuís apenas com a tua fé, em seguida, como parece incrível que um adúltero, um mole, um violador de sepulcros, um prestigiador, não apenas fique imediatamente livre do suplício, mas se torne também justo, e justo pela justiça do alto, confirma a acerção por meio do Antigo Testamento, primeiro abre com uma breve palavra imenso, mar de eventos para quem tem olhos para ver, de fato, ao dizer o apóstolo, da fé para fé, remete o ouvinte àquele plano de Deus realizado no Antigo Testamento, que ele narra com muita sabedoria ao escrever aos hebreus, e manifesta que também naquele tempo justos é, pecadores foram justificados, por isso rememorou Raab e Abraão, depois, contudo, tendo apenas dado a entender, pois apressava-se muito a tratar de outro assunto, apela ao testemunho dos profetas, apresentando a Bacuca a clamar e a assegurar que a não ser pela fé não pode viver quem quer viver, pois, diz ele, o justo viverá da fé, com referência à vida futura, é razoável precisar da fé, porque os dons de Deus superam todo o pensamento, o homem obstinado, desprezador e arrogante, nada conseguirá, ou são os hereges a voz do Espírito, tal é, de fato, a natureza dos raciocínios deles, assemelha-se a um labirinto e a um enigma indefinido, que não permite ao pensamento fixar-se sobre base sólida e tem por princípio a arrogância, eles se envergonham de aceitar a fé, e para não parecer ignorar as coisas celestes, jogam-se na poeira de mil cogitações, então, tu, miserável e infeliz, digno de inúmeras lágrimas, se alguém te interrogar como foram criados o céu e a terra, porque digo o céu e a terra, como tu mesmo foste gerado, foste nutrido e cresceste, não te envergonhas de tua ignorância, se, porém, a palestra versar sobre o unigênito, por pudor te jogas no baratro da perdição, jogando indigno de ti o fato de não saberes explicar todas as coisas, entretanto, mais indigna é a disputa e a intempestiva curiosidade, mas, porque me reporto a doutrina, não nos liberamos da maldade da vida presente a não ser pela fé, foi desta forma que todos os ancestrais brilharam, tais como Abraão, Isaac e Jacó, assim se salvaram as pecadoras, tanto na antiga como na nova aliança, foi pela fé que Rab, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, porque receberam os espiões HB 11,31, não disse a si mesma, e como poderão estes cativos, fugitivos, vagabundos, nômades, vencer nossa cidade, cercada de muralhas e torres, se, na verdade, dissesse isso a si mesma, causaria a própria perdição e a dos seus, conforme aconteceu os anteriores, antepassados dos que então se salvaram, eles, tendo visto homens grandes e gigantes, procuravam a possibilidade de vencer, e pereceram todos, sem guerra nem combate, vistes o abismo da incredulidade e, de outro lado, a altura da muralha da fé, um arruinou milhares, a outra não somente conservou a meretriz, mas fela a protetora de tão grande povo, cientes disso e de muitos outros feitos, nunca reclamemos saber de Deus qual a razão dos acontecimentos, mas recebamos bem seja o que for que lhe mandar, não procuremos conhecer ou examinar curiosamente, apesar de parecer absurda a ordem, segundo os cálculos humanos, diz-me, existe absurdo maior do que mandar um pai que mate um filho legítimo, unigênito, no entanto, o justo, Abraão, ao receber tal ordem, não examinou indiscretamente a ordem, mas recebeu o mandato e obedeceu, por causa da dignidade de quem ordenava, um outro a quem Deus mandou ferir um profeta, considerando absurda a ordem, minuciosamente indagou, não obedeceu logo e sofreu o pior castigo, um IRS 20,35, o que feriu foi agradável a Deus, Saúl, contra a vontade de Deus, conservou em vida os homens, perdeu o reino e teve sofrimentos intoleráveis, é possível a qualquer um encontrar mais exemplos, que nos ensinam a jamais interrogar qual a razão dos preceitos de Deus, mas que devemos ceder e praticá-los, se, porém, é perigoso perscrutar o que Deus ordena, e o supremo suplício é destinado aos que examinam indiscretamente, que defesa terão os que examinam realidades muito mais secretas e tremendas, a saber, por que e de que modo gerou o filho e qual é a sua substância, se antes disto, acolhamos com toda benevolência a fé, mãe de todos os bens, aportando de certo modo com tranquilidade, mantenhamos a doutrina verdadeira e orientando nossa vida com segurança, consigamos os bens eternos, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual o Pai seja a glória, império, honra e adoração na unidade do Espírito Santo nos séculos dos séculos. Amém. Terceira homilha aos pagãos sob ira de Deus 18. Manifesta-se, com efeito, a ira de Deus, do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Vê a prudência de Paulo, tendo começado uma exultação mais suave, passa para outra mais assustadora. Após asseverar e ser o evangelho causa de salvação e de vida porque é poder de Deus, artífice de salvação e justiça, profere palavras que podem ocasionar terror aos desprevenidos. A maioria dos homens costuma deixar-se levar à virtude não tanto pelas promessas dos bens quanto pelo temor das coisas aflitivas. Por isso ele das duas maneiras os alicia. Igualmente por esta razão, Deus não apenas prometeu o reino, mas também ameaçou com a geena, e os profetas assim se dirigem aos judeus, continuamente mesclando bens e males. Por este motivo, Paulo também diversifica a palavra, não indistintamente, mas primeiro trata das coisas melhores e em seguida das tristes, mostrando que aquelas promanam de prévia sentença de Deus. Estas, ao invés, provêm da malícia dos negligentes. Assim, igualmente o profeta primeiro proferiu bem. Nesses termos, se estiverdes dispostos a me ouvir, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Is 1,19 a 20. De igual modo, nesta passagem, Paulo se pronuncia, anota, ele disse, Cristo veio, trazendo a remissão, a justiça, a vida, não simplesmente, mas através da cruz. E o mais importante e admirável não é apenas ter concedido tais dons, mas que haver passado por tais padecimentos. Se, portanto, abusardes dos próprios dons, hão de perdurar os acontecimentos tristes, e vê como eleva o tom do sermão, manifesta-se, com efeito, a ira de Deus, do alto do céu. Donde se evidencia, se é um fiel que o diz, vamos proferir as sentenças de Cristo. Se um infiel ao grego, Paulo lhe fecha a boca com as palavras seguintes, onde trata do juízo de Deus, extraindo o irrefutável argumento dos atos deles. É extraordinariamente estupendo, porque declara que os contraditores da verdade, por meio do que fazem ou dizem cotidianamente, comprovam os verdadeiros dogmas. Mas destas coisas trataremos depois, nesse ínter em cuidamos de expor o assunto proposto. Manifesta-se, com efeito, a ira de Deus, do alto do céu. Ora, nesta vida frequentemente tal acontece, por exemplo, quando cada um em particular e todos em comum, são castigados pela fome, peste e guerra. O que, portanto, há de estranho, que o castigo será maior, comum e não pelas mesmas causas. Agora, contudo, acontecem para emenda, outrora por castigo. É o que dizia Paulo, nesses termos, mas o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo 1 cor 11,32. E agora, na verdade, muitos pensam que tal acontece, se não por ira do céu, mas devido à injustiça dos homens. De fato, no futuro será manifesta a vingança de Deus, quando o juiz, sentado no terrível tribunal, ordenar que uns sejam lançados na fonália, outros nas trevas exteriores, outros em suplícios indeclináveis e intoleráveis. E por que não diz abertamente que o Filho de Deus há de vir com inúmeros anjos para pedir contas a cada um, mas diz, manifesta-se, com efeito, a ira de Deus. Os neófitos eram ainda ouvintes, por isso, em primeiro lugar, os atrai por aquilo em que confessaram com firmeza. Além disso, a meu ver, falava a gentios e por esse motivo primeiro faz um proêmio, depois, orienta a palavra para a questão do julgamento da parte de Cristo. Contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Aqui aponta a serem muitos os caminhos da impiedade, enquanto o da verdade é um só. Com efeito, o erro é vário, multiforme e confuso. A verdade, porém, é uma só. Tendo falado dos dogmas, trata igualmente da vida, relembrando a injustiça dos homens. Na realidade, as injustiças são várias. Uma, por causa das riquezas. Por exemplo, se alguém relativamente a esta questão lês o próximo. Outra, no atinente às mulheres. Se alguém abandona a própria esposa, e desfaz as núpcias de outrem, ao que Paulo dá o nome de fraude. Nesses termos, nessa matéria ninguém lese ou defraude a seu irmão um TS 4,6. Outra injustiça, porém, danifica o próximo, não quanto à mulher ou ao dinheiro, mas quanto à fama. Pois, é preferível um bom nome a muitas riquezas. PR 22,1. Alguns, na verdade, opinam que Paulo interpreta isso como sendo a respeito da doutrina. De resto, nada impede que tenha sido dito acerca de ambos os assuntos. O que significa, porém, que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Podes concluir do que se segue. 19. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Mas eles atribuíram esta glória ao madeiro e às pedras. O encarregado da administração dos bens reais recebe ordem de gastá-los para a glória do rei. E, se os despender com ladrões, dissolutos e prestigiadores, e torná-los insígneis com os bens regios, sofrerá o castigo de ilesa majestade. Assim, aqueles que tiveram revelação de Deus e de sua glória, e em seguida as atribuíram aos ídolos, detiveram a verdade prisioneira da injustiça e, à medida do possível, infligiram em justiça tal conhecimento, porque não o utilizaram como convinha. Acaso ficou claro que foi exposto, ou será necessário explicá-lo novamente com maior clareza? Talvez seja necessário repetir. O que significa aquilo que se disse? Deus no princípio incutiu aos homens o conhecimento de si mesmo. Mas os gentios, aplicando aquele conhecimento ao madeiro e às pedras, infligiram em justiça a verdade, à medida do possível. Ela, contudo, permanece estável, mantendo imutável sua glória. E como sabes, ó Paulo, que Deus lhe concedeu o conhecimento, porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. Mas trata-se de um parecer, não de uma demonstração. Tu, porém, prova-me e mostra-me que o conhecimento de Deus lhes era manifesto, mas eles espontaneamente o recusaram. De que maneira era lhes manifesto? Emitiu uma voz do céu, de forma alguma. No entanto, fez o que poderia atraí-los mais do que qualquer voz. Apresentou o mundo criado de sorte que sábios e ignorantes, citas e bárbaros, instruídos apenas pela contemplação da beleza das coisas visíveis, poderiam subir até Deus. Afirma, portanto, 20. Sua realidade invisível tornou-se inteligível, desde a criação do mundo, através das criaturas, é também o que assevera o profeta. Os céus narram a glória de Deus. S.L. 19,1 O que dirão os gentios naquele dia? Não te conhecíamos? Acaso não ouvistes o céu emitir um som por seu próprio aspecto? A harmonia e concorda de todas as coisas não clamam mais forte do que uma trombeta. Não viste as leis da noite e do dia, que perpetuamente se mantêm imperturbáveis. A ordem firme e imutável do inverno e do verão e das outras estações, o bom estado do mar no meio de tantas procelas e vagas, todas as coisas que permanecem em ordem anunciam a beleza e grandeza do Criador. Tudo isso, na verdade, e até muito mais é o que Paulo afirmou brevemente. Sua realidade invisível traça o seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível, desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Certamente Deus não as criou para este fim, mas assim aconteceu. Não foi para privá-los de excusa que destacou esta doutrina, mas para que a conhecessem, como, porém, foram ingratos, privaram-se a si mesmos de defesa. Em seguida, mostrando como não tem desculpa, disse, 21. Pois, tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus nem lhe renderam graças. Este é um dos maiores crimes, depois, o de terem adorado os ídolos. Jeremias o denuncia, nestes termos, porque meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a fonte de água viva, para cavar para-se cisternas furadas. Em seguida, apresenta o sinal de que conhecem a Deus, mas não fazem uso de seu conhecimento como seria justo, porque conheceram outros deuses. Por isso acrescenta, pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus. E a dita causa por que caíram em tão grande loucura, qual? Confiaram inteiramente em seus raciocínios. No entanto, não o declara dessa forma, mas com muito maior vigor. Pelo contrário, eles se perderam em vãos. Arrasoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Se alguém empreender caminhar por estrada desconhecida, ou navegar no mar, numa noite sem. Loar, não somente não chega ao fim, mas logo se perderá. Assim também estes ingressam no caminho do céu, mas perdem a luz, entregam-se. Em lugar dela, as trevas de seus raciocínios, procuram o ser. Incorporam entre os corpos e entre figuras aquele que carece de figura, e em consequência sofrem péssimo naufrágio. Além das supra-mencionadas, apresenta outra causa de seu erro. Ao dizer, 22. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos imaginando algo de grande a respeito de si mesmos, e não querendo ingressar na via que Deus ordenara, mergulharam em cogitações loucas. Em seguida, o apóstolo, descrevendo como fora intensa a tempestade irremissível, acrescentou, 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Primeira acusação, não encontraram a Deus. Segunda, haviam tido ocasiões grandes e manifestas. Terceira, diziam-se sábios. Quarta, não somente não encontraram a Deus, mas também transferiram a adoração aos demônios, às pedras e ao madeiro. O apóstolo reprime-lhes o orgulho na epístola aos coríntios. Não, contudo, lá como aqui. Pois, lá, inflige-lhes uma ferida por meio da cruz. Dizendo, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens um cor 1,15. Aqui, no entanto, sem fazer comparações, zomba da sabedoria deles em si mesma, mostrando que a estutice é apenas ostentação de arrogância. Em seguida, para saberes que eles possuíam o conhecimento de Deus, mas o traíram, diz, trocaram. Quem troca possui algo para trocar. Com efeito, quiseram encontrar algo a mais. Não contentes com os limites traçados e por isso os transgrediram, desejosos de novidades. Com efeito, todos os gregos eram tais. E por causa disso, contradiziam-se mutuamente. Aristóteles insurgiu-se contra Platão. Os estoicos fremiam de raiva contra este, e eram inimigos entre si. Por conseguinte, não tantos havemos de admirar pela sabedoria, quanto repelir e detestar, por se terem tornado estultos. Pois, se não entregassem seus interesses a raciocínios, silogismos e sofismas, não teriam sofrido o que sofreram. Em seguida, para acentuar a incriminação, ridiculariza toda espécie de idolatria. Certamente, é ridículo terem feito uma troca. Mas é indesculpável terem trocado por tais coisas. Pondera por qual objeto trocaram e em que colocaram sua glória. Deviam ter pensado que era Deus, Senhor do Universo, criara seres que não existiam, que a tudo providencie e cuida de todas as coisas, o que pertence à glória de Deus, a quem atribuíram. Não há homens, mas a semelhança da imagem de um homem corruptível. E não se detiveram neste ponto, mas incidiram em animais brutos, ou, antes, e imagens deles. Reflete sobre a sabedoria de Paulo, que emprega dois extremos, Deus, o Altíssimo, e os seres ínfimos, os répteis. Ou, antes, não os répteis, mas as semelhanças dos répteis, a fim de mais claramente se manifestar a insânia deles. O conhecimento que deviam ter do ser, que sem comparação é o mais excelente dos seres, aplicaram ao que indiscutivelmente o mais vil de todos. Pergunta-se, e o que isso importa aos filósofos? A eles principalmente respeita tudo o que foi dito, pois eles consideram mestres os egípcios, autores destas invenções. Platão, tido por mais respeitável do que os demais, gloria-se destas coisas. Seu mestre esteve apegado a estes ídolos, e foi quem mandou sacrificar um galo a Esculapio. A ídolos de monstros e répteis, e conjuntamente com os répteis Apolo e Dionísio receberam igual culto. Alguns filósofos introduziram no céu touros, escorpiões, dragões e outras ninharias. Em toda parte o diabo tentou rebaixar a semelhança de répteis os homens, que Deus quis elevar acima do próprio céu, e escravizá-los às criaturas mais irracionais. E não apenas isto, mas também de outro lado pode-se verificar que o coriféu dos pagãos é culpado desses atos. Quando Platão congrega os poetas, e declara que se deve acreditar no que eles, bons conhecedores, dizem a respeito de Deus, apenas apresenta uma fileira destas bagatelas, e afirma que devem ser tidas por verdadeiras coisas verdadeiramente ridículas. 24. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Aí demonstra o apóstolo que a impiedade foi a causa da subversão das leis. A expressão, entregou, neste caso significa, permitiu, como o general de um exército que se afasta de seu posto quando a luta se intensifica, entrega os soldados ao inimigo, não porque ele próprio os impele a entrega, mas os despoja de seu comando. Assim Deus aqueles que não quiseram aceitar sua graça, e foram os primeiros a recusá-la, abandonos, depois de cumprir tudo o que lhe competia. 25. Considera o seguinte, exibiu o mundo qual o ensinamento, deu aos homens inteligência e raciocínio para compreendendo tem o que era conveniente. Os homens daquele tempo não os empregaram para a própria salvação, mas inverteram o uso para o oposto do fim para o qual os haviam recebido. O que importava fazer então? Arrastar a força e violentamente, mas, não seria criar homens virtuosos. Restava apenas abandoná-los, o que ele fez, de sorte que, aprendendo por experiência o que desejavam, fugissem da torpeza. Pois, se o filho de um rei, desprezando o pai, preferisse a companhia de ladrões, homicidas e violadores de sepulcros a permanecer na casa paterna, o pai o abandonaria para aprender por experiência qual o excesso de sua estrutícia. Porque não fez menção de outros pecados, tais como assassinato, avareza e outros semelhantes, mas da devassidão. Parece-me eludir só aos ouvintes e aos destinatários da carta, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Observa a ênfase com que os ataca. Não precisavam, assegura, da injura alheia, mas eles perpetravam contra si mesmos o que os inimigos desinfligiriam. Em seguida, reassume o motivo, dizendo, 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviam a criatura em lugar do Criador. Ele apresenta especialmente o que é sumamente ridículo e só de modo geral o que parece mais importante. E demonstra através de tudo isso que adorar a criatura é peculiar ao paganismo. E vê como explica a questão. Não diz simplesmente, adoraram a criatura, mas ainda, em lugar do Criador, sempre acentuando a culpa, e com este ecréscimo privando-os do perdão, que é bendito pelos séculos. Amém. Na verdade, isso em nada o prejudicou, assegura, pois ele é bendito pelos séculos. Aqui mostra que ele não os abandonou para se vingar, uma vez que nada sofreu. Embora o injuriassem, ele não sofreu a afronta, nem sua glória foi diminuída, mas permanece para sempre bendito. Pois, se muitas vezes o homem racional nada sofre da parte daqueles que o injuriam, muito menos Deus, de natureza imortal e imutável, de glória inalterável e estável. Efetivamente, os homens assemelham-se a Deus quando nada sofrem da parte daqueles que querem ofendê-los, nem se sentem ofendidos, se batidos não são feridos, se outros se riem deles não se tornam verdadeiramente ridículos. E é possível. Replicarás. É possível. Perfeitamente possível. Se não deploras o que acontecer. E como? Responderás. Posso não deplorar. Ora, como podes lastimar? Diz-me. Se teu filhinho te insulta, considerarás a afronta um outragem, e as de deplorar, de forma alguma. E se te aborreceres? Não será ridículo. Assim também, se formos atacados pelo próximo, e o suportarmos sem repugnância. Os desaforados são mais tolos do que crianças. Nem fugirmos da ofensa. Mas aguentarmos generosamente. Eis a verdadeira honra. Por quê? Porque esta honra está em tuas mãos. Aquela nas de outra pessoa. Acaso vês o aço batido retribuir o golpe? Mas, dizes, é de sua natureza. Entretanto, podes tu por um propósito fazer-te tal qual ela por natureza. Mas, como? Não viste que os jovens na fornalha não se queimaram? Igualmente Daniel na fossa não sofreu mal algum. É possível ainda agora tal acontecer. Também perto de nós existem a era, a concupiscência, leões de dentes afiados, que dilaceram o que encontram. Se, portanto, semelhante a Daniel e não deixes as paixões fincarem os dentes em tua alma. Mas, replicas, Daniel tinha toda a graça a cooperar consigo. Muito bem. De fato, a boa vontade ia ao seu encontro. Por conseguinte, se queremos, também nós, preparar tais coisas, a graça agora igualmente estará conosco. Mesmo se as feras tiverem fome, não atingirão teu lado. Pois se respeitaram o corpo servil, se virem os membros de Cristo, que somos nós, os fiéis, como não ficarão sossegadas? Se não se acalmarem, a culpa é dos que foram lá jogados. Com efeito, muitos são os que fornecem o sustento a esses leões, nutrindo meretrizes, violando o matrimônio, vingando-se dos inimigos. Antes de tocarem o solo, são dilacerados. Tal não aconteceu a Daniel, nem a nós sucederá se o quisermos. Ao contrário, coisa muito melhor sucederá. Efetivamente, naquele caso os leões não causaram dano, a nós. Porém, se formos vigilantes, serão úteis os que nos ultrajam. Desta forma também Paulo se tornou ilustre, por intermédio daqueles que lhe infligiam aflições e incídias. Assim sucedeu a Jó, por causa das muitas chagas. Assim a Jeremias na fossa ala nascenta. Assim a Noé no dilúvio. Assim a Abel nas ciladas. Assim a Moisés por meio dos judeus sanguinários. Assim a Eliseu. Assim a cada um daqueles grandes homens, que não através de tranquilidade e delícias, mas entre tribulações e tentações, obtiveram esplêndidas coroas. Por isso também Cristo, sabendo de modo exímio que tal é o fundamento da glória, dizia aos discípulos, no mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Jú 16,33 Como? Dizes. Por acaso muitos não se revoltaram com as aflições? Não foi pela natureza das provações, mas por causa de sua posilanimidade. Aquele que com as tentações nos dá a possibilidade de saída para que possamos suportá-las, ele próprio estará conosco e estender-nos a mão, a fim de que, proclamados esplendidamente, conquistemos as coroas eternas, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem com o Pai e o Espírito Santo seja glória, honra, império agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Quarta homilia 1, 26 Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes, suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. 27 Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejos uns para com os outros. Todas as paixões são aviltantes, principalmente, porém, a paixão entre os varões. Na verdade, a alma sofre mais e cobre-se de vergonha pelos pecados do que o corpo com as doenças. Pondera, contudo, que ainda aqui o apóstolo lhes nega perdão, como relativamente à doutrina. A respeito das mulheres diz, mudaram as relações naturais. Não se pode dizer, declara, chegaram a este ponto porque foi proibida a união segundo a lei, nem porque, não podendo satisfazer a concupiscência, caíram nessa estranha loucura, uma vez que há mudança apenas acerca de coisas que já se tem. A respeito da doutrina também dizia, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Quanto aos homens, assinalou-o de outro modo, dizendo, deixando a relação natural com a mulher. De igual maneira a uns e outros não deixa pretexto de desculpa. Acusa-os não somente porque, tendo o seu modo de gozar, deixaram-no por outro, mas também porque, desprezando o que era segundo a natureza, fugiram-se para outro, contra a natureza. São mais difíceis e ingratos aqueles prazeres contra a natureza, de forma que não podem desculpar-se com o prazer. O verdadeiro prazer é segundo a natureza, mas quem abandona a Deus, revoluciona tudo. Por isso não apenas sua doutrina era satânica, mas também a vida era diabólica. Ao tratar, portanto, da doutrina, destacou o mundo e a mente humana, dizendo que, pela sabedoria que Deus lhes dera, os homens teriam podido, por meio das coisas visíveis, ser conduzidos ao Criador, enfim, como não quiseram, tornaram-se indignos de perdão. Aqui, porém, em vez do mundo, fala do prazer segundo a natureza, do qual poderiam com liberdade e maior alegria usufruir, livres de torpeza, mas não quiseram. Por isso, foram excluídos de todo o perdão, por ofenderem a própria natureza. E o que é mais torpe, quando também as mulheres desejavam a união, eles deviam ter maior pudor quanto as dos homens. Aqui, na verdade, é digna de admiração a prudência de Paulo, porque, diante de duas questões contrárias, ambas resolvem com muito apuro, pois queria falar castamente e estimular o ouvinte. Não era possível atender a ambos os casos, mas um ocasionava impedimento ao outro. Se falas com pudor, não podes atingir o ouvinte. Se queres atacar com veemência, és forçado a tratar do assunto nua e cruamente. Mas aquele santo prudente pode realizar ambas as coisas cuidadosamente, acentuando a acusação em nome da natureza, usando a qual invólucro para falar com pudor. Em seguida, após ter atingido primeiro as mulheres, procede aos homens, dizendo, igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher. É sinal de extrema malícia, porque ambos os sexos estavam corrompidos. O homem, porque foi estabelecido como mestre da mulher, e a mulher, que recebeu a ordem de ser auxiliar do homem, e ambos mutuamente agem quase inimigos. Pondera, porém, com quanta ênfase emprega as palavras, pois não disse que eles amaram-se e desejaram-se mutuamente, mas, arderam em desejos para com os outros. Vês que tudo provém de excessiva concupiscência, que não podia ser contida em seus limites. Tudo o que excede as leis promulgadas por Deus, deseja o que é alheio, e não permanece nos limites estabelecidos. Muitos frequentemente, abandonado o apetite dos alimentos, comem terra e pequenas pedras, e outros por ardente sede, desejam muitas vezes a lama. Assim também eles arderam naquele amor iníquo. Se de seres, e de onde vem tamanho aumento de concupiscência? Porque abandonaram a Deus, e o abandono de Deus, de onde se origina, de iniquidade dos que o abandonaram, praticando torpesas homens com homens. Pelo fato de ouvires, arderam não penses que a doença se deteve na concupiscência, pois, na maioria dos casos, a concupiscência se inflama por sua covardia. Por isso não disse, arrastados, ou ocupados, como em outra passagem, mas como, praticando, pecado em obras, e não somente em obras, mas com empenho. Nem disse, concupiscência, mas propriamente, torpesas, porque deturparam a natureza, e conculcaram as leis. E vê a grande confusão, que surgiu de ambas as partes. Não apenas a cabeça, foi colocada para baixo, mas também os pés para cima, e fizeram-se inimigos mutuamente, travando uma guerra cerrada, múltipla e-se, várias e pior que a mais iníqua guerra civil. De fato, dividiram-na em quatro espécies, vãs iníquas. Não era dupla ou tripla, mas quádrupla guerra. Reflete, importava que os dois, homem e mulher, se tornassem um só, pois foi dito, serão os dois uma só carne. Gn 2,24 Realizava-se isto pelo desejo da união, e congregava os sexos. O diabo, afastando esta concupiscência, e alterando-a, separou os sexos um do outro, e de uma fez duas partes, e isto contra a lei de Deus. Porque ele disse, serão os dois uma só carne, e ele dividiu uma em duas. Eis a primeira guerra. Ainda para que mutuamente se declarassem guerra a essas duas partes, fez com que as mulheres infligissem injúria às mulheres, e não somente aos homens. Os homens também se ergueram contra os homens e contra o sexo feminino, como que numa luta noturna, vez a segunda e a terceira guerra, ou antes, a quarta e a quinta. Há ainda outra coisa, além das supramencionadas, agiram iniquamente contra a própria natureza. Vem do diabo que principalmente por esta concupiscência os sexos se unem, esforçou-se por romper este vínculo, de tal sorte que não só se dissolvesse o gênero por falta do sêmen, mas também porque se combatiam mutuamente e altercavam, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. Vê como ele volta à fonte do mal, a saber a impiedade da doutrina, e declara que é a paga de sua aberração. Uma vez que se falasse da gene do suplício, não pareceria merecedor de crédito aos ímpios e aos que desejavam viver desta maneira, ou antes cairia no ridículo, mostra que o tormento se encontra no próprio prazer. Se não o sentirem, ou até lhe agradarem, não te admires, pois os loucos e os frenéticos, que causam a si mesmos dano e infelicidade, enquanto excitam lágrimas nos outros, riem e se alegram com seus atos. Mas nem por isso dizemos que eles ficam isentos do castigo, mas de tal modo sofrem dano pior e mais grave, porque não reconhecem o estado em que se encontram. Não se deve votar tomando por base os doentes, mas os sádios, de fato, parece que a questão é antiga e se tornou lei. Determinado o legislador dentre os pagãos ordenara que nenhum escravo dos pagãos usasse um são seco ou pederastia, mas concede esta prerrogativa, ou antes esta torpeza, só aos homens livres. Entretanto, eles não consideravam torpeza tais atos, mas coisa honesta e alta demais para a condição dos escravos, permitindo-os aos livres. E isto, entre o povo sapientíssimo de Atenas, e por aquele grande entre eles, Solon, encontram-se também muitos outros livros dos filósofos cheios desta doença. Todavia, não dizemos que era coisa estabelecida, mas que eram miseráveis e dignos de copiosas lágrimas os que aceitavam esta lei. Eles sofrem o mesmo que as meretrizes, ou antes, são muito mais infelizes. Pois, sua união, embora legítima, é segundo a natureza, esta, contudo é ilegítima e contra a natureza. Mesmo se não houvesse gênero e ameaça de castigo, seria pior do que qualquer tormento. Se lhes agrada, estás me falando de aumento do suplício. Se alguém visse um homem no ocorrer, com o corpo todo sujo de lama, sem pudor, mas felicitando-se a si mesmo, não se congratularia com ele, ou antes o deploraria por não perceber que agia vergonhosamente. Para tornar o opróbrio mais evidente, seja-me permitido oferecer-vos outro exemplo. Se alguém condenasse uma jovem que no talmo se unisse a animais, e ela, contudo, se deleitasse, não seria merecedora de lágrimas por não poder libertar-se desta doença, ou antes, nem a sentisse. É bem evidente. Se aquele é grave, este não é menos, pois é mais infeliz sofrer o traje dos seus do que os estranhos. Digo que são piores do que os homicidas. É preferível morrer a viver com tal opróbrio, pois o homicida separa a alma do corpo. Este, porém, perde a alma com o corpo. Qualquer pecado que mencionares não é igual a esta iniquidade. Se aqueles que sofrem desses males tivessem senso, haveriam de preferir mil vezes morrer do que padecer tais males. Nada, nada é na verdade mais grave e irracional do que este próprio. Se Paulo, ao falar da fornicação, dizia, todo outro pecado que o homem cometa exterior ao seu corpo, aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. 1 Cor 6,18, o que diremos desta loucura? De tal modo pior que a fornicação que é impossível explicar. Não digo somente que te tornaste mulher, mas que deixaste de ser homem, sem transformar a natureza, nem conservar a que tiveste, mas és traído de ambas e dignos de seres repelido e apedrejado por homens e mulheres, porque injuriaste a ambos os sexos. E para que saibas a que ponto é péssimo, se alguém te oferecer transformar-te de homem em cão, acaso não fugirias dele como de um pernicioso? Mas, de homem não te fez cão, mas um animal muito pior do que o cão. O cão, na verdade, é útil, o amante para nada serve. O que farias? Pergunto, se alguém ameaçasse fazer com que os homens descem à luz, acaso não nos encheríamos de cólera? Ora, estes loucos fazem muito pior. Não é o mesmo transformar-se em mulher, e continuando a ser homem fazer-se mulher. Antes, nem isto nem aquilo. Se de outro modo quiseres saber a grandeza deste mal, interrogue os legisladores que punem os que fazem eunucos, e saberás que não é senão porque mutilam a natureza. Ora, eles não infligem tanta injúria, pois os mutilados muitas vezes depois se tornaram úteis. Nada mais inútil, porém, do que o homem que se tornou meretriz. E não só a alma, mas também o corpo do homem sofreu, cheio de ignomínia, digno de ser inteiramente despojado. Quantas gêenas lhe serão suficientes? Se, ao ouvires falar de gêena, ris, incrédulo, lembra-te daquele fogo que consumiu os sodomitas. Vimos, de fato, vimos também na vida presente uma imagem da gêena. Uma vez que muitos não acreditavam no que se segue à ressurreição. Agora ouvindo dizer que o fogo é inextinguível, Deus os reconduziu pelas realidades presentes ao som juízo. Tal é, de fato, o fogo e incêndio de Sodoma. Sabem-nos que a visitaram, e viam aquela chave infligida por Deus e a obra dos raios do céu. Reflete a gravidade do pecado que forçosamente antecipa o aparecimento da gêena. Visto que muitos desprezavam aquelas palavras, Deus lhes mostrou a imagem da gêena de nova forma. De fato, era estupenda aquela chuva, porque aquelas uniões eram contra a natureza, e inundou a terra porque a concupiscência inundara aquelas almas. Por isso, a chuva não é acostumeira. Não apenas fez com que o seio da terra fosse infértil, mas tornou-a incapaz de receber sementes. Tal era a união dos homens na terra de Sodoma, que não utilizava mais o corpo. O que há de mais execrável e infame do que um homem que se torna merotriz? Ó furor! Ó espanto! Como graçou esta concupiscência, que invadiu a natureza humana, como um inimigo na guerra, ou antes tanto mais molesta quanto a alma é melhor do que o corpo. Ó vós! Mais irracionais do que os irracionais! E mais impudentes do que os cães! Nunca houve entre eles tais cópulas! Mas a natureza conhece os próprios limites! Vós, contudo, tornaste-se ignóbil o vosso gênero por tal injúria. De onde se originaram tais males? Da volúpia! De não conhecer-des a Deus! Quando se rejeita o temor de Deus, todos os bens desaparecem. Afim de evitar que tal aconteça, tenhamos assiduamente o temor de Deus diante dos olhos. Nada, nada causa a perdição do homem como perder tal âncora, e nada o preserva quanto continuamente ter o olhar fixo nele. Pois se, diante dos olhos de um homem, admitimos o pecado com maior lentidão, ou antes, frequentemente por respeito aos servos mais moderados, nada de desonesto praticamos. Pensa na segurança de que gozaremos se tivermos a Deus diante dos olhos. Nunca o diabo nos atacará se o tivermos, porque inutilmente se esforçará. Se, porém, vagarmos fora, e ele nos vir dissipados e sem freio, aproveita-se deste início, e sempre poderá separar-nos do rebanho. E o que sofrem na praça os servos desleixados que abandonam os serviços necessários para os quais foram enviados pelos senhores, acedendo em vão inutilmente aos que encontram, e perdendo tempo ali no ócio, sucedem-nos a nós, quando nos afastamos dos preceitos de Deus. De resto, ficamos admirando as riquezas, a beleza dos corpos, e outras coisas que não nos interessam, como aqueles escravos dão atenção aos mágicos mendicantes, e em seguida, ao voltarem tardiamente, sofrem em casa os piores castigos. Muitos, na verdade, abandonam o caminho proposto, e seguem a outros que se portam indignamente. Não procedamos desta forma, porque fomos enviados a muitas tarefas urgentes, e se pararmos descuidosos, olhando boquiabertos para bagatê-las e gastando inutilmente o tempo, sofreremos os piores castigos. Se queres lazer, tens o que admirar, e com que ficar boquiaberto em todo o tempo, não é causa de zombaria, e sim de admiração e muitos louvores. Ao invés, quem admira coisas ridículas, será tal e pior do que aquele que provoca riso. Foge rapidamente para que tal não te aconteça. Por que? Pergunto. Estás parado, boquiaberto, sem escapar, diante das riquezas, o que vejo admirável, o que fritas, cavalos ornados de ouro, escravos bárbaros ou eunucos, vestes esplêndidas, almas libertinas, frontes erguidas, correrias, tumultos. Acaso são coisas dignas de admiração, em que diferem dos mendigos que dançam e se bilam na praça? Com efeito, eles, dominados pela fome, tomam parte naquele coro tão ridículo, levados e arrastados ao redor, ora as laotas mesas, ora o lupanar, ora o enxame dos aduladores e a multidão de parasitas. Se carregam ouro, são sumamente miseráveis, porque tomam o maior cuidado com que não lhes compete. Não consideres as vestes deles, mas descobre-lhes o espírito, e pondera se não está com mil feridas e revestida de farrapos, abandonada e desprotegida. Qual a utilidade de sua loucura exterior? É muito melhor ser pobre e levar vida virtuosa do que ser rei com maldade. Com efeito, o pobre, no seu íntimo, goza de todo prazer espiritual, sem se lembrar da pobreza externa por causa das riquezas internas. O rei, porém, que se delicia no que não lhe convém, no que mais o distingue, e atormentado na alma, nos pensamentos, na consciência, que emigrarão com ele. Cientes destas coisas, deponhamos as vestes áureas, assumamos a virtude e o prazer dela originário. Assim, pois, aqui e no além, fruiremos de grande prazer e conseguiremos os bens prometidos pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo, glória, honra, império, agora e sempre, e nos séculos dos séculos. Amém. Quinto milho 1,28. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não presta. O apóstolo, depois de longamente tratar da pederastia, no intuito de evitar que os romanos julgassem tratar-se de uma alusão a eles próprios, passa a outras espécies de pecados e dirige o discurso a pessoas diferentes. E como se estivesse falando sempre aos fiéis a respeito dos pecados e querendo mostrar que deviam fugir deles. Destaco o exemplo dos gentios, dizendo, sem se deixar levar pelas paixões, como os gentios, que não conhecem a Deus um TS 4,5, e ainda, para não ficar destristes como os outros que não têm esperança a Ibe. 13. Assim também nesta passagem as Ibe e os pecados deles, e tira-lhes toda a possibilidade de excusa, afirma que não os cometem por ignorância, mas diz que os crimes foram premeditados. Não diz, portanto, e como não sabiam, e sim, e como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus. Asegura que o pecado não foi subrepetício, mas antes oriundo de juízo corrompido e contencioso, e mostra que não vem da carne, segundo dizem alguns hereges, mas deriva da alma e dos maus desejos, onde se encontra a fonte de todos os males. Tendo a mente se tornado malvada, arrasta-se e subverte-se o todo, uma vez corrompido quem sustenta os freios. 29. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malignidade, vê que é intensamente, pois ele diz, repletos, e, de toda sorte, e tendo mencionado a malignidade de modo geral, prossegue por partes e com hipérbole, dizendo, cheios de inveja, assassinatos, derivam da primeira, conforme aparece em Abel e José. Em seguida, tendo dito, rixas, fraudes e malvadezas, 30. Detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, classifica entre os crimes até mesmo que a muitos parece indiferente, intensifica ainda a acusação, depois de ter alcançado o ápice dos males e disse, arrogantes, é mais grave orgulhar-se de ter pecado do que pecar, por isso acusa os coríntios nesses termos, e vós está cheios de orgulho. 1 Cor 5,2 Se quem se orgulha das boas ações perde tudo, que castigo merece quem se orgulha dos pecados? Tal pessoa não pode arrepender-se. Em seguida diz, engenhosos no mal, assinalando que não lhes bastara o que já existia, e, além disso, engenhosos no mal, planejando o que ninguém imaginava e esforçando-se por obter aquilo a que ninguém era induzido, tendo enumerado por partes a malignidade que esta não é segundo a natureza, porque diz, rebeldes para com os pais, avançem fim para a raiz de tão grande peste, assegurando, sem afeição, sem palavra, Cristo igualmente diz que esta é a causa da malícia, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará a MT 24,12. Por conseguinte, diz Paulo neste trecho, desleais, sem afeição, sem palavra e sem misericórdia, mostra que eles traíram este dom da natureza. Temos, de fato, mutuamente certo afeto natural, conforme possuem também as próprias feiras. Todo animal se une com os da sua espécie, o homem se associa ao seu semelhante Eclú 13,19. Mas eles foram mais ferozes do que as feiras. Por este meio aponta-nos a epidemia que se propagou pelo orbe devido às doutrinas perversas, e declara abertamente que ambas as epidemias são oriundas da negligência dos doentes. Assinala, por fim, segundo já fizer a respeito da doutrina, que também eles não têm desculpa. Por isso diz, 32. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Tendo proposto duas antíteses, aqui especialmente repelhas duas. Porque afirmas, pergunta a ele, que não conheces o que deves fazer. Certamente se não soubesses, serias culpado, porque abandonaste a Deus, que o faria conhecido. Agora, porém, comprovamos que o conheces, e pecas voluntariamente. Mas és levado pela paixão, porque cooperas e louvas, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Em primeiro lugar, portanto, menciona o pior pecado que não merece perdão, a fim de afastá-lo. Quem elogia o pecado é muito pior do que o pecador, mencionando em primeiro lugar, superou com maior vigor, nesses termos, os judeus, por sua vez, objeto da ira divina. 2,1 Por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque, julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas, tu que julgas, cf. mt 7,2 Estas acerções referem-se aos príncipes, porque aquela cidade então for entregue o domínio de toda a terra. Assim, portanto, começa por dizer, retiras de ti, quem quer que sejas, toda possibilidade de defesa, ao condenares o adúltero, tu também adúlteras, embora o homem algum te julgue e condene, proferiste contra ti mesmo a sentença que emitiste contra o réu. 2,1 E sabemos que o juízo de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações, para evitar que diga alguém, por enquanto escapo. O apóstolo, atemorizando, afirma que, perante Deus, não acontece como aqui na terra. Com efeito, aqui dentre os que cometeram o mesmo crime, um é castigado, outro foge, no além não sucede o mesmo, porque o juiz conhece o que é justo, assegura ele, não informa, porém, de onde o conhece, pois seria supérfluo, sobre a impiedade, de fato, indica duas coisas, que o pecador, apesar de conhecer a Deus, agiu impiamente, e de onde o conheceu, a saber, por meio das criaturas, disse também a causa porque não era notório, aqui, porém, omite porque era evidente, ao dizer, julga, não trata somente dos príncipes, mas também dos particulares e súditos, na verdade, todos os homens, mesmo que não tenham um trono, nem carrascos, nem madeiro, contudo também eles julgam os que pecam nos colóquios e nas reuniões, pelo juízo da consciência, e ninguém ousa dizer que o adúltero não merece punição, mas, disse, condenam os outros, não a si mesmos, por isso ataca-os com vigor, dizendo, 3. Ou pensas tu, ó homem que julgas os que tais ações praticam e tu mesmo as praticas, que escaparás ao juízo de Deus, ele mostra que o mundo peca grandemente quanto a fé e os costumes, e que os homens, sendo sábios, e tendo a criação por guia, não só abandonaram a Deus, mas também preferiram os ídolos dos répteis, desprezaram a virtude, seduzidos pela natureza, deram-se voluntariamente ao mal, e agiam contra a natureza, enfim, explana que os que perpetram tais crimes serão entregues à tortura, já relembrou o suplício, ao tratar do crime, recebe em si mesmos a paga de sua aberração, considerando que eram insensíveis a tal castigo, menciono que era mais temido, já o apontara, pois não diz outra coisa ao assegurar que o juízo de Deus é segundo a verdade, no entanto que apresenta mais provas, declarando, ou pensas tu, ó homem que julgas os que tais ações praticam e tu mesmo as praticas, que escaparás ao juízo de Deus, não evitaste o teu, e escaparás ao juízo de Deus, quem o afirmaria, ora, tu julgaste a ti mesmo, na verdade, uma vez que a autoridade deste tribunal foi tão grande que não pudeste poupar a ti mesmo, Deus, impecável, sumamente justo, não fará bem mais, mas tu te condenaste e Deus te aprovará e louvará, que fundamento tem a acerção, ora, tu mereces castigo muito maior do que aquele a quem condenaste, pecar somente, ou punir um pecador e recair em idêntico pecado, não é a mesma coisa, vês como ele acentua o crime, se tu, diz ele, castigas aquele que picou menos, embora te desonres, como Deus não condenará mais e de modo mais grave é te que pecaste mais, sem que isto desonre, e já foste condenado por tua consciência, se disseres, sei que mereço castigo, mas desprezas por causa da paciência de Deus e confias porque não infligi imediatamente as penas, quando certamente deverias por isso temer e tremer, ele difere não para não seres castigado, mas para sofreres penas mais graves, se continuares impenitente, o salatão não aconteça, por isso acrescenta, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida a conversão, após louvar a paciência de Deus, e mostrar que traz o máximo lucro aos que lhe dão atenção, é o que significa convidar os pecadores a conversão, aumenta o temor, é causa de salvação para os que empregarem bem a paciência divina, enquanto aos desprezadores acarreta maior suplício, costuma-se afirmar que Deus benigno e paciente não castiga, ao afirmar isto, outra coisa não faze-se não aumentar o castigo, efetivamente, Deus oferece sua benignidade para renunciares aos pecados, não para os acumulares, do contrário, será mais terrível a sentença, não se peque porque Deus é paciente, nem o benefício se transforme em motivo de ingratidão, é paciente, mas sem dúvida alguma castiga, de que modo se evidencia isto, pelas palavras seguintes, quando a maldade é imensa e os malvados não foram castigados, não há dúvida de que hão de ser punidos, se os homens não os deixam impunes, Deus os deixará, por isso, o apóstolo introduz o sermão a respeito do juízo, havendo mostrado que existem muitos réus que não fizeram penitência e ficaram impunes na terra, assegure que certamente o juízo o advire e será gravíssimo, por isso diz, 5, ora, com tua obstinação e com o coração impenitente, em ti estás acumulando ir o que há de mais duro do que aquele que não se abranda pela bondade, nem se dobra pelo temor, o apóstolo, após destacar o amor de Deus, aponta para o suplício, que há de ser intolerável para aquele que nem diante disto se converte, observa a propriedade de suas palavras, em ti estás acumulando ira, esclarecendo que a ira está sem dúvida reservada, e quem a descarrega não é o juiz, mas o réu, em ti estás acumulando ira, e não Deus, efetivamente, ele te outorgou o que era justo, deu-te o conhecimento do bem e do mal, ofereceu sua paciência, chamou-te a penitência, ameaçou com o dia terrível, convidando-te de todos os modos ao arrependimento, se continuares inflexível, em ti estás acumulando ira para o dia do ira e da revelação do justo juízo de Deus, para evitar que, ao ouvires falar de ira, penses em paixão, ele acrescentou, do justo juízo de Deus, e disse com justeza, da revelação, revelo pelo fato de receber cada qual segundo o próprio mérito, de fato, aqui na terra frequentemente muitos sem razão molestam e armam incídias, no além, contudo, tal não sucede, 6. que retribuirá a cada um segundo suas obras, 7. Para aqueles que pela constância no bem depois de se apresentar com atitude terrível e severa, ao falar do juízo e do futuro suplício, não se volta tão logo para o suplício, conforme se podia esperar, mas para assunto mais suave, a saber, a retribuição pelo bem, nesses termos, para aqueles que pela constância no bem visam a glória, a honra e incorruptibilidade, a vida eterna, ponto e vírgula nesta passagem reanima os que haviam desanimado pelas provações, e afirma que não se deve ter confiança somente na fé, pois aquele tribunal examina as obras, reflete que ele, ao falar do futuro, não pode explicar claramente aqueles bens, mas alude a glória e a honra, visto que superam de longe os bens humanos, não possui aqui uma imagem representativa, mas de certo modo as exprime, por meio do que entre nós parece mais esplêndido, a saber, a glória, a honra, a vida, que são realidades humanas desejáveis, com efeito, as celestes não são tais, mas tanto mais valiosas porque incorruptíveis e imortais, viste como se abriram para nós as portas da ressurreição dos corpos, ao falar em incorrupção, é a incorrupção de um corpo corrompido, em seguida, porque não bastava, acrescentou a glória e a honra, pois todos ressurgiremos incorruptos, mas não todos para a glória, porque uns são para o suplício, outros para a glória, 8. Para os rebeldes, novamente priva do perdão os que vivem na maldade, e mostra que eles caíram na impiedade por determinada rebeldia e negligência, rebeldes a verdade e submissos a injustiça e nova acusação, que desculpa terá aquele que foge da luz e prefere as trevas, e não diz, impelido pela violência, ou pela tirania, e sim, submissos a injustiça, dando a entender que se trata de queda voluntária e não de crime imposto à força, 9. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, o juízo não poupará nem mesmo a um opulento, consul e o rei, não contam as dignidades, após tratar da gravidade da doença e acrescentar a causa, isto é, a negligência dos doentes, e o fim, a perdição, bem como a facilidade demenda, acentui o castigo para o judeu, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego, na verdade, o transgressor que receberá mais ensinamentos é digno de maior castigo, por conseguinte, quanto mais prudentes e poderosos, tanto mais seremos punidos se pecarmos, de fato, se és rico, mais riquezas serão exigidas de ti do que do pobre, se mais prudente, maior obediência, se mais poderoso, obras mais excelentes, em tudo, dará segundo tuas forças e tua capacidade, 10. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego, qual judeu relembra, e quais gregos, os que viveram antes da vinda de Cristo, o discurso não remonta ao tempo da graça, mas discorre sobre o tempo anterior, já então apartando a diferença entre o grego, ou gentio, e o judeu, a fim de que, agindo assim, no tempo da graça, não aparentasse cogitar de questão nova ou onerosa, se, pois, na antiguidade, quando tão grande graça ainda não brilhara, quando os judeus eram honrados, ilustres e célebres por toda parte, não havia discriminação, que razão poderiam aduzir depois da aparição de tamanha graça, por isso, comprova-o com grande empenho, com efeito, o ouvinte instruído já na antiguidade, muito mais o admitiria depois de receber a fé, refere-se aqui os gregos, ou gentios, não aos idólatras, mas aqueles que adoravam a Deus, que obedeciam a lei natural, que praticavam, além das observâncias judaicas, tudo o que pertencia à piedade, tais como foram o Melquisedeque e Jó, tais os Ninivitas, tal qual era Cornélio, ele agora começa a eliminar a distinção entre o circuncisão e incircuncisão, remonta primeiro a supressão da diferença de sorte a não deixar dúvida alguma, e entrega-se a esta tarefa por necessidade lógica, conforme foi sempre peculiar ao pensamento do apóstolo, com efeito, se ensinasse que assim sucedia no tempo da graça, o enunciado despertaria muitas dúvidas, mas, como estava dissertando-os sobre a malícia e a perversidade que dominavam no mundo, e ao prosseguir lhe ocorresse aquele assunto, o ensino era insuspeito, é evidente que Paulo tinha tal escopo, segundo o qual elaborou a composição, se não quisesse estabelecer, seria suficiente dizer, ora, com tua obstinação e com o coração impenitente, em ti estás acumulando ira para o dia da ira, e poderia terminar com este argumento, mas, como era seu propósito não tratar somente do futuro juízo, mas manifestar que o judeu nada possuía mais que o grego, de sorte que o primeiro não se orgulhasse, vai avante por ordem, reflete sobre o seguinte, atemorizou o ouvinte, fez retumbar o anúncio daquele dia tremendo, expôs a gravidade do mal de uma vida pecaminosa, destacou que nenhum deles picou por ignorância impunemente, e se não agora, haverá com toda certeza de suportar as penas, com isto, quer determinar enfim que o preceito da lei não era sáspremente, pois atribuía-se a pena e o prêmio às obras, e não à circuncisão e à incircuncisão, depois de dizer que é indiscutível que o grego há de sofrer o castigo, e daí concluir que de outro lado há de ser honrado, mostra em consequência que são superfluas a lei e a circuncisão, e com isso especialmente combate os judeus, de fato, eles eram um tanto contenciosos, em primeiro lugar, por orgulho não se dignavam ser contados entre os gentios, em segundo, zombavam dos que afirmavam que a fé apaga todos os pecados, por isso, o apóstolo primeiro acusou os gregos, dos quais estava tratando, para depois, sem despertar suspeitas e com toda coragem, abordar os judeus, em seguida, começa a examinar o castigo, e mostra que os judeus não somente não haviam retirado vantagem da lei, mas que ela os vulnerava, o que já começara a explanar mais acima, se, portanto, o grego é inexcusável, porque apesar de instruído através da natureza e da consciência, não melhorou, mas ainda o judeu, que, além disso, recebeu o ensinamento da lei, por conseguinte, após persuadi-lo a admitir facilmente este raciocínio a respeito dos pecados dos gentios, enfim obriga-o, embora contra gosto, a fazer o mesmo a respeito dos seus próprios, e para a palavra ser recebida mais facilmente, em caminho para bens superiores, nesses termos, glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego, daí, portanto, quanto mais riquezas possua alguém, seja ele rico, poderoso ou rei, tanto mais se envolvem perturbações, se não em relação ao próximo, muitas vezes em íntimas dissensões, debatendo-se em inúmeras cogitações, do outro lado, porém, nada de semelhante, mas de modo geral um mar tranquilo, sem tumultos, em verdadeira paz, tendo comprovado pelas palavras acima que os que não têm uma lei haverão de fluir de idênticos bens, continua raciocinando, 11, porque Deus não faz acepção de pessoas, não emprega raciocínio para afirmar que o pecador, judeu ou grego, é castigado, mas, quando quer assegurar que o grego é recompensado, então precisa comprovar, com efeito, parecia estupendo e paradoxal que aquele que não conhecia a lei nem os profetas, fosse recompensado por agir bem, por isso, como já disse, exerce-lhes a audição acerca dos tempos precedentes aos da graça para mais facilmente em seguida através da fé prepará-los a concordar, assim especialmente torna-se insuspeito, porque não fala por interesse próprio, tendo dito, portanto, glória, honre e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego, vai adiante, porque Deus não faz acepção de pessoas, ah, com que exuberância ele vence, pois mostra por absurdo que, se tal acontecesse, não seria da parte de Deus, porque haveria acepção de pessoas, o que não pode existir em Deus, e não disse, se tal não acontecesse, em Deus haveria acepção de pessoas, mas procede mais respeitosamente, porque Deus não faz acepção de pessoas, isto é, não examina qual a pessoa, mas a diferença das ações, por isso declara que o judeu difere do grego não nas ações, mas enquanto pessoa, seria consequente dizer, não é porque um é judeu e outro é grego, que o primeiro é recompensado e o segundo castigado, mas as obras constituem um critério para ambos, na verdade, não se expressou desta forma, porque irritaria os judeus, mas o que acrescentou, rebaixava e reprimia-lhes o orgulho, de sorte a aceitarem o que dizia, o que, o seguinte, não obstante a lei 12, todos aqueles, portanto, que pecaram sem lei, sem aplicação da lei, perecerão, e todos aqueles que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados, este trecho indica, conforme já mencionei, não apenas a igualdade entre judeu e grego, mas também que a situação do judeu se agrava muito pelo dom da lei, com efeito, o grego é julgado sem aplicação da lei, a locução, sem aplicação da lei, não assinala algo de mais grave, mas de menos oneroso, isto é, não existe lei que o acuse, a expressão, sem aplicação da lei, quer dizer, sem condenação devida a aplicação dela, mas é condenado apenas por razões naturais, o judeu, porém, é pela lei, isto é, a lei o acusa conjuntamente com a natureza, quanto mais fui objeto de solicitude, tanto maior será o castigo, vez que impôs aos judeus, maior obrigação de recorrer à graça, uma vez que declaravam não precisarem da graça, porque somente pela lei foram justificados, explica que precisam dela mais do que os gregos, visto que mais haverão de ser punidos, em seguida, aduzo outro raciocínio, com o qual refuto o que foi dito, 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, adição, perante Deus é correta, porque diante dos homens talvez possam ser respeitáveis, e vangloriar-se grandemente, perante Deus, contudo, é totalmente o contrário, mas os que cumprem a lei que serão justificados, viste as razões sólidas com que retorce ao contrário o discurso, se te julgas digno de ser salvo por meio da lei, neste assunto gentil te supera, que parece cumprir o que está escrito, e como é possível, interrogas, que pratique quem não foi ouvinte, é possível, responde, não apenas isto, mas muito mais, não somente pode praticar sem ter ouvido, bem como depois de ouvir pode não praticar, é isso que lhe expõe mais claramente depois, com maior vigor, ora tu, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo, nesse inteirinho comprovo o precedente, 14, quando então os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei, para si mesmo são lei, não rejeito a lei, diz ele, mas com isto justifico os gentios, viste como, soterrando a glória do judaísmo, não oferece pretexto para ser acusado de desrespeitar a lei, ao invés, de certo modo exaltando e mostrando que é grande, comprova tudo, ao dizer, naturalmente, entende as razões naturais e mostra que os gentios são melhores, e o que é mais importante, são melhores porque não receberam uma lei, nem possuem aquela pela qual os judeus parecem prevalecer, por isso, afirma, são admiráveis, porque não tiveram necessidade de lei para cumprir os preceitos da lei, esculpindo na alma as obras, não a letra, pois diz o seguinte, 15, eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho em sua consciência e seus julgamentos que alternadamente se acusam ou defendem, 16, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará, por Jesus Cristo, as ações ocultas dos homens, vês como novamente representa aquele dia e o faz próximo, sacudindo-os e mostrando que devem ser recompensados de preferência aos que, sem lei, esforçaram-se por cumprir os preceitos da lei, mas, é justo enunciar especialmente em que é admirável a prudência do apóstolo, pois tendo demonstrado com provas que o grego é melhor do que o judeu, não o coloca no conjunto e na conclusão dos raciocínios para não exasperar o judeu, no intuito de esclarecer o que disse, vou referir as próprias palavras do apóstolo, tendo dito, não são os que ouvem a lei que são justos, mas os que cumprem a lei que serão justificados, seria consentâneo dizer, quando então os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, são melhores do que os instruídos pela lei, todavia, não o diz, mas interrompe os louvores aos gentios, e não prossegue o discurso por comparação, de sorte que assim também o judeu admita o que é proferido, por isso não falou segundo o que mencionei, mas então, como? Quando então os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, que não têm lei, para si mesmos são lei, eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho em sua consciência, bastam-lhes, em lugar da lei, a consciência e a razão, Paulo lhes mostra novamente que Deus fez o homem capaz de escolher a virtude e fugir do vício, e não te espantes de que o comprove uma, duas, ou mais vezes, era sumamente necessária esta acerção por causa dos que diziam, porque Cristo veio agora, e onde estava tal providência na antiguidade, contra estes, incapaz de lutar de modo acessório, mostra também que antigamente e antes de ser promulgada a lei, a natureza humana usufruía de integral providência, porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, e sabiam o que é o bem e o que é o mal, e com este critério julgavam o próximo, ele os exprobra, pois como o julgamento com que julgais sereis julgados, emite 7,2, quanto aos judeus, a lei lhes foi dada com os preceitos supramencionados, e não somente a razão ou a consciência, porque, então há dos, que alternadamente se acusam ou defendem, se tem a lei escrita e manifestam boas obras, de que podem os julgamentos acusá-los, ora, não é somente a cerca deles que foi dito, acusam, mas também da natureza inteira, pois então aparecem os julgamentos, uns acusam, outros defendem, e naquele tribunal o homem não precisa de outro acusador, em seguida, aumentando o medo, não diz, os pecados dos homens, e sim, as ações ocultas dos homens, após ter dito, ou pensas tu, que julgas os que tais ações praticam, e tu mesmo as praticas, que escaparás ao juízo de Deus, para que não dês o voto conforme pensas, mas entendas que a sentença de Deus é muito mais exata do que a tua, acrescenta, as ações ocultas dos homens, e, segundo o meu evangelho, por Jesus Cristo, os homens são juízes apenas das questões, manifestas, ora, acima referia-se somente ao pai, mas, depois de abrandá-los pelo medo, introduziu o discurso sobre Cristo, e não simplesmente, mas também aqui, depois de relembrar o pai, o introduzi por meio deles, aumenta a dignidade da pregação, a pregação prenuncia, diz ele, o que a natureza previamente manifestou, viste com que prudência uniu-os ao evangelho e a Cristo, e demonstrou que o que se refere a nós, não se limita às realidades presentes, mas vai além, foi o que também a si me expôs, dizendo, em ti estás acumulando ira para o dia do ira, e aqui ainda, Deus julgará as ações ocultas dos homens, cada qual, portanto, examinando sua consciência e recordando os pecados, cuidadosamente acerte suas contas, para não ser condenado com o mundo, de fato, é horrendo aquele juízo, terrível tribunal, cheias de tremor a prestação de contas, e o rio de fogo que mana, o irmão não pode pagar o seu resgate, pagará o homem, CF, SL 49,8, relembra a palavra do evangelho, a movimentação dos anjos, a câmara nupcial fechada, as chamas inextinguíveis, as potestades que arrastam as fornalhas, e pensa no seguinte, se um dos nossos hoje manifestasse um crime oculto somente perante a igreja, não haveria de preferir morrer e ser tragado pela terra, até tantas testemunhas do crime, o que sofreremos então, quando diante da terra inteira tudo se tornar patente, num anfiteatro tão grande e esplêndido, à vista de conhecidos e desconhecidos, aí de mim, com que sou forçado a vos atemorizar, com estima dos homens, quando devia ser por temor de Deus e de sua condenação, óxera de nós, pergunto, condotados, rangendo os dentes, formos arrastados às trevas exteriores, ou antes, o que faremos, diante do mais temível, a consciência de ter ofendido a Deus, se alguém tem bom senso e inteligência, certamente já se sentirá na geena, quando longe do olhar de Deus, mas como não se aflige com isto, foi ameaçado com fogo, de fato, não devíamos sentir dor quando somos punidos, mas quando picamos, escuta, portanto, como Paulo se condói e se lastima acerca de pecados, que não lhe acarretariam castigo, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, um cor 15,9, escuta também a Davi, apesar de isento de castigo, que, por julgar que havia ofendido a Deus, pede para si a penalidade, dizendo, vem a tua mão e caia sobre mim, e sobre a casa de meu pai, 2SM 24,17 É mais penoso ofender a Deus do que ser punido, atualmente, porém, somos tão miseráveis, que se não fosse o temor da geena, talvez não preferíssemos praticar o bem, por isso, se não por outro motivo, tornamos-nos dignos da geena, porque mais a tememos do que Cristo, com efeito, não era assim São Paulo, mas o oposto, somos condenados a geena, porque somos diferentes, ora, se amássemos a Cristo como devíamos, saberíamos que pior que a geena é ofender aquele que amamos, mas, uma vez que não amamos, não conhecemos a amplitude daquele castigo, por isso, principalmente sinto pesar e lastimo, ora, o que Deus deixou de fazer para que o amássemos, em que não se empenhou, o que omitiu, embora ele em nada nos tenha prejudicado, nós o injuríamos, ou antes tendo recebido dele mil benefícios e bens inenarráveis, repelimos aquele que nos chamava e de toda parte nos atraía, nem assim ele se vingou, mas acorreu e nos prendeu ao fugirmos, ora nós o repelimos e escapamos para o partido do diabo, nem assim ele desistiu, mas enviou para nos chamar inúmeros legados, profetas, anjos, patriarcas, nós, porém, não só não acolhemos aquela alegação, mas infligimos injúrias aos recém-vindos, ele, contudo, não nos repeliu, mas como os que amam intensamente e são desprezados, abordava os que encontrava em volta de si, o céu, a terra, Jeremias, Miqueias, não para ser oneroso, mas para se justificar, com os profetas ele próprio se acercava dos adversários, pronto a prestar contas, rogando que discutissem as razões com ele, e atraindo os surdos ao diálogo, meu povo, que te fiz eu, em que te contristei, responde-me, MQ 6,3, depois de tudo isso, matamos os profetas, apedrejamos, cometemos muitos outros pecados, e o que fez, por causa disso, não enviou mais profetas, nem anjos, nem patriarcas, e sim o próprio filho, o filho veio e foi morto, nem assim seu amor se extinguiu, mas inflamou-se mais e, após a morte do filho, continuou a exortar, suplicar e empregar todos os meios, a fim de nos converter, Paulo, contudo, clama, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores, e por nosso intermédio a Deus mesmo que vos exorta, reconciliai-vos com Deus 2,5,20, ora, nada disso nos reconciliou, ele, porém, nem assim nos abandonou, mas persistiu, a ameaçar com a gênia e a prometer o reino, de sorte que nos atraísse, todavia continuamos estúpidos, o que é pior do que esta fereza, se um homem praticasse tais coisas, frequentemente não o reduziríamos à servidão, e rejeitamos a Deus que assim age, ó covardia, ó ingratidão, tal é a nossa, que sempre vivemos no meio de pecados e crimes, se, porém, servos ingratos, alguma vez praticamos um pequenino bem, computamos-o e calculamos minuciosamente a paga, se é que a merecemos, ora a recompensa é maior quando não hajas com esperança de recompensa, pois assim exprimir-se e computar é antes peculiar ao mercenário do que ao servo agradecido, devemos, pois, fazer tudo por causa de Cristo, e não em vista da recompensa, ele nos ameaçou com a gêna e prometeu o reino para que o amássemos, amêmo-lo, portanto, conforme devemos, tal é a grande recompensa, o reino e o prazer, as delícias e a glória, a honra, a luz, a imensa felicidade, inexprimível por palavras, incompreensível a mente, de fato, não sei por que fui levado a proferir estas palavras, ordenando a homens que prezam o principado e a glória presente a desprezar o reino terreno por causa de Cristo, embora os grandes e generosos tenham atingido tal medida de amor, escuta, portanto, como Pedro é ardoroso no amor por ele, preferindo a alma, a vida e ao restante, e porque o renegou, não chorava por causa do suplício, mas por ter negado aquele que amava, o que lhe era mais amargo do que qualquer suplício, tudo isto se manifestou antes da graça do espírito, sempre insistia, para onde vais, e anteriormente, a quem iremos, e ainda, eu te seguirei para onde quer que vás, Ju 13,36, 6,68, MT 8,19, Cristo era tudo para eles, e ao amado não preferiam nem o céu, nem o reino dos céus, tu és tudo para mim, diz ele, e porque te admiras deste afeto de Pedro, escuta o que diz o profeta, que teriam no céu, fora de ti, nada mais me agrada na terra, é se eles 73,25, isto é, fora de ti não quero coisa alguma nas alturas, nem aqui embaixo, é amor, de leção, se amarmos desta forma, não haveremos de preferir coisa alguma presente, ou futuro aquele amor, e conseguiremos o reino, deleitando-nos neste amor, e como, perguntas, isto será possível, se pensarmos quantas vezes o ofendemos, após inúmeros benefícios, enquanto ele continuava exortando, quantas vezes o abandonamos, e ele não nos negligencia, mas acorre, nos encanta e atrai, se meditarmos tais coisas e outras semelhantes, podemos inflamar-nos deste amor, se quem amasse desta forma, fosse um homem vulgar, e o ser amado fosse um rei, não causaria espanto a intensidade deste amor, certamente lhe ingrará um máximo, mas acontece o inverso, é inefável a beleza, a glória e a riqueza daquele que nos ama, e a nossa parte a baixeza, não seremos dignos de mil suplícios, porque, sendo vis e abjetos e, contudo, amados além da medida, por quem é tão grande e admirável, repudiamos seu amor, ele de modo algum precisa do nosso, e no entanto não desiste de nos amar, nós tanto precisamos de seus bens, e nem assim acolhemos seu amor, mas preferimos as riquezas e a amizade dos homens, o repouso corporal, o poder, a glória, enquanto lhe nada antepõe a nós, tinha, na verdade, um só filho, unigênito e genuíno, e não o poupou por nossa causa, nós, porém, lhe antepusemos muitas coisas, não merecemos a gêna e o suplício, mesmo que fossem piores duas, três, mil vezes, o que poderemos dizer, quando preferimos os preceitos de Satanás, as leis de Cristo, e não fazemos caso de nossa salvação, ao preferirmos as obras da impriedade, as daquele que sofreu tudo por nós, e que perdão merece estas ações, que defesa, nenhuma, fiquemos firmes, portanto, doravante, e não nos deixemos arrastar aos precipícios, mas arrependamos-nos e meditando tudo isto, damos-lhe glória por meio de nossas obras, palavras somente não bastam, gozaremos da glória que dele provém, possamos todos nós consegui-la, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre nos séculos dos séculos, amém. Sexta homilia 2,17 Ora, se tu te denomina judeu e descansas na lei e te glorias em Deus. 18. Tu que conheces sua vontade e que, instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor, depois de afirmar que nada falta urgente ou para a salvação, contanto que observa a lei após uma estupenda comparação, trata do que era mais honroso aos judeus, e constituía motivo de se orgulharem contra os gregos, e em primeiro lugar, o próprio nome, tão respeitável quanto agora o dos cristãos. O nome então ocasionava muita diferença, como também se deduz daí, e vê como discute. Não disse, tu és judeu, e sim, tu te denominas e te glorias em Deus, isto é, como se fosses por ele amado e honrado, mais do que os outros homens. Com isso, a meu ver, suavemente abate a arrogância e a grande vanglória deles, porque não utilizaram aquele dom para sua salvação, mas dele abusaram para agredir os outros e desprezá-los. Tu que conheces sua vontade e que sabes discernir o que é melhor, entretanto, sem as obras, seria um vício, apesar de parecer prerrogativo e por isso o apoia cuidadosamente. Não diz, fazes, e sim, conheces, sabes discernir, não te empenhas, nem hages. 19. Que estás convencido de ser o guia dos cegos, novamente a que não diz que ele é guia dos cegos, e sim, que estás convencido, tu te gabas, porque era a grande arrogância dos judeus. Por isso, usa quase as mesmas palavras que eles ao se gabarem. Vê, portanto, o que dizem no Evangelho, tu nasceste todo no pecado e nos ensinas. Ju 9,34, e orgulhavam-se contra todos. Paulo, por isso, continuou exaltando a uns, arguindo a outros, para atingi-los melhor e dar maior peso à acusação. Adianta-se, por conseguinte, aumentando e amplificando, narrando diversamente. Estás convencido de ser o guia dos cegos, a luz dos que andam nas trevas. 20, educador dos ignorantes, e mestre dos meninos, possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade. Não disse de novo, na consciência, nas obras, nos atos retos, e sim, na lei. Dizendo isto acerca dos gentios, o mesmo faz aqui, como disser ali, porque, julgando a outrem, condenas a ti mesmo, também aqui. 21, ora tu, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo. Com efeito, ali fala mais rigidamente, a que tempera a palavra com brandura. Pois, não diz, ora, és merecedor de maior castigo, porque, uma vez que tantos bens te foram confiados, não os empregaste como seria justo, mas procede por uma interrogação, incutindo vergonha e dizendo, ora tu, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo. Pondera também de outra passagem a prudência de Paulo. Alude as prerrogativas dos judeus que não provém de seus esforços, mas eram dom do alto e mostra não somente que eram supérfluos se eles fossem negligentes, mas também aumentariam o suplício. Não era obra deles próprios serem denominados judeus, nem terem recebido a lei, nem outros dons que agora enumera, mas provinham da graça do alto. E no princípio disse que nada adiantava ouvir a lei, sem o acréscimo das obras. Não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus. Agora manifesta muito mais, que não só a audição, mas também o que é maior, a doutrina. Não pode proteger o mestre, se ele não fizer o que ensina, não só não patrocinará, mas o castigo será maior. Com justeza escolheu as expressões. Não disse, recebestes a lei, mas, descansas na lei. O judeu não teve o trabalho de ir procurando o que devia fazer, mas recebeu facilmente a lei, que lhe apontava o caminho da virtude. Embora os gentios tivessem a razão natural, com que os superavam, porque sem terem ouvido a lei praticavam tudo. No entanto, para eles a facilidade era maior. E se replicares, não somente ouço, mas também ensino, aumentas o suplício. Visto que se orgulhavam, expõem que com isso eles se tornavam em extremo ridículos. Ao dizer, guia dos cegos, educador dos ignorantes, e mestre dos que não sabem exprime orgulho. Abusavam grandemente dos proséritos, e os chamavam por este apelido. Por este motivo, Paulo prodigaliza o que lhes parecia louvor, ciente de que era fundamento de acusação maior, possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade. Seria como alguém que tivesse um retrato do rei, e não pudesse copiá-lo. Aqueles, porém, aos quais não foi confiado, sem o protótipo, o imitavam cuidadosamente. Depois que narrou as prerrogativas que tinham recebido de Deus, menciona os vícios deles, apresentando as mesmas acusações do profeta. Ora tu, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo. Pregas que não se deve furtar e furtas. 22. Proíbes o adultério e cometes adultério. Abominas os ídolos e despojas seus templos. Com efeito, era severamente proibido tocar algo que pertencesse aos ídolos por ser abominável. E a tirania do amor ao dinheiro te persuadiu a conculcar esta lei. Em seguida, introduz o que era mais grave. 23. Tu que te glorias na lei estás desonrando a Deus pela transgressão da lei. Enumera dois crimes. Ou antes três. Desonram, por aquilo com que foram honrados. E desonram aquele que os honra. O que era o cúmulo da gratidão. Em seguida, para que não parecesse acusar por si, introduz o profeta como acusador. Primeiro em poucas palavras. Em resumo, brevemente, depois por partes. Primeiro Isaías, depois Davi, quando refere mais refutações. Escutai, exorta, o que diz Isaías, porque não sou eu que vos repreendo. 24. Por vossa causa o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. Eis de novo dupla acusação. Não apenas eles injuriam, mas também induzem os outros a fazê-lo. Qual a utilidade do ensinamento, se não ensinais a vós próprios? De fato, mais acima disse só isto. Aqui, passa o contrário. Não somente a vós mesmos, mas nem aos outros ensinais o que se deve fazer. E o que é muito mais grave, não somente não ensinais os preceitos da lei, mas ensinais o inverso. A blasfemar a Deus, o que é contrário à lei. Ora, replicas, a circuncisão é importante. Confesso também eu, mas quando a circuncisão é interior, e vê a prudência, quão oportuna é esta menção. Não começou imediatamente por ela, porque era grande a estima de que gozava, mas depois que mostrou que lhes transgrediam o mais importante, causa de blasfêmia contra Deus. Por fim, tendo já o ouvinte a condená-los, e excluí-los da primazia, trata da circuncisão, confiando que ninguém haveria de sufragá-la, e declara, não obstante a circuncisão 25. Certamente a circuncisão é útil, se observas a lei ponto e vírgula. No entanto, poder-se-ia rejeitá-la de outra forma e perguntar, mas, o que é a circuncisão? Acaso é obra de quem a possui? Não é prova de um bom propósito. Ora, surgiu em época tardia, e os que estavam no deserto, ficaram durante muito tempo incircuncisos. Em várias outras passagens, evidencia-se que ela não foi a sás necessária. Todavia, por isso não a rejeitou, e sim apoia-se no mais conveniente. Em Abraão, de fato, uma vitória é mais brilhante, isso que lhe dá aparência respeitável se tornar desprezível. Desprezível. Embora pudesse dizer que também os profetas denominaram incircuncisos aos judeus, não era por falha da circuncisão, e sim daqueles que empregavam mal. O que se procura é mostrar que ela não tem valor para uma vida honesta. De fato, ele doravante o comprova, e, na verdade, aqui não introduz o patriarca, mas age de outro modo. Primeiro rejeita a circuncisão, depois o menciona, ao falar acerca da fé, nesses termos, mas como Abraão foi levada em conta, a fé, estando circuncidado, ou quando ainda é incircunciso. RM 4,10 Enquanto disputava com os gentios e os incircuncisos, nada disso quis dizer, para não se tornar muito oneroso, quando, porém, a circuncisão opõe-se à fé, então singe-se para melhor lutar contra ela. Nesse inteirinho a luta é contra a incircuncisão, por isso fala mais brandamente, certamente a circuncisão é útil, se observas a lei, mas se és um transgressor da lei, tua circuncisão se converteu em incircuncisão. Aqui se refere a duas circuncisões e duas incircuncisões, como também a duas leis. Na verdade, existe uma lei natural e uma lei escrita, mas há também uma intermédia, a lei pelas obras, e considera como assinala estas três leis e as apresenta. Quanto então os gentios, que não têm a lei, diz ele, qual lei? Perguntas. A escrita, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, qual? A das obras, aqueles que não têm a lei, qual? A escrita, para si mesmos são lei, praticam a lei natural, eles manifestam a obra da lei, qual? Através das obras. A lei escrita é exterior, a natural, porém, é interior, está nas ações, a primeira inspira a letra, a segunda a natureza, a terceira os atos, esta terceira é necessária por causa das outras duas, a natural e a escrita. Se ela não existir, para nada servem, mas ocasionam o máximo dano. E Paulo o expõe, dizendo a respeito da lei natural, julgando a outra em, condenas a ti mesmo, quanto a escrita, diz, pregas que não se deve furtar, e furtas. Do mesmo modo existem duas incircuncisões, uma natural, outra das obras, e uma circuncisão é na carne e a outra dependente da vontade. Por exemplo, alguém é circuncidado no oitavo dia, esta circuncisão é carnal. Um outro segue todas as prescrições legais, esta é a circuncisão espiritual, que deseja especialmente Paulo, ou melhor, a própria lei. Vê, portanto, que, apesar de condescender em palavras, na realidade aboliou a circuncisão. Com efeito, não disse, a circuncisão é supérflua, ruim, infrutuosa, mas, o que afirmou? Certamente a circuncisão é útil, se observas a lei. Admite-a, nesse inteirinho, dizendo, confesso, não contradigo que a circuncisão é boa, mas, em que condições, se observa a lei? Mas se és um transgressor da lei, tua circuncisão se converteu em circuncisão. Não disse, para nada mais serve, a fim de não ofender. Mas finalmente, depois que o judeu dela se despojou, a rejeita, porque já não seria injúria a circuncisão, e sim aquele que a perdeu por negligência. Acontece aos homens revestidos de autoridade, depreendidos em grandes crimes, que os juízes primeiros destituem da autoridade, e depois os entregam ao suplício. Assim também procedeu Paulo, tendo dito, mas se és um transgressor da lei e acrescentou, tua circuncisão se converteu em incircuncisão, e tendo demonstrado que se trata de um incircunciso, com ousadia o condena. 26. Se, portanto, o incircunciso guardar os preceitos da lei, porventura sua incircuncisão não será considerada circuncisão, vê o que ele faz. Não diz que a incircuncisão supera a circuncisão, o que seria muito molesto aos ouvintes, mas que a incircuncisão será considerada circuncisão. Logo interroga o que é a circuncisão, e o que é a incircuncisão, e diz que a circuncisão é boa e a incircuncisão má. E tendo primeiro mudado a incircuncisão a incircuncisão acompanhada de boas obras, e expelido o circunciso que vive mal para o meio dos incircuncisos, dá a vitória a incircuncisão. Não profere, contudo, a palavra, incircuncisão, mas passa a própria realidade, dizendo, porventura a tua incircuncisão não será considerada circuncisão. Não disse, será imputada, e sim, considerada, com maior ênfase, da mesma forma como não disse acima, tua circuncisão é considerada, e sim, se converteu. 27. E o naturalmente incircunciso julgará de vez que ele conhece duas incircuncisões, uma natural ou outra voluntária, a que ele fala da natural, e não se detém neste ponto, mas a dita, que, apesar da letra e da circuncisão, és transgressor da lei. Observa sua prudência tão sutil. Não afirma que a incircuncisão natural há de julgar a circuncisão, mas, onde alude a superioridade fala em circuncisão, onde alude a inferioridade, não diz que foi superada a circuncisão, e sim o judeu circuncidado, cuidando de não ferir em palavras ouvinte. E não diz, tens a lei e a circuncisão, mas de forma mais suave, que, apesar da letra e da circuncisão, és transgressor da lei, isto é, tão incircuncisão defende a circuncisão, que foi lesada e apoia a lei, que foi vulnerada. Paulo levanta-lhe esplêndido troféu. É brilhante a vitória porque um judeu não é julgado por outro judeu, e sim por um incircunciso. Como no caso seguinte, os habitantes de Nínive se levantarão e condenarão esta geração a MT 12,41. Por conseguinte, não é Paulo quem desonra a lei, pois há respeito a Sass, e sim o transgressor. Em seguida, depois de uma clara explanação, corajosamente define o que é um judeu, e explica que não é o judeu nem a circuncisão, mas o incircunciso e não judeu que lhe exclui. Ora, parece mesmo defendê-la, todavia elimina a estima a ela, dando seu voto em favor dos atos. Pois esclarece que não só não há diferença entre o judeu e o incircunciso, mas que o incircunciso é até superior, se cuidar de seu procedimento e desta maneira se transforme em verdadeiro judeu. Por esta razão, declara, 28. Pois o verdadeiro judeu é a nião, é aquele que como tal aparece externamente, nem a verdadeira circuncisão a que é visível na carne, a que investe contra eles, porque faziam tudo por ostentação, 29. Mas é judeu aquele que o é no interior, e a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito e não segundo a letra, com isto, exclui tudo o que há de corporal. A circuncisão era manifesta, bem como os sábados, os sacrifícios, as purificações, segundo deu a entender, resumindo numa palavra, o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece. Com efeito, a circuncisão tinha grande importância, visto que até o sábado lhe cedia lugar e com razão se estende muito a respeito dela. Ao dizer, segundo o espírito, prepara o caminho à vida da igreja, e conduz a fé, de fato, ela dá louvor a Deus de coração e segundo o espírito. E por que não explana que o gente o que procede bem não é inferior ao judeu que age corretamente, mas que o gente o que procede bem é melhor do que o judeu transgressor, para que a vitória fosse indubitável. Sendo isto evidente, exclui-se a obrigação da circuncisão da carne e enuncia-se que sempre é necessário levar vida honesta. Como, na verdade, o gentil sem circuncisão se salva e o judeu com ela é punido, torna-se ocioso o judaísmo. O gentil a que se refere não é o idólatra, mas o predoso e virtuoso, livre das observâncias legais. Não obstante as promessas de Deus 3,1, que vantagem há então em ser judeu? Uma vez que excluiu tudo, a obediência, a doutrina, o nome de judeu, a circuncisão etc. Ao declarar, o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece, mas é judeu aquele que o é no interior. Vê surgir uma objeção e ciência surge contra ela. Qual é a objeção? Se não há vantagem, porque foi escolhido o povo, porque foi dada a circuncisão. O que faz? E porque abolí-la? Tornou obsoletas as ações supramencionadas. Não proclamou os louvores delas, mas os benefícios de Deus e não as boas obras. Ser denominado judeu, conhecer a vontade de Deus, e experimentar o que é útil não provém das obras, são efeito da graça de Deus, conforme lhes dizia o profeta, exprobrando-os, com nação nenhuma agiu deste modo, e nenhuma conheceu as suas normas. Moisés e ele 147,19, e ainda Moisés, interrogar-se se aconteceu algo segundo esta palavra. Com efeito, qual é a nação capaz de ouvir como nós a voz do Deus vivo, que fala do meio do fogo, e permanecer viva? DT 5,26, é o que ele faz aqui. Também age da mesma forma em que, ao falar da circuncisão, não disse, a circuncisão sem uma vida honesta para nada serve, e sim, a circuncisão com vida boa útil, exprimindo o mesmo pensamento, mas de forma mais suave, e ainda, mas se és um transgressor da lei e não acrescentou, não é útil a ti que é circunciso, e sim, tua circuncisão se converteu em circuncisão, e depois novamente, a incircuncisão não julgará a circuncisão, mas a ti, transgressor da lei, enquanto poupa as prescrições legais, e rejeita os homens, tendo objetado a si mesmo, que vantagem há então em ser judeu? Não respondeu, nenhuma, mas o insinua e na sequência o retira, e explica que eles por causa desta prerrogativa foram castigados, e como, diria, pela própria apresentação da objeção, que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? 2. Muita, e sob todos os pontos de vista, em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus, viste, conforme já disse, que ele em parte alguma enumera as boas ações deles, e sim os benefícios de Deus, o que significa a locução, foram confiados, que a lei lhes foi entregue, que Deus os estimou, tanto que lhes confiou os oráculos do alto, e sei que alguns pensam que a expressão, foram confiados não foi dita a respeito dos judeus, mas das palavras, isto é, que a lei foi entregue, mas a continuação não permite este modo de entender, em primeiro lugar, porque o apóstolo diz tais coisas acusando-os e mostrando que eles fluíram de muitos benefícios de Deus, mas demonstraram grande ingratidão, em seguida, a continuação indica, pois acrescenta, 3. E o que acontece se alguns deles negaram a fé, se não acreditaram, porque dizem alguns que lhes foram confiados os oráculos, o que dizer, que Deus lhes confiou, e não que eles tenham acreditado nos oráculos, pois de que modo seria válido o que se segue, de fato, acrescentou, e o que acontece se alguns deles negaram a fé, o mesmo se manifesta na continuação, porque de novo acrescenta, a infidelidade deles não irá anular a fidelidade de Deus, 4. De modo algum, o fato mesmo de que lhes tenham sido confiados os oráculos, proclama o dom de Deus, pondera mais uma vez a prudência de Paulo, não introduz por si mesmo a acusação, mas procede como se fosse uma objeção, como se dissesse, ora, talvez retrucarás, qual a utilidade desta circuncisão, de fato, não a utilizaram devidamente, foi lhes confiada a lei, e não acreditaram, entretanto, não se torna forte acusador, mas de certo modo defende a Deus de incriminação, e assim a culpa se volta inteiramente para o lado deles, porque acusas, disse, pelo fato de negarem, e o que Deus tem a ver com isto, acaso a ingratidão dos beneficiados altera a sua beneficência, ou faz com que a graça deixe de ser graça, indica-o, no entanto, com a palavra, a infidelidade deles não irá anular a fidelidade de Deus, de modo algum, e se alguém disser, eu presto tal honra a uma pessoa, se, porém, ela recusa, a culpa não é minha, nem fica alterada a minha amizade, mas o que se revela é a sua insensibilidade, Paulo, contudo, não diz apenas isto, e sim muito mais, porque não só a incredulidade dos judeus não culpa a Deus, mas destaca graça e amor divino aos homens, visto que concede graças a quem está disposto a ofendê-lo, notaste que Paulo os declara culpados por causa dos pecados de que se orgulhavam, efetivamente, Deus desconferiu tamanha graça que, apesar da previsão da futura incredulidade deles, não desistiu da benevolência, eles, contudo, empregaram a graça conferida em ofender quem os agraciava, em seguida, tendo dito, e o que acontece se alguns deles negaram a fé? Parece que todos não acreditaram, quer com esta ignorância dos fatos históricos evitar a aparência de ser forte acusador dos judeus, um inimigo, e elabora um raciocínio e silogismo acerca do que aconteceu realmente, nesses termos, 4b, confirma-se, pelo contrário, que Deus é veraz, enquanto todo homem é mentiroso, quer dizer o seguinte, não afirmo que alguns não acreditaram, mas, se preferires, declara que todos eram incrédulos, com algumas concessões, a fim de não pareceres molesto nem suspeito, pois assim de forma o melhor Deus é justificado, o que significa, justificado, se for estabelecido um julgamento e exame do que ele conferiu aos judeus, e como os judeus lhe retribuíram, a vitória será totalmente de Deus, e ele se mostrará justo em todas as coisas, o apóstolo o demonstrou claramente por meio do que foi acima proferido, e logo apresenta o sufragio do profeta, para que sejas justificado nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado, S. e ele 51,3, na verdade, ele fez o que lhe competia, mas os judeus nem assim se tornaram melhores, em seguida apresenta outra objeção que novamente surge, e diz, 5, mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos, não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós sua ira, falo como o homem traço por fim resolve o absurdo por meio de outro absurdo, uma vez que é obscuro faz-se indispensável uma exposição mais clara, é o que enuncia, Deus exaltou os judeus e eles o injuriaram, este fato prepara-lhe a vitória e ter honrado a tais homens constitui demonstração de sua grande benignidade, por conseguinte, assegura-se que a vitória é de Deus, porque lhe infligimos o traje às injustiças e sua justiça se manifesta mais esplêndida, por que motivo, replicas, sou punido, uma vez que o traje se tornou causa de vitória, como se resolve este problema, mais uma vez por outro absurdo, conforme foi dito, é uma injustiça, diz ele, teres sido causa de vitória e em consequência seres punido, se, porém, ele não é injusto e contudo és punido, já não te tornaste para ele causa de vitória, e veia a piedade do apóstolo, tendo dito, não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós sua ira, acrescentou, falo como o homem, seria como se alguém, segundo um raciocínio humano, dissesse, o justo juízo de Deus ultrapassa de longe o que nos parece justo e ele possui razões misteriosas, depois, visto que era obscuro, pela segunda vez repete o mesmo, 7, mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus, para sua glória, porque devo eu ser ainda julgado pecador, se, portanto, não obedeceste por isso mesmo Deus se mostra amigo, justo e bom, então não deve ser punido, mas até receber uma recompensa, se fosse verdade, chegar-se-ia ao absurdo, divulgado por muitos, de que de malhas se originam bens, e de que os males são causa dos bens, necessariamente há somente uma alternativa, Deus castiga e parece injusto, ou, ao invés, não pune e obtém uma vitória oriunda de nossos males, ambas as conclusões são em extremo absurdas, o próprio apóstolo o formulou, indicando que os gregos são os autores destes ensinamentos, e considera que era suficiente para refutá-los conhecer a espécie de pessoas que os propagavam, então eles nos diziam, iludindo-nos, façamos o mal para que resulte o bem, por isso, o apóstolo claramente o explana, dizendo, 8, e por que, como aliás alguns afirmam caluniosamente o que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem, desses tais a condenação é justa, uma vez que afirmava Paulo, mas onde avultou o pecado, a graça superabunda ou RM 5,20, eles, invertendo e distorcendo a palavra no outro sentido, diziam que devíamos praticar o mal para fruirmos dos bens, Paulo, contudo, não se exprimia desta forma, e, corrigindo a palavra, dizia, que diremos, então, que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja sua plenitude, de modo algum, RM 6,1 a 2, pois ele se referia aos tempos antigos, e não visava que nos entregássemos a tais atos e neles nos exercêssemos, eliminando tal pretexto, disse que tal atitude é impossível, nós que morremos ao pecado, diz ele, como haveríamos de viver ainda nele, era fácil investir contra os gentios porque sua vida era muito corrompida, quanto aos judeus, embora sua vida parecesse negligente, protegia-nos densos véus, a lei e a circuncisão, tinham trato com Deus e ministravam ensinamentos a todos, por isso, tirou-lhes os véus, e demonstrou que, por estes privilégios, foram mais castigados, desta forma termina o discurso, com efeito, se perpetrando tais pecados não são castigados, necessariamente se divulgará aquele dito blasfemo, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem, se a palavra ímpia, e os que as proferem serão castigados, ele o enunciou com estas palavras, desses tais a condenação é justa, é evidente que eles são punidos, se, portanto, merecem suplícios que assim se exprimem, muito mais os que agem desta maneira, merecem castigo, conforme acontece aos pecadores, e não é o homem que pune, a fim de que ninguém duvide a respeito dos sufragios, mas é Deus, quem tudo procede com justiça, se, porém, são punidos com justiça, e eles injustamente diziam o supramencionado, zombando de nós, Deus tudo empregável utiliza para que nosso estilo de vida resplandeça e seja inteiramente correto, por conseguinte, não sejamos covardes e poderemos retirar do erro os gentios, sem palavras somos sábios, e agimos mal, com que olhos haveremos de fitá-los, com que boca disputaremos acerca da doutrina, disse-a a cada um de nós, tu que não fizeste o mínimo, como ousas ensinar o que é o máximo, não aprendeste ainda que a avareza é um mal, e raciocinas a respeito de realidades celestes, acaso sabes que se trata de um mal, portanto, o crime é maior, porque percas com conhecimento, e porque falo de um gentio, nem as nossas leis nos permitem tal liberdade de palavra, se nossa vida é corrupta, pois diz, ao ímpio, contudo, Deus declara, que te adianta recitar meus preceitos, S.L. 50,16, Outrora os judeus foram levados ao cativeiro, e quando os persas insistiam para que cantassem aqueles cânticos divinos, diziam, como poderíamos cantar um canto do Senhor numa terra estrangeira? S.L. 137,4 Se em terra dos bárbaros não era lícito cantar as palavras do Senhor, quanto menos era lícito a alma bárbara, é bárbara a alma sem compaixão, se, portanto, a lei ordenava aos cativos e escravos dos homens sentarem-se silenciosos numa terra estrangeira, muito mais é justo fechar a boca dos escravos do pecado, que vivem com as forasteiros, entretanto eles então tinham os instrumentos, pois, nos salgueiros que ali estavam penduramos nossas arpas S.L. 137,2, mas nem assim lhes era permitido, a nós, portanto, apesar de termos os órgãos da palavra, a boca e a língua, não é lícito falar com ousadia, enquanto servirmos ao pecado, mais tirano do que todos os bárbaros, diz-me, porque te diriges ao gentio, enquanto estás entrega a rapina e a vareza, tu lhe impões, afasta-te da idolatria, reconhece a Deus, não procures prata e ouro, e ele não haverá de rir e responder, prega primeiro a ti mesmo estas coisas, é bem diferente se é um gentio que é idólatra, ou se é um cristão que admite tal pecado, de que modo poderemos retirar o próximo desta idolatria, enquanto nós não escaparmos dela, de fato, estamos mais próximos de nós mesmos do que dos outros, se, portanto, não nos convencermos a nós próprios, como persuadiremos os demais, quem não governa bem a sua casa, nem é solícito para com a igreja, poderá, sem orientar bem a própria alma, emendar os outros, não me digas que não adoras o ouro, a semelhança de um ídolo, prova-me que não fazes o que o ouro ordena, com efeito, há diversas espécies de idolatria, um considera seu senhor a mamão, outros que o ventre é seu Deus, um outro ainda uma péssima avidez, não lhe imolas pois, imitando os gentios, no entanto, fazes muito pior, imolas tua própria alma, não dobras os joelhos, nem adoras, de fato, obedeces muito mais a tudo o que o ventre, o ouro e a tirania da concupiscência ordenarem, na verdade, os gregos são abomináveis por terem divinizado as paixões, dando a concupiscência ao nome de Vênus, a ira de Marte, a embriaguez o de Baco, se não esculpes ídolos a semelhança deles, com muito maior empenho, te submetes às mesmas paixões, fazes dos membros de Cristo, membros de uma meretriz, e mergulhas em outras iniquidades, exorto-vos, portanto, aqui, refletindo no excesso de tal absurdo, fujais de idolatria, conforme Paulo chama avareza, CL 3,5, fugir não só da avareza seca do dinheiro, mas também do que consta dos maus desejos, das vestes, da mesa etc, com efeito, sofreremos piores penas se não obedecermos as leis de Cristo, aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes, ele C 12,47, para escaparmos das penas e sermos úteis aos outros e a nós, repelindo da alma toda maldade, escolhemos a virtude, assim conseguiremos os bens futuros, oçalá todos nós os obtenhamos, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo, glória, honra, império, agora e sempre, e nos séculos dos séculos, amém, Sétima homilia Todos são culpados 3,9 E daí, levamos vantagem, de modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão sob o domínio do pecado, 10. Conforme está escrito, não há homem justo, não há um sequer, 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, 12. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer, 13. Sua garganta é um sepulcro aberto, sua língua profere enganos, Há veneno de serpente debaixo de seus lábios, 14. Sua boca está cheia de maldição e azedume, 15. Seus pés são velozes para derramar sangue, 16. Há destruição e desgraça em seus caminhos, 17. Desconheceram o caminho da paz, 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos, Paulo acusou os gentios, acusou os judeus, era consequente que Doravante falasse da justiça, que provém da fé. O apóstolo mostrou que a lei natural não ajudou, nem a lei escrita fez algo mais, mas, não utilizadas convenientemente, ambas foram um peso e eles mereceram maior suplício, enfim, que era necessária apenas a salvação originária da graça. Explana-a, portanto, ó Paulo, e mostra-a, mas ainda não ousa, hesitando diante da petulância dos judeus. De fato, altera novamente o discurso para acusá-los. Em primeiro lugar, apresenta como acusadora Davi, que se refere muito a este problema, enquanto Isaías tocou brevemente no assunto. Desta forma, preparou forte freio para não escaparem, nem alguns dos ouvintes se retirarem diante dos sermões sobre a fé, já antes retidos devidamente pelas acusações dos profetas. De fato, o profeta expõe três pontos graves, dizendo que todos praticavam o mal, que misturavam o bem com o mal, e só a maldade era exercida, com grande empenho. Em seguida, para que não dissessem, será contra outros que estas palavras foram proferidas. Acrescentou, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, é para os que estão sob a lei que diz, a saber, depois de Isaías, que evidentemente visava a eles, introduz Davi, para mostrar que eram também palavras referentes a eles. Pois, qual a necessidade, diz ele, de que o profeta, enviado para a vossa emenda, acusasse a outros homens? Nem a lei fora dada para outros, senão a vós. Por que? Então, não disse, sabemos tudo o que o profeta diz, e sim, tudo o que a lei diz. Paulo costuma dar a todo o Antigo Testamento o nome de lei. Pois diz em outra passagem, não ouvis a lei, que Abraão teve dois filhos de El 4,21.22. E daí também chamarmos os salmos de lei, dizendo, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, é para os que estão sob a lei que diz. Em seguida, mostra que não se exprime assim para acusar apenas, mas também para a lei preparar o caminho à fé. Tão grande era a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, que as acusações e exortações sem dúvida eram para que a porta esplêndida da fé fosse aberta aos ouvintes. Efetivamente, o que mais constituir a perdição para os judeus era a que se orgulhavam, conforme Paulo mais adiante assegurou, isto é, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus e R.M. 10,3. Visto que eles subvertiam a lei e o profeta, reprime-lhes o orgulho e elimina-lhes o inchaço, a fim de que, refletindo sobre os seus pecados, despojando-se da arrogância, e vendo-se em extremo perigo, com grande empenho ocorressem aquele que lhe era o inimigo, que eles ofereciam a remissão dos pecados, e recebessem a graça por meio da fé. Dando a entender, Paulo dizia, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, é para os que estão sob a lei que o diz, a fim de que toda a boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus. Nesta passagem mostra que os judeus estão destituídos da confiança nas boas obras, e só em palavras eram arrogantes e despudorados. Por isso usou de uma expressão adequada, dizendo, a fim de que toda a boca se cale, para assinalar como era impudente e desenfreada a jactância deles, assim como tinha sido a língua deles cuidadosamente refreada. Aquela corria como uma torrente violenta, mas o profeta refreou, ao dizer Paulo, a fim de que toda a boca se cale, não quer afirmar que eles pecaram a ponto de sua boca se fechar, mas de tal modo eram refutados que não podiam ignorar que haviam pecado, e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus. Não disse, o judeu, mas, toda a natureza, a expressão, portanto, a fim de que toda a boca se calhe ou subentende, embora não claramente, para que o discurso não fosse severo, quanto à expressão, e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus. Simultaneamente foi enunciada a respeito dos judeus e dos gentios, no intuito de comprimir a arrogância deles, é significativo o fato de não terem nesta questão nada mais que os gentios e partilharem as condições dos condenados, relativamente à economia da salvação. De fato, chama-se réu propriamente a quem não é capaz de se defender, mas precisa do auxílio de outrem. Nestas condições estavam todos os nossos interesses, pois havíamos perdido tudo o que tende à salvação. 20. Pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Novamente investe contra a lei, contudo brandamente, com o que diz não acusa a lei, mas a indolência dos judeus. Todavia, uma vez que ia falar a respeito da fé, esforça-se por demonstrar que a lei estava muito debilitada. Com efeito, se te glorias da lei, assegura, ela mais te incute vergonha, pois revela teus pecados. Na verdade, não fala tão asperamente, mas de novo com suavidade, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Em consequência, o suplício é maior, relativamente aos judeus. Ora, a lei fez que o pecado te fosse manifesto, a ti competia fugir. Mas, se não fugiste, atraíste sobre ti maior castigo, e a lei se tornou provisão para a maior represália. Por conseguinte, após ter acentuado o temor, introduz o que se relaciona à graça, incutindo o grande desejo de remissão dos pecados. E disse, revelação da justiça de Deus 21. Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus. Trata aqui num assunto muito importante, necessitado de muitos esclarecimentos. Se, portanto, os que vivem sob a lei não só não escapam do suplício, mas ficam sujeitos a pena mais grave, como é possível que um homem sem lei evite o castigo e além disso seja justificado. Colocou aqui duas ideias principais, a da justificação e da obtenção de tais bens sem a lei. Por isso não disse simplesmente, justiça, mas justiça de Deus, mostrando que, segundo a dignidade da pessoa, o dom é maior, e que a promessa é de ser cumprida, visto que a Deus tudo é possível. E não disse, foi dada, e sim, se manifestou, cortando qualquer denúncia de inovação, pois o que se manifestou é antigo e arcano. E não somente isto, mas também a sequência revela que não é novo. Tendo dito, se manifestou, acrescentou, testemunhada pela lei e pelos profetas. Efetivamente, não te perturbes porque foi dada agora, nem como se fosse coisa nova e estranha. Outrora a lei e os profetas já haviam predito, e com este argumento já provou uma e provará a outra. Mais acima citou Abacuque, dizendo, o justo viverá da fé R.M. 1,17. Logo, porém, menciona Abraão e Davi a tratar conosco do mesmo assunto. Era grande entre eles a autoridade destas pessoas. O primeiro era patriarca e profeta, o segundo rei e profeta, e as promessas a ambos sobre estas questões se realizaram. Por isso Mateus, começando o Evangelho, primeiro faz menção de ambos, e em seguida desenvolve a série dos progenitores. Tento dito, portanto, livro da origem de Jesus Cristo não se deteve para dizer Isaac e Jacó depois de Abraão. Mas unido Abraão mencionou Davi, e o que há de admirar, colocou Davi antes de Abraão, dizendo, filho de Davi, filho de Abraão, e então, começou a enumerar Isaac, Jacó e os subsequentes. Por isso o apóstolo aqui frequentemente trata deles e diz, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, no intuito de evitar que alguém dissesse, e é possível que nós, que em nada contribuímos para a realização do plano divino, consigamos a salvação. Ele explica que não foi pouco que conferimos, digo, a fé, tendo dito, portanto, justiça de Deus, acrescenta, 22, que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem, traço novamente aqui e se revolta o judeu, por não ter prerrogativa alguma, e ser enumerado com todo o orbe. A fim, portanto, de que não o sinta, mais uma vez retira-lhe o temor, acrescentando, pois não há diferença. 23, sendo que todos pecaram não me digas, um é grego, outro é cita, aquele outro é trácio. Todos, na realidade, acham-se nas mesmas condições. Com efeito, embora tenhas recebido a lei, somente aprendeste a reconhecer o pecado, e não a fugir dele. Em seguida, para que não se dissesse, pecamos, mas não quanto aqueles, aditou, e todos estão privados da glória de Deus. Por conseguinte, embora não tanto quanto eles, tu pecaste, e em consequência estás igualmente privado da glória. És do número dos que ofenderam a Deus. Quem ofendeu, contudo, não há de ser contado entre os glorificados, e sim entre os que foram confundidos. No entanto, não temas, não me exprimi dessa forma para lançar-te no desespero, mas a fim de revelar-te a bondade do Senhor. Por essa razão, aditou, 24, e são justificados gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção em Cristo Jesus, 25, Deus o propôs como instrumento de propiciação, por seu próprio sangue, mediante a EFE. Ele queria sim manifestar sua justiça. Vê quantos argumentos apresentado que foi dito. Em primeiro lugar, apoia-se na dignidade da pessoa. Não se trata do homem cujas obras falham, mas do Deus onipotente, a sua justiça, diz ele. Em segundo lugar, extrai uma prova da lei e dos profetas, a fim de não teres receio ao ouvir-as a expressão, sem lei, o que parece harmonizar-se com a lei. Em terceiro lugar, comprova por meio dos sacrifícios do Antigo Testamento, pois disse, por seu próprio sangue, relembrando-lhes o sangue das ovelhas e dos bois. Pois, se a imolação dos animais perdoava os pecados, muito mais este sangue. E não disse simplesmente, libertação, mas redenção, como se não retornássemos de forma alguma aquela escravidão. E falha em, propiciação, assinalando que se o tipo teve tanta força, muito mais a realidade a terá. E ainda, mostrando que não se trata de novidade nem de fato recente, disse, propôs e após ter afirmado, Deus propôs e explicado que era obra do pai, declara que também é obra do filho, pois o pai propôs e o Cristo em seu sangue tudo realizou. Ele queria manifestar a sua justiça, o que significa, manifestação da justiça, manifestação das riquezas, enquanto não é apenas ele que é rico, mas enriquece também os outros. E igualmente manifestação da vida, enquanto não é ele sozinho que vive, mas ainda vive e ficará os mortos. E do poder, porque ele não é o único poderoso, mas além disso corrobora os fracos. Assim é cresce que manifesta a justiça, porque não somente ele próprio é justo, mas logo transforma em justos os demais, corrompidos pelos pecados. Interpretando, o apóstolo acrescenta o que é manifestação. 26. Para mostrar-se justo e para justificar aquele que é pela fé em Jesus, não duvides. Portanto, a justificação não é oriunda das obras, mas da fé. Nem fujas da justiça de Deus. Possui dupla prerrogativa, é leve e é proposta a todos. Não te envergonhes, não enrubescas, pois se Deus se mostra agindo de tal maneira e, por assim dizer, apresenta-se e se congratula, como tu te envergonhas e te ocultas por causa daquilo de que teu Senhor se gloria. Paulo, portanto, tendo animado o ouvinte ao enunciar que os feitos são demonstração da justiça de Deus, novamente estimula o hesitante e medroso que recusa aproximar-se, nesses termos, pela remissão dos pecados de outrora. Vês como frequentemente relembra-lhes os pecados? Mais acima ao dizer, da lei vem só o conhecimento do pecado, e depois, todos pecaram, aqui, porém, mais vigorosamente. Não disse, por causa dos pecados, mas, como instrumento de propiciação, isto é, de tolerância, de mortificação. Não havia esperança de cura, mas como o corpo de um paralítico precisa do auxílio de uma mão que vem de cima, igualmente a alma amortecida, e indica merecer maior acusação o fato mais grave que ele coloca na série das causas, de que se trata, que a propiciação se dera no tempo da paciência de Deus. Não podeis afirmar que não vos apoias em grande tolerância e benignidade. A locução, no tempo presente, refere-se àquele que teve grande tolerância e bondade, como havíamos caído no desespero, diz ele, e fosse o momento de se proferir a sentença, os males acrescessem e os pecados chegassem ao cúmulo. Então ele manifestou seu poder para perceberes a abundância de sua justiça. Se aquilo acontecesse no princípio, não pareceria tão admirável e estupendo como agora, quando se ultrapassou toda a medida de cura medicinal. A função da fé 27, onde está? Então, o motivo de glória, fica excluído. Em força de que lei? A das obras? De modo algum. Mas em força da lei da fé, Paulo energicamente conclui que a fé tinha tanto valor quanto a lei jamais poderia imaginar. Após ter dito que Deus justificará o homem pela fé, novamente assume a lei. E não diz, onde, portanto, estão as boas obras dos judeus, onde o exercício da justiça. Mas, onde está, então, o motivo de glória? Sempre assegurando que os judeus se gabavam exclusivamente como se tivessem mais do que os outros, mas não apresentavam obra alguma. E tendo dito, onde está, então, o motivo de glória? Não responde, sumiu e se perdeu. E sim, fica excluído, o que denota de preferência estar fora de época, porque o tempo oportuno passou. Como na hora do julgamento, aqueles que quiserem fazer penitência não terão mais tempo, assim após ter sido proferida a sentença, quando estavam perdidos, na presença daquele que pela graça pagava os crimes, não tinham mais tempo de pretender arrepender-se por meio da lei. Se, portanto, importava conformar-se a isto, deveria ter sido feito antes da vinda do juiz. Mas após a vinda do Salvador por meio da fé, terminou finalmente o tempo dos combates. Na verdade, finalizados todos, pela graça ele dá salvação. Por este motivo ele vem agora para que não se diga, se tivesse vindo no princípio, poderia acontecer que pela lei a salvação fosse obtida pelo próprio labor e pelas obras. Por conseguinte, coibindo a impudência dos judeus, adiou por longo tempo, de sorte que enfim por meio de tudo se depreendesse que eles não bastavam a si próprios, então por sua graça ele lhes daria a salvação. Por isso, tendo dito acima, ele queria manifestar a sua justiça, incluiu, no tempo presente, se alguém contradisser, faz o mesmo que um homem que cometeu muitos pecados, não pode se justificar no juízo e tendo sido condenado, vai ser entregue ao suplício, mas por indulto do rei libertado e insolentemente depois se gloria, proclamando que não pecou de modo algum. Deveria demonstrá-lo antes de receber o benefício, após, já não é tempo de se gloriar. Foi o que aconteceu aos judeus, uma vez que por si próprios estavam condenados, Cristo veio, e por sua vinda tirou-lhes a jactância, quem, contudo, se diz preceptor de crianças e gloria-se na lei, denomina-se mestre de estutos, e em consequência precisando de mestre e salvador, não tem direito de se gloriar. Se, portanto, anteriormente a circuncisão se converteu em circuncisão, muito mais agora, pois ela foi abolida em ambos os tempos, tendo afirmado que ela foi excluída, expõe como tal sucedeu, como, portanto, foi excluída, em força de que lei? Há das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé. Eis que dá a fé o nome de lei, com liberdade empregando estes termos, a fim de atenuar o que parecia uma novidade. Qual é? Porém, a lei da fé, que por meio da graça se obtém a salvação, neste trecho manifesta o poder de Deus que não só conservou, mas também justificou e levou a glorificação, sem necessitar das obras, mas que reclama apenas a fé. Ele o assegura também para preparar o judeu fiel à modéstia, e reprimir o infiel de sorte a atraí-lo. Pois quem obteve a salvação, se ao atender a lei se orgulha, ouvirá que a própria lei lhe fecha a boca, o acusa, lhe impede a salvação e exclui a vanglória, quem, contudo, não acreditou, por isso mesmo sendo humilde, poderá ceder à fé. Viste a força da fé, como afasta das realidades anteriores, não permitindo que eles se gloriem. 28. Por quanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, desta forma o apóstolo mostra que eles pela fé são superiores aos judeus. Finalmente com muita ousadia de certa respeito da fé e oferece remédio àquele que se perturbava por causa disso. De fato, duas coisas angustiavam os judeus. Uma, na verdade, se aqueles que com as obras não foram salvos, poderiam sem as obras salvar-se. Outra, se seria justo que os incircuncisos fluíssem dos mesmos bens que aqueles que durante tanto tempo foram nutridos sob a lei. Esta dificuldade os conturbava mais dó que a primeira. Por isso, após ter provado aquela, procede a seguinte, que de tal modo inquietava os judeus os quais, até mesmo após terem recebido a fé, acusavam a Pedro por causa da questão de Cornélio, de que se tratava. Por quanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não disse, o judeu, ou aquele que vive sob a lei, mas ampliando o discurso a um espaço mais vasto, e abrindo ao olho as portas da salvação, diz, o homem, usando o vocábulo que significa a natureza em geral. Em seguida, aproveitando a ocasião, resolve a antítese não formulada. Era provável que os judeus, ouvindo dizer que todo homem é justificado pela fé, o levasse a mal e se escandalizasse. Por isso acrescentou, 29. Ou acaso ele é Deus só dos judeus? Como se dissesse, porque te parece absurdo que todo homem consiga a salvação? Acaso Deus é parcial? Com isto mostra que eles, querendo ser molestos aos gentios, antes atingiam a glória de Deus, porque não queriam permitir que Deus fosse de todos os homens. Se Deus é de todos em geral, a todos também provê. Se a todos provê, a todos igualmente salva pela fé. Por isso diz, ou acaso ele é Deus só dos judeus? Não é também dos gentios? Lógico que também dos gentios. Deus não é a parcial, conforme narram os mitos dos gregos, mas é um só, universal. Por este motivo o apóstolo acrescenta, 30. Pois há um só Deus, isto é, o mesmo Deus é destes e daqueles. Se, porém, fazes referência à antiguidade, também então a providência era universal, embora de modo diverso. Com efeito, a lei escrita te foi dada, aos antigos, porém, a lei natural, e eles não tinham menos, e poderiam até vencer-te, se quisessem. Por esta razão, o apóstolo acrescenta, dando a entender mesmo, que justificará os circuncisos pela fé e também os incircuncisos através da fé, e a lembra-lhes o que disseram antes sobre a incircuncisão e a circuncisão, havendo demonstrado não haver diferença alguma. Se então não havia diferença, muito mais agora. Provando mais claramente, explana que ambos de modo semelhante necessitam da fé. 31. Então eliminamos a lei através da fé, de modo algum. Pelo contrário, a consolidamos. Notaste a prudência múltipla e se inefável. Pelo fato de dizer, consolidamos mostra que a lei não é válida, mas foi abolida, e vê a imensa força do engenho de Paulo e com que facilidade prova o que quer. Nesta passagem manifesta que a lei não só não prejudica a fé, mas até auxilia e prepara o caminho à fé. Como? Pois, A lei previamente dá testemunho da fé, pois disse, testemunhada pela lei e pelos profetas. Assim também a fé consolidou a lei deficiente. E como? Replicas. A consolidou. Qual a obra da lei? E por que operava? Para justificar o homem. Na verdade, a lei não o pôde fazer. P.O.I.S. Todos pecaram. A fé, ao sobreviver, prestou tal benefício, aquele que acreditou simultaneamente foi justificado. Por conseguinte, consolidou o que a lei ordenava, e a graça finalmente levou a ter naquilo por cujo intermédio a lei tudo realizava. Não aboliu, portanto, mas levou à perfeição. Neste trecho demonstrou três coisas. Que sem a lei o homem pode ser justificado, que a lei não o pôde fazer, que a fé não se contraponha a lei. Visto que aos judeus o que mais inquietava era que a fé parecesse contrária à lei, expôs melhor do que eles desejavam, não só que não é contrária, mas luta a seu lado e coopera. Era o que eles mais desejavam ouvir. Mas, uma vez que, além da graça, pela qual somos justificados, é preciso levar vida honesta, mostremos zelo digno de tamanho dom. Nós o manifestaremos se com grande diligência conservarmos a caridade, mãe de todos os bens. A caridade não consiste em simples palavras e saudações, mas é auxílio e exibição de obras. Por exemplo, seria aliviar a pobreza, socorrer os doentes, livrar dos perigos, estar presente aos do que sofrem tribulação, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Com efeito, também isto deriva da caridade e embora pareça insignificante alegrar-se com os que se alegram, é certamente grande, e exige uma alma possuidora da sabedoria. Encontram-se muitos que fazem com dedicação o que é mais incômodo, mas dificilmente cumprem este dever. Muitos, de fato, choram com os que choram, mas não querem alegrar-se com os que se alegram, lacrimejam enquanto os outros se alegram, o que se origina da inveja e do ciúme. Não é obra insignificante alegrar-se com o irmão que se alegra, é até mais valiosa do que as outras, não só chorar com os que choram, mas também ajudar os irmãos em perigo. Com efeito, muitos enfrentam o perigo com os que periclitam, mas não aceitam a felicidade do próximo. Tão grande é a tirania da inveja. Entretanto, a primeira ação se realiza com labor e suor, a última, porém, deriva apenas da mente e da vontade. Muitos, contudo, suportam o que é o mais incômodo e não praticam o mais fácil, mas se consomem e arruinam ouvirem o próximo ilustrar-se e prosperar, ou ao contemplarem a igreja toda socorrida pela palavra ou de outra forma. O que pode haver de pior? Tal pessoa combate não só contra os irmãos, mas também contra a vontade de Deus. Considerando estas coisas, portanto, sacode este fardo, e se não queres livrar o próximo, ao menos a te livra-te de mil males. Porque lutas, revolvendo tais pensamentos, porque enches a alma de tumulto, porque excitas uma tempestade, e revolucionas tudo. Como poderás com tais disposições pedir perdão dos pecados? Com efeito, se Deus não perdoa os pecados daqueles que não perdoam as injúrias recebidas, que perdão dará aos que se esforçam por danificar os que em nada o prejudicaram? Trata-se certamente de demonstração de extrema maldade. Esses tais em companhia do diabo, combatem a igreja. Talvez, na verdade, o mal seja muito pior, porque do diabo podemos precaver-nos. Enquanto os que fingem amizade, as ocultas acendem o fogo, são os primeiros a se lançarem na fornalha, e estão atacados de um mal que não só não lhes permite obter misericórdia, mas também provoca muita irrisão. Por que? Diz-me, em palideces, tremes e estás temeroso. Que mal aconteceu? É pelo fato de ser o irmão ilustre, brilhante e estimado. Ora, devias colocar uma coroa, alegrar-te, dar glória a Deus, porque um de teus membros se fez esplêndido e ilustre, mas te condós porque Deus é glorificado. Vês para onde tende a luta. Ora, não lastimo, replicas, porque Deus é glorificado, e sim o irmão. Na verdade, por intermédio dele, a glória é sob e para junto de Deus e, por conseguinte, igualmente a guerra que declaras. Ora, isto não me desagrada, replicas, mas queria que por mim Deus fosse glorificado. Então, alegra-te quando o irmão é feliz, e por ti Deus será glorificado. E todos dirão, bendito seja Deus que tentais servos, livres de qualquer inveja, e que se alegram reciprocamente pelos bens de uns e outros. E por que me refiro a um irmão? Se fosse adversário e inimigo que glorificasse a Deus, devia tornar-se teu amigo por este motivo. Tu, porém, de um amigo fazes um inimigo, porque Deus por meio de suas boas ações é glorificado. Se alguém tratasse de teu corpo doente, embora fosse inimigo, tê-lo e as entre teus principais amigos. No entanto, consideras inimigo aquele que ornamento o corpo de Cristo, isto é, a igreja, e a amigo. E como podes deste modo empreender guerra contra Cristo? Por isso, embora alguém faça milagres, observe a virgindade e o jejum. Durma no chão e assim pela virtude antecipe-se a viver vida angélica. Se tiver este vício, será pior do que um adúltero, fornicador, ladrão, violador de túmulos. E a fim de que ninguém me acuse de exagerado, de bom grado vos interrogarei. Se um homem, com fogo e ferro, incendiasse este edifício, arrasasse o altar, não seria apedrejado pelos presentes como sacrílego e criminoso? E o que seria se alguém for portador de uma chama mais voraz do que este fogo, isto é, da inveja, que não arrasa o edifício, não destrói o altar de ouro, mas subverte a ruína o que é bem mais precioso do que as paredes e o altar, a edificação dos mestres. Que perdão merece? Ninguém me diga aqui, apesar de frequentemente tentá-lo, não o consegue, as questões serão julgadas pela intenção. Na realidade, Saul também matou a Davi, embora não o tenha conseguido de fato. Acaso, pergunto, quando lutas contra o pastor, não pensas que há nos incidias as ovelhas de Cristo? As ovelhas, diria, pelas quais Cristo derramou seu sangue, e nos ordenou fazer e sofrer todas as coisas. Não te lembras que o Senhor procurou a tua glória, não a sua. Tu, contudo, não procuras a glória do Senhor, mas a tua própria. Ora, se procurasses a glória dele, obterias a tua, ao menos prezares a dele e buscares a tua, jamais a conseguirás. Qual será o tratamento desta doença? Conjuntamente oremos todos, emitamos uma só voz por eles, como a favor de energúmenos, pois eles se acham mais miseravelmente afetados do que estes últimos, visto que tal loucura provém de uma resolução. Na verdade, é doença que exige oração e muitas suplicas. De fato, se não aproveita aquele que não ama seu irmão distribuir as próprias riquezas, celebrizar-se com o martírio, calcula o suplício que merece quem declara a guerra a alguém que não lhe inflige o mal algum. É pior do que os gentios, pois, se não temos mais do que eles, se amamos só os que nos amam, pergunto, que lugar caberá a quem inveja os que lhe dedicam amor? Com efeito, a inveja é pior do que a guerra. Eliminada a causa da guerra, o combatente desiste da inimizade, o invejoso, porém, jamais se torna amigo. O primeiro, de fato, ataca em guerra declarada, o outro, ocultamente, aquele muitas vezes pode apresentar plausíveis motivos de declaração de guerra. Este, apenas loucura e decisão satânica. Aqui, portanto, é comparável tal alma, a que víbora, a que áspide, a que verme, a que escaravelho. Nada de mais malvado, de pior do que tal alma. Foi, digo, o que subverteu as igrejas, gerou as heresias, armou a mão fraterna de Caim e fez com que mergulhasse à direita no sangue do justo, arruinou as leis da natureza, abriu as portas da morte e levou a efeito a maldição que o atingiu. Não deixou que aquele infeliz se recordasse de seu nascimento, nem dos pais, de ninguém mais. E citou tanto furor e loucura que, apesar da exortação de Deus que lhe dizia, ele estará te espreitando, mas, tu deverás dominá-lo. Eugênio 4,7. Nem assim ele cedeu. Entretanto, Deus perdoou-lhe e a ele submeteu o irmão. Mas esta doença era tão incurável que, mesmo com inúmeros remédios, sempre continuava purulenta. Por que? Pois, tu, o pior de todos os homens, te lamentas. Seria porque Deus é glorificado? Tratar-se-ia de atitude satânica, ou porque o irmão era agradável a Deus. Mas podes superá-lo. Por conseguinte, se quiseres vencê-lo, não o mates, não o suprimas, mas deixe-o subsistir, a fim de conservar a ocasião do certame, e vencê-lo em vida. Assim terás uma coroa esplêndida, enquanto, se o matares, maior será a sentença contra ti do que se fosses vencido. Mas a inveja desconhece tudo isso, porque amas a glória apesar de tamanha solidão, pois somente eles dois então habitavam a terra. No entanto, nada disto coibiu, mas, lançando tudo fora do espírito, pôs-se ao lado do diabo em linha de batalha. De fato então este último comandava Caim. Como não lhe bastasse que o homem se tivesse tornado mortal, tentava com esta espécie de morte realizar maior tragédia, e persuadiu de que se fizesse fratricida. Tinha prece e angustiava-se por ver a sentença de morte realizada, porque nunca se sacia com nossos males. A semelhança de alguém que, vendo um inimigo prisioneiro, e condenado à morte, tem pressa de vê-lo morto antes de sair da cidade, sem esperar o tempo marcado. Assim também agiu o diabo. Embora tivesse ouvido que o homem voltaria ao pó, queria ver algo mais, a saber, um filho morto antes do pai, um irmão que matava o irmão prematuro e violentamente. Viste para quanto serviu a inveja. Como satisfez o desejo insaciável do diabo e lhe preparou mesa tão farta quanto lhe ambicionava. Fujamos, portanto, desta doença. Com efeito, não podemos, na verdade não podemos escapar daquele fogo preparado para o diabo se não nos libertarmos desta moléstia. Libertar-nos-emos se pensarmos quanto Cristo nos amou, ordenado-nos o amor mutuo. De que modo nos amou? Deu seu precioso sangue por nós, seus inimigos, que lhe infligiramos imensas injúrias. Assim também deves agir para com teu irmão, pois ele diz, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amejo o 13,34. Ou melhor, ele não se deteve nesses limites, porque o fez em favor dos inimigos. Mas não queres dar teu sangue pelo irmão? Por quê? Portanto, derramas o sangue dele e violas o preceito, agindo em sentido contrário. Cristo não o fez por dever. Tu, contudo, se o fizeres, cumpres uma obrigação. O servo que recebeu o perdão de 10 mil talentos e exigia pagamento de 100 denários, não foi punido apenas por sua exigência, mas também porque não se tornou mais bondoso em vista do benefício recebido, nem imitou de perto o que o senhor fizer em primeiro lugar, perdoando a dívida. Se o fizesse, cumpriria o dever de servo. Com efeito, seja o que for que fizermos, é cumprimento de um dever. Por isso dizia o senhor, quando tiver descumprido todas as ordens, dizei, somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer ele ser 17,10. Por conseguinte, se praticamos a caridade, se damos esmolho aos necessitados, cumprimos um dever. Não só porque o senhor foi o primeiro a conferir benefícios, mas porque, se dermos, distribuímos o que é dele. Porque, portanto, te privas dos bens de que ele quer que seja senhor. Ordenou-te que os desses, para os possuires. Enquanto os retiveiros exclusivamente para ti, não os possuirás, ao dares a outrem, então os recebeis. Existe algo que possa igualar-se a este amor? Ele derramou seu sangue pelos inimigos. Nós, contudo, nem dinheiro damos por nosso benfeitor. Ele deu seu sangue. Nós nem o dinheiro que não é nosso. Ele antes de nós. Nós nem em seguimento dele. Ele por nossa salvação. Nós nem para nossa utilidade. Nossa benignidade nada lhe acrescentou. Mas todo o lucro reverte para nós próprios. Por isso recebemos ordem de dá-los a fim de não os perdermos. A semelhança de alguém que dá dinheiro a uma criança. E ordena-lhe que cuidadosamente o guarde. Ou entregue ao servo em custódia. A fim de que um ladrão não o furte. Assim atua Deus. Dá ao pobre. Diz ele. Para que não o arrebate o fraudulento. Ou o diabo. Ou o ladrão. Ou por fim. A morte. Enquanto o retiveres. Não o conservas com segurança. Se, porém, o transmitires a mim. Através dos pobres. Reservar-te-ei tudo cuidadosamente. E em tempo oportuno restituí-lo-ei com muitos juros. Não aceito para tirá-lo. Mas para aumentá-lo e guardá-lo com garantia. E reservá-lo para aquele tempo em que não haverá quem possa emprestar. Nem ter compaixão. O que é mais cruel do que nós que. Após tantas promessas. Nem mesmo queremos dar-lhe um penhor. É por isso que partimos para junto dele desprotegidos. Despojados e pobres. Sem termos os bens que nos foram confiados. Por que não os depositamos junto daquele que tudo reserva cuidadosamente. Por este motivo. Sofreremos as piores penas. Acusados. O que poderemos responder para evitar a ruína. Que defesa. Que justificação. Por que não deste. Desconfias que não has de recuperar. Qual a razão para isso. Aquele que concedeu a quem não deu. Não há de outorgar tanto mais após ter recebido. Tu te deleitas ao contemplar tuas posses. Muito mais. Portanto. Deves dar para te deleitares melhor quando ninguém poderá roubá-las. Ao invés. Se agora as guardas. Sofrerás inúmeros males. Com efeito. O diabo. A semelhança de um cão. Pula sobre os ricos. Como alguém que quisesse tomar um bocado ou um doce das mãos de uma criança. Entreguemos nossos bens. Portanto. Ao pai. Se o diabo vir Taurcena. Logo fugirá. E com o afastamento dele. No século futuro. Quando ele não puder mais causar-te dano. O pai certamente dar-te-á tudo. Agora. De fato. Os ricos em nada diferem das crianças. Que os cachorrinhos atacam. Cercando-os a ladrar. Morder. Arrastar. Não procedem deste modo apenas os homens. Mas também as viespaixões. A gula. A embriaguez. A adulação. A lascivia. Pois. Se queremos dar empréstimo. Com diligência. Buscamos pessoas gratas e propensas a dar muito. Em nosso caso. Fazemos o contrário. Desistimos de Deus. Muito liberal. Que não dá a centésima parte. Mas o centuplo. E abordamos aqueles que nem o capital nos restituem. O que nos devolve o ventre. Consumidor da maior parte de nossos recursos. Esterco e corrupção. O que é vanglória. A inveja e o ciúme. O que é parcimônia. Cuidados e solicitude. O que é a lascivia. A gêna e o verme venenoso. São devedores que nos pagam os seguintes juros de nosso capital. Prejuízos presentes e males futuros. Emprestamos aos que nos haverão de ocasionar tão grande suplício. E não confiamos em Cristo. Que oferece o céu. A vida imortal. Os bens ocultos. Que defesa teremos. Porque não dás a quem haverá de retribuir e devolver muito mais. Talvez porque restituirá após muito tempo. Entretanto. Ele dá também nesta vida. Não pode mentir aquele que diz. Buscai o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. MT 6,33 Viste a imensa liberalidade? Aqueles bens. A segura. Serteão reservados. E não haverão de diminuir. E acrescento os bens presentes como um suplemento. Além disso. O longo prazo aumenta as tuas riquezas. Porque acrescem os juros. Verificamos. De fato. Que entre os que emprestam a juros. Acontece que de bom grado emprestam aqueles que pagarão após muito tempo. Devolver imediatamente o empréstimo interrompe o curso dos juros. Reter durante mais tempo reverte em lucro maior. Por conseguinte. Não levamos a mal a demora entre os homens. Mas cuidamos de que seja maior. E seremos de tal modo pusilânimes em relação a Deus que nos tornamos lentos e recuamos. Embora. Conforme disse. Na terra nos conceda proporcionalmente e nos prepare algo de maior. Entesourando no céu. A grandeza do dom e sua beleza superam de longe a humildade da vida presente. É impossível que num corpo mortal e perecível se alcancem coroas imarcessíveis. E na vida presente. Cheia de turbulência e agitação. Sujeita a muitas alterações. Não é possível obter sorte imutável e tranquila. Com efeito. Se alguém te devesse ouro enquanto estivesses morando em terra estrangeira. Onde não possuísse servos. Nem podes transferir coisa alguma para a pátria. E ele te prometesse pagar o empréstimo. Suplicarias com instância que não o solvesse em terra estranha. Mas quando voltasses para casa. E queres receber aqui bens espirituais inefáveis. Que loucura. Na verdade. Se os receberes aqui. Certamente serão dons passageiros. Se. Porém. Esperares o tempo oportuno. Obterás bens incorruptíveis. Permanentes. Se os alcançares na terra. Serão de chumbo. Se for no além. Serão ouro depurado. Na realidade. Nem dos bens presentes o Senhor te privará. Pois. Aquela promessa aditou outra. Dizendo. Quem ama os bens celestes. Receberá o cêntuplo neste mundo e possuirá a vida eterna. C.F. MT 19,29 Se. Portanto. Não ganhamos o cêntuplo. Somos os responsáveis porque não pedimos emprestado aquele que pode dar tanto. Todos os doadores obtêm tamanhos bens. Apesar do pouco que deram. Que grande bem. Pergunto. Pedro lhe conferiu. Acaso não foi apenas uma rede rota? Uma vara com anzol? Todavia Deus lhe abriu as portas das casas em todo o orbe. Tornou-lhe acessível terra e mar e todos o convidavam para junto de si. Ou melhor. Vendendo os bens que lhe pertenciam. Depositavam o preço aos seus pés. Não os passando as mãos, pois não o ousavam. Tributando-lhe tão grande honra com munificência. Mas. Tratava-se de Pedro. Replicas. E o que importa? Oh homem. Não foi só a Pedro que ele prometeu. Nem disse. Tu. Oh Pedro. Receberás sozinho o cêntuplo. Mas. E todo aquele que tenha deixado casas ou irmãos. Receberá o cêntuplo MT 19,29. Ele não faz acepção de pessoas. Mas reconhece os respectivos méritos. Mas. Respondes. Estou cercado de um grupo de filhos. E quero deixá-lhes riquezas. De que modo se empobrecerão? Se lhes entregares tudo. Não confies o conjunto todo a um guarda garantido. Se. Porém. Constituíres o Deus seu coerdeiro e tutor. Deixá-lhes inúmeros tesouros. Pois Deus não nos defende quando nós próprios nos vingamos. Mas se a ele nos entregamos. Alcançaremos além da expectativa. O mesmo sucede relativamente ao dinheiro. Se nos preocuparmos. Ele omite as providências a respeito. Se lhe entregarmos tudo. Ele o colocará e os filhos em completa segurança. E por que te admiras de que Deus costuma assim agir? Se vês o mesmo entre os homens. Com efeito. Se ao morreres não chamares parentes para tutor dos filhos. O pudor e o respeito muitas vezes contém aquele que deseja ardentemente envolver-se naquela tutela. Ao invés. Se lhe entregares este cuidado. O que constitui o máximo sinal de estima. Ele retribuirá do melhor modo. Se queres. Portanto. Que os filhos herdem muitas riquezas. Entrega-as a providência de Deus. Ele. Apesar de nada teres feito. Deu-te a alma. Plasmou o corpo. E concedeu-te a vida. Ao ver que demonstras tamanha liberalidade. E confias-lhe os filhos e teus bens. Acaso não abrirá seus tesouros. Se, na realidade, Elias, nutrido com um pouco de farinha, tendo visto aquela mulher preferi-lo a seus filhos, conseguiu um celeiro e um lagar para a casinha da viúva, reflete quanta benevolência o senhor de Elias não haverá de te demonstrar. Por conseguinte, não olhemos de que modo enriqueceremos os filhos, e sim como os deixaremos virtuosos. Efetivamente, se eles se apoiarem nas riquezas, a nada atenderão, uma vez que podem abrigar a desonestidade dos costumes sob a sombra da abundância das riquezas. Se, porém, encontrarem-se destituídos deste apoio, tudo farão por adquirirem, com alívio da virtude, muito consolo na própria pobreza. Não lhes deixes em herança, portanto, as posses, mas a virtude. De fato, seria extrema loucura enquanto vivermos não lhes entregar o domínio de todas as propriedades, e preparar para a juventude fáceis licenças para depois de nossa morte. Ora, durante a vida podemos pedir-lhes contas, emendá-los e refrear o abuso das riquezas, ao faltarmos, porém, em consequência da morte, e entregarmos aos jovens a administração das riquezas, jogaremos aqueles infelizes e miseráveis em mil precipícios, lançando lenha ao fogo, e derramando óleo na fornalha ardente. Por conseguinte, se quiseres deixá-los ricos sem perigo, seja Deus o devedor, e entrega-lhe o comprovante. Se eles, portanto, receberem as riquezas e não souberem a quem transmiti-las, incidirão em muitos caluniadores e ingratos. Se, ao contrário, cauteloso, as emprestarem a Deus, o tesouro permanecerá íntegro, e será resgatado com muita facilidade. Na verdade Deus nos agradece ao devolver o débito, e tem mais complacência relativamente aos que lhe emprestaram do que aos que não o fizeram, e ama especialmente aos maiores credores. Em consequência, se queres tê-lo como perpétuo amigo, transforma-o em grande devedor. Aquele que empresta não se alegra por ter devedores quanto Cristo se regozija a respeito dos que lhe emprestam. Foge daqueles aos quais nada deve, acorre aos outros, dos quais é devedor. Façamos o possível, portanto, para que seja nosso devedor. Agora é o tempo dos empréstimos e são usuais. Se, portanto, agora não deres, após tua saída desta vida não haverá necessidade disto. Aquele tem sede, a que tem fome, tem sede de tua salvação. Por isso mendiga, anda nu, a fim de negociar contigo a vida imortal. Não desprezes, portanto. Ele não quer obter alimento, mas alimentar. Não quer ser vestido, mas vestir e preparar-te um manto de ouro, uma vez te reja. Não vês que os médicos mais solícitos, ao lavarem os doentes, lavam-se a si próprios, embora desnecessário. Assim também Cristo faz todo o possível por ti na doença. Por isso não exige de ti nada forçosamente a fim de retribuir melhor e saberes que ele não precisa pedir, mas atende a tua utilidade. Por este motivo, aproxima-se de ti num aspecto desprezível e estende à direita. Se deres um óbolo, não o recusa, se desprezas, não se afasta, mas retorna, porque ama ardentemente, ama a nossa salvação. Menosprezemos, portanto, as riquezas para não sermos desamparados por Cristo, desprezemo-las para consegui-las. Pois, se as conservarmos na terra, certamente as perderemos na terra e no céu. Se as distribuirmos liberalmente, em ambas as vidas usufruiremos de grande opulência. Quem, portanto, quer enriquecer, em pobreza a fim de se tornar rico, gaste para coligir, dissemine para acumular. Se, porém, julgares novidade e paradoxo o que digo, olha o semeador e reflete que lhe é impossível colher muito se não tiver o que semear e não disseminar o que tiver a mão. Semeemos também nós, cultivemos o campo celeste, a fim de colhermos com abundância e conseguirmos os bens eternos. Pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre e nos séculos dos séculos. Amém. Oitava homilia 4,1. Que diremos, pois, que alcançou Abraão, nosso progenitor segundo a carne? Ponto de interrogação 2. Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não perante Deus, após declarar que o mundo se tornou culpado perante Deus, porque todos os homens pecaram, e que não é possível obter a salvação de outro modo a não ser pela fé. O apóstolo se esforça por comprovar que esta salvação não é causa de desonra, mas de glória, e maior do que aquela que se adquire pelas obras. Uma vez que conseguir a salvação com certa ignomínia provoca tristeza, ele elimina também esta suspeita, apesar de já o haver insinuado, denominando-a não somente salvação, mas também justiça. Nele se revela a justiça de Deus RM1,17. Quem se salva desta forma, salva-se seguramente enquanto justo, e não se refere apenas à justiça, mas também à manifestação de Deus. Deus, na realidade, se revela através dos justos, homens glumariosos, esplêndidos e grandes. De resto, também o comprova por meio das explicações, prosseguindo a dissertação por interrogações, como costuma fazer, tanto por perspicácia quanto por confiança no que diz. De fato, assim agiu mais acima, dizendo, que vantagem há então em ser judeu? E, levamos vantagem. E ainda, onde está, então, o motivo de glória, fica excluído. E aqui, que diremos, pois, que alcançou Abraão, nosso progenitor. Visto que os judeus revolveram o assunto, porque o patriarca e amigo de Deus foi o primeiro a assumir a circuncisão, o apóstolo quer mostrar que também ele foi justificado pela fé, o que constitui a imensa vitória. Não é inverossímil que alguém sem as obras seja justificado pela fé, mas é admirável e demonstra melhor a força da fé que uma pessoa eximeu nas boas obras não seja justificada por meio delas e sim pela fé. Por esta razão, ele omite o restante, e volta para este assunto. Chama Abraão de pãe segundo a carne, e exclui os circuncisos do genuíno parentesco, preparando aos gentios o caminho para a afinidade com ele. Em seguida, afirma, ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não perante Deus. Tendo asseverado, portanto, que Deus justifica os circuncisos pela fé e os incircuncisos igualmente pela fé, e havendo comprovado esta afirmação suficientemente pelas premissas, por meio do próprio Abraão melhor demonstra o que prometera e estabelece certa disputa entre a fé e as obras, e todo o certame em torno do próprio justo, e não sem razão. Por isso também honro grandemente, denominando o progenitor, e impondo a necessidade de obedecer Abraão em tudo. Não venhas dizer-me, assegura a ele, que é judeu, nem apresentes este ou aquele, pois eu remonto ao princípio, de onde teve início a circuncisão. Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não perante Deus. É obscuro, e reclama um esclarecimento. Existem duas espécies de glorificação, uma pelas obras, outra pela fé. Quando, portanto, ele diz, se foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, uma glorificação traço. Mas não perante Deus, enuncia que Abraão pode também gloriar-se da fé e muito mais. Aqui principalmente se revela a grande força de expressão de Paulo que transforma a parte contrária em argumento a propósito. De sorte que a glória e a confiança da salvação obtida por meio das obras mostra que possui fé em maior grau. De fato, quem se gloria das obras pode apresentá-las, mas quem se regozija porque acredita em Deus, tem muito maior oportunidade de se gloriar, porque glorifica a Deus e o exalta. Recebendo da fé em Deus os bens que a natureza das coisas visíveis não prescreve, manifesta-lhe sincero amor, e proclama-lhe o esplêndido poder, o que é próprio da alma generosa, da mentalidade sábia, do espírito sublime. Pois, não roubar, não matar é próprio de um ânimo vulgar, acreditar que Deus pode fazer o impossível exige grandeza de ânimo, e amor intenso para com ele, de fato, é sinal de autêntica caridade. Certamente presta culto a Deus o cumprimento dos preceitos, muito mais a mentalidade de acordo com a fé. Com efeito, o primeiro é obediência, e esta última tem a respeito dele um conceito conveniente, glorifica mais do que pelas obras e o admira. Aquela exaltação é peculiar a quem age retamente, esta, contudo, glorifica verdadeiramente a Deus, e vem inteiramente dele. Glorifica-o, portanto, porque forma a seu respeito o grande conceito, que reverte em glória para ele. Por isso, afirma que se gloria em Deus, não só por este, mas também por outro motivo. O fiel o glorifica ainda não apenas porque ama sinceramente a Deus, mas porque usufrui de grande honra e amor. Ele o ama, tem pensamentos elevados a seu respeito, comprovando seu amor. Assim também Deus o amou, apesar de culpado de inúmeros pecados, e não só o livrou do castigo, mas também o justificou. Tem, portanto, motivo de glorificá-lo, a saber, porque foi objeto de grande amor. 3. Que diz, com efeito, a Escritura. Acreditou Abraão em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. 4. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. Por conseguinte, replicas, ele é maior? Absolutamente não, pois o imputado ao fiel, não seria imputado se ele não tivesse cooperado. Ele, portanto, tem a Deus como devedor, não de bens vulgares, e sim de dons grandes e sublimes. Após ter manifestado a elevação de espírito e espiritualidade, não disse simplesmente, ao fiel. E sim, 5. Crê naquele que justifica o ímpio. A fé é levada em conta de justiça. Pondera a importância de persuadir-se e certificar-se de que Deus pode de repente não só livrar do castigo aquele que viveu na impriedade, mas também justificá-lo e fazê-lo participe de honras imortais. Não julgues, portanto, ser menos importante, porque não é imputado segundo a graça. Antes, ilustra o fiel o fato de fruir de tamanha graça, de exibir tão grande fé, e vê que a retribuição também é maior. Aquele é dada a recompensa, a este, porém, a justiça, e a justiça é muito maior do que a recompensa. De fato, a justiça reverta em muitas retribuições. Tendo manifestado que assim é em Abraão, em seguida introduz Davi a confirmar suas palavras. O que afirma Davi, e a quem declara feliz. Aquele que se gloria por suas obras, ou aquele que recebeu a graça e a quem coube a remissão e o dom. Ao nomear a bem-aventurança, refiro-me ao ápice de todos os bens. Sendo, pois, a justiça maior do que a recompensa. A bem-aventurança supera a justiça. Tendo, portanto, demonstrado que a justiça é a melhor. Não só porque Abraão a recebeu, mas também pelos raciocínios. Diz ele, tem de que se gloriar, mas não perante Deus. De outra maneira demonstra que é o mais honrosa. Introduzindo o sufragio de Davi. Pois este proclama feliz o que assim é justificado. Nesses termos, 7. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas. Mas, não parece um testemunho adequado. Pois não disse, bem-aventurados aqueles cuja fé foi levada em conta de justiça. Mas procede com cautela, apesar de o saber, a fim de destacar a hipérbole. Se, pois, é bem-aventurado aquele que recebeu por graça a remissão. Muito mais o que foi justificado porque exibiu a fé. Onde se declara ver bem-aventurança. Aparta-se qualquer opróbrio e a glória é maior. Pois ela constitui aumento de recompensa e de glória. Por isso, exprime em que é superior. Não por escrito, ao dizer, ora, a quem faz um trabalho. O salário não é considerado como gratificação. Prova, contudo, por testemunho escrito aquilo em que o fiel é preeminente. Dizendo, conforme disse Davi. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas. E cujos pecados foram cobertos. Porque dizes, replica, que recebes a remissão não segundo o débito. Mas segundo a graça. Mas eis, ele é proclamado feliz. Não o diria feliz se não o visse gozar de grande glória. E não diz, esta remissão é para os circuncisos. Mas, de que modo se exprime? 9. Ora, esta bem-aventurança, o mais importante, é somente para os incircuncisos. Ou também para os incircuncisos. Interroga-se do avante-se de bem, que é grande. Acompanha a circuncisão, ou a incircuncisão. Vê a hipérbole. Ele mostra que não só a incircuncisão não a remove, mas de bom grado a acompanha. De preferência a circuncisão. Com efeito, visto que aquele que o denomina feliz, a saber, Davi, era circunciso. E falava sendo circunciso. Observa quanto se esforça Paulo por aplicar aquela palavra ao incircunciso. Unindo a bem-aventurança à justiça e mostrando que ambas são uma só coisa. Pergunta de que modo Abraão foi justificado. Se a bem-aventurança é do justo, e Abraão foi justificado. Vejamos como foi justificado. Quando era incircunciso ao circunciso. Quando era incircunciso. Diz ele. 10. Mas como lhe foi levado em conta. Estando circuncidado ou quando ainda é incircunciso. Não foi quando circuncidado. Mas quando ainda era incircunciso. Dizemos. Com efeito. Que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. Mais acima mencionou a escritura que diz. Com efeito. A escritura. Acreditou Abraão em Deus. Isto lhe foi levado em conta de justiça. Aqui também assume o julgamento dos que falam e explica que houve justiça também na incircuncisão. Em seguida também resolve outra objeção que surge. Se, portanto, encontrar incircunciso foi justificado. Porque interveio a circuncisão. 11. E recebeu o sinal da circuncisão como celo da justiça da fé que lhe tinha quando incircunciso. Viste que lhe incluiu os judeus de certo modo na classe dos parasitas. Ou que eles se tornaram adjuntos dos próprios circuncisos. Se, pois, ele foi justificado e coroado quando incircunciso e depois recebeu a circuncisão. E, por fim, os judeus foram introduzidos. Em consequência, em primeiro lugar Abraão é pai dos incircuncisos. Diria, daqueles que pela fé são seus parentes. E depois daqueles que pertenciam à circuncisão. Portanto, é duplo progenitor. Viste o fulgor da fé. Enquanto ela não veio, o patriarca não foi justificado. Viste que a incircuncisão não ocasiona obstáculo. Com efeito, ele era incircunciso. E isto não impediu que fosse justificado. A circuncisão, portanto, é posterior à fé. E por que te admiras de que a circuncisão seja posterior à fé, se também há incircuncisão? Não apenas é posterior à fé, mas também muito inferior. E tanto mais quanto o sinal é inferior à coisa significada. Por exemplo, quanto mais a insígnia militar é inferior ao soldado. Por que, retrucas, precisava de sinal? Ele não precisava. Então, porque o recebeu, a fim de se tornar pai comum dos fiéis pela incircuncisão, e dos circuncisos, mas não simplesmente dos circuncisos. E por isso acrescentou, 12. E pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão se é pai dos incircuncisos, não é por ser incircunciso, apesar de ter sido justificado quando ainda é incircunciso, mas porque eles imitaram-lhe a fé. Muito menos ser a pai dos circuncisos, embora circunciso, a não ser que se acrescente a fé, recebeu a circuncisão, diz o apóstolo, para o termos qual progenitor de ambos, e os incircuncisos não repelirem os circuncisos. Vê como eles foram os primeiros que o tiveram como progenitor. Se a circuncisão é respeitável porque proclama a justiça, a incircuncisão tem a grande prerrogativa de ter recebido primeiro a fé. Podes tê-lo como progenitor, se seguires as pegadas da fé, e não te revoltares, causando o tumulto por quereres introduzir a lei. Por favor, a que fé te referes? Quando ainda era incircunciso novamente reprime o orgulho dos judeus, relembrando o tempo da justiça. E exprimiu-se bem ao dizer, a trilha, a fim de que acredites, como ele o fez, na ressurreição dos corpos. Com efeito, ele demonstrou fé nesse ponto. Por conseguinte, se rejeitas a incircuncisão, saiba com clareza que da circuncisão não retiras vantagem. Se não insistires na trilha da fé, mesmo se fosse circuncidado inúmeras vezes, não serias contado entre os filhos de Abraão. De fato, ele aceitou a circuncisão, a fim de não te rejeitar por seres incircunciso. Também tu não arreclames dele. Foi auxílio para ti, não será para ele. Mas, diz o apóstolo, foi um sinal da justiça. Por tua causa, porque agora não é assim. Então precisavas de sinais corporais. Agora não precisas. Acaso pela fé, disse, não se poderia conhecer a virtude de sua alma. Era possível, de fato, mas tu precisavas deste suplemento. Uma vez que não imitaste a virtude da alma, nem a pudeste ver, foi-te dada a circuncisão sensível. A fim de que, exercitado por esta ação corporal, pouco a pouco fosses conduzido à sabedoria e após tê-la acolhido diligentemente, devido à sua dignidade, aprendesses a imitar e venerar o progenitor. Deus assim estabeleceu não só a respeito da circuncisão, mas também no restante, como os sacrifícios, os sábados e as festas. Aprende pela continuação que ele recebeu a circuncisão por tua causa. Tendo dito que ele aceitou o sinal e o celo, enuncia qual motivo, dizendo, e pai dos circuncisos, daqueles que assumem a circuncisão espiritual, se tiveres somente esta, nada precisarás acrescentar. Na verdade, é sinal quando se encontra em ti a realidade, isto é, a fé, da qual é sinal, de tal modo que se ativeres, o sinal deixará de ser sinal. De que, pois, seria sinal de quem a marca se não a quem seja assinalado. Seria como se me oferecesses, marcada com um sinal, uma bolsa que nada contivesse. Por conseguinte, a circuncisão é ridícula, se não abranger a fé. Se, portanto, é sinal da justiça e não a tens, nem o sinal possuís, recebeste o sinal para buscares a realidade, cujo sinal possuís. De sorte que não precisarias do sinal sem o seu próprio conteúdo. A circuncisão, porém, não só proclama a justiça, mas também a justiça incluída na incircuncisão. A circuncisão, contudo, não proclama apenas que é desnecessária a circuncisão. 14. Porque, se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mostra que é necessária a fé, mais vetusta do que a circuncisão, mais forte do que a lei e que estabiliza a lei. Se, pois, todos pecaram, é necessária. Se o incircunciso é justificado, em mais antiga. Se pela lei adivém o conhecimento do pecado, e a fé manifestou-se sem a lei, é mais forte. Se é comprovado pelo testemunho da lei e firma a lei, é mais forte. Se pelo testemunho da lei é aprovado e firmada a lei, não é adversária, e sim amiga e aliada na luta. 15. Mostra novamente, de outro lado, que não é possível receber a herança por meio da lei. E após tê-la comparado com a circuncisão, e ela ter vencido, de novo a opõe a lei, assim se exprimindo. Porque, se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada, para que não se pudesse afirmar que é possível ter a fé e observar a lei. Quem adere à lei, como se ela trouxesse a salvação, desabona a força da fé. Por isso disse, a fé ficaria esvaziada, isto é, não precisa da salvação que se obtém pela graça, nem pode manifestar sua força, e a promessa fica sem efeito. Talvez um judeu dissesse, para que preciso da fé. Se isto é verdade, com a fé fica abolido o que é referente às promessas. Vê que em tudo ele lhes mostra o patriarca combatê-los desde o início. Depois de declarar que a justiça é associada à fé, enuncia que a promessa se relaciona com ela de modo semelhante. Com efeito, tendo dito o judeu, que me importa se Abrão foi justificado pela fé. Paulo assegura que nem mesmo o que mais te importa, a saber, a promessa da herança, pode sem ela ser levada a efeito. Isto principalmente incute temor. Que promessa? Perguntas. Há de ser herdeiro do mundo e nele todos são abençoados. E enuncia como a promessa foi abolida. Nesses termos, 15. Mas o que a lei produz é a ira. Ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Se, portanto, produz a ira e os réus de transgressão, é evidente que também maldiz. E os que estão sujeitos à maldição, ao suplício e à transgressão não são dignos de receber a herança, mas merecem sofrer as penas e ser rejeitados. O que fazer? Nesse caso, veio a fé atraída pela graça. De sorte que a promessa se realize. Onde há graça, existe remissão. Onde há remissão, não há castigo. Afastado, porém, o suplício ia cedendo à justiça por meio da fé. Nada impede que sejamos herdeiros da promessa, originária da fé. 16. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa de Deus. Fique garantida a toda a descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Vês que a fé não só corrobora a lei, mas também não deixa a promessa de Deus desvanecer. Enquanto a lei, ao contrário da fé, torna obsoleta a lei, observada fora do tempo, e impede a realização da promessa. Com isto o apóstolo demonstra que não só a fé não é superflua, mas é necessária a tal ponto que sem ela não é possível obter a salvação. De fato, a lei produz a ira, porque todos a transgrediram, enquanto a fé não deixa a ira persistir desde o início. Ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Verificas como não somente é pago o pecado, mas nem mesmo deixa aparecer. Por isso disse, gratuita. Por que motivo? Não para nos causar vergonha, e sim, para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Destaca neste trecho dois benefícios. São firmes os dons, e foram concedidos a toda a descendência. Agregando aqueles que vieram dentro os gentios e expondo que ficariam de fora os judeus que se opusessem à fé. Mais firme é o seguinte, a fé não te causa dano. Não haja contraposição. Ela te salva a ti, que pericletas por causa da lei. Em seguida, após ter dito, a toda a descendência, determina qual a descendência. A descendência segundo a fé, afirma, coligando o parentesco com os gentios, e esclarecendo que não podem concordar com Abraão os que não limitam a fé. Eis que a fé realiza uma terceira operação, estreita a afinidade com o justo e declara que aquele progenitor tem maior número de descendentes. Por isso, não disse simplesmente, Abraão, e sim, que é o pai de todos nós, os fiéis. Logo assinala a palavra com um testemunho. 17. Conforme está escrito, eu te constituí pai de muitos povos, viste que isto fora disposto já antigamente. Mas, como será? Perguntas. Se isto se refere a ismaelitas, amalecitas e agarenos. Certamente, avançando mais, Paulo mostra claramente que não se refere a eles. Mas neste inteirinho apressa-se a tratar de outro assunto, com o qual demonstra o mesmo. definindo o modo desse parentesco e comprovando-o com grande perspicácia. O que diz, em face de Deus, em quem acreditou? Isto é, como Deus não é Deus só de uma parte, mas de todos é pai, assim também ele. E ainda, como Deus não é pai segundo um parentesco natural, mas pela relação da fé, assim também ele. Porque pela obediência se fez pai de todos nós. Uma vez que os judeus não davam importância àquele parentesco, mantendo-o mais grosseiro, o apóstolo afirma que esta é mais adequada, remontando o discurso até Deus. E com isso declara também que ele recebeu a recompensa dessa fé. Por conseguinte, se não fosse o caso, embora seja pai de todos os habitantes da terra, a locução, em face não teria sentido. E o dom de Deus seria diminuído, pois aquele, em face significa, de modo semelhante, o que haveria de espantoso. Pergunto, ser pai daqueles que gerou? É o que acontece a cada homem. Estupendo é receber por dom de Deus filhos que não possuía pela natureza. Por conseguinte, se queres crer que o patriarca foi honrado, acredita que de todos é pai. Ao dizer, porém, em face de Deus, em quem acreditou, não se deteve neste ponto, mas acrescentou, o qual faz viver os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Já começaram o apóstolo a tratar da ressurreição, o que também era útil ao propósito presente. Pois se Deus pode restituir os mortos à vida, e chamar a existência as coisas que não existem como as que existem, pode também transformar em filhos de Abrão aqueles que dele não nasceram. Por isso, não disse, que produz as coisas que não são como as que existem, mas chama, destacando uma facilidade maior. Facilmente chamamos as coisas que existem, assim é mais fácil para ele, e muito mais fácil, produzir as coisas que não existem. Havendo mencionado o grande e inefável dom de Deus, e dissertado acerca do poder dele, declara que a fé de Abrão é digna do dom, a fim de não pensares que foi honrado gratuitamente. E após ter estimulado o ouvinte, a fim de que não se perturbasse, nenhum judeu levantasse a objeção, é possível que se tornem filhos aqueles que não são. Transfere-á. Palavra ao patriarca e diz. 18. Ele, que, contra toda a esperança, acreditou na esperança de tornar-se pai de muitos povos. Conforme lhe fora dito, tal será a tua descendência. Como esperou contra toda a esperança. Contra a esperança humana, teve esperança em Deus, pois mostrou a grandeza do acontecimento, e não desacreditou da palavra. As realidades são contraditórias, mas resolvidas pela fé. Se, de fato, tivesse tratado dos descendentes de Ismael, o dito seria supérfluo, com efeito, eles não nasceram segundo a fé, mas segundo a natureza. No entanto, ainda alude a Isaac, na verdade, não acreditou por causa daquele povo, mas por aquele que se originaria da mulher estéreo. Se, portanto, o fato de se tornar pai de muitos povos constitui recompensa, entende-se que se trata daquele povo por cuja causa ele acreditou. Afim de saberes que fala a respeito deles, houve a continuação. 19. E foi sem vacilar na fé que viu seu corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara sem vida. Viste que, apesar de mencionados os obstáculos, o elevado espírito do justo tudo supera. Contra toda esperança, esperou o que fora prometido. Este foi o primeiro obstáculo. Não havia visto um outro Abraão, que deste modo tivesse recebido um filho. Pois olhavam para ele os que vieram posteriormente. Ele, contudo, não considerava pessoa alguma, mas via exclusivamente a Deus. Por isso foi dito, contra toda esperança. Em seguida, um corpo já amortecido. Eis o segundo impedimento. E o seio de Sara sem vida. Eis o terceiro e o quarto. 20. Ante a promessa de Deus. Ele não se deixou abalar pela desconfiança. Deus não exemplificou, nem lhe deu um sinal. Mas havia simples promessas de eventos que a natureza não promete. No entanto, ele não se deixou abalar. Disse. Não foi dito. Não acreditou. E sim, ele não se deixou abalar. Isto é, não hesitou. Não duvidou. Apesar de tantos impedimentos. Daí devemos concluir que, apesar de Deus prometer muitas vezes um feito impossível, e o homem acolhe descrente a promessa, a não realização não depende da natureza das coisas, mas da estrutícia de quem não admite. Mas se fortaleceu na fé, considera a sabedoria de Paulo. Uma vez que discursava sobre os que tinham a fé e as obras, expõe que o fiel opera mais, necessita de maior vigor e fortaleza, e enfrenta a grande luta. Efetivamente, eles propagavam a maledicência de que a fé não incluía esforços. O apóstolo contrapunha que não somente o que pratica a temperança ou algo de semelhante, mas também aquele que tem a fé, precisa de maior virtude. A fortaleza é necessária para se repelirem os maus pensamentos. Assim é forçoso haver ânimo forte para serem eliminadas as cogitações de incredulidade. De que modo, portanto, Abrão se fez forte? Pela fé, responde, sem revolver o problema em raciocínios, porque do contrário teria caído. De que maneira, porém, acreditou, dando glória a Deus, 21, convencido de que ele é capaz de cumprir o que prometeu. Por conseguinte, não pescrutarciosamente é glorificar a Deus, bem como inquirir curiosamente é cometer o mal. Se, de fato, pesquisar e examinar as coisas inferiores não glorifica a Deus, muito mais pescrutar curiosamente a geração do Senhor acarreta o extremo castigo, porque o injuria. Se, pois, não se deve examinar o modo como se realizou a ressurreição, muito menos pescrutar aqueles mistérios tremendos. O apóstolo não disse, acreditou simplesmente, e sim, convencido. Com efeito, esta fé é mais clara do que demonstração por silogismos e mais convincente, nenhum raciocínio consegue abalá-la. Na realidade, alguém que se convenceu por meio de palavras pode mudar de opinião, quem, contudo, se firma na fé defende-se diante daqueles pestíferos raciocínios. Tendo dito, portanto, que ele foi justificado pela fé, afirma que pela fé deu glória a Deus, o que se costuma fazer principalmente por uma vida honesta. Pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mt 5,16 Eis o que ainda certamente a fé abrange. Mais uma vez, as obras precisam de vigor, e igualmente a fé. Neste caso, portanto, o corpo com o próprio suor participa muitas vezes, no outro. No entanto, atua somente a alma. Desta forma o esforço é maior, por falta da colaboração do corpo. Notaste que a demonstração de que tudo que abrangiam as obras, em medida maior competia a fé, por exemplo, gloriar-se junto de Deus, necessitar de fortaleza e labor, e de novo glorificar a Deus? Tendo afirmado, porém, que Deus é capaz de cumprir o que prometeu, parece-me que prenuncia o futuro, pois não prometeu apenas os bens presentes, mas também os vindouros. Destes são imagens os atuais. Não acreditar, por conseguinte, é próprio da mente fraca e miserável. Se, por isso, eles atribuem uma falha à nossa fé, de nosso lado acusemos a incredulidade deles, enquanto são infelizes, pusilânimes, estultos e fracos, em nada melhores do que os asnos. Pois, como crer a peculiar ao ânimo sublime e elevado, assim não acreditar é a próprio dos que, a semelhança dos jumentos, decaíram em loucura irracional e viu. Por isso, deixando-os à parte, imitemos o patriarca e glorifiquemos a Deus como ele próprio deu glória a Deus. O que significa, dando glória a Deus? Meditou sobre a justiça, o imenso poder de Deus e formou a respeito dele conveniente conceito, de sorte que teve certeza cerca do cumprimento das promessas. Glorifiquemos-lo também nós, pela fé e pelas obras, a fim de sermos por ele glorificados, em retribuição, visto que ele assegurou, glorificarei aqueles que me glorificam. Embora não fosse proposta alguma mercê, para nós seria glória o próprio fato de glorificarmos a Deus. Com efeito, os homens que celebram com louvores os reis, apenas disto já se gabam, mesmo se nada mais obtiverem, pondera qual a glória derivada do fato de glorificarmos nosso Senhor e, ao invés, qual o castigo que merecemos se por nossa causa ele é blasfemado. Ele, contudo, quer ser glorificado por nossa causa, embora ele próprio não precise de glorificação. Qual considera ser a extensão da diferença entre Deus e os homens, ou entre os homens e os vermes? Na verdade, eu nada disse no intuito de esplanar tão grande diferença, porque é impossível estabelecer tais dimensões. Acaso queres receber grande, brilhante glória da parte dos vermes? Absolutamente não. Se, portanto, não queres tu que ambicionas a glória, haverá de ser glorificado por ti quem é superior, isento desta paixão. Entretanto, apesar de não necessitar, assegure que a deseja por tua causa. Por conseguinte, submeteu-se a fazer-se servo por tua causa, porque te admiras de que pelo mesmo motivo aceite outros opróbrios. Nada do que reverte em salvação para nós considere indigno de si. Se antes disso, fujamos do pecado, pelo qual ele é blasfemado. De fato, diz a Escritura, foge do pecado como de uma serpente. Eclu 21,2. Se dela te aproximares, morder-te-á. Não é ela que vem, mas somos nós que espontaneamente dela nos acercamos. A providência de Deus, na realidade, é tal que nem a tirania do diabo nos supera. Do contrário, ninguém resistiria à força que lhe emprega. Por isso, ele se movimenta qual ladrão e tirano. A menos que encontre alguém despojado e sozinho em seus esconderijos. Não ousará aproximar-se, somente se nos encontrar caminhando por aquele deserto. Atrever-se-á a investir contra nós. Deserto, lugar peculiar ao diabo, não é outro senão o pecado. Por conseguinte, precisamos do escudo da fé, do capacete da salvação, do gládio do espírito. Não somente para não padecermos mal algum, mas também para que, se ele quiser nos assaltar, possamos cortar-lhe a cabeça. Necessitamos de frequentes preces a fim de esmagá-los sob nossos pés. É despudorado e abominável. Embora esteja lutando em posição desfavorável, mesmo assim vence. O motivo se encontra em que não nos esforçamos por ficar longe do alcance dos golpes que ele inflige. Ele não pode absolutamente se erguer, mas arrasta-se pelo chão. Figura-o a serpente. Se Deus assim determinou no princípio, com maior razão agora. Se ignoras, porém, o que significa lutar em posição inferior? Tentarei explicar esta forma de combate. O que significa, então, combater em situação inferior? Seria lutar, tomando por ponto de partida as circunstâncias inferiores. O prazer, as riquezas, os bens mundanos todos. Por isso, se o diabo vir alguém ao sarvo ou para o céu, primeiramente não poderá remeter contra ele. Em segundo lugar, apesar de investir, logo cai. Ele não tem pés, não temas, não é dotado de asas, não tenhas receio. Rasteja pelo chão e pelas coisas terrenas. Nada tenhas em comum com a terra e não enfrentarás dificuldades. Não sabe combater, mas, a semelhança da serpente, oculta-se entre os espinhos. Disfarçado frequentemente sob a falácia das riquezas. Arrancados os espinhos, facilmente fugirá amedrontado. Se souberes enfeitiçá-lo com as fórmulas divinas, logo se tornará vulnerável. Temos, diria, temos magias espirituais. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder da cruz. Esta magia não apenas retira o dragão do esconderijo e projeta ao fogo, mas também cura as feridas. Se muitos, apesar de proferir estas fórmulas, não foram curados, devem-no a fé diminuta, não a debilidade da palavra. Pois muitos pressionavam com insistência o próprio Jesus e nada alcançavam. No entanto, a hemorroíça nem lhe tocou o corpo, mas apenas a fímbria do manto. E estancou-se o fluxo de o turno de sangue, CFMT 9,22. O nome de Jesus é terrível aos demônios, às paixões, às enfermidades. Decorêmonos, portanto, com este sangue. Cerquêmonos com esta muralha. Desta forma Paulo fez-se um grande homem. Sua natureza era idêntica à nossa. Mas a fé transformou. E tão imenso era seu poder que até as vestes tinham grande virtude. Que defesa mereceremos? Se a sombra e as vestes dos apóstolos expeliam a morte. Enquanto nós não reprimimos com as nossas orações nem mesmo os sofrimentos. Qual a causa? Acha-se na grande diferença de ânimo. Apesar de serem iguais e comuns as nossas faculdades naturais. Com efeito, o apóstolo nasceu. Foi educado. Habitou na terra. Respirou o mesmo ar que nós. Mas possuía qualidades muito superiores e valiosas do que as nossas. O zelo. A fé. A caridade. E me têmo-lo. Portanto, procedamos de modo que Cristo fale por nosso intermédio. Ele muito o deseja e para isto nos preparou um instrumento que ele não quer encontrar inativo. Mas deseja sempre manejar. Porque não o deixas disponível para a mão do artífice. Mas afrouxas as cordas. Que enfraqueces pela volúpia. E inutilizas toda a cítara. Quando importava esticar as cordas e tendê-las para emitirem os sons e apertá-las. Tendo por adstringente um sal espiritual. Se Cristo encontrar assim preparada, utilizará a tua alma para tocar. E contemplar-se-ão anjos, arcanjos e querubinhos a dançar. Tornemo-nos dignos do toque dessas mãos inocentes. Convidamo-lo a tocar as cordas de nosso coração. Ou melhor, ele não precisa de convite. Faça teu coração apenas digno de seu toque. E ele será o primeiro a correr a ti. De fato, se ocorra aos retardatários. A Paulo, que ainda não se preparara, teceu elogios. O que não fará aos que encontrar preparados. Se Cristo tocar, o Espírito certamente advirá. Estaremos em melhores condições que o céu. E não apenas o sol e a lua onde assinalar nosso corpo. Mas habitará e caminhará conosco o Senhor do sol, da lua e dos anjos. Não digo isto no intuito de pretendermos ressuscitar mortos. Ou purificar leprosos. Mas a fim de termos por método o máximo sinal. A caridade. Onde aparece tal virtude. Logo torna-se presente o Filho com o Pai e adivinha a graça do Espírito. Efetivamente, foi dito. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Ali estou eu no meio deles. MT 19,20 Propriamente os que muitos se amam querem estar um ao lado do outro. Mas, qual homem tão infeliz? Perguntas. Que não queira ter Cristo junto de si. Destes somos nós. Que disputamos mutuamente. E talvez poderá alguém rir de mim e interrogar. O que estás dizendo? Vês, estamos todos cercados das mesmas paredes. No mesmo recinto da igreja. Unânimes no mesmo redio. Sem quaisquer lutas. Sob o mesmo pastor. Com aclamações simultâneas. Em comum somos ouvintes das palavras. Conjuntamente proferimos orações e estás falando de refregas e discórdias. Refiro-me a pelejas. E não estou louco. Não perdi o juízo. Estou vendo bem o que vejo. Sei que estão no mesmo redio sob um único pastor. Principalmente por este motivo é que deploro. Uma vez que tantas coisas nos unem e combatemo-nos mutuamente. Que revolta observaste aqui. Perguntas. Aqui na igreja. De fato. Nenhuma. Mas dissolvida a assembleia. Um acusa o próximo ou injúria abertamente. Outro é invejoso. E avaro e rapace. Este é violento. Aquele culpado de um amor torpe. Ainda um outro tece inúmeras fraudes. E se fosse possível descobrir o que há em nossas almas. Então conhecereis exatamente tudo. E verificareis que não estou louco. Acaso não vedes nos exércitos. Em tempo de paz. Os soldados deporem as armas e desarmados. Inermes. Passarem para os acampamentos inimigos. Ora. Enquanto estão armados. São guardas e vigias. Insones. E mantém uma fogueira acesa. Não se vêem indícios de paz. Mas de guerra. O mesmo se observa entre nós. Mas mutuamente nos vigiamos. Precavemos-nos uns dos outros. Cochichamos ao ouvido do próximo. E calamos com a aproximação do outro. E nos contraímos. Não é atitude de homens confiantes. E sim de particularmente precavidos. De fato assim agimos. Respondes. Não com o desejo de infligir outrages. E sim para não os sofrermos. Fico pesaroso. Visto que. Entre irmãos. Precisamos de atenção para não sermos prejudicados. Acendamos tais fogueiras e colocamos guardas e sentinelas. O motivo destas precauções são as frequentes mentiras. Os inúmeros dolos. A derrogação da caridade. A guerra implacável. Por isso. Encontram-se muitos que têm maior confiança nos gentios do que nos cristãos. Que vergonha. Quantas lágrimas. Quantos gemidos merece esta verificação. Mas. O que hei de fazer. Interrogas. Tal pessoa é grosseira de trato. Malvada. E onde está a tua sabedoria. Onde as leis do apóstolo. Que preceitam carregar os fardos uns dos outros. Pois. Se não sabes conviver com um irmão. Como poderás conviver bem com um estranho. Se não és capaz de tratar bem a teu membro. Como poderás lucrar um estranho e uní-lo a ti. Mas. Que pesar. E rompem milagrimas assas e amargas. Brotam torrentes de meus olhos. Conforme a palavra do profeta que contemple inúmeras guerras neste campo. Muito mais graves do que as externas. Com efeito. Ele. Vendo os bárbaros invasores. Dizia. Minhas entranhas se contorcem JR 4,19. Eu. Porém. Quando vejo alguns sob o comando de um só general. Mas que se ensurgem uns contra os outros. Mordendo-se. Dilacerando os respectivos membros. Uns por causa de dinheiro. Outro de glória. Outros sem motivo em vão zombando e ridicularizando. Infligindo-se inúmeras feridas. Mortos de modo mais duro do que numa guerra. E o nome de irmãos transformar-se em palavra vã. Não encontro lamentação suficiente para tal tragédia. Respeitai. Entretanto. Respeitai esta mesa. Da qual todos somos partícipes. Diante de Cristo imulado por nós. Diante da vítima colocada nesta mesa. Ladrões que partilham o sal de uma só refeição deixam de ser ladrões em relação aos co-participantes. A comunhão à mesa altera seus hábitos. E transforma aqueles homens mais cruéis do que as feras em mansos cordeiros. Nós, contudo, que somos partícipes de tal mesa. Em comunhão deste alimento. Tomamos armas uns contra os outros. Quando importava a todos nós assim agir contra o diabo. Nosso comum inimigo. Por isso. Cada dia ficamos mais fracos e ele mais forte. Efetivamente. Não nos munimos uns aos outros contra ele. Mas aliados a ele enfrentamos os irmãos. E sob seu comando entramos nestas fileiras. Quando devíamos guerrear somente contra ele. Agora, porém, o abandonamos. E apontamos os dardos contra os irmãos. Que dardos? Perguntas. Os que partem da boca e da língua. Não são, portanto, apenas as setas e os dardos. Mas também as palavras. Que ocasionam feridas mais profundas do que as setas. E de que modo, interrogas, poderemos pôr termo a esta guerra. Se pensares que, ao falares contra um irmão. Espelhes lodo da boca. Se pensares que, ao caluniares um membro de Cristo. Ingeres tuas próprias carnes e fazes sentenciar contra ti aquele tribunal horrendo e incorrupto. O dardo não o feriu. Mas mata-te que o lançaste. Entretanto ele me injuriou e prejudicou. Geme. Não fales mal. Chora. Não diante da injúria recebida. Mas por causa da ruína do próximo. O teu senhor não chorou por Judas. Porque seria crucificado. Mas porque ele o traiu. Ele te injuriou e o trajou. Roga a Deus que logo lhe seja propício. É teu irmão. Nascido de tua mãe. Membro teu. Convidado à idêntica mesa. Mas ele. Replicas. Me insulta mais ainda. Por conseguinte. Será maior e ampla recompensa. É justo de maneira especial esterpar a ira. Porque ele recebeu ferida mortal. Porque o diabo o vulnerou. Em consequência. Não firas também tu. Nem caias juntamente com ele. Enquanto estás de pé. Podes também salvá-lo. Se. Porém. Te dilacerás por retribuir e injúria com injúria. Quem vos levantará em seguida. Ele que está ferido. Não poderá fazê-lo. Uma vez que se acha prostrado. Tu que com ele caíste. E se não pudeste estender a mão a ti próprio. Poderás estendê-la a outrem. Generosamente. Portanto. Fica de pé. O põe o escudo. E morto irmão. Pela paciência retiro do combate. A ira o vulnerou. Não o firas tu igualmente. Mas primeiro arranca-lhe a seta. Assim relacionados. Logo todos estaremos curados. Se. Contudo. Um se arma contra o outro. Já não haverá necessidade do diabo para nossa perdição. Toda guerra. Na verdade. É perniciosa. Mas principalmente a luta intestina. Ora. A guerra intestina é tanto pior quanto maiores os deveres de nossa convivência. Ou melhor. Os direitos do parentesco. Outrora o irmão matou a Abel. E derramou o sangue fraterno. Ora. Aquele assassinato é mais iníquo. Uma vez que maior é a afinidade e mais grave a causa da morte. Caim traspassou o corpo. Tu. Contudo. Afiaste o gládio contra a alma. Mas tu sofreste primeiro. Efetivamente. Sofrer não é um mal. E sim praticar o mal. Atenção. Caim assassinou. Abel foi morto. Qual morto? Aquele que após a morte clamava. Pois. Ouça o sangue de teu irmão. Abel. Clamar por mim. GN 4,10. Ou aquele que. Vivo. Tremia e temia. Este. Na verdade. Este era mais infeliz do que um morto. Viste que é melhor sofrer a injúria. Até mesmo a morte. Toma conhecimento de que é pior cometer injustiça. E mesmo prevalecer até o derramamento de sangue. Caim feriu e prostrou o irmão. Que foi coroado. E ele. Ao invés. Foi punido. Abel foi morto e trucidado contra o direito. Mas, ao morrer, acusava, matava e prendia. Caim vivo calava, envergonhava-se. Era preso e os acontecimentos se contrapuseram ao que queria. Matou porque via que Abel era amado. Com esperança de arrebatar-lhe a dileção. Aumentou-a. Contudo. E Deus procurava de preferência o morto. Ao dizer. Onde está teu irmão Abel? Ibe. 9. De fato. O amor não se extinguiu pela inveja. Ou melhor. Inflamou-se. Não diminuíste a honra com o assassinato. Mas aumentaste. Antes Deus o submeter a ti. Depois que o mataste. Mesmo morto ele se vinga em ti. Tão grande é meu amor por ele. Qual dos dois foi condenado? Qual castigou? Qual foi castigado? Aquele que tão grande honra recebeu de Deus. Ou que foi entrega no vi extraordinário suplício. Não o temeste quando era vivo. No entanto. Ele te amedronta depois de morto. Não tiveste o horror de usar o gládio. Serás castigado por perpétuo tremor depois de teres derramado sangue. Enquanto vivia. Era teu servo. E agora se tornou tremendo o Senhor para ti. Com tais cogitações. Caríssimos. Fujamos da inveja. Extingamos a malícia. Retribuindo reciprocamente com a caridade. Afim de colhermos os bens que ela proporciona. No presente e na vida futura. Pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao qual sejam tributados glória e império nos séculos dos séculos. Amém. Nono homilia 23. Não foi escrito só para ele. Foi-lhe levado em conta traço. 24. Mas também para nós. Para nós que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos Jesus. Nosso Senhor. O apóstolo proferiu muitas e grandes coisas a respeito de Abraão. Bem como de sua fé, da justiça e da honra conferidas por Deus. Coloca-nos novamente ao lado do patriarca. Afim de evitar que replique um ouvinte. Ele é que foi justificado. Que importância tem estas coisas para nós? Tão grande é a força das palavras espirituais. De fato. Asegura que um recém-chegado dentro dos gêntios. Sem ter praticado boas obras. Nada tem de menos que um judéu fiel. Até mesmo que o patriarca. Ou melhor. Se devemos afirmar algo de mais espantoso. Bem mais. Tão grande é a nossa nobreza que a fé do patriarca é a figura da nossa. E não disse. Foi-lhe levado em conta e provavelmente também para nós. Afim de não construir um silogismo. Fala. Contudo. Apoiado na autoridade das leis divinas. E declara que a sentença da escritura. Porque então está escrito. Diz ele. A não ser para aprendermos que nós também desta forma somos justificados. Confiamos em Deus acerca destes fatos. Apesar de não ser a respeito das mesmas pessoas. Ao mencionar a nossa fé. Refere-se igualmente ao inefável amor de Deus aos homens. O qual sempre transforma os eventos. Colocando em evidência a cruz. Ele enuncia. 25. O qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação. Observa como. Após ter formulado a causa da morte. Apresenta qual prova da ressurreição. Porque, diz ele, foi crucificado. Não devido a pecados próprios. O que se evidencia através da ressurreição. De fato, um pecador teria ressuscitado. Se ressuscitou. É claro que não era pecador. Não sendo pecador. Porque foi crucificado. Em prol dos demais homens. Se foi por causa dos demais. Então indubitavelmente ressuscitou. Não digas. Portanto, como nós. Culpados de tantos pecados. Podemos ser justificados. Aponta para aquele que apagou todos os pecados. Baseando a palavra na fé que justificou Abraão. E na fé acerca da salutar paixão. Que nos libertou dos pecados. Ao dissertar sobre sua morte. Fala igualmente da ressurreição. Pois ele não morreu no intuito de manter réus sujeitos ao suplício e condenados. Mas em vista de prestar benefícios. Morreu e ressuscitou para gerar justos. 2. A salvação é justificação. Penhor da salvação 5,1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Estejamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer. Estejamos em paz. Alguns explicam da seguinte maneira. Afim de não provocarmos sedições. Disputando para introduzir a lei. Parece-me que aqui nos fala do estilo de vida. Uma vez que dissertara longamente sobre a fé e a justiça por meio das obras. Afim de que ninguém julgasse que estas palavras incitavam a preguiça. Acrescenta. Estejamos em paz. Isto é. Não pequemos mais. Não recaiamos. Seria combater contra Deus. E como é possível. Replicas. Deixar de pecar. Não era possível anteriormente. Se, pois, quando éramos culpados de tantos pecados. Por Cristo fomos libertados de todos. Muito mais com seu auxílio permaneceremos neste estado. Não é a mesma coisa receber a paz que não existia e conservar a que foi concedida. Porque a aquisição é mais fácil do que a conservação. No entanto, o mais difícil tornou-se fácil e realizável. Por conseguinte, alcançaremos sem dificuldades o mais fácil. Se aderirmos àquele que consumou para nós esta obra. Aqui, contudo, não parece somente insinuar a facilidade. Mas também o mais razoável. Se, pois, a nós, revoltados, reconciliou-nos, é justo persistirmos na reconciliação. E retribuir-lhe para não parecer que lhe reconciliou com o Pai os malvados e ingratos. 2. Por quem tivemos acesso, pela fé. Se, portanto, ofereceu acesso aos que estavam longe. Muito mais nos reterá quando nos encontramos perto. Considera, por favor, que sempre assinala dois casos. Um originário dele, e outro vindo de nós. Mas os dons dele são variados. Muitos, diversos. Morreu por nós. Reconciliou-nos. Conduziu-nos. Deu-nos inefável graça. Nós apenas oferecemos a fé. Por isso, disse, pela fé esta a graça, na qual estamos firmes. Qual graça? Aquela pela qual acolhemos o conhecimento de Deus. Somos libertados do erro. Aprendemos a verdade. E no batismo conseguimos todos os bens. Levou-nos à consecução de tais dons. Não se trata apenas da remissão dos pecados. Da libertação. Mas de alcançarmos inúmeras dignidades. Nem se deteve neste ponto. Mas ainda prometeu outros bens. Inefáveis. Além do entendimento e da razão. Por isso, mencionou ambos. Tendo dito, graça. Assinala os bens atuais. Já assumido. E revelou os futuros ao afirmar. E nos glumaríamos na esperança da glória de Deus. Por isso, disse com justeza. Na qual estamos firmes. Tal é, de fato, a graça de Deus. Ilimitada. Não conhece termo. Mas sempre procede a bens ulteriores. Entre os homens não é isto que acontece. Por exemplo. Alguém assume o principado. A glória e o poder. Mas não se conserva sempre neste estado. Logo o perde. E mesmo que ninguém lutire. A morte sobrevém e tudo o arrebata. Diversos são os dons de Deus. Nem o homem, nem o tempo, nem as circunstâncias, nem o próprio diabo, nem a morte poderá nos apartar deles. Mas após a morte haveremos de possuí-los mais firmemente e gozarmos cada vez mais. Por isso, se duvidas das realidades futuras, acredita por causa do que já ganhaste. Por este motivo disse o apóstolo, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a fim de saberes de que modo importa se já há uma fiel. Pois, não somente devemos ter certeza cerca dos dons já lucrados, mas também dos que hão de vir, como se já tivessem sido concedidos, porque é do que já possuímos que nos gloriamos. Uma vez, portanto, que a esperança dos bens futuros é tão firme e evidente como se já estivéssemos de posse de tais bens, dela de modo semelhante nos gloriamos. Por isso ele a denominou glória. Se, pois, contribuem para a glória de Deus, com toda certeza acontecerão, se não por nossa causa, ao menos por causa dele. E por que digo, perguntas, que os bens futuros merecem que nos gloremos. Os bens presentes são bastante ruins, entretanto nos induzem a nos congratularmos e por isso ele acrescentou. 3. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Pondera quão imensos os bens futuros, quando exaltamos tanto os que parecem deploráveis. Tão grande é a dom de Deus, e nada tem de desagradável. Quanto aos problemas terrenos, as lutas acarretam esforço, dor e infelicidade, enquanto as coroas e os prêmios causam prazer. No presente caso, porém, não é assim, mas os combates trazem prazer não menor do que os prêmios. As muitas provações ocasionavam desânimo nos mais fracos, e, no entanto, o reino era objeto de esperança. Os eventos mais duros achavam-se ao alcance das mãos, e os melhores, em expectativa. Por isso, já antes das coroas Paulo lhes concedia prêmios, declarando o que importava gloriar-se nas tribulações. E não disse, deveis gloriar-vos, e sim, nós nos gloriamos, exortando pelo exemplo de sua própria pessoa. Em seguida, porque parecia estranho e extraordinário dizer que devia gloriar-se quem lutava com a fome, as cadeias, os tormentos, as injúrias, os opróbrios, no final ele o comprova. Além disso, o que é mais importante, afirma que deviam gloriar-se deste modo não somente em vista do futuro, mas também do presente. Porque são boas por si as próprias tribulações. Por quê? Porque incitam a paciência. Por esse motivo, tendo dito, nós nos gloriamos também nas tribulações. Acrescenta o motivo. Sabendo que a tribulação produz a paciência, observa novamente a maneira de disputar de Paulo, que torce a palavra em sentido contrário. Uma vez que a tribulação fazia com que eles desanimassem a respeito do futuro e perdessem a esperança, diz que confiassem, sem desesperar. Sabendo que a tribulação produz a paciência, diz ele, 4. A paciência é uma virtude comprovada. A virtude comprovada é a esperança. 5. E a esperança não decepciona. As tribulações não apenas não tiram a esperança, mas também a criam. Diante do futuro, pois, a tribulação produz grande fruto. A saber, a paciência, e torna comprovado aquele que é tentado. Igualmente confere algo para o futuro. Faz com que a esperança reverdeça em nós. Com efeito, nada tanto prepara para esperar o bem como a boa consciência. Na verdade, nenhum daqueles que vivem honestamente desespera do futuro. Enquanto muitos que descuidam de levar vida honesta, com a consciência pesada, não querem que exista juízo nem retribuição. E então, o que sucederá? Os bens para nós só existem em esperança. Certamente em esperança. Mas não em esperança humana. Que cai e muitas vezes decepciona o que espera. Porque aquele de quem aguardava auxílio morreu. Ou mesmo continuando em vida muda de disposição. Entre nós tal não acontece. Mas sempre firme e imutável é a esperança. Quem prometeu vive sempre. E nós que fruímos daqueles bens. Embora morramos, vamos ressurgir. E nada absolutamente há que possa nos confundir. Porque não abraçamos em vão e inutilmente uma esperança transitória. Com tais palavras libertos de qualquer dúvida. Mas não se detém no presente. Mas novamente os conduz ao futuro. Em consideração para com os mais fracos. Que procuram os bens presentes e com eles não se contentam. Dá-lhes garantia do futuro por meio dos dons pretéritos. Não retruque alguém. E que acontecerá se Deus não quiser nos gratificar? Conhecemos o seguinte. Ele pode permanecer vive. Qual? Porém, a certeza de que também o quer. Pelos atos passados. Quais? Aquele amor que nos demonstrou. O que fez? Perguntas. Enviou o Espírito Santo. Por esta razão. Tendo dito. E a esperança não decepciona. Acrescenta a demonstração. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não disse. Foi dado. E sim. Foi derramado em nossos corações. Indicando a divina liberalidade. Deu o máximo dom. Não o céu. A terra e o mar. Mas o mais precioso que tudo isto. Dos anjos e dos homens fez filhos de Deus e irmãos de Cristo. Mas. Quem o fez? O Espírito Santo. Se Deus não quisesse nos doar grandes coroas por nossas canseiras. Não nos teria concedido tais bens antes da labuta. Agora. Efetivamente. Não é honrando-nos insensível e progressivamente que assinala o ardor de sua caridade. Mas derramando sobre nós simultaneamente uma torrente de bens e isto antes da luta. Por esta razão. Apesar de tua indignidade. Não percas a esperança. Porque tens grande advogado. A saber. A caridade. Perante o juiz. Por isso. Tendo-lhe dito. E a esperança não decepcione a tribo e tudo. Não as nossas obras. Mas ao amor de Deus. Depois de afirmar que o Espírito foi dado. Passa novamente a cruz. Nesses termos. 6. Foi. Com efeito. Quando ainda éramos fracos. Que Cristo. No tempo marcado. Morreu pelos ímpios. 7. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem. Haja talvez alguém que se dispõe a morrer. 8. Mas Deus demonstra seu amor para conosco. Isto é. Se por um homem virtuoso. Talvez ninguém queira morrer. Reflete sobre o amor de teu Senhor. Que evidentemente não foi crucificado em prol de homens virtuosos. Mas por pecadores e inimigos. Em seguida. Ele o afirma. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. 9. Quanto mais. Então. Agora. Justificados por seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. 10. Pois se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Muito mais agora. Uma vez reconciliados. Seremos salvos por sua vida. Ponto. A primeira vista trata-se de uma repetição. Mas verificar-se-á que não é. Após consideração atenta. Reflete. Ele quer garantir-lhes o futuro. Em primeiro lugar usem vergonha referindo-se ao justo. Ao assegurar. Ele se convenceu porque Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Depois. Por meio das tribulações. Que podem nos conduzir à esperança. E ainda pelo espírito que recebemos. E por fim comprovo pela morte e pela nossa precedente maldade. E parece. Na realidade. Conforme afirmei. Que se trata de um só e mesmo acontecimento. Mas encontram-se dois. Três e muitos mais. Em primeiro lugar. Morreu. Em segundo. A favor de ímpios. Em terceiro. Reconciliou. Deu a salvação. Justificou. Transformou em imortais. Filhos e herdeiros. Não se deve. Portanto. Confirmar somente tomando por base sua morte. Asegura. Mas ainda o dom que esta morte nos confere. Se somente tivesse morrido por nós que somos o que somos. Seria máxima prova de amor o sucedido. Consta. Porém. Que ele. Ao morrer. Concedeu dons e tantos dons a tais pessoas. E então os eventos são excessivos. E induzem a fé até mesmo os mais rudes. Ninguém mais haverá de nos dar a salvação do que Cristo. Que nos amou de tal modo quando éramos pecadores a ponto de entregar-se a si mesmo. Vês que grande comprovação oferece esta passagem para estabelecer a fé nos bens futuros. Anteriormente dois obstáculos dificultavam-nos a salvação. Sermos pecadores e termos de conseguir a salvação por meio da morte do Senhor. Era muito difícil acreditar antes do acontecimento. E exigia muita caridade. Agora. Porém. Depois de ter acontecido. O restante torna-se mais fácil. Com efeito. Tornamos-nos amigos e por isso a morte não é mais necessária. Aquele que de tal forma poupou os inimigos que não poupou o próprio filho. Agora não patrocinará os amigos quando já não há necessidade de entregar o filho. Muitas vezes uma pessoa não salva porque não quer. Ou porque, apesar de querer, não pode. Não se pode atribuir a Deus nenhum desses dois casos. Desde que entregou o próprio filho. Demonstrou também que pode. Quando justificou os pecadores. O que nos impede, portanto, de conseguirmos os bens futuros. Nada. Em seguida, para não sentires vergonha e enrubeceres ao ouvir falar de pecadores, inimigos, fracos, ímpios. Escuta o que ele diz. 11. E não é só. Mas nós nos glumaríamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem desde agora recebemos a reconciliação. O que significa. E não é só. Não apenas conseguimos a salvação. Diz ele. Mas também nos glumaríamos daquilo de que talvez se pensasse que nos envergonhamos. Se com tamanho maldade fomos salvos, é sinal de que somos muito amados por aquele que nos salvou. Conferiu-nos a salvação. Não por intermédio de anjos ou arcanjos. Mas do unigênito. Tece-nos inúmeras coroas porque nos deu a salvação. A nós que éramos tais. Por intermédio do unigênito. E não só do unigênito. Mas de seu sangue. De fato. Nada contribui para estimular a glória e a confiança do que sermos amados por Deus. E reciprocamente o amarmos. Isto torna esplêndidos os anjos. Os principados e as potestades. E é mais importante do que o reino. Paulo preferia tudo isso ao reino. Felicito também as potestades incorpórias porque o amam e em tudo lhe obedecem. O profeta os admirava igualmente. Executores poderosos da sua palavra. S.E.L. 103,20. Daí ainda Isaías celebrar os querubins. A grande virtude de que dispõe. Porque se acham perto daquela glória. Sinal da máxima direção. Imitemos, portanto, também em nós. Aquelas celestes potestades. E não só cuidemos de estar perto do trono. Mas também de que habite em nós aquele que está sentado no trono. Com efeito. Ele amou também os que odiavam. E continua a amá-los. Em verdade. Ele faz nascer o sul igualmente sobre maus e bons. E cair a chuva sobre justos e injustos. M.T. 5,45. Tu, portanto, ama aquele que te ama. Verdadeiramente ele te ama. Mas, respondes. Aquele que ama ameaçou com a geena. A pena e o suplício. É por isso mesmo. Porque ama. Pois, eliminando de ti a malícia. E coibindo pelo freio do medo tua inclinação para o que é péssimo. Emprega todos os meios para reter através de eventos bons. E molestos tua propensão para as coisas vis. Reconduzir-te a se afastar-te do pecado. Mão mais grave. Do que a geena. Não é de admirar que zombes do que já disse. E prefiras viver inteiramente mergulhado no pecado a ser castigado por um só dia. É sinal de imperfeição e de embriaguez incurável. Efetivamente. As crianças. Ao olharem o médico trazer o cautério ou o bisturi. Fogem. Escapam. Gritando e debatendo-se. E preferem sentir continuamente o corpo dolorido a suportar uma dor passageira. E em consequência obter a saúde. Ora, os homens ajuizados sabem que é mal maior estar doente do que sofrer algum corte. Bem como ser desonesto é a pior do que ser punido. De fato, um caso significa ser tratado e ficar curado. E o outro representa a ruína e ficar doente para sempre. Todos sabem que é preferível a saúde e a doença. Os ladrões não são dignos de pesar quando tem o peito traspassado. Mas quando perfuram as paredes e assassinam. Se a alma é melhor do que o corpo. E o é realmente traço. É justo deplorar e gemer que seja ela que morra. E mais lastimável ainda se estiver insensível a este mal. De fato. São mais deploráveis os que têm um amor impuro do que os febrecitantes. E igualmente os ébrios mais do que os torturados. Ora. Se é mais grave. Replicas. Por que então preferimos estes males? Porque a maioria dos homens. Segundo o provérbio. Agrada o que é pior. Amo-no. Menosprezando o que é melhor. Verifica-se isto relativamente aos alimentos. Ao estilo de vida. A emulação. Aos prazeres. As mulheres. Aos senhores e aos escravos. Aos campos etc. O que é mais aprazível. Pergunto. Acópula com homens ou com mulheres. Com mulheres ou com mulas. No entanto. Há muitos que desprezam as mulheres. Unem-se a animais. E deturpam seus corpos víris. Embora seja mais agradável que a segunda natureza do que aquilo que lhe é contrário. Entretanto. Muitos buscam prazer em coisas ridículas. Desagradáveis. Merecedoras de suplício. Mas opinam que é aprazível. Respondes. Por isso mesmo são infelizes. Consideram agradável o que não é. De forma alguma. Também julgam que é péssimo o castigo do pecado. Ora. E absolutamente o oposto. Com efeito. Se fosse um mal para os pecadores. Deus não lhes acrescentaria outro mal. Nem teria querido colocá-los em piores condições. Ele. Que tudo faz para extinguir a malignidade. Não aumentaria. Por conseguinte. Não é malvadez punir o delinquente. E sim deixá-lo impune. Da mesma forma que é péssimo para o doente não ser tratado. Não existe mal tão grande quanto as despropositadas concupiscências. Ao falar de despropósito. Estou me referindo aos prazeres. A glória a vã. Ao domínio. Em uma palavra ao supérfluo. Com efeito. Quem leva uma vida dissoluta e depravada. Parece felicíssimo. Mas é o mais miserável dos homens. Por introduzir em sua alma domínio despótico e tirânico. Deus nos deu no presente vida laboriosa. Afim de nos libertar dessa escravidão. E guiar-nos a verdadeira liberdade. Igualmente ameaçou-nos com castigos. E associou a labuta a nossa vida. Reprimindo a frouxidão. Com efeito. Os judeus. Enquanto se achavam sujeitos a trabalhar com o barro na fabricação de tijolos. Eram mansos. E invocavam frequentemente a Deus. Após alcançarem a liberdade. Contudo. Murnuraram. Irritaram a Deus. E envolveram-se em inúmeros males. Mas. O que dirás? Replicas. A respeito daqueles que muitas vezes as tribulações levaram à perversidade. A origem desta não se encontra nas tribulações. Mas na fraqueza deles. Se alguém que possui um estômago doente não suporta um remédio forte que poderia curá-lo ou matá-lo. Não culpemos o remédio. Mas a fraqueza do órgão. O mesmo afirmamos acerca da debilidade do espírito. Pois quem se altera em consequência das tribulações. Muito mais o atingirá o bem-estar. Se, portanto, um acorrentado cai. A tribulação, de fato, assemelha-se a correntes. Mais facilmente cairia sem elas. Retido perverte-se. Mas ainda se relaxado. E como? Perguntas. Posso não me alterar no meio das tribulações. Pensando que as de suportá-las. Quer queiras quer não. Se as receberes com ação de graças. Muito lucrarás. Se contra gosto. Triste e blasfemo. Não as diminuirás. Mas levantar-se a maior tempestade. Refletindo que necessariamente é onde vir. Acolhamos-las de boa vontade. Por exemplo, um homem perdeu o filho legítimo. Um outro. Todas as posses. Se refletires que não se escapa do que já aconteceu. Mas que é possível colher frutos da infelicidade inevitável. Suportando-a generosamente. Dando graças ao Senhor em vez de blasfemar. Os males involuntários se convertem em méritos através da boa intenção e plena aceitação. Viste um filho arrebatado em idade prematura. Dize. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Jó. 1,21. Viste arruinadas as propriedades. Dize. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei para lá. Jó 1,21. Viste malvados prósperos e justos infelizes. Repletos de aflições. E achas incompreensível. Dize. Eu era um animal junto a ti. Mas estou sempre contigo. S.E.L. 73,22 a 23. Se procuras conhecer o motivo, pensa no dia determinado por Deus para julgar o mundo e resolverás qualquer dúvida. Porque então cada qual receberá conforme o respectivo mérito, tanto Lázaro quanto Rico. Lembra-te dos apóstolos. Flagelados. Expulsos. Com mil padecimentos. Alegravam-se por terem sido dignos de suportar opróbrios pelo nome de Cristo. E tu, ao suportares a doença com fortaleza, dando graças a Deus, receberás a mesma recompensa que eles. De que modo poderás, estando doente, cheio de dores, dar graças ao Senhor, amando-o sinceramente? Com efeito, os três jovens na fornalha, outros em cadeias, ou submetidos a inúmeros males, não desistiram da ação de graças. Muito mais os aflitos por doenças e graves enfermidades puderam agir desta forma. Nada existe, certamente nada, que o amor não possa vencer. O amor de Deus, de fato, é o mais sublime que existe. O fogo, o ferro, a pobreza, a enfermidade, a morte. Nada parecerá grave àquele que possui este amor, mas de tudo zombará. Terá asas que o elevem ao céu. Possuirá sentimentos em nada inferiores aos daqueles que o habitam. Sem considerar coisa alguma. Nem o céu, nem a terra, nem o mar. Dando atenção apenas à beleza da glória de Deus. As tribulações da vida presente não haverão de deprimi-lo. Nem poderão os acontecimentos prósperos e aprazíveis exaltá-lo e enchê-lo de orgulho. Apreciemos, portanto, este amor, ao qual nada se compara, em consideração dos bens presentes e dos futuros. Ou melhor, em primeiro lugar, devido à própria natureza do amor. Desta forma, portanto, nos libertaremos dos suplícios da vida presente e da futura, e fruiremos do reino. Além disso, nem a isenção da geena, nem a posse do reino é algo de grandioso em comparação com o que vamos dizer. Mais importante é ter como ser amado e amante o próprio Cristo. Entre os homens o amor mútuo é superior a todo prazer. Quando ambos os amores existem em relação a Deus. Que palavra, que mente poderá conceber a felicidade desta alma? Nada, a não ser a experiência. No intuito, portanto, de conhecermos por experiência esta alegria espiritual, vida feliz, tesouro de mil bens, renunciemos a tudo. Tenhamos tal amor, para a nossa alegria e a glória de Deus bem amado. Porque a ele pertencem a glória e o império, com o unigênito, na unidade do Espírito Santo, agora e sempre, e nos séculos dos séculos. Amém. Décima homilia a libertação do pecado, da morte da lei Adão e Jesus Cristo 5,12. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como os ótimos médicos sempre investigam a raiz das doenças e atingem a própria fonte do mal. Assim procedeu São Paulo. Primeiro assegura que nós fomos justificados, e o mostrou por intermédio do patriarca, do Espírito e da morte de Cristo, que não teria sucedido se não tivesse por meta a justificação. Por fim comprova de outro ponto de vista o que demonstrara, e baseando a exposição em elementos opostos. Isto é, a morte e o pecado. Interroga de que maneira e de onde a morte se introduziu e por que razão imperou. Como, portanto, a morte entrou e imperou, pelo pecado de um só homem. O que significa, porque nele todos pecaram, pela queda e por causa dele, apesar de não terem comido do fruto da árvore, seus descendentes todos se tornaram mortais. 13. Pois já antes da lei, havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Alguns julgam que a expressão, antes da lei, indica o tempo anterior à promulgação da lei. A saber, a época em que viveram Abel, Noé e Abraão, até o nascimento de Moisés. Que pecado havia então? Uns dizem que ele assinala o pecado cometido no paraíso, que ainda não estava apagado. Dizem eles, e visejavam nos frutos, causando de modo geral a morte, que imperava e tiranizava. Por que, então, acrescentou, o pecado? Porém, não é levado em conta quando não existe lei. Aqueles que concordam conosco afirmam que ele formulou, segundo a objeção dos judeus. O seguinte, se não há pecado sem lei, porque a morte eliminou a todos os que viveram antes da lei. A meu ver, o que vamos expor é mais consentâneo à razão e de acordo com o pensamento do apóstolo. O que é a asserção de que já antes da lei, havia pecado no mundo? Parece-me dizer que, depois de promulgada a lei, o pecado por transgressão dominou e perdurou enquanto a lei existia. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Se, portanto, este pecado por transgressão da lei gera a morte, replicas, como morreram todos os que existiram antes da lei. Se o pecado foi a raiz da morte e o pecado não é levado em conta quando não existe lei, de que modo imperava a morte? Daí se conclui que não foi o pecado por transgressão, mas o pecado de desobediência cometido por Adão que arruinou tudo. E como se comprova? Porque antes da lei todos morriam. 14. Todavia a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, como imperou, de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Adão, portanto, é figura de Jesus Cristo. De que moda é figura? Perguntas. Adão para os seus descendentes, apesar de não terem comido do fruto da árvore, foi causa de morte, através do alimento. Do outro lado, Cristo para os seus, que não haviam praticado o bem, foi conciliador da justiça, concedida a todos nós por meio da cruz. Por esta razão, o apóstolo sempre e em toda parte insiste neste um só, e frequentemente o destaca. Eis porque, como por meio de um só homem a morte entrou no mundo. E ainda, como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. E não desiste deste um só, de sorte que se um judeu te disser, é possível que apenas um, Cristo, pratique o bem, e obtenha salvação para todo o orbe. Possas replicar-lhe, é possível que um só, Adão, tenha desobedecido e o mundo inteiro foi condenado. Entretanto, o pecado não se iguala à graça, nem à morte à vida, nem o diabo a Deus, visto ser colossal a diferença. Diz-me, que razão tens para ser incrédulo, uma vez que se originam da natureza das coisas, do poder de quem institui, e do próprio decoro. Convém a Deus muito mais salvar do que punir, a excelência e os prêmios da vitória. Paulo mostra que é segundo a razão este evento, dizendo, 15. Entretanto não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com muito mais profusão a graça de Deus e dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Isto é, se pôde tanto o pecado, e o pecado de um só homem, a graça, ou melhor, a graça de Deus, não só do Pai, mas também do Filho, não haverá de ultrapassar imensamente. É assas razoável. Não parece justo que um suporte ou castigo de um outro, é certamente mais decoroso e consentâneo ser alguém salvo por intermédio de outrem. Se, portanto, o primeiro caso se realizou, muito mais o segundo. Paulo apresenta provas, portanto, de ser decoroso e conveniente. Depois desta demonstração, faz-se admissível com facilidade. Na continuação evidencia-se ainda ser forçoso. De que modo? 16. Também não acontece contam como aconteceu com o pecado de um só, porque o julgamento de um só resultou em condenação, ao passo que a graça, depois de numerosas faltas, resultou em justificação. Qual o significado desta afirmação? Que um pecado pôde causar a morte e a condenação, a graça, porém, não apagou apenas um pecado, mas também os cometidos posteriormente. Com efeito, os termos, como, e, assim não tem a mesma medida para os bens e os males. E a fim de não pensares, ouvindo citar Adão, que foi perdoado apenas o pecado que ele cometeu, o apóstolo declara que muitos pecados foram apagados. De onde vem esta conclusão? Porque, depois de inúmeros pecados sucessivos ao que foi cometido no paraíso, caminha-se para a justificação. Onde há justiça, seguem-se necessariamente a vida e infinitos bens, de maneira semelhante. Onde há pecado, a morte, a justiça, com efeito, é maior do que a vida, raios da vida. O próprio apóstolo anuncia que foram introduzidos muitos bens, e não só aquele pecado, mas também os demais foram apagados, nos seguintes termos. A graça, depois de numerosas faltas, resultou em justificação. Daí forçosamente se manifesta que a morte foi vencida radicalmente. Resta provar novamente a acerção de que o que vem em segundo lugar é maior do que aquele que ocupa o primeiro. Na verdade, disse primeiro, se o pecado de um só entregou todos à morte, muito mais a graça de um só poderá salvar. Em seguida mostrou que não só aquele pecado foi destruído através da graça, mas também os restantes. Não só foram apagados os pecados, mas também foi dada a justiça. Cristo nos foi proveitoso não só na medida em que Adão nos prejudicara, muito mais e melhor. Visto que proferir acerções tão grandiosas, será preciso reiterar ulterior comprovação. Como ele a realizou? 17. Se, com efeito, pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. A severa o seguinte, o que armou a morte contra o mundo todo. O fato de um homem ter comido do fruto da árvore. A morte retirou tanta força de um só delito. Poderiam enfim estar sujeitos à morte homens que receberam graça e justiça em medida muito maior do que a daquele pecado. Por isso, ele não disse nesse trecho, graça, e sim, abundância da graça. Não recebemos apenas suficiente graça para pagar o pecado, porquanto ela foi bem maior. Com efeito, fomos isentos do castigo, despojados de qualquer malícia, regenerados do alto e, sepultado o velho homem, ressuscitamos. Fomos redimidos, santificados, adotados como filhos, justificados e tornamos-nos irmãos do unigênito, coerdeiros, concorpóreos e partícipes de sua carne, unidos a ele como o corpo à cabeça. A tudo isto Paulo denominou abundância da graça, mostrando que não nos foi aplicado apenas um remédio adequado a ferida. Este ainda conferia saúde, beleza, honra, glória e dignidade, muito além de nossa natureza, suficiente cada qual para livrar da morte. Mas, uma vez que todas estas qualidades ocorrem ao mesmo tempo, não resta vestígio, nem sombra da morte, que desapareceu radicalmente. Assemelha-se a um homem que lançasse no cárcere um devedor de dez óbolos, não sozinho, mas acompanhado da mulher, dos filhos e dos servos, pagou um recém-chegado. Porém, não só dez óbolos, mas mil talentos de ouro, e levou o cativo para o palácio real, e levou-o ao trono e deu-lhe participação na suprema honra com esplendor. Ao credor não competia, portanto, guardar lembrança do empréstimo de dez óbolos. Tal nos sucedeu. Cristo soveu muito além da quantia que devíamos, mais que o imenso oceano em comparação com uma gota d'água. Não hesites, pois, ó homem, vendo a tamanhas riquezas, nem interrogues de que maneira a centelha da morte e do pecado se extinguiu, submersa no mar de tantos carismas. Paulo sugere, nesses termos, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida. Depois de esclarecer o assunto, repete o primeiro silogismo, em confirmação, dizendo, se pelo delito de um só todos foram castigados, é possível por um só a justificação. E esplana, 18. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens. Do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. E o confirma nesses termos, 19. De modo que, como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Esse dito parece levantar não pequena questão, que facilmente se resolverá através de cuidadosa atenção. Qual é a questão? Asegurar que, pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Não é inverossímil que em consequência do pecado o primeiro homem fez-se mortal com todos os seus descendentes. Mas seria lógico que pela desobediência de um homem um a outro se tornasse pecador, a conclusão seria que não devia ser castigado a não ser que ele mesmo se tornasse pecador. O que significa nesse trecho o termo, pecadores? A meu ver, ser réu de suplício e condenado à morte. O apóstolo mostrou claramente em muitas passagens que, tendo morrido Adão, todos nós nos tornamos mortais. Surge, porém, a pergunta acerca do motivo por que assim aconteceu. Mas o apóstolo ainda não o acrescenta, nem pertence ao presente argumento, pois disputa com o judeu que duvida e zomba de uma justiça que tenha vindo por um só homem. Por isso, após mostrar que o castigo de um derivou para todos, não acrescenta por que assim aconteceu. Não trata do supérfluo, mas insiste apenas no necessário. As normas de uma discussão não o forçavam mais do que ao judeu a se pronunciar, por isso deixa a questão aberta. Se algum de vós quer saber, diremos que este gênero de morte e condenação não só em nada nos prejudica, se formos vigilantes, mas até lucramos por nos termos tornado mortais. Em primeiro lugar, por que não pecamos estando num corpo que gozasse de imortalidade? Em segundo, por que daí retiramos inúmeras oportunidades de adquirir sabedoria? De fato, fez-nos comedidos, temperantes, continentes, livres de qualquer pecado, convictos de ser a morte certa e suspeita. Então, ou melhor, primeiro confere muitos bens, as coroas dos mártires, os prêmios dos apóstolos. Desta forma foi justificado Abel. Assim Abraão emolou o filho. Assim João foi morto por causa de Cristo. Assim os três jovens. Assim Daniel. Se, portanto, o quisermos, nem a morte, nem o próprio diabo poderá nos prejudicar. É possível ainda ditar que alcançaremos a imortalidade, e corrigidos por pouco tempo, haveremos de fluir dos bens futuros. Depois, na vida presente, qual escola? Através das doenças, tribulações, tentações, pobreza etc. Malhas aparentemente graves. Seremos instruídos e capacitados para a obtenção dos bens futuros. 20. Ora, a lei interveio para que avultassem as faltas. Em seguida, após mostrar que, por intermédio de Adão, o mundo foi condenado e por Cristo foram concedidas a salvação e a libertação do suplício. Oportunamente investiga a respeito da lei, reprimindo a opinião que eles tinham. Não apenas, assegura, em nada adiantou, nem ajudou, mas a sua introdução aumentou a doença. A conjunção, e na que não é final, mas consecutiva, não foi dada para aumentar os pecados, mas para diminuir e apartar, sucedeu. Porém, o contrário, não devido à natureza da lei, e sim a inércia dos que a adotaram. Porque não disse, a lei foi dada, e sim, a lei interveio. Para assinalar que seu emprego era provisório, e não prevalecente e sempre válido. Ele o repete na epístola aos Gálatas, embora de maneira diferente. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar de L3,23. Por conseguinte, a lei não guardava o rebanho para si, e sim para um outro. Considerando que alguns judeus eram grosseiros, dissolutos, ávidos de dons, a lei foi dada a fim de corrigi-los melhor. Claramente ensinarem que estados se encontravam e o incremento da acusação mais os reprimisse. Mas, não temas. Tais acontecimentos não tinham a finalidade de aumentar o castigo, e sim de melhor manifestar a graça. Por isso acrescentou, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Não disse, abundou, e sim, superabundou. Não somente, portanto, livrou do suplício, mas também concedeu a remissão dos pecados e a vida, e outros dons frequentemente aqui mencionados. Assemelhar-se-ia a um homem que não só livrasse da doença um febre excitante, mas ainda o fizesse formoso, forte, respeitável. Ou não apenas alimentasse um faminto, mas lhe desse a posse de muito dinheiro e o elevasse a grande poder. E como, perguntas, abundou o delito. A lei formulou muitos preceitos e visto que todos eles foram transgredidos, abundou o pecado. Vês a grande diferença entre a graça e a lei? A lei fez-se suplemento de condenação, a graça, porém, profusão de dons. Após declarar a imensa solicitude de Deus para conosco, novamente procura o princípio e a raiz da morte da vida. Qual a raiz da morte? O pecado. Por isso asseverou, 21. Para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Com esta afirmação, mostra que o pecado foi uma espécie de soberano, e a morte qual soldado sob seu comando e por ele armado. Em consequência, se o pecado armou a morte, é evidente que a justiça, que o apaga, e foi introduzida pela graça, não só desarma a morte, mas também a reduz a nada e retira-lhe todo o domínio. Seu reinado é mais forte. Não é obra humana ou diabólica, mas a ação de Deus e da graça. Conduz nossa vida a um estado melhor e uma felicidade infinita. Seu reino não terá fim. Assim entenderás sua proeminência. O pecado nos arrebatou a vida presente, a graça, porém, a de veio e não nos deu a vida presente, mas a imortal e eterna. Cristo é totalmente o mediador. Por conseguinte, não duvides da vida, se possuís a justiça, porque, na verdade, a justiça é maior do que a vida, enquanto mãe desta, o batismo 6,1. Que diremos, então, que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja sua plenitude? De modo algum, de novo o discurso retorna a moral, sem dar-lhe a dianteira para não parecer a muitos oneroso e molesto. Seguindo, no entanto, a série dos dogmas era deste modo precavido, variando as expressões para não serem levadas a mal. E por este motivo dizia, eu vos escrevi, em parte com certa ousadia, trácio RM 15,15. Do contrário, parecer-lhes-ia mais duro. Seguindo, assegurou, portanto, ser grande a graça que cura os pecados graves, os mais insensatos, contudo, poderiam pensar tratar-se de um estímulo ao pecado. Declaravam, se a graça é maior ao cometermos pecados graves, não deixemos de pecar, a fim de que a graça se manifeste mais amplamente. No intuito de evitar que dissessem ou opinassem desta forma, verifica de que maneira soluciona a objeção. Primeiro por uma negação, dizendo, de modo algum, conforme se costuma fazer diante de afirmações evidentemente absurdas e em seguida apresentando raciocínio irrefutável. Qual? 2. Nós que morremos para o pecado. Como haveríamos de viver ainda nele? O que significa, morremos? Talvez a sentença que recebemos todos é cerca do pecado, ou que somos mortos para o pecado pela fé e a iluminação. Isto certamente é preferível, pois demonstra também a continuação. O que significa, porém, estar mortos para o pecado? Em nada obedecer-lhe doravante. Foi o que uma vez sucedeu no batismo. Morremos para o pecado. Importa que tenhamos tal zelo continuamente, de sorte que, por mais que ele ordene, não obedeçamos, imobilizados à semelhança de um morto. Ora, em outra passagem, Paulo afirmou que o próprio pecado estava morto. Exprimia-se desta maneira, visando evidenciar ser fácil a virtude. Aqui, porém, empenhado em estimular o ouvinte, atribui-lhe a morte. Em seguida, uma vez que a frase era obscura, expõe-na, utilizando palavra mais forte. Pois diz, 3. Ou não sabeis, irmãos, que todos os que fomos batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados. 4. Pois pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte. O que quer dizer, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte? Que morramos como ele morreu. O batismo é cruz. Por conseguinte, o que foi para Cristo a cruz e a sepultura, tornou-se para nós o batismo, embora não em idênticas condições. Ele, de fato, corporalmente morreu e foi sepultado, e ambas as ações se realizaram em nós relativamente ao pecado. Por isso, ele não disse, identificamos-nos com ele pela morte, e sim, por uma morte semelhante à sua. Num e no outro caso trata-se de morte, mas é distinto o substrato. A morte de Cristo é corporal, a nossa é a morte ao pecado. Tanto uma quanto a outra são verdadeiras. Ora, apesar de verdadeira, devemos apurar por comparação qual a nossa. E por isso ele acrescentou, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Nesta passagem trata também da ressurreição, e de esforço por uma vida honesta. De que maneira? Acreditaste que Cristo morreu e ressuscitou. Em consequência, acredita também no que te compete. A semelhança, visto que também a te tocam a cruz e o sepulcro. Com efeito, se participaste da morte e da sepultura, bem mais da ressurreição e da vida. Anulado o pior, o pecado. Não há motivo de dúvida a respeito do menos difícil. A saber, a abolição da morte. Nesse inteirinho, Paulo deixa a consciência dos ouvintes esta reflexão. Enquanto ele, proposta a futura ressurreição, exige de nós no presente outra ressurreição. Novo estilo de vida, resultante da mudança de costumes. De fato, quando um fornicador se torna casto, um avaro misericordioso, um homem áspero manso, realiza-se uma ressurreição, prólogo da futura. E de que modo há ressurreição? Com a morte do pecado e o ressurgimento da justiça, a supressão da antiga vida e a entrada em vigor da vida nova, angélica. Ao ouvires falar de vida nova, penso em importantes alternativas e significativa alteração. Na verdade, corro em minhas lágrimas e emito profundos gemidos ao pensar quanta sabedoria Paulo reclama de nós. E a que indolência nos entregamos? Retornamos depois do batismo à antiga Senequitude. Voltamos ao Egito, ansiando pelos alhos após termos sido alimentados com o maná. Dez ou vinte dias depois da recepção do batismo vem as trocas, e comportamos-nos de maneira igual a anterior. Ora, Paulo não reclama determinado número de dias, mas requer tal comportamento por toda a vida. Nós, contudo, depois de rejuvenescidos pela graça, voltamos ao vômito precedente e os pecados nos envelhecem. De fato, a videz de dinheiro e a escravidão de desarrasoadas ambições. Enfim, todos os pecados costumam envelhecer quem os comete e este homem, velho e senil, decrépito, aproxima-se do termo. Com efeito, não, não se vê um corpo de tal modo gasto pelos anos quanto uma alma corrompida e decadente pelos pecados. No final, é levada a extremas futilidades, tagarela como os velhos e loucos, e cheia de humores, de esquisitice e esquecimento, de olhos remelentos, abominável aos homens e fácil presa do diabo. Tais são as almas dos pecadores. Ao invés, as almas dos justos rejuvenescem, vigorosas, sempre na flor da idade prontas para a luta e o combate. As almas dos pecadores, porém, até em mínimo conflito logo tomam e perecem. O profeto explana, nesses termos, são como a poeira que o vento dispersa da face da terra. Aparece ele 1,4. De tal modo, os que vivem em picados são versáteis, inclinados às ofensas. Não vêm com clareza, não ouvem bem, não têm boa dicção, agravam-nos os soluços. Têm a boca imedecida por grande quantidade de saliva. E o que se ela fosse saliva, por que não seria tão ruim? Proferem palavras mais putridas do que o lodo e o que é pior. Não conseguem cuspir a espuma de palavras, mas a retiram com a mão de modo detestável. Novamente a mastigam porque é densa e insolúvel. Talvez ossas com náusea e fácil esta narração. Quanto mais enfastia a realidade, se corporalmente é indesejável e desagradável, muito mais espiritualmente. Tal era aquele filho pródigo que consumira todas as suas posses, e reduzira-se à extrema miséria. De sorte que estava mais fraco do que qualquer doente em delírio. Todavia, quando quis, de repente se restaurou através apenas de um bom propósito e de conversão. Tendo dito, irei a meu pai CF. Ele C 15,18. Esta única palavra lhe conferiu todos os bens. Ou melhor, não apenas a palavra, mas ação conjunta a palavra. Pois não disse, irei e permaneceu no mesmo lugar. E sim, irei. E voltou refazendo o caminho inteiro. Façamos o mesmo também nós. Apesar de expatriados, retornemos à casa paterna. E não nos afligamos diante da extensão do caminho. Pois, se quisermos, a volta será fácil e rapidíssima. Contanto que deixemos o exílio, a terra estrangeira. A saber, o pecado, que nos apartou da casa paterna. De fato, o pai é amoroso. E não nos amará menos depois de convertidos do que aos bons filhos e até mais intensamente. Na verdade, o pai prestou maiores honras ao filho que recuperou. Com alegria mais forte. E de que modo voltarei? Perguntas. Basta começar, e tudo fica concluído. Deixa de pecar. Não vás adiante. E já alcançaste. Numa doença não piorará o início da convalescência. O mesmo acontece relativamente ao pecado. Não vás avante e porás um termo a malvadez. Se o fizeres por dois dias, no terceiro será mais fácil. Aos três editarás dez. Daí vinte. Depois cem. Enfim a vida inteira. À medida que progredires, mais claramente verás o caminho e, atingido o cume, colherás superabundantes frutos. Igualmente por ocasião da volta do filho pródigo, houve flautas, cítaras, danças, banquete, festejos. Ora, aquele que ao filho devia pedir contas de tão inoportunos gastos e de uturna fuga, nada fez. Ao contrário, olhou como se tivesse tido bom comportamento. Não apenas não o censurou com palavras, ou melhor, nem menção fez da vida anterior, mas, repleto de alegria, beijou-o, matou o novilho, revestiu-o de uma túnica, acrescentou vários ornatos. Instruídos por tal exemplo, confiemos e não desesperemos. Deus não se alegra tanto ao ser denominado Senhor, como ao receber o nome de Pai, preferindo ter um filho a um escravo. Por esta razão fez o que fez. E não poupou o seu unigênito a fim de recebermos a adoção de filhos. C. F. R. M. 8,15 E o amássemos não apenas com ao Senhor, mas ainda como Pai. Se nos vir atuando desta forma, considera tal atitude uma glorificação, e alegremente o divulga. Ele que de nada do que é nosso necessita, procedeu desta forma relativamente a Abraão, dizendo sempre, eu sou o Deus de Abraão. Isaac e Jacó, ora, era dever dos escravos disso se enaltecerem. Ao invés, é o próprio Senhor que se gloria. Igualmente interroga a Pedro, tu me amas mais do que estes. J. 21,15 Numa demonstração de que nada mais requer de nós. E ordenou Abraão que imolasse o filho, a fim de manifestar a todos que o patriarca Saso amava. Desejar ser muito amado é sinal de imenso amor. Por isso dizia ainda aos apóstolos, aquele que ama Pai ou Mãe mais do que a mim não é digno de mim M.T. 10,37 Em seguida, ordena que a alma, que constitui o que de mais caro possuímos, ocupe o segundo lugar após o amor de Deus, porque quer ser amado por nós em grau máximo. Nós, de modo semelhante, se não temos muito amor a alguém, não sentimos falta do amor de tal pessoa, mesmo que seja importante e ilustre. Quando, porém, ardente e sinceramente amamos, apesar de ser a pessoa amada insignificante mínima, damos grande importância ao amor que nos dedica. Por isso Cristo não somente denominava glória a ser amado por nós, mas ainda a sofrer aquelas injúrias por nossa causa. De fato, era glória só devido ao amor. Quanto ao que nós tenhamos sofrido por causa dele, com razão recebeu a denominação de glória e o era de fato, não somente devido ao amor, mas ainda diante da glória e dignidade do ser amado. Encorramos em perigos por ele como se fosse para obter as máximas coroas, e não consideremos pesadas e molestas a pobreza, a doença, a ofensa, a calúnia, nem a própria morte, se tivermos de suportá-las por ele. Pois, se pensarmos bem, daí colheremos grandes frutos, bem como, se não entendermos, nada a lucraremos, nem mesmo de condições opostas. Ponder o seguinte, alguém te incomoda e contraria. Está te provocando a seres vigilante e oferecendo-te ocasião de te assimilhares a Deus. Se amas a quem te arma e assídias, serás semelhante àquele que faz nascer o sol sobre maus e bons. MT 5,45 Um outro te roubou dinheiro. Se suportares generosamente, receberás a mesma recompensa que aqueles que distribuem tudo aos pobres. Aceitastes com alegria a expulhação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável nos céus. HB 10,34 Alguém te atacou com utragens, que as sejam verdadeiros ou falsos. Teceu-te a maior coroa, se forem tolerados com igualdade de ânimo. Pois o caluniador nos obtém grande recompensa. Alegrai-vos e regozijai-vos quando disserem todo o mal contra vós. Mentindo. Porque será grande a vossa recompensa nos céus. CFMT 5,12.11 Se for verdade o que diz, será muito útil, se, contudo, pacientemente aceitarmos. Com efeito, aquele fariseu proferia muitas verdades contra o publicano, CF. Ele cê 18,11. Ora, transformou o publicano em justo. Que necessidade há de mencionar cada caso? É possível saber, percorrendo cuidadosamente os combates de Jó. Por esta razão também dizia Paulo, se Deus está conosco, quem estará contra nós? RM 8,31 Zelosos. Portanto, retiraremos lucro do que nos causa aborrecimentos. Enquanto não nos tornarmos melhores se formos negligentes. Nem por intermédio do que nos é proveitoso. O que adiantou a Judas a convivência com Cristo? Pergunto. O que a lei é aos judeus? O que o paraíso é Adão? O que Moisés aos que estavam no deserto? Por isso, deixando de lado estas interrogações, devemos apenas cuidar honestamente do que é nosso. Se o fizermos, nem o próprio diabo nos vencerá jamais. Antes nos será de vantagem porquanto nos induz a vigilância. Assim Paulo estimulava os eféxios, quando mencionava a crueldade do diabo, CF. F6 Verdadeiramente, nós estamos entregues ao sono e roncamos, apesar de termos contra nós inimigos tão malignos. De fato, se soubéssemos que uma serpente se achasse escondida perto de nosso leito, teríamos todo empenho em matá-la. Do diabo, porém, oculto em nossas almas, julgamos que não sofremos mal algum, e caímos. O motivo é que não o vemos com os olhos corporais, embora devêssemos ser mais vigilantes e precavidos. De um inimigo invisível é fácil acautelar-se. De um invisível, contudo, se não estivermos inteiramente armados, não poderemos escapar com facilidade, principalmente porque ele não costuma atacar-nos de frente. Do contrário, logo seria apanhado. Mas frequentemente, sob disfarce de amizade, inocula-nos o veneno fatal. Assim, quanto a Jó, seduziu a mulher que, sob disfarce de amizade, proferiu um conselho pernicioso, quanto a Adão, simula assumir solicitude e patrocínio, dizendo, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão GN 3,6. Desta forma, fingindo piedade, persuadiu a Jefté a imolar a filha e a oferecer um sacrifício iníquo. Vês as insídias. Vês as suas diversas espécies de ataque. Cuidado, portanto, imune-te de armas espirituais. Aprende cuidadosamente quais os seus artifícios para que não te possa apanhar e tu prendas facilmente. Assim Paulo, de fato, o venceu, estando bem instruído. Por isso disse, pois não ignoramos as intenções dele do Escor 2,11. Esforcemo-nos, portanto, por conhecer estas intenções, escapar e alcançar a vitória, a fim de sermos proclamados vencedores no presente e no século futuro, e conseguirmos os bens imperecíveis, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 11ª Homilia 6,5 Porque, se nos tornamos um só com ele por uma morte semelhante à sua, seremos um só com ele também por sua ressurreição. Vou repetir agora o que já disse acima. O apóstolo frequentemente fez digressões acerca da moral. Aqui, contudo, não procede de modo idêntico às demais epístolas, que dividem em duas partes, destinando a primeira aos dogmas e a segunda aos costumes, porque nesta epístola inteira trata em mescla de ambas a fim de tornar aceitável a exposição. Na presente passagem menciona duas espécies de mortificação e duas de morte, uma realizada por Cristo no batismo, outra que nos cabe realizar por consequente zelo. De fato, foi dádiva sua terem sido os primeiros pecados sepultados, quanto a permanecermos mortos ao pecado depois do batismo. Deve ser obra nossa, apesar de verificarmos que é principalmente de Deus que nos auxilia. O batismo, na verdade, não só pode apagar os delitos anteriores, mas ainda preservar-nos dos futuros. Da mesma forma que ele introduziste a fé para que eles fossem apagados, assim posteriormente deves mudar de atitude para não te contaminares novamente. Dá este conselho e outros afins, dizendo, porque se nos tornamos um só com ele por uma morte semelhante à sua, seremos um só com ele também por sua ressurreição. Notaste como ele estimula o ouvinte, guiando-o logo para junto de seu Senhor, e esforçando-se por apresentar grande semelhança. Por isso não disse, morte, a fim de não contradizeres, mas, morte semelhante. Não foi a própria substância que morreu, mas o homem oriundo dos pecados, isto é, a malícia. E não disse, se nos tornamos partícipes por uma morte semelhante à sua. Mas o que afirmou? Porque se nos tornamos um só com ele, micro, por uma morte semelhante à sua, indicando sobre o nome de plantação, vírgula o fruto que produziu em nós, como seu corpo, sepultado na terra, frutificou em salvação para o mundo inteiro, assim o nosso, sepultado no batismo, produziu o fruto da justiça, a santificação, a adoção filial, inúmeros bens, e por fim, o dom da ressurreição. Uma vez que nós fomos sepultados na água e ele na terra, nós devido ao pecado, ele corporalmente, Paulo não disse, um só com ele pela morte, mas, por uma morte semelhante. Nos dois casos a referência é morte, mas o substrato não é idêntico. Se, portanto, nos tornamos um só pela morte, também o seremos pela ressurreição, a futura ressurreição. Pois, acima, ao discorrer sobre a morte, nesses termos, ou não sabeis, irmãos, que todos os que fomos batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados. Nada de claro proferiu sobre a ressurreição, mas tratou do estilo de vida após o batismo, ordenando que se vivesse vida nova. Por este motivo, aqui retomando o fio do discurso, enfim, prenuncia-nos a ressurreição, e a fim de te certificares de que não fala da ressurreição batismal, mas da outra, ao dizer, porque se nos tornamos um só com ele por uma morte semelhante à sua, não acrescentou, por ressurreição semelhante à sua, mas por sua ressurreição. Para evitar que digas, como, a não ser que morramos como ele morreu é que ressurgiremos como ele ressuscitou. Ao citar a morte, não disse, tornou-me-nos um só com ele pela morte, mas por uma morte semelhante à sua. Ao tratar da ressurreição, não disse, ressurreição semelhante à sua, mas seremos um só com ele também por sua ressurreição. Nem disse, fomos feitos, mas seremos, com isso declarando que esta ressurreição ainda não se efetuou, mas ainda há de vir. Em seguida, querendo fazer o fidedigno sermão, aponta para outra ressurreição levada a efeito antes desta, a fim de que por meio da presente, tenhas fé na futura. Com efeito, tendo dito que, seremos um só com ele também por sua ressurreição. Acrescentou, 6. Sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de pecado, simultaneamente formula a causa e a demonstração da futura ressurreição. E não disse, foi crucificado, e sim, foi crucificado com ele, colocando o batismo próximo da cruz. Por isso dizia mais acima, porque se nos tornamos um só com ele por uma morte semelhante à sua, para que fosse destruído este corpo de pecado. Não designa o corpo, mas toda a malícia. Como chama malícia em geral de velho homem, assim também ao corpo daquele homem dá o nome de malícia, que consta de diversas partes. Verificando que não se trata de uma conjectura, escuta o próprio Paulo a explicar logo em seguida. Tendo dito, para que fosse destruído este corpo de pecado, adicionou, e assim não servamos mais ao pecado. Quero que esteja morto, não para ser destruído e morrer, mas para não pecar. E prosseguindo esclarece ainda. 7. Com efeito, quem morreu, ficou livre do pecado. Fala relativamente a todo homem que, ao morrer, abandona o pecado, porque já és morto. É idêntico o que sucede a quem soube da piscina batismal. Quem já morreu, totalmente há de permanecer morto ao pecado. Se, portanto, morreste no batismo, continua morto, porque, de fato, quem morreu não pode mais picar. Se, contudo, pecas, arruinas o dom de Deus. Depois, portanto, desigir de nós tanta sabedoria, logo acrescenta qual a coroa, dizendo, 8. Mas, se morremos com Cristo, apesar de antes da coroação ser grande e coroa estar em comunhão com Deus, todavia dou-te ainda outro prêmio, qual a vida eterna, pois diz, temos fé que também viveremos com Ele. E de onde parte a conclusão? 9. Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e observa como disputa e retira provas de coisas opostas, sendo verossímil que alguns se perturbassem diante da cruz e da morte, explana que por isso mesmo deviam ter confiança. Não julgues, diz Ele, que por ter morrido uma vez Ele seja mortal, pois permanece imortal. A sua morte foi a morte da morte e por que morreu? Não morre, de fato, por aquela morte 10. Ele morreu para o pecado, o que significa, para o pecado. Isto é, não era culpado de pecado, mas por causa de nosso pecado. Morreu para apagá-lo, e cortar-lhe os nervos e toda a força. Vês como Ele a temoriza. Se Cristo não morre segunda vez, não há segundo batismo. Se não há segundo batismo, sejas precavido para não recaires em pecado. Profere estas coisas a fim de se opor à serção. Façamos o mal para sobrevirem os bens e ainda, devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinge a sua plenitude. Explica tudo isso para arrancar pela raiz esta opinião. Vivendo, Ele vive para Deus. Isto é, indissoluvelmente, de sorte que a morte não tem mais domínio sobre Ele. Inocente, Ele sofreu a primeira morte, por pecados alheios. Muito mais agora não morrerá, depois de ter apagado o pecado. É também o que se dizia na epístola aos hebreus. Mas foi uma vez por todas, no fim dos tempos, que Ele se manifestou para abolir o pecado. Através do seu próprio sacrifício Hb 9,26. E uma vez que foi estabelecido que os homens morreriam uma só vez, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez, a fim de apagar os pecados de muitos. Da segunda, aparecerá sem pecado aqueles que devem ser salvos. Deus manifestou, porém, o vigor da vida segundo Deus e o poder do pecado. A vida segundo Deus, porque já não morre. O pecado, contudo, porque se Ele levou à morte quem era impecável, como não perderá os culpados? Em seguida, porque falou da vida deles, a fim de que ninguém diga, e o que nos importa a nós. Acrescentou 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus disse bem, considerai-vos porque já não é lícito enunciar o que foi dito acima. E o que devemos considerar? Que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Com efeito, quem vive desta forma assumirá toda a virtude, tendo Jesus como aliado. É o sentido da expressão, em Cristo. Se Ele nos ressuscitou dentre os mortos, muito mais poderá abranger os vivos. 12. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Não disse, a carne não viva, nem atue, e sim, o pecado não impere. Ele não veio destruir a natureza, mas corrigir o propósito. Em seguida, explanando que não somos forçados violentem necessariamente a praticar o mal, mas agimos espontaneamente. Não disse, não exerça tirania, o que seria obrigar. E sim, não impere. Seria absurdo que os que são conduzidos ao reino dos céus tivessem por rei o pecado, e os chamados a reinar com Cristo escolhessem ser cativos do pecado. Assemelhar-se a alguém que arrancasse o diadema da cabeça e quisesse servir a uma mulher demoníaca, mendiga e maltrapilha. Além disso, como é coisa difícil superar o pecado, vê como demonstra ser fácil e suaviza o esforço, dizendo, em vosso corpo mortal. Com isso declara que a luta é temporária e logo transitória. Simultaneamente relembra-nos os primitivos males, raízes da morte. Por isso e desde o início tornou-se corpo mortal. Mas pode acontecer que alguém que tem um corpo mortal não peque. Vês o excesso da graça de Cristo. Adão pecou quando ainda não tinha um corpo mortal. Tu, que recebeste um corpo sujeito à morte, poderás ser coroado. E como replicas, o pecado impera. Não por seu próprio poder, mas por tua indolência. Por isso, tendo dito, não impere. Mostra a espécie deste reinado. Acrescentando, sujeitando-vos às suas paixões. Não constitui honra para o corpo ceder tudo ao seu poder. Antes, é extrema escravidão e imensa ignomínia. Se faz o que quer, então é privado de liberdade. Quando, porém, é coibido, então especialmente conserva a sua dignidade. 13. Nem entregueis vossos membros, como armas de injustiça, ao pecado. Oferecei-vos, como armas de justiça o corpo. Portanto, acha-se entre a malícia e a virtude, bem como as próprias armas. Ambas as espécies de obras praticam os que delas usam. O soldado que luta pela pátria, e o ladrão armado contra os habitantes da casa, empregam armas idênticas. Não é culpa dos armamentos, mas de quem deles abusa. O mesmo acontece relativamente à carne, que se torna numa coisa ou noutra conforme a intenção. Não segundo a própria natureza. Se o olho contempla com maldade a beleza alheia, tornou-se arma de iniquidade. Não pela própria operação. É próprio do olho ver e não olhar maldosamente. Mas o mal origina-se do pensamento de quem o faz olhar. Se, porém, o contiveres, então será dado de justiça. O mesmo se deve dizer da língua, das mãos e das partes restantes do corpo. Com razão ele deu ao pecado o nome de iniquidade. Porque o pecador é iníquo para si ou para o próximo, antes mais para si do que para o próximo. Depois de apartar da malícia, guia a virtude com estas palavras. Oferecei-vos a Deus, como ressuscitados dentre os mortos. Observa como exorta expressamente, lá falando do pecado, a que de Deus tem disposto a grande diferença entre os reinantes. Excluiu de qualquer perdão o soldado que, abandonando a Deus, quis ficar sob o domínio do pecado. Não somente nesta passagem, mas nas subsequentes o formula, dizendo, como ressuscitados dentre os mortos. Com isto explica o estrago do pecado e a grandeza do dom de Deus. Pensai, diz ele, o que fostes e em que vos transformastes, o que eres, mortos e perdidos pela maldade e incorrigíveis, ninguém vos podia ajudar. E em que vos transformastes ao ressuscitar-des dentre os mortos, vivos de uma vida imortal. E por obra de quem? De Deus, que tudo pode. Por conseguinte, é justo que militeis sob seu comando, com tamanha disposição de ânimo quanto é justo aqueles que dentre os mortos ressuscitaram. E oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. O corpo, na verdade, não é mau, visto que é possível tornar-se arma de justiça. Refere-se à arma indicando que é eminente uma guerra furiosa. Por isso precisamos de armadura completa e forte. Ánimo generoso, perito na arte militar e acima de tudo de um general. Com efeito, nosso general está continuamente presente, disposto a acompanhar a luta, sempre invencível, e preparou-nos armas fortes. Além disso, precisamos da disposição de usá-las de modo conveniente, de sorte que o general seja obedecido e as armas sejam assumidas em prol da pátria. Após, entretanto, haver exortado a realizar grandes feitos e mencionado as armas, a luta e a guerra, vê de que maneira encoraja e anima o soldado. Nesses termos, 14. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Se, portanto, o pecado não mais nos domina, porque tantas prescrições, o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, nem entregueis vossos membros, como armas de injustiça, ao pecado. O que significa esta palavra? Aqui espalha qual semente a palavra, que depois explicará e comprovará com muitos argumentos. Qual, portanto, o sentido desta palavra? Nosso corpo, antes da vinda de Cristo, era fácil presa do pecado. Após a morte, introduziu-se um enxame de paixões. Por isso o corpo não se achava ágil para a corrida da virtude. O espírito não se encontrava presente para auxiliar, nem havia o batismo que poderia mortificar. E ele corria de fato, qual fogoso corcel, mas frequentemente se desviava. De fato, a lei prescrevia o que se devia fazer e o que não, mas nada fornecia aos combatentes a não ser avisos verbais. Após a vinda de Cristo, no entanto, as lutas foram então mais fáceis. São nos propostos maiores combates, porque nos apoiamos em auxílio mais poderoso. Por isso dizia Cristo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos seus MT 5,20. Com efeito, na continuação explica melhor. Por enquanto sugere-o resumidamente, mostrando que o pecado não nos vencerá se não nos submetermos inteiramente. Não é apenas a lei que o preceitua, mas também a graça, que perdoa os pecados passados e premune dos futuros. Efetivamente, a lei prometia coroas após o labor, a graça. Contudo, primeiro corou e em seguida atraiu-o ao combate. A meu ver, com isso não se alude a vida toda do homem fiel, mas faz-se uma comparação entre o batismo e a lei. Também o apóstolo o diz em outro lugar. A letra mata, mas o espírito comunica a vida. A lei condena a prevaricação, a graça, porém, a apaga. A primeira, arguindo, estabelece o pecado, enquanto a graça, perdoando, elimina a permanência sob o domínio do pecado. Assim, de dupla maneira estás liberado desta tirania. Não estás mais sob a lei, e gozas do benefício da graça. Depois de fazer ouvinte respirar, de novo o fortifica, extraindo da objeção uma advertência. Nesses termos, o cristão é libertado da escravidão do pecado 15. E daí, vamos pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça. De modo algum. Em primeiro lugar empregou uma negação de que isto seria grande absurdo. Em seguida, orienta-se para uma admoestação e demonstra a facilidade das lutas, assegurando, 16. Não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça. Ainda não menciono a Geena, diz ele, nem aquele intenso suplício, mas a presente vergonha de Zerdes escravos e espontaneamente escravos, e escravos do pecado, e ainda com a retribuição de Morredes novamente. Se, pois, o pecado antes do batismo infligiu morte corporal, e a ferida precisou de tratamento tal que o Senhor do Universo desceu até a morte, e assim expulsou o mal, depois de tão grande dom e da liberdade, tomou-te sem resistência e mais uma vez te sujeitaste, o que não acontecerá. Não te precipites, portanto, em tão grande confusão, nem te entregues voluntariamente. Nas guerras, com efeito, muitas vezes os soldados se entregam contra a própria vontade, aqui, no entanto, se não te entregares espontaneamente, ninguém te vencerá. Depois que incutiu pudor por causa do decoro, já atemoriza com os prêmios, e apresenta a retribuição de ambos, a justiça e a morte, morte, contudo, não vulgar, mas muito mais penosa. Se, na realidade, Cristo não morrerá outra vez, quem livrará daquela morte? Ninguém. Por conseguinte, forçosos serão o castigo e o suplício. E, como aqui na terra, não advirá mais a morte corporal, que dará descanso ao corpo e separa-o da alma. O último inimigo a ser destruído será a morte um cor 15,26. Daí ser imortal o suplício? Não, contudo, para os que obedecem a Deus, que terão a justiça, os bens dela derivados, os prêmios. 17. Mas, graças a Deus, vós, outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina na qual fostes instruídos. Após tê-lhes incutido a vergonha da escravidão, atemorizado com a retribuição e exortado, de novo anima-os com a lembrança dos benefícios. 18. Manifesta que foram libertados de imensos males, mas não pelos próprios esforços e que futuramente será mais fácil. 19. Se alguém liberta um cativo de um tirano cruel, ao exortá-lo a não retornar para junto dele, relembra aquela pesada tirania. 20. De igual forma, Paulo descreve com ênfase os males passados, dando graças a Deus. 21. Não podia a fortaleza humana livrar-nos daqueles males, mas graças a Deus que o quis e podia realizar. 22. E com justeza disse, vos submetestes de coração. 23. Não fostes obrigados, não houve violência, mas espontaneamente vos empenhastes em afastar-vos. 24. Esta atitude é própria de quem louva e simultaneamente corrige. 25. Uma vez que viestes espontaneamente e sem imposição alguma, que perdão, que desculpa merecereis se voltardes ao antigo teor de vida. 26. Além disso, para que saibas, não foi só devido à honestidade deles que tudo aconteceu, mas totalmente pela graça de Deus. 26. Depois de dizer, vos submetestes de coração, adicionou, a forma de doutrina na qual fostes instruídos. 27. Uma obediência de coração denota o livre-arbítrio, e terem sido instruídos indica o auxílio de Deus. 28. Qual, porém, é a forma de doutrina. 29. Viver retamente num ótimo teor de vida. 28. E assim livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. 29. A que assinala dois dons de Deus, estar livres do pecado, e servir à justiça. 29. O que é mais valioso do que qualquer tipo de liberdade. 30. Deus por nós fez o mesmo que um homem que acolhesse um menino órfão, por bárbaros levado ao estrangeiro, e não só o libertasse do cativeiro, mas fosse um pai solícito, e o elevasse à grande dignidade. 31. Foi o que nos aconteceu. 32. Na realidade, não apenas nos libertou dos antigos males, mas também nos conduziu a uma vida angélica. 33. Abriu-nos caminho para um excelente estilo de vida, confiou-nos a tutela da justiça, esterpou os antigos males, mortificou o velho homem, e levou-nos pela mão à vida imortal. 34. Vivos esperemos-la, porque muitos que aparentemente respiram e andam, jazem de modo mais miserável que os mortos. 35. Várias são, na verdade, as espécies de morte. 36. Existe a morte corporal, segundo a qual Abraão, que estava morto, não morrera. 36. Pois diz o Evangelho, ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. 37. Mt 22,32. Outra espécie é a morte da alma, a qual Cristo aponta ao dizer, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. 38. Mt 8,22. Outra, ilouvável, a que vem da sabedoria, da qual diz Paulo, mortificai os vossos membros terrenos. 37. Cl 3,5. Outra ainda, causa desta última, sobrevinda no batismo. 38. Nosso velho homem foi crucificado RM 6,6, isto é, foi mortificado. 39. Se antes disto, fujamos daquela morte, segundo a qual nós, vivos, morremos, não temamos, contudo, a morte comum a todos, escolhemos e ambicionemos as duas outras, das quais uma é feliz, a concedida por Deus, a outra louvável, que vem conjuntamente de Deus e de nós. 39. A uma das duas Davi denomina feliz. Nesses termos, feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada é a CL 32,1. 40. Paulo admira a outra, escrevendo aos gálatas, os que são de Cristo crucificaram a carne GL 5,24. 40. Cristo declara que uma das outras duas deve ser desprezada, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. 40. A outra, contudo, é terrível, teme antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na GNA MT 10,28. 41. Por isso, fugindo desta, escolhemos aquela morte que é proclamada feliz e admirável, de sorte que de uma fujamos, temamos a outra. 41. Não nos adianta ver o sol, comer, beber, se não houver vida pelas boas obras. 42. Que vantagem para o rei estar revestido de púrpura, ter armas, mas nenhum súdito. 42. Assim qualquer um poderá insultá-lo, injuriá-lo. 43. Igualmente o cristão nada lucrará, se tiver a fé e o dom do batismo, mas as tiver sujeito a todas as paixões, pois servir-lhe-á de maior opróbrio e vergonha. 44. Como aquele rei com de Adamia púrpura, não lucrará honra por meio destes ornamentos, e sim os rebaixa pela própria vergonha. 45. Assim o fiel de vida corrupta, não só não se fará respeitável pela fé, mas até ridículo. 46. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei, sem lei perecerão, e todos aqueles que pecaram com a lei, pela lei serão julgados. 47. E foi escrito aos hebreus, quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, e isto provado com duas ou três testemunhas. 48. Quanto maior não será o suplício daquele que conculcar o Filho de Deus, e com razão, pois pelo batismo sujeitei-te todas as paixões, o que sucedeu para insultares tamanha dádiva e te alterares. 49. Fiz perecer e sepultei-te os primeiros delitos como se fossem vermes, porque geraste outros. 50. De fato, os pecados são piores do que os vermes. 50. Estes arruinam o corpo. Aqueles estragam a alma e são mais fétidos. 50. Ora, nós não os sentimos e por isso descuidamos de expurgá-los. 51. O ébrio igualmente desconhece o mau odor do vinho fermentado, mas quem não está ébrio, muito bem o sente. 52. Coisa semelhante acontece aos pecados. 53. O homem temperante reconhece exatamente aquele lodo e aquela mácula, quem, contudo, se entregou ao mal, abatido pela embriaguez, não sabe que está doente. 54. Ora, o máximo e gravíssimo mal do picado consiste em que não deixa perceberem propriamente os que nele caem o tamanho de seu dano. 54. Com efeito, eles, enquanto jazem no lodo, pensam estar gozando de um ungüento, e por isso não podem se livrar, mas, cheios de vermes, exaltam-se como se estivessem ornados de pedras preciosas. 55. Por este motivo, não querem extirpar aqueles vermes, mas os nutrem, e os acrescem em si, até que os vermes os transfiram para o século futuro. 55. De fato, são seus protetores, não apenas protetores, mas também genitores de vermes que não morrem jamais. 55. O seu verme não morre MC 9,48. 55. Eles acendem uma gêna inextinguível. 55. No intuito de evitar que tal aconteça, eliminemos a fonte dos males, extingamos a fornalha e esterpemos pela raiz a iniquidade. 56. Com efeito, se cortares a má árvore no alto, nada consegues, porque a raiz que fica embaixo de novo brota. 56. Qual é, portanto, a raiz dos males? 56. Informa-te com o bom labrador que o sabe com exatidão e cultiva a vinha espiritual, e é o agricultor do mundo inteiro. 57. Qual assegura ele ser a causa de todos os males? 58. A ambição das riquezas. 58. Porque a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. 59. 1 TM 6,10. 59. Daí derivam as lutas, as inimizades, as guerras, daí as disputas, os outrages, as suspeitas, as injúrias, daí os assassinatos, os furtos, a violação dos sepulcros. 59. Por causa dele não somente as cidades e regiões, mas ainda os caminhos, as cidades habitadas e sítios inóspitos, os montes, os bosques, as colinas. 60. Em uma palavra, todos os lugares estão cheios de sangue e morticínios. 61. Nenhum mar está isento desta peste, mas ali também graça com grande furor, por meio dos ataques em toda parte dos piratas, que excogitam o novo modo de rapina. 61. Por causa dele as leis da natureza foram pervertidas, as instituições do parentesco abalados, os direitos de propriedade corrompidos. 62. Efetivamente, a tirania do dinheiro não somente armou as mãos contra os vivos, mas também contra os mortos. 63. Com essa gente não se pode fazer um pacto nem diante da morte, porque quebram as urnas sepulcrais, estendem as mãos criminosas contra os cadáveres e não deixam livres de incídias até os que migraram desta vida. 63. Sejam quaisquer que forem os males que encontrares, em casa, na praça, nos tribunais, nas cúrias, nos palácios reais etc, verás que é daí que puluram. 64. Este, na verdade, este é o mal que encheu toda a parte de sangue e morticínios, que acendeu a chama da Geena, fez as cidades em nada melhores, ou antes muito piores do que os desertos. 65. Pois é fácil a precaução contra os que armam incídias à beira dos caminhos, porque não aparecem continuamente, os que, contudo, imitam-nos no meio das cidades e são piores. 66. Mas tanto mais quanto mais difícil é cautelar-me-nos, porque ousam abertamente o que os outros fazem às escondidas. 67. De fato, utilizam as leis promulgadas contra sua malvadez como aliados, quando encheram as cidades de mortes e crimes. 68. Não é crime, pergunto, ou antes pior do que o assassinato, entregar o pobre à fome, lançar no cárcere e expor o faminto a mil tormentos e torturas. 68. Embora tu não o faças por ti mesmo, ofereças oportunidade de ser cometido, e o perpetras mais do que os teus servos. 69. O homicídio encrava o gládio, e causando uma dor momentânea, não mais a tormenta. 69. Tu, porém, com calúnias, aborrecimentos, incídias, convertes para eles a luz entrevas, e fazes com que prefiram mil vezes morrer. 69. Pensa quantas mortes causas em vez de uma. 70. E o que é mais grave, roubas, adquires riquezas, sem estar expressionado pela pobreza, nem obrigado pela fome, mas para que o freio do cavalo, o teto da casa, os capitéis das colunas sejam recobertos de muito ouro. 71. E que Geena não mereces quando projetas em mil infortunios um irmão, participante contigo de bens arcanos, e por teu senhor tão honrado, para ornares de pedras preciosas o pavimento de tua casa, e o corpo de animais insensíveis a tal ornamentação. 71. O cão te ocasiona muitos cuidados. O homem, porém, ou antes, o Cristo, fica abandonado em extrema fome por causa do cão e dos ornatos supramencionados. 72. Que pior confusão pode haver? O que de mais grave do que esta iniquidade? 73. Quantos rios de fogo são suficientes para tua alma? 74. O homem, criado à imagem de Deus, fica em situação indecorosa por causa de tua desumanidade. 75. A cabeça das mulas que carregam tua esposa fulguram de ouro, e o mesmo a madeira e o couro de que se compõe o teto. 75. Os essentos, o escabelo, hão de ser ornados, decorados com ouro e prata. 76. Mas o membro de Cristo, e aquele por cuja causa ele desceu do céu e derramou seu precioso sangue, por tua vareza carece do indispensável sustento. 77. Os leitos são inteiramente ornamentados de prata, enquanto os corpos dos santos carecem da necessária veste. 78. Porto e Cristo é mais depreciado do que os domésticos, as mulas, o leito, o assento, o escabelo. 78. Omito citar os vasos ainda mais vis, deixando a vossa reflexão. 79. Se estremeces ao ouvir isto, deixe de fazê-lo. 79. Ao falar em nada te danifico. 80. Renuncia. Imponha um fim a esta loucura. 80. De fato, é louco este empenho. 80. Por isso, abandonando-o, ao menos tardiamente olhemos para o céu. 80. Trazendo a mente o dia que há de vir, pensemos naquele tremendo tribunal, nas contas estritas a prestar, no julgamento incorrupto. 80. Consideremos que Deus que tudo vê não envia raios do céu, embora estes atos mereçam mais do que raios. 80. Todavia ele não o faz, nem lança o mar contra nós, nem faz a terra abrir-se pelo meio, nem o sol se extinguir, não projeta abaixo o céu com as estrelas, enfim não retira tudo, mas deixe-o na devida ordem, para que toda a criação nos serva. 81. Ponderando tudo isso, estremeçamos diante da grandeza de seu amor aos homens, e recuperemos nossa nobreza. 81. Agora certamente não temos sentimentos melhores do que os animais, mas muito piores. 81. Eles amam os seus semelhantes e a comum natureza abasta-lhes para o amor recíproco. 82. Além da comum natureza, tens muitos outros bens que te levam à aproximação dos outros membros, dotados da dignidade da razão, unidos pela religião, partícipes de inúmeros bens, mas te fizeste mais cruel do que as feiras. 82. Empregas intensa solicitude por coisas inúteis, mas desprezas os templos de Deus que perecem de fome e nudez, ou antes, frequentemente cercas do muitos males. 83. Se o fazes por ambicionar a glória, muito mais devias cuidar do irmão do que do cavalo. 84. De fato, quanto melhor for o beneficiado, tanto mais se ter se esplende da coroa para ti, em vista de teu zelo. 84. Mas, como agora cais no oposto, não percebes que atrás para ti inúmeros acusadores, quem não haverá de te amaldiçoar, quem não te acusará de sumar crueldade, vendo que injurias o gênero humano, antepondo os animais aos homens, e acrescentando os animais à casa e os bens móveis. 85. Não ouviste os apóstolos dizerem que os primeiros fiéis que receberam a palavra vendiam casas e campos para sustentar os irmãos. 86. Tu, no entanto, rouba as casas e campos afinhonares o cavalo, o madeiramento, os couros, as paredes e o pavimento. 87. E o que é mais grave, não somente os homens, mas também as mulheres são presas desta loucura. 87. Elas estimulam os maridos a este vão trabalho, obrigando-os a despesas muito além do necessário. 88. Se alguém admoestar a este respeito, preparam uma defesa digna de condenação, esta e aquelas sim agem. 88. O que dizes? Ao falares desta forma, não receias enumerar o Cristo faminto com os cavalos, as mulas, os leitos e os escabelos? 89. Ou antes, nem no meio deles, mas desentregas a maior parte a ele mal concedendo um pouquinho. 89. Não sabes que tudo é dele, tu e os teus bens, ou ignoras que ele plasmou o teu próprio corpo, infundiu-te a alma e conferiu-te o mundo todo. 90. Tu, porém, retribuís com um pouquinho, mas se alugares uma pequenina casa, exiges exato pagamento. 90. Tu que aproveitas de toda a criação, e habitas num mundo tão grande, não suportas dar-lhe uma pequena retribuição, mas empregas a ti mesmo e o que é teu em vanglória, porque da vanglória a tudo depende. 90. O cavalo não fica melhor ou mais robusto com tal ornamento, nem o cavaleiro mais importante, mas algumas vezes é até mais desprezado. 90. Muitos, de fato, deixam de olhar o cavaleiro e voltam os olhos ao ornato do cavalo, bem como aos escravos do que seguem e precedem e os que afastam a multidão. 91. De fato, odeiam aquele que é escoltado, e tem-lhe a versão qual como um inimigo. 91. Tal não acontece ao ornares a alma, mas os homens, os anjos e o senhor dos anjos, enfim todos tecem-te uma coroa. 92. Por conseguinte, se amas a glória, renuncia ao que fazes agora, e orna a alma, não a casa, a fim de te tornares esplêndido e ilustre. 93. Certamente nada terá sido mais vil do que teres a alma vazia, e ostentares a beleza de tua casa. 93. Se, contudo, não tolera as minhas palavras, escuta o que fez um pagão, e envergonha-te ao menos diante da sabedoria dos gentios. 94. Narra-se que um deles entrou numa casa opulenta, fulgurante de ouro, reluzente com os mármores e a beleza das colunas. 95. Tendo visto também o pavimento recoberto de tapetes, cuspiu na face do dono da casa. 95. Como este se indignasse, respondeu que em parte alguma da casa podia fazê-lo e por isso fui obrigado a infligir esta injura ao rosto dele. 96. Viste quão ridículo é aquele que ornamenta as coisas exteriores e é desprezado por todos os que gozam de juízo sádio, e com razão. 97. Com efeito, se alguém deixasse a esposa com roupa rasgada e vil e revestisse uma escrava com esplêndido traje, não suportarias tranquilo, mas te irritarias e considerarias máxima injúria. 97. Penso mesmo a respeito de tua alma, ao ornares paredes, pavimento, bens móveis etc. 98. E não dares esmolas com liberalidade, nem exerceres outra obra prudente, outra coisa não fazes senão o que disse, ou antes, algo de muito mais grave. 98. Efetivamente, entre a escrava e a senhora não há distinção. 99. Entre a alma, contudo, e a carne grande há diferença. 99. Se relativamente a carne é assim, muito mais entre a alma e a casa, entre a alma e o leito e o escabelo, que defesa mereces tu que recobres tudo isto de prata, e a negligencias esfarrapada, esqualida, faminta, chagada, dilacerada por inúmeros cães e ainda julgas que te cobres de glória usando ornamentos exteriores. 99. É peculiar a suma loucura. Ainda te apraz seres ridicularizado, injuriado e ultrajado, e caíres em desonre e daí nos tremo suplício. 99. Por isso rogo e insisto, arrependamo-nos com tais pensamentos ao menos tardiamente, recuperemos o juízo, e transfiremos aquele ornato das coisas exteriores para a alma. 99. Então, permanecerá intacto e nos igualará aos anjos, e obter-nos a bens imperecíveis. 99. Possamos todos nós consegui-lo, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória nos séculos dos séculos. Amém. 12. Homilia 6,19. Emprego uma linguagem humana, em consideração de vossa fragilidade. Como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver dessegradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Após ter exigido o apóstolo grande solicitude pelo teor de vida, ordenando que morressem para o mundo e a malícia e permanecessem inabaláveis contra a atuação dos pecados, e parecesse ter falado algo de grande e grave, além da natureza humana, a fim de provar que nada de oneroso pedia, nem o quanto devia prestar aquele que fruía de tão grande bem, mas reclamava coisa muito moderada e leve, já o comprova pelo oposto, e diz, emprego uma linguagem humana, como se dissesse, segundo o modo de pensar humano, aquilo que é habitual, designa certa medida sob a expressão humana, pois também diz em outra passagem, as tentações que vos acometeram, tiveram medida humana em cor 10,13, quer dizer, foram moderadas e pequenas. Como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver dessegradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Entretanto, apesar de haver grandes diferenças entre os senhores, exige o igual modo de servidão. Fazia-se mister contribuir com muito mais, e tanto mais quanto neste caso o domínio era maior e melhor. Todavia, nada peço a mais por causa de vossa fraqueza. Não disse, de vosso propósito ou prontidão, e sim, em consideração de vossa fragilidade, tornando a palavra menos onerosa. No entanto, ali a impureza, aqui a santificação, ali a iniquidade, aqui a justiça. E quem é tão miserável e infeliz que não empregue tanta solicitude na servidão de Cristo quanto na servidão do pecado e do diabo? Em consequência, ouve a continuação e claramente perceberás que nós nem mesmo esta pequenina contribuição damos. Proferi-lo simplesmente não parecia crível nem aceitável, e ninguém suportaria ouvir que não serviu tanto a Cristo quanto ao diabo. Prova em seguida e torna-o crível, destacando aquela servidão e declarando como eles serviam. Nesses termos, 20. Quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Isto é, quando vivias na iniquidade, na impiedade, em extremos males, vivias com tamanha obediência que nada de bom, absolutamente, praticáveis. É isto que significa locução. Estavas livres em relação à justiça. A saber, não lhe eres submissos, mas lhe estáveis inteiramente alheios. Nem dividies metade à justiça, outra metade ao pecado, mas inteiramente vos entregastes à malícia. Por conseguinte agora também, que vos transferistes para o lado da justiça, entregai-vos inteiramente à virtude, sem cometer desmal algum, para ao menos exibir desigual medida. Ora, não apenas é grande a diferença entre os domínios, mas também é grande a diversidade da própria servidão. Ele o explica claramente, e mostra em que então obedeciam, e em que obedecem agora. Ainda não refere o dano daí originado, mas por enquanto anuncia sua torpeza. 21. E que fruto colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? A servidão era tal que ainda agora basta sua lembrança para causar pudor. Se até a recordação faz corar, muito mais a própria ação. Por conseguinte, lucrastes agora duplamente. Ficastes livres da vergonha e compreendestes o erro inquistáveis. Também vos acháveis afetados de duplo dano. Praticastes atos vergonhosos e não enrubecestes. É muito mais grave. Todavia continuáveis servindo. Tendo sublinhado, pois, o grande dano dos atos vergonhosos, procede acerca da própria questão. Qual é? Pois seu desfecho é a morte uma vez que o pudor não parece ser tão oneroso. A sede é o que é sás terrível. Isto é, a morte. Apesar de terem sido suficientes os fatos supramencionados. Ponderam o acúmulo de malícia sobre eles. Pois, libertados do castigo, não podiam livrar-se da vergonha. Que recompensa, diz ele, esperas da ação. Se apenas a lembrança do ato, até mesmo depois de livre do suplício, fica cheio de vergonha. Apesar de dotado de tamanha graça. As coisas de Deus, contudo, não sucedem desta forma. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes por fruto a santificação e, como fim, a vida eterna. O fruto do pecado é a vergonha. Até mesmo após a libertação, o fruto deste serviço, porém, é a santificação. Onde há a santificação, grande há confiança. O final do pecado é a morte. O do serviço é a vida eterna. Viste de que maneira o apóstolo mostra que algumas dádivas já foram concedidas e outras se encontram ainda em esperança. Ora, as doadas oferecem a garantia das últimas, e a santificação assegura o dom da vida. A fim de não afirmares que tudo existe somente em esperança, ele declara que já colheste frutos. Em primeiro lugar, o de seres libertado da iniquidade de malestais cuja recordação apenas já provoca vergonha. Em segundo, o de servires a justiça. Em terceiro, o de gozares da santificação. Em quarto, o de conseguires a vida. Não uma vida temporária, mas eterna. Entretanto, uma vez que assim é, serve ao menos quanto é justo. Apesar de ser o Senhor sobremaneira excelente, e grande seja a diferença entre a servidão e os prêmios em vista dos quais estás servindo. Por enquanto nada mais peço. Em seguida, tendo mencionado as armas e o rei, prossegue com a metáfora, dizendo, 23. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tendo-se reportado ao salário do pecado, ao tratar dos bens, não segue a mesma ordem. Pois não disse, a recompensa de vossas boas obras, e sim, a graça de Deus. Acentuando que eles não se libertaram a si próprios, nem receberam o que lhes era devido, nem a recompensa e a retribuição dos trabalhos. Mas tudo foi obra da graça. Por conseguinte, daí a excelência. Não só por ter Deus libertado, ou transferido para um estado melhor. Mas porque fez esta dádiva aos que não trabalharam, nem se fatigaram. Não somente libertou, mas concedeu dons muito maiores, e isto por mediação do Filho. Inseriu estas acerções, porque falava acerca da graça e já apartara a lei. Pois, a fim de não se tornarem mais negligentes por ambas as ações, intercalou o que pertence a uma vida mais cuidadosa. Sempre estimulando o ouvinte a solicitude e ao zelo pela virtude. Ao chamar a morte de estipêndio do pecado, de novo a temoriza, e corrobora em vista do futuro. Por meio do que lhes relembrara, movia a gratidão e os confirmava diante do que poderia suceder. Terminando o discurso acerca de problemas morais, passa novamente a doutrina. Com estas palavras, o cristão é libertado da lei 7,1. Ou não sabeis, irmãos, falo a versados em leis traço depois de afirmar que estamos mortos ao pecado. Deduz neste trecho que não apenas o pecado não impera sobre nós, mas também a lei. Se, pois, a lei não domina, muito menos o pecado. Suavizando as palavras, emprego um exemplo humano a fim de esclarecer. Aparentemente fala de um só argumento, mas propõe dois. Um que, morto marido, a mulher não está sujeita por lei ao marido. Nem pode ser impedida de contrair outro casamento. O segundo, que não só morreu o marido, mas também, enquanto cônjuge, ela não existe mais. De sorte que a liberdade é dupla. Pois, morto marido, ela fica liberada de seu poder, mas se ela de certo modo deixou de existir, está muito mais livre. Com efeito, pelo primeiro fato se libertou. Mas ainda quando ambos concorrem, ao iniciar esta demonstração, começa louvando os ouvintes. Ou não sabeis, irmãos, falo a versados em leis. Isto é, trata-se de questão evidente a todos. É claro que digo, e eles têm conhecimento apurado disto ponto que a lei domina o homem só enquanto ele está vivo. Não disse, o marido, nem, a mulher, e sim, o homem, usando expressão comum a ambos. Com efeito, quem morreu, ficou livre do pecado. A lei, portanto, foi promulgada para os vivos, não para os mortos. Viste como manifestou dupla liberdade. Depois de o haver sugerido na introdução, dirige o discurso sobre a mulher, dizendo, 2. Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido. 3. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ela ficará livre da lei. De sorte que, passando a ser de outro homem, ele não será adúltera. Frequentemente versas sobre tal assunto e com muitos pormenores, porque confia nesta argumentação. Mas, em lugar do marido, põe a lei, e no da mulher o conjunto dos fiéis. Em seguida, aduz a conclusão, mas não segundo a proposição, seria consequente dizer. Portanto, irmãos, não vos domine a lei. De fato, está morta. Mas não se exprimiu assim, apesar de sugeri-lo na proposição. Enfim, para não tornar o discurso oneroso, introduz a mulher já morta, dizendo, 4. De modo análogo também vós, meus irmãos, fostes mortos para a lei, considerando-se que este e aquele fato trazem idêntica liberdade, o que impedia que se aceitasse a lei, uma vez que não ocasionava prejuízo algum. Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Onde se acham agora os que caluniam a lei? Ouçam como Paulo, forçado pelas circunstâncias, não lhe retira a dignidade, mas fala com respeito de seu poder, se a lei ainda em vigor o judeu está ligado. E são denominados adúlteros os que a transgridem e abandonam ainda a viva. Entretanto, a repudia depois de morta. O caso não é espantoso, pois até mesmo entre os homens não se reprova este modo de proceder. Se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido. Viste pelo exemplo que a lei é declarada morta? Não age desta forma na conclusão. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera. Observa como se detém na acusação daqueles que transgridem a lei, enquanto está viva. Uma vez que se fez obsoleta, com segurança concede tudo a fé. Não causa lesão alguma. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. De modo análogo também vós, meus irmãos, era consequente dizer, morta a lei, não sereis condenados como adúlteros, se for desviver com outro homem. Com efeito, não se expressou deste modo, mas como vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei. Se estáis mortos, não vos achais sob a lei. Se, porém, o marido morrer, a mulher não é culpada, muito mais se ela está morta acha-se liberada. Viste a sabedoria de Paulo a mostrar que a lei determina seu próprio repúdio, e faculta a união com outro homem. De fato, não proíbe unir-se a outro homem, depois que o primeiro morreu. Como proibiria, quando mesmo enquanto vivo permite que ela receba o libelo de repúdio? Na realidade, o apóstolo não coloca este acréscimo. Constituiria antes uma acusação às mulheres, porque apesar de permitido, não seria com isenção de culpa. Quando se refere aos prêmios da vitória oriundos de ações necessárias e aprováveis, não busca o superfluo, porque não é mesquinho a tal ponto. Espantoso é que a própria lei nos livre de culpa quando a preterimos, optando que sejamos de Cristo. Com efeito, a lei morreu, e nós também estamos mortos. E, portanto, foi abolido duplamente o seu poder. E Paulo não se contenta com isso, mas adiciona o motivo. Não aludiu simplesmente à morte, mas introduz novamente a cruz a atuar, tornando-nos por este motivo responsáveis. Não disse simplesmente, estáis liberados, e sim, pela morte do Senhor. Pelo corpo de Cristo fostes mortos para a lei. Não exorta apenas nesta base, mas também pela excelência do segundo homem acrescenta, para pertencer-lhes a um outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Em seguida, a fim de cortar a réplica, como será se não quisermos unir-nos a um outro? A lei não considera a adulta e a viúva que contrai um outro casamento. No entanto, não obriga. Para evitar que se diga isto, mostra pelo que ouvimos que devemos desejá-lo. Em outra passagem o diz claramente, não pertenceis a vós mesmos. E, alguém pagou alto preço pelo vosso resgate um cor 6,19 a 20. E, não vos torneis escravos dos homens. E ainda, ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles dois cor 5,15. Foi isto que ele sugeriu, dizendo, pelo corpo. Em seguida, exorta uma esperança melhor, dizendo, a fim de produzirmos frutos para Deus. Então produziais frutos de morte, e agora para Deus. 5. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziam frutos de morte. Vistes o lucro do velho homem? Não disse, quando estávamos sob a lei, sempre com cuidado de não dar oportunidade aos hereges. E sim, quando estávamos na carne, isto é, na prática do mal, numa vida carnal. Não se exprime assim porque anteriormente possuíssem um corpo, e agora fossem incorpóreos. Não diz que a lei é a causa dos pecados, mas não a livra de ser odiosa, ocupa o lugar de um acusador severo, revelando os pecados. Pois se alguém multiplica preceitos a quem não quer obedecer em coisa alguma, aumentará o delito. Por isso não disse, as paixões pecaminosas, que existem sob a lei, e sim, através da lei, sem acrescentar, excitadas pela lei, e sim, através da lei, isto é, pela lei apareceram ou foram notificadas. Em seguida, para não acusar a carne, não disse, que os membros praticavam, e sim, que operavam em nossos membros, explicando que se encontrava em outra parte a origem da malícia, na operação da vontade e não nos membros ativados. A alma, de fato, ocupava o lugar de um musicista, a constituição da carne, porém, o da cítara, tocada pelo artista. Uma dissonância qualquer não lhe há de ser imputada e sim ao artista. 6. Agora, porém, estamos livres da lei, viste como também nesta passagem poupa a carne e a lei. Pois não disse, a lei foi abolida, nem, a carne está livre, e sim, estamos livres. E de que modo estamos livres? O velho homem, preso pelo pecado, morreu e foi sepultado. Assinalou nesses termos, tendo morrido para o que nos mantinha cativos. Parece dizer, extinto e dissolvido o vínculo que nos aprisionava. A saber, o pecado, nada mais nos retém. Todavia não desanimes, nem te tornes mais negligente. Foste libertado para de novo servires, porém não da mesma forma. E sim, e assim podermos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Qual o sentido da sentença? Faz-se mistério esplaná-lo para não suceder que nos perturbemos ao encontrarmos esta passagem. Quando Adão pecou, diz ele, e seu corpo se fez mortal e passível, sofreu muitos prejuízos naturais, e o cavalo tornou-se mais incômodo e fogoso. Mas Cristo, com sua vinda, pelo batismo, tornou-o mais leve, estimulando com as asas do espírito. Por esse motivo, os nossos estádios não são idênticos aos antigos, porque a corrida então não era tão fácil. Por isso, ele não só exige que estejamos isentos de assassinatos, conforme era preceituado aos antigos, mas também da ira, não apenas do adultério, mas também ordena a abstenção de um olhar impudico. Não só manda que nos abstenhamos do pejúrio, mas também do juramento, e preceitua amar os inimigos como aos amigos, e em todo o restante fez os estádios mais longos. Ameaçou-nos com a geena, se não obedecermos, mostrando que não se trata de exigência de uma emulação mais ardente da parte dos combatentes, qual a virgindade e a pobreza voluntária, mas que é exigida absolutamente, por ser necessária e indispensável, de sorte que aquele que não a praticar sofrerá as últimas penas. Por isso dizia, eu vos asseguro que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos seus MT 5,20. Quem, no entanto, não visar aquele reino, cairá sem dúvida na geena. Por isso Paulo dizia, o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça RM 6,14. E aqui reitera, e assim podermos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não é a letra que condena, isto é, a lei antiga, mas o espírito que ajuda. Entre os antigos era sás extraordinário que alguém se exercesse na virgindade. Agora, contudo, acha-se difundida por toda a terra. Então poucos homens desprezavam a morte. Agora nas aldeias e nas cidades inúmeros são os grupos de mártires, tanto de homens quanto de mulheres. Tendo afirmado isso, resolve a objeção que surge, provando na solução o que quer dizer. Por isso, não apresenta imediatamente a solução, e sim com uma réplica, como se a necessidade de solução lhe oferecesse oportunidade de falar, e induz uma invectiva menos onerosa. Após dizer, em novidade de espírito e não na caducidade da letra, acrescenta, a função da lei 7. Que diremos, então, que a lei é pecado? De modo algum. Com efeito, dissera, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros, e, o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça, e, onde não há lei, não há transgressão, e, ora a lei interveio para que avultassem as faltas, e, mas o que a lei produz é a ira. Como tudo isto parecia injúria à lei, corrige um tanto a suspeita, lança uma objeção e pergunta, que diremos, então, que a lei é pecado? De modo algum. Antes de começar a refutação, cuida de ganhar o ouvinte, e de curar o que se escandalizara. Depois que o ouvinte convenceu-se de sua intenção, Paulo, em companhia dele, investiga qual a dúvida, sem despertar suspeitas. Por isso primeiro apresenta a objeção, e não pergunta, que direi? Mas, que diremos, então? Como se estivesse em conselho e em assembleia na igreja, e a objeção não surgisse dele próprio, mas da sequência das palavras e dos fatos. Asegure que ninguém negará que a letra mate e o espírito vivifique. É claro e ninguém haverá de contradizer. Se é evidente, o que diremos a respeito da lei? Que a lei é pecado. De modo algum. Resolve, portanto, a dificuldade. Viste como apresenta consigo um adversário, e assumindo a autoridade de um mestre, chega a solução? Qual? Certamente não é pecado. Responde. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Vê a grande sabedoria do apóstolo, por meio da objeção, expôs o que a lei não é, e resolvi da dificuldade, para obter o favor dos judeus. Convence-os de que admitam o que é de menor importância. O que é de menor importância, é o seguinte. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Vês que, aos poucos, não só afirma que a lei manifesta o pecado, mas também que devagar o introduz. Demonstra que não é ela que o causa, e sim a disposição ingrata dos judeus. Além disso, esforçou-se por fechar a boca dos maniquelos, cinco que acusavam a lei. Tendo dito, entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás, adicionou oito. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo preceito, excitou em mim toda espécie da concupiscência, notas que livra a lei de toda incriminação. A ocasião dada pelo pecado, não pela lei, aumentou a concupiscência, e aconteceu o contrário do que aquilo a que a lei visava. Em consequência de fraqueza, não de malícia. Quando desejamos algo e nos é vedado, mas se inflama a cupidez, não por meio da lei, pois ela proíbe para orientar, mas do pecado, isto é, tua indolência e má vontade abusaram do bem. Ora, a culpa não é do médico, mas do doente, que utilizou mal o remédio. A lei não foi dada para inflamar a concupiscência, mas para extingui-la, aconteceu o contrário, por culpa nossa, não dela. Se alguém é um febre excitante que deseja inoportunamente uma bebida fria não der possibilidade de beber, e assim aumentar o desejo do prazer pernicioso, não poderia com razão ser censurado, porque ao médico competia apenas proibir, e ao doente abster-se. Mas o que dizer se o pecado aproveitava a oportunidade oferecida pela lei? Muitas vezes os maus aumentam sua iniquidade diante de preceitos bons. Na verdade, foi assim que o diabo levou Judas à perdição, instigando-o a cobiçar dinheiro, e a se tornar ladrão das esmolas destinadas aos pobres. Não foi a bolsa confiada e a seus cuidados que o efetuou, e sim a malvadez do espírito. A Eva e Adão impeliam a comerem do fruto da árvore e os expulsou do paraíso. Não foi a árvore que o provocou, embora fornecesse ocasião. Não te admires de se expressar Paulo com energia a respeito da lei. Ele insiste no indispensável, sem permitir daí retirar em pretexto aqueles que de outro modo levantariam dúvidas, mas cuidadosamente corrige o assunto em pauta. Não examina simplesmente as palavras, mas acrescenta a intenção com que ele assim se exprime, e considera a loucura dos judeus, e suas insistentes contradições, que ele se esforçava por eliminar. Aparentemente externa muitas coisas contra a lei. Não é, contudo, para caluniá-la, e sim para resolver as contradições. Se constituísse um crime para a lei proporcionar ocasião ao pecado, seria igualmente para o Novo Testamento, onde há inúmeras leis sobre questões mais importantes. Não apenas a propósito da concupiscência, mas também acerca de qualquer malícia. Pois, se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, não seriam culpados de pecado. Ju 15,22. Por conseguinte, daí o pecado e a pena tiveram oportunidade maior. E ainda Paulo, ao dissertar sobre a graça, proferiu, podeis, então, imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou aos pés o Filho de Deus? Hb 10,29. O benefício maior deu, portanto, ocasião de suplício mais grave. Ora, ele afirma que os gentios são inexcusáveis porque dotados de razão, e instruídos pela beleza da criação, e podiam ser levados a aproximar-se do Criador. Não tiraram proveito, contudo, da sabedoria de Deus, segundo era justo. Vê que em toda parte os maus encontram nas ações boas ocasião de maior suplício. Mas não acusaremos por isso os benefícios de Deus, antes os admiraremos, e mais haveremos de incriminar os planos dos que utilizam os bens em sentido contrário. De igual modo, portanto, nos comportemos acerca da lei. Na verdade, é leve e fácil, surge, contudo, a dúvida porque disse Paulo, eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Se, portanto, o homem não conhecia a concupiscência, antes de receber a lei, qual o motivo do dilúvio? Por que Sodoma foi incendiada? Qual o significado destes eventos? A concupiscência é o maior. Por isso não disse, a concupiscência operou em mim, mas, toda concupiscência, sugerindo-o vigorosamente. E qual, replicas, a utilidade da lei, se aumentou a paixão? Nenhuma, mas muito dano. Na verdade, não é culpa da lei, mas da negligência dos que a receberam. O pecado operou, mas por meio da lei, embora a lei não se empenhasse nisto, ao contrário. O pecado, portanto, foi muito mais forte, mas não por culpa da lei, mas do ânimo mal disposto deles. Pois sem a lei o pecado estava morto, ponto isto é, não era tão notório. Os que viviam antes da lei sabiam que haviam pecado, mas o conheceram melhor após a promulgação da lei e por isso eram réus de maior crime. Por isso não era justo considerar a natureza como censora, e com a natureza a lei, que prescrevia tudo com certeza. 9. Outrora eu vivia sem lei. Quando? Por favor. Antes de Moisés. Vê que se esforça por mostrar que a lei tanto pelo que fez quanto pelo que não fez, pesou sobre a natureza humana. Quando eu vivia sem lei, diz ele, não era condenado tanto assim. Mas, sobrevindo o preceito, o pecado reviveu 10. E eu morri. Parece uma acusação à lei, mas um exame mais atento manifesta-se um elogio. Não produziu o pecado que não havia, mas revelou o oculto, o que constitui um elogio da lei. De fato, anteriormente, cometia-se pecado sem o sentir. Quando ela veio, ao menos lucrou-se uma percepção melhor do pecado, o que não era pouco para se libertar. Se eles não se libertaram da malícia, a lei nada tinha a ver com isso, que fez tudo para tal. Mas toda acusação recai sobre a vontade do pecador, que além de expectativas se corrompeu. Não era razoável ser lesado por aquilo que poderia ser útil. Por isso dizia, descobri que o preceito dado para a vida produziu a morte. Não disse, foi mortal. Nem, acarretou a morte. E sim, descobri, explicando desta forma novo e inesperado o absurdo. E fazendo-o requeles inteiramente sobre a cabeça. Se, pois, queres conhecer seu escopo, a segura, consiste em conduzir a vida. E para tal fora dado. Se sobreveio a morte, a culpa é de quem recebeu o mandamento, o qual orientava para a vida. Mais claro, porém, o apóstolo o declarou nas palavras subsequentes. 11. Pois o pecado aproveitou a ocasião, e servindo-se do preceito me seduziu e por meio dele me matou. Viste que sempre persegue o pecado, livrando a lei de toda incriminação. Por isso acrescentou, 12. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Mas, se te apraz, tratemos daqueles que adulteram estas exposições. Dessa forma a tornar-se-ão mais claras nossas assertões. Afirmam alguns que não se trata da lei de Moisés. Mas outros opinam que respeita a lei natural. Outros ao preceito dado no paraíso. Aliás, sempre o escopo de Paulo é abolir a lei. E não levar as demais em consideração e com razão. Os judeus em seu temor e tremor, atacavam a graça. Em parte alguma se encontra que o apóstolo desse o nome de lei ao preceito formulado no paraíso. Nem ele, nem um outro qualquer. Afim de se tornar mais claro pelas suas próprias palavras. Percorramos as expressões. Retomando mais acima os dizeres. Ao tratar mais minuciosamente do teor de vida. Acrescentou. Ou não sabeis, irmãos. Que a lei domina o homem só enquanto ele está vivo. Estáis mortos para a lei. Se, portanto, estivesse se referindo à lei natural. Verificaríamos que não possuímos a lei natural. Neste caso, seríamos mais irracionais do que os animais. Mas, não é isto. Não certamente. É dispensável debater acerca da lei dada no paraíso. Para não assumirmos uma discussão inútil. Preparando-nos para lutar contra o que é evidente. Por que? Disse. Então, entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Não alude a uma ignorância crassa. Mas se bem tem de um conhecimento mais apurado. Se falasse da lei natural. Seria razoável a continuação. Outrora eu vivia sem lei. Nem Adão. Nem homem algum. A meu ver. Jamais viveu sem a lei natural. Ao plasmá-lo Deus incutiu-lhe aquela lei. Associando-o à lei da natureza inteira. Além disso. Jamais se percebe que a lei natural seja denominada preceito. Mas a lei de Moisés o apóstolo denomina preceito justo e santo. E lei espiritual. A lei natural, contudo, não nos foi dada pelo espírito. Pois os bárbaros, os gregos e todos os homens têm esta lei. Daí se evidencia que ele, em todas as passagens, trata da lei mosaica. Por isso a denomina santa. Dizendo. De modo que a lei é santa. E santo, justo e bom é o preceito. Se, portanto, os judeus sob a lei se tornaram impuros, injustos, avaros. Isto não invalidou o vigor da lei. Como a incredulidade deles não aboliu a fidelidade de Deus. Daí evidencia-se que ele trata da lei mosaica. 13. Uma coisa boa, portanto, se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado. Isto é, para manifestar o grande mal que é o pecado. A má vontade. O impulso para o pior. A própria ação e a mente corrupta. Esta, de fato, é a causa de todos os males. Ele amplia. Mostrando a grandeza da graça de Cristo. E informando que ela libertara o gênero humano do grande mal. Que havia se agravado com os remédios medicinais. E acrescido por meio das proibições. Por isso acrescentou. Para que o pecado, através do preceito. Aparecesse em toda sua virulência. Percebeste que em toda parte as coisas se complicam. E por meio das denúncias. Novamente revela melhor a virtude da lei. Não é pequena contribuição mostrar que mal imenso é o pecado. E revelar e destacar toda sua virulência. Foi o que declarou. Para que o pecado, através do preceito. Aparecesse em toda sua virulência. Isto é, para se revelar o mal imenso. Quão pernicioso é o pecado. O que se tornou claro pelo preceito. Com isso também revela a excelência da graça acima da lei. Não, porém, a luta. Não consideres que aqueles que haviam recebido a lei se tornaram piores. Mas fundera que a lei não só não pretendeu aumentar a malícia. Mas esforçou-se por extinguir a que havia. Se não o pôde, coroa a boa vontade. Adora antes a virtude de Cristo que apagou o mal tão variado. Tão difícil de vencer. E arrancou pela raiz. Ao ouvires falar de pecado. Não o consideres determinada força. Mas uma ação má. Que sempre se aproxima e se afasta. Que não existia anteriormente. E, depois de realizada. Novamente se apaga. Por isso também a lei foi promulgada. A lei nunca é dada para a perdição das realidades naturais. Mas para a emenda do mal derivado do ato voluntário. Igualmente os legisladores dos gentios estão cientes disto. Bem como este conhecimento é inerente à natureza humana. Proíbem somente as faltas por negligência. Todavia não tentam esterpar as inatas. De fato. Seria impossível. Pois o que pertence à natureza permanece imutável. Como frequentemente mencionei em outros colóquios. Por isso. Omitindo estas discussões. Exercitemos-nos novamente na parte destinada à moral. Ou antes. Pertencente às disputas deles. Apartemos o mal e introduzamos a virtude. Claramente ensinaremos que o vício não é mal proveniente da natureza. E poderemos facilmente reduzir ao silêncio não só por palavras. Mas também por obras os que procuram devido a isto praticar o mal. Porque. Apesar de termos idêntica a natureza. Estamos livres da malícia. Não pensemos ser laboriosa a virtude. Mas antes que é possível praticá-la. Se nos esforçarmos. Será leve e fácil. Se retrucares aludindo ao prazer do mal. Enuncia também qual o seu termo. Visto que termina na morte. Enquanto a virtude pela mão nos conduz à vida. Ou antes. Se te aprouver. Examinemos ambos os casos. Antes do final. Verificaremos que a malícia traz consigo intensa dor. E a virtude muito prazer. O que há de mais doloroso do que a consciência onerada. O que mais suave do que a esperança da obtenção de bens. Nada certamente habitualmente mais nos compunge e pressiona do que a expectativa de um mal. Nada nos reanima. E nos dá asas como a consciência tranquila. É possível apreendê-lo por meio das circunstâncias habituais. Com efeito. Os encarcerados que esperam sentença condenatória. Mesmo se tiverem fartura de alimentos. Vivem de modo mais miserável do que os mendigos que nas aldeias procuram sustento. E não estão conscientes de terem cometido pecado algum. Pois a expectativa de males não permite a sensação de prazer. Mas. Por que falar dos cativos? Os trabalhadores manuais que vivem de seu labor diário estão em melhores condições do que os homens livres e ricos. Conscientes no entanto de seus pecados. Declaramos infelizes os gladiadores pela mesma razão. Apesar de se encontrarem nas tabernas ébrios, voluptuosos, glutões. Porque muito maior do que aquele gozo é a infelicidade de terem iminente a morte. Se parece a eles sua vital vida. Lembrai-vos de minhas frequentes palavras de que não é espantoso que o pecador não escape da margura e da tristeza. Eis, pois, que esta situação detestável parece amável aos que nela vivem. Mas nós não os denominamos felizes. Antes os proclamamos infelizes. Porque desconhecem a origem dos males. O que dizer dos adúlteros que, por pequeno prazer, sujeitam-se a vergonhosa servidão, gastos pecuniários e medo contínuo. Levando vida como a de Cain. Ou antes, pior do que a dele. Visto que tem medo do presente e pavor do futuro. Suspeitam dos amigos, dos inimigos, dos que estão informados. Ou não, nem dormindo livram-se da angústia. Porque a consciência onerada provoca sonhos terríveis, que os atormentam. O contrário acontece ao homem casto, que passa a vida com grande tranquilidade e liberdade. Compara, portanto, o pequeno prazer com aquelas vagas de terror. E o breve labor da continência com a calma permanente verificarás que esta é mais suave. Pergunto, quem intenciona roubar e arrebatar o dinheiro alheio não se sujeita a inúmeros labores. Percorre os arredores. Adula os servos, os homens livres, os porteiros. Atemoriza, ameaça, pratica atos vergonhosos. Permanece em sono, temeroso, ansioso, repleto de suspeitas. O contrário sucede àquele que despreza as riquezas. Goza de grande prazer, com tranquilidade e segurança. Quem pesquisar outros ramos da iniquidade, observará a grande tumulto, muitos escolhos. E mais importante ainda, a virtude. Nos primórdios é laboriosa. Após torna-se suave, porque ela diminui o labor. Relativamente à iniquidade acontece o oposto, visto que depois do prazer vem as dores e os castigos, de sorte que o prazer se dissipa. Quem aguarda coroas não sente os incômodos presentes enquanto aquele que depois do prazer espera o suplício, não lucra alegrias puras. Porque o medo tudo transtorna. Ou antes, se alguém apurar minuciosamente, verificará que experimenta a dor, em sua própria ousadia, bem antes do suplício merecido. E, se te aprouver, examinemos os que roubam o alheio, ou aqueles que são ricos de um modo ou de outro. Deixando de lado os temores, os perigos, o tremor, a angústia, as preocupações etc. Imaginemos um homem rico sem dificuldades e fiado na segurança de suas riquezas. É impossível. Entretanto, suponhamos-lo que prazer terá estar cercado de muitos bens. Ora, isso mesmo não lhe permite alegrar-se, enquanto desejar ter mais, acrescendo os padecimentos. Vem o prazer quando a concupiscência para. De fato, ao termos sede, refazemos-nos bebendo a vontade. Porque, enquanto tivermos sede, mesmo se esgotarmos todas as fontes, o tormento crescerá. Se auríssemos mil rios, o suplício se agravaria. E tu também, se tomasses todos os bens do universo. Se ainda ambicionasses, quanto mais recebesses, tanto maior seria o tormento. Não julgues. Portanto, se tiveres muitos bens, que daí has de retirar muito prazer, a menos que não queiras enriquecer. Mas se queres enriquecerte, não cessará a tortura. Esta cobiça é insaciável. E quanto mais avançares, tanto mais estarás distante do termo. Não é um enigma. Não é loucura e extrema insensatez. Detenhamos-nos no princípio os males. Ou antes, nem toquemos na concupiscência. Se tocarmos, fujamos desde o começo. Conforme adverte o autor dos provérbios acerca da meretriz. Afasta-te. Não demores. Não te aproximes da porta de sua casa. PR 5,8 Digo-te o mesmo sobre o amor do dinheiro. Se aos poucos caíres no oceano daquela loucura, mal poderás emergir. Pois não escaparás facilmente dos vórtices. Por mais que te esforces. Digo ao modo. Ou antes com maior dificuldade. Se afundares na concupiscência. Arruinar-te-ás a ti mesmo com todos os teus. Por isso suplico. Tenhamos precaução desde o princípio. E fujamos dos males pequenos. Porque, de fato os grandes por eles são gerados. Com efeito, quem disser a respeito de cada pecado. Em consequência nada sucederá. Aos poucos perderá tudo. Proferir a cerca de cada caso. Em consequência nada sucederá. Será introduzir a iniquidade. Abrir as portas ao ladrão. Derrubar as muralhas da cidade. Assim também acontece nas graves doenças corporais. Acressem se forem menosprezadas no começo. Se Esaú não tivesse vendido os direitos de primogenitura. Não se teria tornado indigno das bênçãos. Se não se tivesse tornado indigno das bênçãos. Não teria desejado chegar ao fratricídio. Se Caim não tivesse querido a primazia. Mas aceitasse a vontade de Deus. Não teria o segundo lugar. Se no segundo lugar obedecesse as advertências. Não cometeria o assassinato. Ainda. Depois do crime. Se fizesse penitência. Ao chamado de Deus. E não tivesse respondido com insolência. Não teria em seguida sofrido tão gravemente. Se os homens que viveram antes da lei. Devido a sua negligência. Aos poucos chegaram às profundezas do mal. Ponderam que sofreremos nós. Que fomos chamados a lutas maiores. Se não atendermos com diligência. E extinguirmos as centelhas do mal. Antes que a fogueira se ateie. Por exemplo. Perjuras frequentemente. Não renunces somente a isto. Mas também corta o juramento. E não terás trabalho ulterior. É muito mais difícil ao quem jura não perjurado. Que não jurar absolutamente. És insolente. Maldizente. Percussor. Prescreve-te a norma de jamais te irritares ou clamares. E será arrancado o fruto com a raiz. És assívo e luxurioso. Estabelece qual norma jamais olhares uma mulher. Nem subas ao teatro. Nem fizes atentamente na praça. Belezas alheias. É muito mais fácil no início não olhar uma mulher formosa. Do que tendo olhado e despertado a cupidez. Expelir o tumulto que surgiu. Os combates são muito mais leves no começo. Antes. Nem haveremos de começar as lutas. Se não abrirmos as portas ao inimigo. Nem acolhermos as más sementes. Como Cristo castiga a quem olhar uma mulher com olhos lacivos. Para nos livrar de maior combate. Ordena expelir o adversário para fora de casa. Antes que se torne mais forte. Isto é. Quando é fácil expulsá-lo. Que necessidade há de criar dificuldades superfluas e lutar com os adversários. Se pode sem conflito erigir o troféu. E antes da luta arrebatar o prêmio. Não é tão grande a luta não olhar as mulheres formosas quanto se conter depois da visão. Ou antes. Nem é penosa a primeira atitude. Mas suportam-se muitos suores e labor depois de ver. Sendo a labuta menor. Ou antes. Não existindo. E o lucro maior. Porque procurar mergulhar no oceano de inúmeros males. Não apenas é mais fácil não olhar para a mulher. Mas também tornar-se-á mais isento da concupiscência. Ao invés. Aquele que olha. Livra-se com maior labuta e com alguma mancha. Se de fato escapar. Pois quem não vê uma face formosa. Está livre de tal concupiscência. Ao invés. Quem quiser ver. Primeiro admite este pensamento. Mancha-se inúmeras vezes e por fim tira a mancha da concupiscência. Se conseguir tirar. Por isso Cristo. Para não sofrermos desta forma. Não só proíbe o assassinato. Mas também a ira. Não só a fornicação. Mas também o olhar lascivo. Não o perjúrio. Mas qualquer juramento. A virtude não consiste apenas nisso. Mas depois de formular a lei. Progride. Depois de apartar do assassinato. Proíbe a ira. Ordena estar pronto a suportar os males. Não só a sofrer tantos quantos quero insidioso. Mas também a proceder avante de sorte que. Pela excelência de tua sabedoria. Ultrapasses a grandeza da loucura dele. E não disse. Se alguém te bater na face direita. Suporta generosamente. Fica quieto. Mas acrescenta que deves oferecer a outra. Diz. Oferece-lhe também a esquerda. M.T. 5,39. É esplêndida a vitória oferecer-lhe mais do que ele quer e superar os limites da má vontade dele com a largueza da própria paciência. Assim acalmarás sua loucura e obterás a recompensa do primeiro feito pelo segundo. E mitigarás sua ira. Viste que está sempre em nosso poder não sofrermos os males e não em poder daqueles que os infligem. Ou melhor, temos o poder não apenas de sofrer os males, mas também de receber os benefícios. Mais admirável é que não só não somos lesados, se formos vigilantes, mas também seremos beneficiados por aquilo que nos prejudica por outros meios. Ponder a questão. Alguém te injuriou. Está em teu poder transformar esta injúria em teu louvor. Se repelires injúria com injúria, aumentarás a torpeza. Ao invés, bem dizer aquele que te injuriou, fará com que todos os presentes te coroem e celebrem. Viste que, se o quisermos, receberemos benefícios da parte daqueles que nos injuriam. O mesmo acontece a respeito das posses, dos ferimentos, etc. Se retribuirmos com ações contrárias, tanto os males que sofremos quanto os benefícios que fazemos, teceremos para nós dupla coroa. Quando, pois, alguém se aproximar e disser, fulano te injuriou e não cessa de falar mal de ti a todos, perante o que assim fala louva aquele que te infligiu próprio. Desta forma, podes castigá-lo se queres vingar-te dele. Os ouvintes, até mesmo muito insensatos, haverão de louvar-te e odiar a pessoa mais cruel do que uma fera, que inflige o males sem ter sido lesado. E tu, apesar de atingido, retribuíste com o oposto. Assim poderás mostrar que todas aquelas palavras eram fúteis. De fato, se quem é caluniado se condói, manifesta-se consciente do crime imputado, se, porém, ridiculariza, livra-se de suspeita diante dos presentes. Pondera, portanto, quanto os bens dá e recolhes. Primeiro, livra-te da perturbação e da comoção. Em seguida, compute-se em primeiro lugar. Se cometeste pecados, serão apagados, conforme sucedeu ao publicano que suportou com paciência a acusação do fariseu. E por tal exercício tua alma a torna-se refletida. Receberá em geral mil elogios e afastarás a dúvida de ser verás o que for dito. Se queres te vingar, será excessivo. Uma vez que, de um lado, Deus o castiga pela difamação e de outro tua conduta anteriormente lhe inflige grave ferimento. Nada costuma afligir tantos que nos injuriam quanto a zombaria dos insultos com que nos atacam. Ora, agir com prudência ocasiona tantos e tamanhos bens. Igualmente se formos mesquinhos, acontecerá inteiramente o contrário. Com efeito, cobrirmo-nos de vergonha e seremos considerados culpados daquilo que nos acusam pelos que presenciam. Haveremos de encher a alma de perturbação, de dar alegria ao inimigo, irritar a Deus e aumentar os pecados precedentes. Ponderando tudo isso, evitemos a confusão da pusilanimidade. Acorramos ao porto da paciência, a fim de encontrarmos repouso para nossas almas, conforme Cristo proclamou. E conseguirmos os bens futuros, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 13ª Homilia Luta Interior 7,14 Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Tendo dito que houve grandes males, que o pecado cometido foi mais forte que a lei, opôs-se às prescrições da lei. E havendo despertado no ouvinte grande dúvida, diz a razão por que tal aconteceu, isentando primeiro a lei de qualquer suspeita. Com efeito, a fim de que ninguém, ao ouvir que o mandamento deu ocasião ao pecado e com a sua vinda o pecado reviveu, e que por ele enganou e matou, para que ninguém, diria, julgasse que a lei causara tais males. Primeiro apresenta a farta defesa da mesma, não só liberando-a da acusação, mas descendo-lhe o máximo elogio. Não apresenta falando mais ou menos a seu favor, mas conforme uma sentença comum. Sabemos que a lei é espiritual. Dizia de certo modo que era certo e manifesto que a lei é espiritual, estar longe de causar o pecado e ser culpada dos males sobrevindos. E vê de que forma não somente a livro da acusação, mas ainda a louve em demasia. Tendo afirmado que é espiritual, expõe ser ela a mestra da virtude e adversária da maldade. Ser espiritual é afastar de todo o pecado. A lei o fazia-o atemorizar, admoestar, punir, corrigir, aconselhar o que constitui a justiça. Donde, portanto, veio o pecado, se a mestra é tão admirável, da negligência dos discípulos. Por isso acrescentou, mas eu sou carnal, indicando aquele que viverá sob a lei antes da lei. Vendido como escravo ao pecado. Com efeito, em companhia da morte entrou a turba das paixões. O corpo que se tornou mortal, necessariamente contraiu a concupiscência, a ira, a dor etc. E fazia-se mister grande sabedoria para não superabundarem em nós, e submergirem a mente no abismo do pecado. Aquelas paixões, no entanto, não eram pecado, e sim a imoderação, se fossem incontidas. Por exemplo, aduzindo um deles, a concupiscência não é pecado. Se, porém, é imoderada, e não se contiver dentro dos limites das leis matrimoniais, mas desejar a mulher do próximo, então será cometido um adultério, não devido a concupiscência, mas a imoderação. Pondera a sabedoria de Paulo. Após os elogios à lei, logo recorre aos tempos primitivos, e tendo mostrado a que ponto o gênero humano estava afetado, mesmo havendo recebido a lei, prova ser indispensável a vinda da graça. Sempre cuidou de demonstrá-lo. Tendo dito, vendido como escravo ao pecado, não se refere apenas aos que estavam sob a lei, mas também aos que viveram antes e aos homens criados no princípio. Em seguida, explica ainda a forma da venda e da entrega. 15. Realmente não consigo entender o que faço, o que quer dizer, não consigo entender, ignoro. E quando isto aconteceu, com efeito, ninguém peca por ignorância. Vês que, se não escolhermos as palavras com o devido respeito, e não considerarmos a meta do apóstolo, chegaremos a inúmeros absurdos. Se eles pecavam por ignorância, não deviam ser castigados. O apóstolo se verá mais acima. Sem a lei, os pecados estão mortos. Não queria dizer que pecavam por ignorância, mas que não sabiam com exatidão, e por isso não eram punidos estritamente. E ainda, não teria conhecido a concupiscência. Não assinala a ignorância completa, apesar de não denotar preclar o conhecimento. Disse, excitou em mim toda espécie de concupiscência. Não no sentido de que o mandamento produzisse a concupiscência, mas que o pecado, através do mandamento, trouxe o aumento da concupiscência. Igualmente a que não denota completa ignorância, ao dizer, realmente não consigo entender o que faço. Pois, como haveria de se compraser na lei do Senhor, segundo o homem interior. O que significa, não consigo entender. Estou envolvido em trevas, diz ele, fora de mim, fico prejudicado, sem saber como sou suplantado. Conforme costumamos dizer, não sei como ele veio e me roubou. Não está confessando ignorância, mas declara uma espécie de fraude, de circunstâncias insídias. Pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Então, não sabes o que fazes. Se, de fato, buscas o bem e detestas o mal, o conhecimento é perfeito. Daí afirmação. O que não quero? Não nego o livre-arbítrio, nem introduz determinada necessidade e violência. Se, pois, não é espontaneamente que pecamos, mas por força, certamente os suplícios baseados nos atos não são segundo a razão. Mas, se ao dizer, não consigo entender, não assinalava a ignorância, e sim o que dizíamos, segundo o acréscimo. O que não quero, não denota necessidade, mas não lovo o ato. Se não quisesse, ao dizer, mas faço o que detesto, porque não acrescentou, mas sou forçado e atuo obrigado. Seria o oposto da vontade do poder. Aqui, porém, não o diz, mas ao invés declarou, o que detesto, para ficares ciente de que, ao afirmar, o que não quero, não exclui o poder. O que significa, então, o que não quero? O que não louvo? O que não aprovo? O que não amo? Em distinção adiciona em seguida, mas faço o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Viste nesse inteirinho que a mente não está corrupta, mas na prática conserva a nobreza. Se fosse ao encontro da maldade, entretanto agisse detestando-a, seria o maior louvor da lei, natural e escrita. É evidente que a lei é boa, visto que eu me acuso por não ter obedecido a lei e que abomina o que aconteceu. Ora, se a lei fosse causa do pecado, como alegrar-se-ia com a lei quem odeia o que ela prescreve? Eu reconheço que a lei é boa. 17. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. 18. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Neste ponto, insistem os que caluniam a carne, e a excluem das obras de Deus. O que dizer? O que dizíamos recentemente da lei? Como ele afirma ali que tudo se refere ao pecado, assim igualmente nesta passagem. Pois não disse, a carne é a que opera, mas ao contrário. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Se disser que nela não habita o bem, ainda não é acusação da carne. Se o bem não habita nela, isto não comprova que ela é má. Nós, contudo, confessamos que a carne é inferior à alma, de menor valor, mas não oposta, adversária, ou má. A citar está sujeita ao citarista e a nave ao timoneiro, igualmente a carne e a alma. Elas não são adversárias dos que as ativam e utilizam, mas sumamente adequadas. Sem, contudo, fruírem de igual honra que o artífice. Por conseguinte, quem diz? A arte não se encontra na cítara, ou no navio, mas no timoneiro e no citarista. Não reprova o efeito, mas destaca a diferença entre a arte e o artista. Assim ao dizer Paulo, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Não calunie o corpo, mas declara a primazia da alma. A ela é confiada dirigir o navio e tocar a cítara. Neste trecho Paulo o declara, atribuindo autoridade à alma. Divide o homem em duas partes, a alma e o corpo. Declara, na verdade, que a carne é movida e não move porque destituída do uso da razão. A alma, contudo, é a mais sábia. Entende o que deve fazer e o que não. Mas não basta para governar o cavalo a seu arbítrio. O que seria crime não apenas para a carne, mas também para a alma, consciente, de fato, do que deve fazer, mas que não pratico o que lhe parece dever executar. Pois querer o bem está ao meu alcance, mas não encontro como efetuá-lo. Aqui novamente tendo dito, não encontro, não alude à ignorância, nem à dúvida, mas acerto o prejuízo e incidia do pecado. Mais abertamente o declara, acrescentando 19. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Viste como, isentando de culpar a substância da alma e a do corpo, transfera-a para a má ação. Se a alma não quer o mal, fica livre. Se não o pratica, livra-se também o corpo, e tudo recai apenas sobre o ato voluntário. Não são idênticas à natureza da alma, do corpo e do ato voluntário, mas os dois primeiros são obra de Deus. O último provém de nós mesmos e é certo o movimento que podemos conduzir aonde quisermos. Com efeito, a vontade é inata e vem de Deus. O ato da vontade vem de nós e de nosso propósito. 21. Constato. Pois, esta lei, quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. É obscuro. Qual o sentido? Louvo a lei segundo a consciência, e encontro a qual patrona do bem que quero fazer. Que minha vontade intenta. Nela me compraso e ela louva minha decisão. Vês como ele mostra o conhecimento do mal e do bem inserido em nós desde o princípio, e a lei de Moisés o louva e a louvada por ele. Pois não disse acima, aprendo da lei, e sim, constato. Pois, esta lei, nem afirmou, sou instruído por ela e sim, eu me compraso na lei de Deus. O que quer dizer, eu me compraso. Confesso que está bem, como também eu, quando quero praticar o bem. Efetivamente, desde o princípio foi estabelecido querer o bem e não o mal. Mas, após a vinda da lei, esta fez-se acusadora da maioria dos males, e pôs-se a louvar os bens maiores. Viste em toda parte certa extensão e aumento a testar em sua mente e nada mais, enquanto ela love ou me compraso e quero o bem. O mal ainda fica adjacente, e sua ação não é retirada. Por isso, a lei colabora com quem propõe o bem a fazer, enquanto quero mesmo que ela. Em seguida, o apóstolo que apresentar a questão obscuramente, avança, explica e esclarece, mostrando como o mal está adjacente, e como a lei está ao lado de quem quer praticar o bem. 22. Eu me compraso na lei de Deus. Segundo o homem interior, já conhecer o bem, louvo-o, contudo, ao encontrá-lo nas escrituras. 23. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão. Aqui novamente dá o pecado a denominação de lei que peleja, não porque tenha dignidade, mas pela suma subserviência dos que lhe obedecem. Ele chama Mamonde Senhor e o ventre de Deus, não propriamente devido a uma dignidade, mas pela grande subserviência dos subordinados. 24. Assim nesse lugar chamou o pecado de lei, por causa dos que o servem, e receiam perdê-lo, como temem perder a lei os que a receberam. 25. Isto se opõe à lei natural, é o sentido da locução, a lei da minha razão. 26. Mais uma vez apresenta as fileiras e o combate, e atribui tudo à lei natural. 27. Além disso, a lei de Moisés por fim foi acrescentada. 28. Todavia também esta e aquela, enquanto me ensina, outra louvo que é honesto. 29. Nada de grande consumaram nesta luta, tão grande é a tirania do pecado. 29. Que vence e supera. 30. Paulo declara, e assinala a luta empreendida, dizendo, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado. 31. Não disse simplesmente, que me vence, e sim, e que me ocorrenta a lei do pecado. 32. Não disse, impulso da carne, nem, natureza da carne, e sim, lei do pecado, isto é, tirania, poder. 33. Porque disse, que existem meus membros. 34. Que sentido tem? 35. Não faz com que os membros se transformem em pecado, antes os aparta do pecado. 36. Uma coisa é estar em outro ser, e outra é diferir daquilo em que se está. 37. Como? Portanto, o preceito não é ruim. 38. Embora dele o pecado retire a ocasião propícia, também não o é a natureza da carne, embora por ela o pecado nos ataque. 39. Do contrário, a própria alma seria má, e mais ainda enquanto tem o domínio sobre as ações. 39. Ora, não é isto que acontece, não é. 39. Nem, de fato, se um tirano rapaz se tomasse construções admiráveis ou palácios reais, a culpa seria dos edifícios, mas toda acusação recairia sobre os insidiosos. 40. Mas os inimigos da verdade com impredade e grande estutícia não querem perceber. 41. Não apenas acusam a carne, mas também caluniam a lei, de sorte que, se a carne formar, a lei será boa, pois elas se combatem e se opõem. 41. Se, porém, a lei não é boa, a carne será boa, visto que, na opinião deles, luta e combate contra a lei. 42. Como, portanto, podem afirmar serem más as duas que entre si são contrárias? 42. Vês como é grande a estutícia acompanhada da impredade? 43. Tal não é a doutrina da igreja, que não só condena o pecado. 44. Afirma, porém, serem opostas ao pecado e não a carne e ambas as leis dadas por Deus, a natural e a mosaica. 44. Não afirma que a carne é pecado, e sim obra de Deus, muito oportuna em prol da virtude para nós, se formos vigilantes. 44. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? 45. Viste como é grande a tirania da malícia, que vence a mente a comprazer-se na lei. 45. Não podes dizer, assegure o apóstolo, que me domino o pecado por odiar a lei dela me afastar. 46. Ela me apraz, aprovo-a, nela me refugiu. 47. No entanto, ela não pôde salvar quem nela se refugiava. 47. Ao invés, Cristo salvou quem nele se refugiou. 48. Viste a grandeza da graça? 49. Ora, o apóstolo não se exprimiu desta forma. 50. Somente gemia, e deplorava grandemente, como que desprovido de qualquer auxílio, e nesta situação indecis indica o poder de Cristo, exclamando, infeliz de mim. 51. Quem me libertará deste corpo de morte? 52. A lei não tinha poder, a consciência não ajudou. 52. Mesmo que eu louvo o que é bom, não louvo apenas, mas também resisto aos adversários. 53. Tendo dito, que peleja, mostra a sua oposição. 54. Donde virá a esperança de salvação? 55. Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo Senhor Nosso. 54. Viste como é necessária a vinda da graça, benefício comum do Pai e do Filho. 55. Embora dê graças ao Pai, a causa das ações de graças é igualmente o Filho. 55. Ao ouvires que ele diz, quem me libertará deste corpo de morte? 56. Não julgues que ele acusa a carne. 56. De fato, não disse, corpo de pecado, e sim, corpo de morte, isto é, corpo mortal, dominado pela morte. 57. Não, porém, que gerou a morte. 58. Não é maldade da carne, mas prova do dano que sofre. 58. Seria como um prisioneiro de uns bárbaros, considerado um deles, não por ser bárbaro, mas porque aprisionado por eles. 59. Assim disse que o corpo é de morte por estar detido por ela e não porque a provoque. 59. Por este motivo não quer ser libertado do corpo, mas do corpo mortal, sugerindo, conforme o assegurou frequentemente, que por ser passível foi facilmente presa do pecado. 59. E por que, replicas, os pecadores foram punidos, quando foi tão grande a tirania do pecado antes da graça? 60. Porque os preceitos eram tais que, mesmo sob o domínio do pecado, poderiam ser praticados. 61. Efetivamente, a lei não os obrigava ao mais elevado estilo de vida. 62. Concedia que usufruíssem das riquezas. 63. Não proibia a poligamia. 64. Permitia a ira justa e o gozo de moderado prazer. 64. Tão grande era a indulgência que a lei escrita exigia menos do que ditava a lei natural. 64. Com efeito, a lei natural ordenava que um homem sempre tivesse uma só mulher. 65. É também o que Cristo declarou. 66. Nesses termos, desde o princípio o Criador os fez homem e mulher em M.T. 19,3. 66. A lei de Moisés, porém, não proibia que uma fosse repudiada e assumida a outra, nem vetava ter duas simultaneamente. 67. Além disso, verificarás que os antigos homens praticavam, instruídos pela lei natural. 68. Muitos outros preceitos da lei não sofreram desvantagens que viviam no Antigo Testamento, por ter sido introduzida a lei tão moderada. 69. Se nem assim puderam vencer o pecado, a culpa é de sua covardia. 69. Paulo dá graças porque Cristo, omitindo um exame minucioso, não só não reclamou de nós prestação de contas, mas ainda nos tornou aptos a um curso mais importante. 70. Por isso disse, graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo. 71. E deixando de lado a salvação manifesta, passa das dádivas já feitas a algo de maior. 71. Dizendo-a que não só fomos libertados dos males precedentes, mas ainda no futuro seremos inatingíveis. 72. Pois. Disse. B. A vida do cristão no espírito. A vida no espírito. 8,1. Não mais existe, portanto, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não vivem segundo a carne. Mas não o disse antes de ter relembrado o Antigo Estado. Tendo dito o primeiro, assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Então prosseguiu. Não mais existe, portanto, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em seguida, porque poder-se-ia objetar que muitos, mesmo após o batismo, pecam, apressa-se a atalhar. Não diz simplesmente, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e sim, aqueles que não vivem segundo a carne. Mostrando que doravante tudo se origina de nossa covardia. Podemos, pois, agora não viver segundo a carne. Mas então era difícil. Em seguida, o comprova de outro modo. Dizendo, 2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou e denomina aqui lei do Espírito o próprio Espírito. Pois como a lei do pecado é pecado, assim diz que o Espírito é a lei do Espírito. Ora, Moisés também assim denominou a lei. Dizendo, sabemos que a lei é espiritual. Qual é, portanto, a diferença? Muita e imensa. Pois aquela é espiritual. Esta lei é Espírito. E em que se diferenciam. Porque uma é somente dada pelo Espírito. Esta, contudo, o Espírito dava largamente aos que o recebiam. Por isso, deu-lhe o nome de lei da vida. Em contraposição à lei do pecado. Não a lei mosaica. Ao dizer, libertou-me da lei do pecado e da morte. Não se refere à lei de Moisés. Em parte alguma dá o nome de pecado àquela lei. Como? Pois, denominaria pecado agora aquela lei que frequentemente chamou de justa e santa. Destruidora do pecado. Trata-se daquela que combate a lei da mente. A graça do Espírito termina esta guerra terrível. Matando o pecado. Torna leve para nós a luta. Coroa-nos primeiramente. E arrasta-nos ao combate. Prestando-se a grande aliada. Ele sempre assim age. Passando do Filho ao Espírito. E do Espírito ao Filho e ao Pai. Referindo nossa causa à trindade. É o que faz também aqui. Pois, tendo dito, quem me libertará deste corpo de morte? Mostra que o Pai o faz por intermédio do Filho. Em seguida ao Espírito Santo e com o Filho. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou. Na continuação. De novo o Pai e o Filho. 3. De fato. Coisa impossível a lei. Porque enfraquecida pela carne. Deus. Enviando seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. E em vista do pecado. Condenou o pecado na carne. De novo parece. De fato. Reprovar a lei. Mas de um exame atento se deduz que é louva sás. Demonstrando estar de acordo com Cristo. E aos seus preceitos. Que são idênticos. Pois não disse. O que havia de mal na lei. E sim. Coisa impossível a lei. E ainda. Porque enfraquecida e não. Porque agia mal ou armava ciladas. Nem atribui fraqueza à lei. E sim a carne. Dizendo. Porque enfraquecida pela carne. Nesse trecho não dá o nome de carne à própria substância ou sujeito. Mas ao senso mais carnal. Desta forma liberta o corpo e a lei de incriminação. Não só por isso. Mas também pelas palavras subsequentes. Com efeito. Se a lei fosse contrária. Como Cristo veio em seu auxílio. Cumpriu toda a justiça. Estendeu-lhe a mão. E condenou o pecado na carne. Faltava isto. Porque já outrora espiritualmente a lei condenar o pecado. Como? A lei fez o que era mais importante. O unigênito de Deus o mínimo. Absolutamente não. Deus fez o máximo. Ele que deu a lei natural e acrescentou a escrita. De outra forma. Nada adiantaria o que era mais importante. A não ser que fosse proposto o que era menos. Pois qual a utilidade de saber o que se deve fazer. Sem praticá-lo. Nenhuma. Serve apenas para aumentar a condenação. De fato. Quem salvou a alma. Também fez a carne dócil de conduzir. Com efeito. Era fácil ministrar um ensinamento. Admirável era mostrar o caminho por onde este seria facilitado. Para tal veio o unigênito. E não se afastou sem nos ter libertado daquela dificuldade. Maior ainda era a modalidade da vitória. Não assumiu outra carne. Mas a mesma. Esgotada de trabalho. Seria como se alguém visse na praça. Uma mulher viu e trivial ser golpeada. E se declarasse filho dela. Quando era filho do rei. E assim a libertasse dos que a maltratavam. Foi o que ele fez. Confessando-se filho do homem. Assistindo-a e condenando o pecado. Não se ousou mais flagelar aquela carne. Ou melhor. Foi ferida com uma chaga mortal. Assim também ele foi condenado e morreu. Não a carne flagelada. Mas o pecado que a torturava. Coisa digna da maior admiração. Se a vitória não fosse alcançada na carne. Não seria tão admirável. Porque também a lei o efetuou. Mas foi admirável ter erigido o troféu à carne. Que inúmeras vezes fora vencida pelo pecado. E alcançou contra ele esplêndida vitória. Vê. Pois. Quantos imprevistos sucederam. O primeiro, de fato, que o pecado não venceu a carne. O segundo que foi vencido. E vencido por ela. Não é a mesma coisa não ser vencido e vencer a que sempre fora derrubada. Terceiro, que não só venceu, mas também castigou. Não cometer pecado é não ser vencido. Morrendo. Porém, venceu e condenou-o. Apresentando-lhe como tremenda carne que anteriormente era desprezível. Assim, portanto, destruiu seu poder. E apartou a morte infligida por ele. Enquanto atacava pecadores, segundo o direito infligiu a morte. Mas quando entregou a morte um corpo impecável. Foi condenado por ter agido injustamente. Vês quantos os prêmios da vitória. A carne não foi vencida pelo pecado. Venceu e o condenou. Não apenas condenou. Mas também condenou-o enquanto pecador. Tendo comprovado o primeiro que ele agiu injustamente. Condenou-o. Não só por força e poder. Mas também segundo o direito. Assinalou-o a respeito do pecado. Dizendo. Condenou o pecado na carne. Como se dissesse. Convenceu-o de grave pecado. E então o condenou. Vês que é sempre condenado o pecado. Não a carne. Mas esta é coroada. E profere sentença contra ele. Por causa da serção de que o filho foi enviado em carne semelhante a de pecado. Não julgues que possui a outra espécie de carne. Justa após a locução. Semelhante a de pecado. Por ter se referido ao pecado. Cristo não teve carne pecadora. Mas semelhante a nossa pecadora. E era impecável. Apesar de ter natureza idêntica a nossa. Por conseguinte. É evidente que a natureza da carne não era má. Nem Cristo assumiu outra em lugar da anterior. Nem alterou segundo a substância. E assim empreendeu expulsar o pecado. Deixou. Porém. Que subsistisse em sua própria natureza. E cuidou de coroá-la contra o pecado. Então. Depois da vitória. Ressuscitou-a e tornou-a imortal. O que me importa. Retrucas. Que tal haja acontecido aquela carne. Certamente te importa em grau máximo. Por isso ele acrescentou. 4. Afim de que a justificação da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne. O que é? Justificação. O fim. O escopo. A ação excelente. O que ele queria e o que preceituou. Que fosse sem pecado. Cristo já nulo concedera. O por se vencer estava em seu poder. Fluir da vitória nosso. Por conseguinte. Não pecaremos mais. Certamente não pecaremos. A não ser que estejamos muito alquebrados e dissolutos. Por isso acrescentou. Não vivemos segundo a carne. No intuito de não suceder que espilas todo o aparato. Ao ouvires que Cristo te livrou da guerra do pecado. E que a justificação da lei se acha perfeitamente realizada em ti. Tendo sido condenado o pecado na carne. Após ter dito ali. Não mais existe. Portanto. Condenação. Acrescentou. Para aqueles que não vivem segundo a carne. E aqui. Ao dizer. A fim de que a justificação da lei se cumprisse em nós. Adicionou o mesmo. Ou antes. Não apenas. Mas muito mais. De fato. Tendo dito. A fim de que a justificação da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne. Acrescentou. Mas segundo o Espírito. Destaca que não só se deve abster dos males. Mas é preciso praticar o bem de modo excelente. Pois dá-te a coroa. Compete a ele. Conservar a que foi dada. A ti. De fato. Cristo levou a perfeição em ti. O que era a justificação da lei. Isto é. Não estar sujeito a maldição. Não a traições. Tão grande dom. Mas persevera na guarda desse belo tesouro. Com isto ele te ensina que não basta o batismo para a salvação. A não ser que depois dele levemos uma vida digna de tão grande dom. Por isso de novo patrocina a lei dizendo isto. Efetivamente. Depois de acreditarmos em Cristo. Devemos fazer o possível para que permaneça em nós e não se corrompa aquela justificação que Cristo consumou. 5. Com efeito. Os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito. As coisas que são do Espírito. 6. De fato. O desejo da carne é morte. Ao passo que o desejo do Espírito é vida e paz. 7. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus. Pois ele não se submete à lei de Deus. Nem o pode. Nem isto é incriminação da carne. Enquanto conservar sua ordem. Nada de absurdo se realiza. Quando. Porém. Lhe permitimos tudo. E transgredindo os limites seus. Insurge-se contra a alma. Então tudo se perde e corrompe. Não devido à natureza. Mas pela inversão da moderação e da ordem. E os que vivem segundo o Espírito. As coisas que são do Espírito. De fato. O desejo da carne é morte. Não disse. A natureza da carne. Nem. A substância do corpo. E sim. O desejo. Que pode ser corrigido e eliminado. Não se exprime assim porque atribua a carne o próprio pensamento. De modo algum. Mas indica um impulso mais grosseiro da mente. E denominando pelo lado pior. Como também frequentemente costuma chamar de carne o homem inteiro. Com a alma. O desejo do Espírito. Novamente aqui se refere ao Espírito. Como mais abaixo. E aquele que perscruta os corações sabe qual o desejo do Espírito. E expõe que daí se originam muitos bens no presente e no futuro. O senso espiritual cria muito mais bens do que os males que o carnal produz. Paulo indica. Dizendo. Vida e paz. Diferenciando o segundo do primeiro. Uma vez que o desejo da carne é morte. O primeiro. De fato. Difere do seguinte. Tendo dito. Paz. Acrescentou. O desejo da carne é inimigo de Deus. O que. Certamente. É pior do que a morte. Em seguida explana como é morte e inimizade. Pois ele não se submete a lei de Deus. Nem o pode. Não te perturbe ao ouvires. Nem o pode. Esta dificuldade tem fácil solução. O senso carnal aqui representa o pensamento terreno. Grosseiro e culpido de obras seculares e más. É este desejo que lhe assegura não poder submeter-se a Deus. E que esperança de salvação resta se o mal não pode converter-se. Não é isto que ele afirma. Pois de que modo Paulo se converteu? Como ladrão. Como manassés. Como os ninivitas. Como Davi. Depois que caiu e se reergueu. Como Pedro. Depois da negação. Caiu em si. Como fornicador. Foi recebido no rebanho de Cristo. Como os gálatas que haviam perdido a graça. E voltaram à primitiva nobreza. Por conseguinte. Ele não afirma que o mal não pode converter-se. Mas que. Se continuar malvado. Não se submete a Deus. Se mudar. Facilmente pode tornar-se bom e submeter-se a Deus. Não afirma que o homem não pode sujeitar-se a Deus. Mas que um ato mal jamais pode ser bom. Como se dissesse. A fornicação nunca pode ser castidade. Nem a malícia a virtude. É isto que diz também o Evangelho. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Mt 7,18. Não impede a passagem da iniquidade à virtude. Mas afirma não dar bons frutos quem persevera na malícia. Com efeito. Não assegurou. A árvore má e não pode tornar-se boa. E sim. A árvore que continua sendo má não pode dar bons frutos. É possível uma conversão. E ele o demonstra por esta passagem e por outra parábola. Onde apresenta o joio que se converte em trigo. Por isso impede-se que seja arrancado. Não. Para não acontecer que. Ao arrancar o joio. Com ele arranqueis também o trigo. Mt 13,29. Isto é. O joio que se transformará. Chama. Portanto. De senso carnal a malícia. E de espiritual a graça e a atividade acompanhada de boa vontade. Este trecho em parte alguma se refere a pessoa e a substância. Mas a virtude e a iniquidade. Agora podes o que não podias sob a lei. Isto é. Viver honestamente e sem pecado. Com o auxílio do espírito. Não é suficiente não viver segundo a carne. Mas importa viver segundo o espírito. Porque. Para nossa salvação. Não basta afastarmos-nos do mal. Mas devemos também praticar o bem. Tal sucederá. Se entregarmos a alma ao espírito. E se persuadirmos a carne que conserve seu lugar. Desta forma. Pois. Tornar-se-á espiritual. Do contrário. Se formos covardes. Transformaremos até a alma em carnal. Por isso. Não foi a necessidade natural que conferiu o dom. Mas o livre-arbítrio. Está em teu poder transformar-te nisto ou naquilo. De fato. Tudo o que lhe competia foi realizado. Pois o pecado não luta contra a lei de nossa mente. Nem a torna cativa. Como no passado. Mas tudo o que estava em seu poder cessou e foi abolido. As paixões foram reprimidas. Por temor e receio da graça do espírito. Se. Porém. Extinguires a luz. Retirares o cocheiro e expulsares o timoneiro. Imputa então a ti o embate. Uma vez que agora a virtude tornou-se mais fácil. Porque a intensa sabedoria. Aprende como decorriam as realidades dos mortais. Quando a lei dominava. E o que acontece atualmente. Quando a graça resplandeceu. Já se encontra em toda parte da terra. O que antigamente a ninguém parecia possível. Isto é. A virgindade. O desprezo da morte e muitas outras privações. E isso não somente entre nós. Mas também entre os citas. Os trácios. Os indianos. Os persas. E muitos outros bárbaros. E os coros das virgens. As turbas de mártires. As comunidades de monges já são em muito maior número do que os casados. Os jejuns são frequentes e grande empenho pela pobreza. Nem em sonho puderam imaginar os que viviam sob a lei todas essas coisas. Com exceção de uma ou duas. Ao perceberes. Portanto. A realidade clamar mais alto do que uma trombeta. Não há frouxes. Não há traições. Tão grande dádiva. Não é possível. Nem com a fé pode o negligente conseguir a salvação. Os combates são fáceis para venceres na luta. Não para dormires. Nem abusares da grandeza da graça como oportunidade de preguiça. Revolvendo-te de novo no antigo lodo. 8. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. E então. Tu nos ordenas dilacerar o corpo para agradar a Deus. Sair do corpo. Sermos homicidas e nos guias a virtude. Viste quantos absurdos surgem se tomarmos simplesmente as palavras como tais. A que não chame o corpo de carne. Nem a substância corporal. Mas a vida carnal. Mundana. Cheia de lacívo e prazer. Que transforma em carnal o homem todo. Como aqueles que se elevam pelo espírito. Quais seres alados. Espiritualizam o corpo. Os que fogem dele. Servem o ventre e ao prazer. Transformam a alma em carnal. Sem alterar-lhe a natureza. Mas perdendo sua nobreza. Tal modo de se exprimir não raro se encontra no antigo testamento. Denominando carne a vida grosseira e lamacenta. Cheia de desarrasoados prazeres. A Noé foi dito. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Porque todo ele é carne. Gn 6,3. Ora, o próprio Noé estava na carne. Mas isto não constituía crime. Era natural. Se eluiu o amor à vida carnal. Por isso afirma Paulo. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós não estáis na carne. Mas no espírito. Não indica simplesmente a carne. Mas a carne arrastada pelas paixões. Oprimida pela tirania. E por que? Replicas. Não se expressou deste modo. Nem apontou a diferença. Para animar o ouvinte e revelar que não estará no corpo aquele que vive retamente. Uma vez que era evidente a todos que aquele que vive no pecado não é espiritual. Coloca aqui o mais importante. O homem espiritual não apenas não vive no pecado. Nem na carne vive. Mas já se tornou anjo. Elevado ao céu. E simplesmente acha-se no corpo. Se, portanto, caluniares a carne. Porque de seu nome deriva o de vida carnal. Caluniarás também o mundo. Porque tal nome designa muitas vezes a malícia. Conforme Cristo dizia a seus discípulos. Não sois do mundo. Gil 15,19. E a seus irmãos dizia ainda. O mundo não vos pode odiar. Mas odeia-me ir. 7,7. Diz-se também que a alma é alheia a Deus. Porque ele denominou psíquicos os que vivem no erro. Mas não é assim. Não é. Faz-se mister sempre atender não as simples palavras. Mas a mente de quem as profere. E saber com apuro distinguir os ditos. Certas coisas são boas. Outras más. E ainda outras medianas. Por exemplo. A alma e a carne são médias. Porque podem ser deste modo ou de outro. O espírito, contudo, é sempre do número das coisas boas. E nunca pode se tornar diferente. Ainda o senso carnal. Isto é. A ação má é sempre do número das coisas más. Pois não se sujeita à lei de Deus. Se, portanto, entregares a alma e o corpo ao que é melhor. Serás desta parte. Se a pior. Serás participante da maldade. Não devido à natureza da alma e da carne. Mas por teu próprio arbítrio. Que pode escolher um ou outro. Certamente assim acontece. E o que foi dito da carne não é calúnia. Tratando novamente desta expressão. Examinemos-la cuidadosamente. Disse ele. Vós não estáis na carne. Mas no espírito. Como. Não estavam na carne. Mas perambulavam em corpóreos. E seria possível. Vês que sugeria a vida carnal. E por que não disse ele. Vós não estáis no pecado. Para saberes que Cristo não só extinguiu a tirania do pecado. Mas também tornou a carne mais leve e mais espiritual. Não por alterar-lhe a natureza. E se imunindo-a de certo modo. De asas. Como ferro. Colocado muito tempo no fogo. Torna-se ígneo. Apesar de permanecer na própria natureza. Assim também a carne dos fiéis que possui um espírito adquire a eficiência deste. Transforma-se em espiritual. Em todos os sentidos. Crucificada. E com a alma de certo modo alada. Conforme era o corpo daquele que dizia tais coisas. Por isso zombava de todas as volúpias. E do prazer. Deleitava-se na fome. Nos flagelos. Nos cárceres. E não se conduia ao padecer tudo isso. Referindo-se a isto. Dizia. Nossas tribulações momentâneas são leves. 2 cor 4,17. De tal modo ir instruir a bem a carne que colaborava com o espírito. Se o espírito de Deus habita em vós. 1 cor 3,16. Ele o coloca muitas vezes este. Se, não por dúvida, mas crendo perfeitamente. E em vez de, na verdade, por exemplo, ao dizer, na verdade, justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem 2. T.S. 1,6. E ainda, foi em vão que experimentasteis tão grandes coisas. Se, de fato, foi em vão. G.L. 3,4. Pois quem não tem o espírito de Cristo não disse, se vós não tendes, e sim transfere para outros a questão incômoda. Não pertence a ele. 10. Se, porém, Cristo está em vós, mais uma vez assegura que Cristo está com eles. Colocou brevemente no meio o que era incômodo, e o que era desejável, dos dois lados e com muitas palavras. De sorte que encobrisse o primeiro. Ao se exprimir desta forma, não afirmava que o espírito é o próprio Cristo. De modo algum. Queria expor que não somente assegura pertencer a Cristo quem possui em seu espírito, mas na realidade o possui. Não é possível que Cristo igualmente não esteja onde está presente o espírito. Onde se encontra uma pessoa da trindade, está presente a trindade inteira. Nela de modo algum há separação e é perfeitamente unida. E o que sucederá? Perguntas. Se Cristo estiver em vós. O corpo está morto, pelo pecado, mas o espírito é vida, pela justiça. Viste com grande mal consistir não possuir o espírito, a saber, morte, inimizade a Deus, impossibilidade de cumprir as suas leis, não pertencer a Cristo conforme se deve, não terenciar, habitar o espírito. Pondera, de outro lado, quantos bens derivam do fato de se possuir o espírito. Quer dizer, pertencer a Cristo, possuir o próprio Cristo, rivalizar com os anjos, e ainda mortificar a carne, viver a vida mortal, ter o penhor da ressurreição já que na terra, perfazer o curso da virtude com facilidade. E não disse por fim que o corpo cesse de pecar, mas que está morto. Acentua a facilidade do percurso, sem dificuldade e labura enfim coroado. Acrescentou a palavra, pecado a fim de saberes que eliminou de vez a malícia, não a natureza do corpo. Neste último caso, perder-se-ia muitos elementos úteis à alma. Não declarou, e sim que o corpo vivo e subsistente está morto. Sinal de termos o filho, de habitar em nós o espírito, seria o nosso corpo. Quanto à atividade corporal, em nada diferir dos corpos que jazem nos túmulos. Mas não te assustes ao ouvir falar de mortificação. Tensente a verdadeira vida que a morte não pode tirar. Pois tal é a vida do espírito, já não cede à morte, mas a consome e dissipa, conservando para a imortalidade o que recebeu. Por isso, ao tratar do corpo morto, não disse, espírito vivo, mas, o espírito é vida, assegurando que também pode oferecê-la aos outros. Em seguida insta com o ouvinte e profeira a causa da vida, que é a justiça, comprovando-o. Se o pecado já não existe, nem a morte se manifesta, e se a morte não aparece, a vida é indissolúvel. 11. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou o Senhor dará vida também a vossos corpos mortais, através do seu espírito que habita em vós. 12. Novamente discursa sobre a ressurreição, porque esta esperança principalmente estimula o ouvinte, e o corrobora acerca dos acontecimentos em torno da ressurreição de Cristo. Não temas, diz ele, por possuíres um corpo mortal, retém o espírito e com toda certeza ele ressurgirá. Como? Os corpos que não têm o espírito não ressurgem, e não importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo. De que modo a palavra sobre a Geena será fidedigna? Pois, se os que não têm o espírito não ressurgem, nem a Geena existirá. O que significa aquela palavra? O sentido é o seguinte, todos, de fato, ressurgirão, mas não todos para a vida, uns para o suplício, outros para a vida. C. F. 1 Cor 15 Por conseguinte não disse, ressuscitará, e sim, dará a vida, o que é mais que ressuscitar e só os justos alcançarão. Ora, colocando o motivo de tal honra, acrescentou, através do seu espírito que habita em vós. Se, portanto, durante a vida, rejeitares a graça do espírito, e morreres sem a recuperares, estarás perdido certamente, apesar da ressurreição. Pois, se Cristo, uma vez que seu espírito resplandece em ti, jamais haverá de te entregar ao suplício. Assim se o vê extinto, não te introduzirá no tal amo, conforme aconteceu aquelas virgens. Não permitas, portanto, agora que o corpo viva, a fim de viver naquele dia, procura que agora morra a fim de não morrer então. Se permanecer vivo, não viverá. Se morrer, então viverá. Isto acontecerá na ressurreição geral. Importa que o corpo primeiro morra e seja sepultado, e após tornar-se-á imortal. Assim aconteceu também no batismo. Primeiro foi crucificado, sepultado e depois ressuscitou. Tal sucedeu igualmente ao corpo do Senhor, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou. Façamos o mesmo, mortifiquemo-lo na própria atividade. Não a sua substância, de forma alguma, mas o impulso para as obras más. Pois nisto consiste a vida, ou melhor, somente é a verdadeira vida não se submeter à propensão meramente humana, nem escravizar-se aos prazeres. Pois quem lhes está sujeito não pode mais viver por causa das tristezas, temores e perigos deles oriundos, assim como do enxame das paixões. Com efeito, por causa da expectativa da morte, ele morre bem antes de angústia, por medo de doença, de injúria, de penúria ou de qualquer outro imprevisto. Perece-se consome, que haverá de mais miserável do que esta vida. Entretanto, quem vive no espírito não se comporta deste modo, coloca-se acima do medo, da dor, dos gritos e de toda vicissitude. Não quer dizer que nada sofra, mas que se mantenha em posição superior, e menospreza às vicissitudes. De que modo? Se o espírito nele sempre habitar, e não disse habitar por breve tempo, mas continuamente. Por isso não disse, o espírito que habitou, mas, que habita, denotando habitação perpétua. Por conseguinte, vive de modo especial aquele que está morto para a vida terrena. Por isso dizia, o espírito é vida, pela justiça. E para esclarecer o assunto, imaginemos dois homens, um entrega em pureza, aos prazeres e a falácia da vida, e outro morto para tais coisas, e vejamos qual dos dois tem vida intensa. Dos dois, um é muito rico, ilustre, nutre parasitas e aduladores, e gasta o dia inteiro nisto, dado a gula e a saciedade. O outro vive sabiamente na pobreza, no jejum, nas restantes asperezas da vida. À tarde, toma apenas o alimento necessário, ou se preferes, permanece dois ou três dias em jejum. Qual dos dois se dirá que vive em grau mais intenso? Muitos, conforme bem sei, julgarão que aquele que se alegra e dissipa o que é seu. Nós, porém, pensamos ser aquele que moderadamente utiliza tais bens. Uma vez que daí se origina um controverso e disputa, penetremos nas casas de ambos. E uma vez que o rico, de acordo com tua opinião, vive, entremos por ocasião dos prazeres, e tendo entrado observemos em que estado estão ambos. Das ações se depreende qual o vive e qual o morto. Certamente encontraremos um no meio de livros ou em oração em jejum, ou entrega a uma questão necessária, vigilante, sóbrio, conversando com Deus. Veremos o outro, abatido pela embriaguez, em nada melhor que um defunto. Se ficarmos até a tarde, veloemos em estado semelhante ao de um morto e daí novamente entrega ao sono, o outro sóbrio, em vigília até durante a noite. Qual dos dois diremos que tem mais vida? Aquele que já és insensível, exposto à zombaria de todos, ou o homem vigoroso a falar com Deus. Se dele te aproximares, e lhe falares de um assunto necessário, não terás resposta, como sucederia no caso de um morto. Quanto ao outro, quer abordes de noite ou de dia, verás mais um anjo do que um homem, a meditar as realidades celestes. Vês que ele está mais do que vivo, enquanto o primeiro jaz mais miseravelmente do que os mortos. Embora pareça ativo, vê uma coisa por outra, e assemelha a seus loucos, ou antes, é mais infeliz. Temos compaixão de um louco que for injuriado, e repreendemos quem outra já. Se alguém ataca um ébrio, não só não temos misericórdia, mas condenamos o homem prostrado. Isto seria vida? Pergunto. Não é pior do que mil mortes? Não vês que não só está morto aquele que se entrega a volúpia, mas acha-se em piores condições do que um defunto e é mais miserável do que um demoníaco. Um atrai misericórdia, o outro é odiado, um é desculpado, outro é castigado pelo motivo de sua doença. Se exteriormente é tão ridículo, cuspindo saliva putrefata, exalando vinho fermentado, pensem que situação se encontra infeliz alma, encerrada no corpo qual num sepulcro. Seria igual a um potentado que ordenasse a uma escrava bárbara, torpe, impura, que insultasse e injuriasse a uma jovem bem trajada, casta, livre, nobre e formosa. Tal é a embriaguez qual o homem ajuizado, portanto, que não prefere mil vezes morrer a passar um só dia desta maneira. Com efeito, embora, ao raiar do dia, ele, despertando de tal comédia, pareça estar acordado, nem tão goza de completa temperança, tendo ainda diante dos olhos aquela nuvem tempestuosa de embriaguez. Se, contudo, for lhe concedido estar inteiramente desperto, que vantagem retirará daí? Em nada lhe aproveita esta sobriedade, a não ser encontrar acusadores. Pois, enquanto procedia vergonhosamente, lucrava apenas por não perceber os zombadores. No dia seguinte perde tal consolo, ao verificar que os domésticos murmuram, a mulher se envergonha, os amigos a acusam, os inimigos ridicularizam. O que haveria de mais infeliz do que esta vida, ser objeto de zombaria de todos durante o dia, e a tarde reincidir em igual torpesa. Mas, queres que apresentemos os avaros? Trata-se de embriaguez mais grave do que a outra. Com efeito, se a embriaguez mais grave, também esta morte é pior do que a outra. De fato, não é tão grave estar ébrio de vinho quanto da cobiça do dinheiro. Ali o dano consiste na própria doença e termina em insensibilidade e ruína do próprio ébrio. Aqui, contudo, prejudica inúmeras almas, provocando várias lutas em toda parte. Vamos, portanto, comparemos uma com a outra. Vejamos em que são companheiros, em que um supera, e comparemos os ébrios entre si. Não mais sejam comparados com aquele bem-aventurado que vive no espírito, mas examinemos-los à parte. Novamente, apresentemos a mesa, repleta de inúmeros morticíneos. Em que ponto concordam e se assemelham entre si? Na própria natureza da doença, pois há diversas espécies de embriaguez. Uma consta de vinho, outra de dinheiro. A doença é semelhante, e ambas igualmente são resultado de absurda cupidez. Pois quem é ébrio de vinho, quanto mais cálice sorver, tanto mais há de desejar. O amante do dinheiro, quanto mais há de querer, tanto mais acenderá a chama da cupidez, e terá sede mais ardente. Nisto, portanto, são semelhantes. Numa coisa, porém, o avaro é pior. Em que, que o primeiro padece de um mal segundo a natureza, pois sendo o vinho cálido incrementando a aridez natural do corpo, faz com que o ébrio tenha mais sede. Ao passo que de onde vem que o outro o ambicione cada vez mais. De onde, quanto mais rico se torna, tanto mais vive na pobreza, pois esta doença é difícil de se entender, e parece um enigma. Mas vejamos, se lhe apraz, depois de terminar a embriaguez, ou antes nunca se vê o avaro após finalizar a embriaguez, porque está sempre abrio. Por conseguinte, vejamos a ambos embriagados, examinemos qual o mais ridículo, e descrevamos minuciosamente seu modo de ser. Veremos, de fato, que aquele que pelo vinho comete extravagâncias, à tarde, de olhos abertos a ninguém vê, mas perambula simples e inutilmente, ataca os que vêm ao seu encontro, vomitando, ferindo-se, despindo-se vergonhosamente. A mulher, a filha, a escrava, ou qualquer dos presentes amplamente dele haverá de zombar. Apresentemos agora o avaro. Seus atos não só merecem zombaria, mas também muitas imprecações, cólera e inúmeros raios. Por enquanto, vejamos a zombaria. Com efeito, o ébrio e o avaro ignoram a todos, amigos e inimigos. De igual forma são cegos de olhos abertos, e se para os olhos de um tudo é vinho, o outro apenas olha para as riquezas. Seu vômito é muito pior, não devolve alimentos, mas palavras de outrage, de injúrias, de guerra, de morte, que atraem inúmeros raios do céu sobre sua cabeça. O corpo do ébrio é lívido e evanescente, assim é a alma do avaro, ou antes, nem o corpo está isento desta doença. Mas é mais atacado, porque as preocupações, a ira, as vigílias o consomem mais que o vinho, e pouco a pouco o desgastam. Certamente o viciado pelo vinho pode à noite abster-se, o avaro dia e noite, acordado ou adormecido, cumpre maior pena do que os presos, os mineiros, e do que um homem mais gravemente torturado. Isto é vida? Pergunto. Não seria a morte mais miserável do que qualquer espécie de morte? Efetivamente, a morte proporciona repouso ao corpo, e livra do escárnio, da torpeza, dos pecados. Tais formas de embriaguez lançam em todas essas dificuldades, obturando os ouvidos, cegando os olhos, retendo a mente em profunda escuridão. E não é possível o avaro ouvir ou falar senão de empréstimos, juros dos juros, lucros torpes, odiosos tráficos, negociações servis. Como um cão ladra contra todos, odeia de modo geral, tem aversão a todos, ataca a todos sem motivo, insurge-se contra os pobres, inveja os ricos, e com ninguém está em paz. Se tem mulher, filhos, amigos, que sempre não lhe trazem lucro, considera os inimigos mais do que os verdadeiros inimigos. O que pode haver de pior do que esta loucura? O que de mais miserável? Visto que prepara para si em toda parte escolhos, recifes, precipícios, barrancos, inúmeros abismos. Ele que tem um só corpo e serve a um só estômago. Se alguém te envolvesse em serviços públicos, escaparias. Receoso das despesas, entretanto buscas inúmeros trabalhos muito mais pesados, e não apenas mais dispendiosos, mas também mais perigosos. São sacrificados a mamon, e ofereces a este malvado tirano não só dinheiro, nem só o trabalho corporal, o tormento e as dores do espírito, mas o próprio corpo. Contanto que a ti, misero e infeliz, dai resulte maior proveito, obtido por mim desta bárbara escravidão. Não vês aqueles que cada dia são transportados para os sepulcros, carregados para os túmulos despojados e destituídos de tudo, impossibilitados de terem consigo objeto doméstico, enquanto os vermes lhes roubam até as vestes que os cobrem. Contempla-os cada dia, e talvez a doença se mitigará, a não ser que enlouqueça mais pelos gastos com os funerais. É, na verdade, grave doença, enfermidade terrível. Por isso em cada assembleia dissertamos a respeito deste assunto, e frequentemente enchemos com isto os vossos ouvidos a fim de obtermos algum êxito pela assiduidade. Mas não deveis altercar, não apenas no último dia, mas bem antes dele esta doença carreta vários suplícios. Pois, nem nos prisioneiros perpétuos, nos doentes graves ou nos que lutam com a fome etc. Posso indicar tormentos iguais aos que toleram os que amam o dinheiro. O que pode haver de mais grave do que ser odiado por todos? Ser odiado por todos, com ninguém viver em paz, nunca saciar-se, sempre ter sede, lutar com fome constante, e muito mais intensa do que é vulgar. Sofrer dores diárias, jamais ter sobriedade, sempre viver em tumulto e agitação. Isto e bem mais do que isto sofrem os avaros. Quando lucram, embora tomem os bens de todos, não sentem prazer algum, porque desejam ainda mais. Se sofrem prejuízo, até de um único óbolo, julgam maior padecimento do que a perda da vida. Quem pode explicar tão grandes malhas com palavras? Se tais são os padecimentos terrenos, reflete no que serão os futuros. A perda do reino celeste, as dores da geena, os vínculos perpétuos, as trevas exteriores, o verme venenoso, o ranger dos dentes, os tormentos, a angústia, os rios de fogo, as fornalhas inextinguíveis. Coligindo tudo isto e comparando-o ao prazer do dinheiro, cura radicalmente esta doença, a fim de que, com a posse das verdadeiras riquezas, liberto desta profunda miséria, obtenhas os bens presentes e futuros, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual como Pai, na unidade do Espírito Santo glória agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Décima quarta homilia 8,12 Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne para vivermos segundo a carne. 13 Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Tendo indicado o grande prêmio da vida espiritual, isto é, a inabitação de Cristo em nós, a vivificação dos corpos mortos, a elevação ao céu por uma espécie de asas, e a maior facilidade do caminho da virtude. O apóstolo necessariamente inclui a admoestação, por conseguinte não devemos viver segundo a carne. No entanto, não empregou tal expressão, mas fala com maior vigor e força, somos devedores do Espírito, pois, quando disse, somos devedores, não a carne, foi o que quis assinalar. Com prova, porém, sempre o mesmo, expondo que os dons que Deus nos conferiu, não eram devidos, mas pura graça. O que fizemos depois, não constituiu um dom liberal, mas era um dever. De fato, ao dizer, alguém pagou alto preço pelo vosso resgate, não vos torneis escravos dos homens um cor 7,23, é idêntico o significado. E ao escrever, não pertenceis a vós mesmos um cor 6,19, indica o mesmo. E em outra parte menciona o fato, nesses termos, um só morreu por todos e, por conseguinte, todos morreram. Ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si. 2 Cor 5,14 a 15 Estabelecendo-lhe igualmente nesta passagem, diz, somos devedores. Em seguida, tendo dito, somos devedores, não a carne, para que não entendas tratar-se da natureza da carne. Não calou, mas adicionou, para vivermos segundo a carne. Com efeito, a carne devemos muito, por exemplo, temos de alimentá-la, fomentá-la, dar-lhe repouso, cuidar dela quando doente, vestir-lhe etc. No intuito de evitar que penses que ele nos dispensa destes serviços, após ter dito, somos devedores, não a carne, interpreta, para vivermos segundo a carne. Afasto a solicitude, diz ele, que leva ao pecado. No entanto, quero que se cuide dela, e posteriormente o assinala. Pois, tendo dito que não se deve ter solicitude pela carne, não calou, mas acrescentou, e as concupiscências, o que ensina também aqui. Cuide-se, é dever, contudo não vivamos segundo a carne, isto é, não lhe confiemos o governo de nossa vida. Ela deve nos seguir, não ir à frente, nem ritmar a nossa vida, mas acolher as leis do espírito. Após esta delimitação, estabelecer que somos devedores do espírito, expor de que benefícios somos devedores, não cita os dons passados, mas os futuros. Destaca-se aqui especialmente sua prudência. No entanto, eles eram suficientes, agora, contudo, não os apresenta, nem relembra aqueles inefáveis benefícios, e sim os futuros. De fato, não costuma um benefício já concedido impressionar a muitos quanto a dádiva esperada no futuro. Depois deste suplemento, primeiro atemoriza com as tristezas e os males oriundos de uma vida segundo a carne. Nesses termos, pois se viverdes segundo a carne, morrereis, subentende a morte imperecível, o tormento e o suplício da gêna. Ou antes, se o exame for acurado, nesta vida também tal homem está morto, como no precedente sermão claramente vos expusemos. Mas, se pelo espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Observaste que ele não trata da natureza do corpo, e sim das obras canais. Não disse? Se, porém, pelo espírito fizerdes morrer a natureza do corpo, vivereis. E sim, as obras. Não, contudo, todas. E sim as más. O que é evidente pela sequência? Se o fizerdes, diz ele, vivereis. E como seria possível se fosse atinente as obras todas? Pois ver, ouvir, falar, andar são ações corporais. E se as extinguirmos, de modo algum viveremos. De sorte que sofreremos o castigo destinado aos homicídios. Qual, então, as obras que ele declara terem de ser mortas? As que levam à malícia, que partem em direção ao mal. Que não podem ser mortas do outro modo senão pelo espírito. Extinguir aquela seria matar-te a ti mesmo. O que não é lícito. A estas, contudo, somente pelo espírito. Com a sua presença, todas as vagas se acalmam. São reprimidas as doenças. Nada se ensurge contra nós. Viste como nos exorta a respeito do futuro. Conforme já mencionei. E explana em que somos devedores. Não apenas pelo passado. Não é o único benefício do espírito ter nos perdoado os pecados pretéritos. Mas também tornar-nos invencíveis quanto aos futuros. E dignos da vida imortal. Em seguida, acrescenta outra recompensa. Filhos de Deus graças ao espírito 14. Todos os que são conduzidos pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Esta coroa é muito maior do que a precedente. Por isso não disse simplesmente, todos os que vivem pelo espírito de Deus. E sim, todos os que são conduzidos pelo espírito de Deus. Esclarecendo que ele quer orientar nossa vida. Como um comandante governo navio e um cocheiro aparelha de cavalos. Submete com tais rédeas não apenas o corpo. Mas a própria alma. E não quer ser soberano. Mas sujeita o poder da alma à virtude do espírito. E a fim de que, fiados no dom do batismo. Não negligenciassem o restante da vida. Declara, tu, apesar de teres recebido o batismo. Em seguida não foste conduzido pelo espírito. Perdeste a dignidade e a prerrogativa da adoção. Por esta razão não disse, todos os que receberam o espírito. E sim, todos os que são conduzidos pelo espírito de Deus. Isto é, todos os que na vida inteira se comportam desta forma. São filhos de Deus. Prosseguindo, visto que tal dignidade também fora concedida aos judeus. Pois foi dito, eu declarei, vós sois deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo S. E ele 82,6. E ainda, criei filho e filhos cresceres 1,2. E, o meu filho primogênito é Israel 4,22. E Paulo disse, aos quais pertence a adoção filial RM 9,4. Prova em seguida quanto se diferenciam em honra. Apesar de ser idêntico o nome. Diz ele, a realidade difere. E apresenta clara demonstração disso. Tanto da parte dos que agem retamente quanto dos próprios dons. Introduzindo também a comparação com os futuros. Primeiramente declara os do passado. Quais eram? O espírito de servidão. E por isso acrescentou. 15. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos. Para recair no temor. Em seguida, omitindo que será o oposto do espírito de servidão. Isto é, o espírito de liberdade. Liberdade. Expressou que é muito maior. Um espírito de filhos adotivos. Através do qual era oferecida a liberdade. Nesses termos. Mas recebestes um espírito de filhos adotivos. É evidente. Mas não é claro o sentido da expressão. Espírito de escravos. É preciso explicá-la. Porque não é apenas obscura. Mas até muito ambígua. O povo judaico não recebeu o espírito. O que quer dizer o apóstolo? Afirma que as escrituras eram espirituais. E igualmente eram espirituais a lei. A água que jorrava da pedra e o maná. Pois disse. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual. Um cor 10,3 a 4. Assim também designava a pedra. Pois bebiam de uma rocha espiritual. Que os acompanhava um cor 10,3 a 4. Uma vez que eram acima da natureza esses dons. Deu-lhes a designação de espirituais. Não significa. Porém. Que os deles participantes tenham recebido o espírito. E como aquelas escrituras de servidão eram escrituras. Considera em seu todo o estilo de vida dos judeus. Do antigo testamento. E então entendereis claramente. Os castigos seguiam-lhes os passos. E a recompensa era imediata. Tão medida quanto a ração cotidiana dos servos. Diante dos olhos. Por toda parte o temor e relativamente aos corpos as purificações. E a austeridade na prática. Entre nós. Porém. Não é assim. Mas são purificados o intelecto e a consciência. Não somente foi dito. Não matar. Mas. Não te irrites. Nem. Não cometer adultério. E sim. Não olhes com lacívia. De sorte que tanto o hábito da virtude. Contra os demais atos bons não procedem do temor das penas presentes. Mas do amor a Deus. Não é prometido uma terra onde fluem leite e mel. Mas nos tornemos cuedeiros do unigênito. Reclama-se de nós. Renúncia total às coisas terrenas. E nos são prometidas principalmente as convenientes aos filhos de Deus. Nada de sensível ou corpóreo. Mas tudo espiritual. Por conseguinte, os judeus eram chamados filhos de Deus. Apesar de sermos, nós, contudo, libertos, recebemos a adoção filial e esperamos o céu. Deus lhes falava por intermediários. A nós por si mesmo. Eles faziam tudo por temor do castigo. Enquanto os espirituais são induzidos pelo desejo e o amor. O que se evidencia pelo fato de que ultrapassam os preceitos. Os judeus, mercenários ingratos, jamais deixavam de murmurar. Nós, porém, agimos para agradar ao Pai. Eles, apesar de beneficiados, blasfemavam. Nós, incorrendo em perigos, damos graças. Por ocasião de punição dos pecadores. Ainda que é grande a diferença. Não nos convertemos quando apedrejados, queimados, decapitados pelos sacerdotes. Mas basta sermos excluídos da mesa paterna. E estarmos ausentes durante determinados dias. Entre os judeus, a honra da adoção era apenas verbal. Aqui, porém, seguem-se a realidade. A purificação pelo batismo. O dom do espírito. A concessão de outros bens. Seria possível enumerar vários bens que revelam nossa nobreza e a sua insignificância. Tendo sugerido tudo através do espírito. Do temor e da adoção. Paulo aduz outra demonstração de que temos o espírito da adoção filial. Qual é? Pelo qual clamamos. Abba, Pai. Sabem os iniciados com grandiosa invocação. E com razão na oração mística recebem a ordem de proferi-la em primeiro lugar. Mas, então, eles não chamavam a Deus de Pai? Não ouves Moisés recitar. Desprezas o Deus que te gerou. DT 32,18. Não escutas Malaquias exprobrar. Não foi um único Deus que nos criou. Não temos todos um único Pai? ML 2,10. De fato, apesar destas expressões e muitas outras, em parte alguma se encontra que invocavam a Deus com esta designação. Nem que assim rezavam. Todos nós, porém, sacerdotes e homens vulgares, príncipes e súditos, recebemos o preceito de rezar desta forma e primeiro emitimos esta palavra. Depois daquelas admiráveis dores de parto. Depois da extraordinária e estupenda lei dos nascimentos. Aliás, embora eles algumas vezes assim o invocavam. De iniciativa própria. Os que vivem no regime da graça são movidos por impulso espiritual. Pois como existe o espírito de sabedoria. Pelo qual os incipientes se tornam sábios. Conforme consta da doutrina. Há também o espírito de força que ressuscita os mortos e expulsa os demônios. E o espírito do dom das curas. O espírito de profecia. E o espírito das línguas. Assim existe igualmente o espírito da adoção filial. E como reconhecemos o espírito de profecia. Pelo qual seu possuidor prediz o futuro. Não por própria iniciativa. Mas movido pela graça. Assim acontece relativamente ao espírito da adoção. Enquanto aquele que o recebeu. Chama Deus de Pai. Movido pelo espírito. Nesta passagem. Para manifestar a autenticidade. Empregou a língua hebraica. Não disse apenas. Pai. Mas. Abba. Pai. Palavra que é proferida pelos filhos legítimos. Ao invocarem o Pai. Tendo esplanado. Portanto. A diferença do estilo de vida. Da graça concedida. Da liberdade. Introduz outra prova da excelência desta adoção. Qual? 16. O próprio espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Não corrobora apenas pela palavra. Asegura ele. Mas também pela causa. A origem desta palavra. Nós a proferimos. Ditada pelo espírito. Mais claramente o apóstolo asseverava na outra passagem. Enviou Deus aos nossos corações o espírito do seu filho. Que clama. Abba. Pai. GL 4,6. O que significa a expressão. O espírito dá testemunho unido ao nosso espírito. O paráclito. Diz ele. E o dom que nos foi concedido. Não é apenas referência ao dom. Mas também ao paráclito. Que concedeu o dom. Ele pelo dom nos ensinou a falar desta forma. Quando o espírito dá testemunho. Que ambiguidade pode haver. Pois se um homem. Ou um anjo. Ou um arcanjo. Ou outro poderoso semelhante o prometesse. Seria possível duvidar. Mas. Quando é o supremo poder que o concede. E o atesta através da prece que nos ordena a fazer. Quem duvidaria de sua conveniência. Se um rei escolhesse alguém e honrasse diante de todos. Que súdito orzaria contradizer. 17. E se somos filhos. Somos também herdeiros. Vês que é o pouco Zenel Tessiodon. Sendo possível que os filhos não sejam herdeiros. Pois nem todos os filhos são herdeiros. Acrescentou que são herdeiros. Os judeus. De fato. Além de não terem tal adoção. Foram excluídos da herança. Mandará matar aqueles miseráveis. E arrendará sua vinha a outros labradores. Emitei 21,41. Anteriormente dissera. Virão muitos do oriente e do ocidente. E se assentarão à mesa com Abraão. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora. Emitei 8,11 a 12. Todavia. Não se detém. E coloca algo de mais importante. O que? Herdeiros de Deus. Porque acrescenta. Herdeiros de Deus. E ainda mais. Não simplesmente herdeiros. Mas também co-herdeiros de Cristo. Nota seus esforços por nos aproximar do Senhor. Visto que nem todos os filhos são herdeiros. Destaca que nós somos filhos e herdeiros. E como nem todos os herdeiros são herdeiros de grandes posses. Mostra que isto também conseguimos por sermos herdeiros de Deus. Ainda. Visto ser possível que alguém seja herdeiro de Deus. Sem de modo algum ser co-herdeiro do unigênito. Ele explana que nós os somos também. E contempla a sua sabedoria. Suprimindo o que era triste. Ao dizer o que haverão de sofrer os que vivem segundo a carne. A saber. Que haverão de morrer. Quando toca nas realidades mais alegres amplia o sermão. Relembrando a retribuição. E destacando vários e grandes dons. Com efeito. Se é graça inefável ser filho. Pondera quão grandioso é ser também herdeiro. Se, contudo, isto é grandioso. Muito mais é ser co-herdeiro. Logo, após ter indicado que o dom não é graça exclusivamente. Ao mesmo tempo para conciliar fé às suas palavras. Acrescenta. Se padecermos com ele. Para também com ele sermos glorificados. Se, portanto, nas dores lhe formos semelhantes. Muito mais os seremos nos bens. Ele que doou tantos bens àqueles que nada de bem haviam feito. Não retribuirá nossos labores e tantos padecimentos com bens maiores. Tendo Paulo assinalado que se tratava de recompensa. Afim de indubitavelmente dar crédito às palavras. Explana de novo que ela inclui também a força da graça. De um lado, visa que os hesitantes acreditem nas palavras. E os que a recebessem não se envergonhassem por serem salvos sempre gratuitamente. De outro lado, reconheças que Deus sempre na retribuição vai além do que merecem nossos esforços. Certamente foi o que quis dizer com a locução. Se padecermos com ele. Para também com ele sermos glorificados. Mas, além disso, acrescenta. Destinados à glória 18. Os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Precedentemente requer do homem espiritual a emenda dos costumes. Ao dizer, não deveis viver segundo a carne. Isto é, o fiel vence a concupiscência, a ira, o dinheiro, a vanglória, a inveja. Aqui, porém, após ter rememorado todos os dons. Tanto os passados quanto os futuros. Ter exaltado e elevado os motivos de esperança. Estabelece-o perto de Cristo. Declaro-o co-herdeiro do unigênito. Ordenando que enfim tivesse bom ânimo até diante dos perigos. Não é a mesma coisa superar nossas paixões ou suportar aquelas provações. Flagelos. Fome. Exílio. Vínculos. Cadeias. Prisões. Que exigem, de fato, alma mais generosa e de vigor juvenil. E observo a reprimir e estimular simultaneamente o ânimo dos combatentes. Ao declarar que são maiores os prêmios que ela abuta. Exorta mais intensamente. E de outro lado não permite o orgulho. Pois neste caso seriam vencidos na recompensa. Nas coroas. E em outra passagem diz. Na verdade. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória. Que elas nos preparam até o excesso 2 Cor 4,17. Dirige-se aqui os que se destacam na sabedoria. Não é leve sofrimento e por isso consola com a futura retribuição. Dizendo. Penso. Com efeito. Que os sofrimentos do tempo presente não tem proporção. Não disse. Com o futuro repouso. Mas o que é mais importante. Com a futura glória. Onde há repouso. Certamente não há glória. Onde há glória. Lá sem dúvida há repouso. Em seguida. Por ter dito que a glória é a futura. Revela que já existe. Porque não disse. Com aquela que há de vir. E sim. Com a glória que deverá revelar-se em nós. Por quanto agora já existe. Apesar de oculta. Em outra passagem dizia mais expressamente. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus de L 3,5. Confia. Portanto. A este respeito. Já está preparada. Aguardando o teu labor. Se a demora te custa. Deves deleitar-te pelo seguinte. Ela é grande. Inefável. Ultrapassa de longe o estado presente. E está reservada ao além. Não foi sem motivo que ele colocou a expressão. Os sofrimentos do tempo presente. Queria acentuar não apenas a qualidade. Mas também a quantidade. Aqueles padecimentos. Quais quer que as sejam. Terminam na vida presente. Entretanto. Os bens futuros se estendem a séculos infindos. Foi-lhe impossível explicar cada qual por si. Ou esplanar em palavras. Ele o indicou por meio do aspecto que nos parece desejável. A saber. O da glória. É certamente o cúmulo principal dos bens. De outro modo reanima o ouvinte. Parte da própria criação para ilustrar o discurso. Prepara dois pontos sobre o que vai dizer. O desprezo dos bens presentes e o desejo dos futuros. E em seguida. O terceiro. Que é propriamente o primeiro. Revelando a providência de Deus relativo ao gênero humano. E quanta honra destina a nossa natureza. Logo. Desfaz por este único ensinamento. Qual teia de aranha jogo infantil. Todos os ensinamentos dos filósofos pagãos. Que lhes havia exposto. Mas para esclarecer. Ouçamos a própria expressão do apóstolo. Dezenove. Pois a criação em expectativa. Anseia pela revelação dos filhos de Deus. Vinte. De fato. A criação foi submetida a vaidade. Não por seu querer. Mas por vontade daquele que a submeteu. Na esperança isto é. A criação geme principalmente na expectativa dos bens de que falamos. Pois é uma veemente expectativa. Por esta razão. Fala aqui com ênfase. E personifica o mundo. Conforme agem os profetas. Que figuram rios a bater palmas. Colenas a dançar. E montes a exultar. Não pretendem fazer com que pensemos tratar-se de seres animados. Nem lhes atribuamos intelecto. Mas que reconheçamos a superabundância de bens. Que impressionaria até os seres inanimados. O mesmo fazem frequentemente a respeito de acontecimentos tristes. Representando uma vinha a chorar. O vinho. Os montes e os lambris dos templos a se lamentarem. Afim de entendermos a intensidade dos males. O apóstolo os imita. Personaliza a criação. E diz que ela geme sofrido de parto. Não quer dizer que fossem ouvidos gemidos da terra e do céu. Mas busca manifestar a superabundância dos bens futuros. E o desejo de por termos males presentes. De fato. A criação foi submetida a vaidade. Não por seu querer. Mas por vontade daquele que a submeteu. O que significa. A criação foi submetida a vaidade. Fez-se corruptível. Por que motivo? Por causa do homem. Pois recebeste um corpo mortal e passível. E a terra foi maldita e produziu espinhos e abrólhos. Escuta o profeta dizer que também o céu. Envelhecendo com a terra. Enfim terá melhor sorte. No começo criaste a terra. E o céu é obra de tuas mãos. Eles perecem. Mas tu permaneces. Eles todos ficam gastos como a roupa. Tu os mudarás como veste. Eles ficarão mudados. Esses e eles 102,26 a 28. Isaías também dizia. Erguei aos seus vossos olhos. Olhai para a terra cá embaixo. Porque os seus se disfarão como o fumo. E a terra se desgastará como uma veste. E os seus habitantes perecerão como aqueles. E 51,6. Viste como a criação serviu a vaidade. E como se liberta da corrupção. Ele de fato disse. Tu os mudarás como veste. Eles ficarão mudados. E Isaías. E os seus habitantes perecerão como aqueles. Não se refere a uma completa ruína. Pois os que a habitam. Isto é. Os homens. Não sofrerão tal fim. Mas temporário assim eles. Bem como a criação. Passam a imortalidade. Foi tudo isso que ele quis dizer com expressão. Como. O que Paulo também afirma posteriormente. Mas por enquanto fala da servidão. E mostra como se fez tal. E nos coloca em causa. Como. Pois. Foi-lhe infligida uma injustiça. Sofrendo em substituição de um outro. De modo algum. Foi por minha causa. Se foi por minha causa que sucedeu. Que injustiça há. Se sofre para minha correção. Aliás. Não se deve falar de justos e injustos. Ao se tratar de seres inanimados e insensíveis. Paulo. Depois de personalizar. Não utiliza nenhum argumento dos supramencionados. Mas procura consolar o ouvinte. Principalmente de outra forma. Qual. O que dizes. Pergunta. Sofreu horrivelmente por tua causa e se tornou corruptível. Em nada. Contudo. Foi prejudicada. Pois por tua causa se tornará incorruptível outra vez. É o sentido das palavras. Na esperança. A afirmação. Foi submetida. Não por seu querer. Não significa que foi a seu próprio arbítrio. Mas tem por fim que te certificas de que tudo se realizou por meio de Cristo. Não por obra dela própria. Interroga. Portanto. E qual é a esperança. De ela. A criação. Também ser libertada. O que significa. Também ela. Não somente tu. Mas também a que é inferior a ti. Sem intelecto nem sensibilidade. Também ela contigo participará destes bens. Ser liberta. Da escravidão. Da corrupção. Isto é. Não será mais corruptível. Mas acompanhará a beleza de teu corpo. Ao te tornares corruptível. Ela também se fez corruptível. Assim. Ao te tornares incorruptível. Ela novamente te seguirá. Te imitará. No intuito de evidenciá-lo. Ele acrescentou. Na liberdade da glória dos filhos de Deus. Isto é. Através da liberdade. A criação. Afirma ele. Acontecerá a coisa semelhante a da ama que nutre o infante real. Quando ele chegar ao império paterno. Ela simultaneamente há de usufruir de alguns bens. Vês que o homem em toda parte tem precedência. E tudo sucede por causa dele. Viste como o apóstolo consola o combatente. Ele expõe o inifável amor de Deus para com o homem. Por que te queixas? Diz ele. Nas tentações. Tu sofres por tua causa. A criação padece em teu lugar. E não apenas te consola. Mas mostra que as palavras são fidedignas. Se, portanto, a criação espera que, por teu intermédio, tudo se realize. Muito mais tu. Por quem a natureza há de fruir de todos aqueles bens. Entre os homens. Quando um filho vai tomar posse de um cargo. O pai veste os escravos com trajes mais finos para enaltecê-lo. Igualmente Deus cerca a criação de incorrupção para a liberdade da glória dos filhos. 22. Pois sabemos que a criação inteira gêmea sofre as dores de parto até o presente. Viste como envergonha ouvinte. Dizendo de certo modo. Não te tornes pior do que a criação. Nem te entregues as realidades presentes. Não apenas não deves apegar-te a elas. Mas também gemer porque tardas em migrar da terra. Pois se a criação o faz. Muito mais tu. Ser racional. Deverias proceder desta forma. Mas isto ainda não encurte tanto pudor. Por isso acrescentou. 23. E não somente ela. Mas também nós que temos as premissas do espírito. Gememos interiormente isto é. Já pregustamos o futuro. Embora alguém fosse inteiramente de pedra. O que recebeu é suficiente para despertá-lo. De sorte a renunciar às realidades presentes e voar em direção às futuras. Por dupla causa. A saber. Serem grandes os dons e tantas e tão grandes as premissas. Pois. As premissas são tantas. De sorte que por elas somos libertados dos pecados e conseguimos a justiça e a santificação. Outrora os homens. Porém. Expulsavam demônios. Ressuscitavam mortos com sua sombra e por meio de suas vestes. Reflete como tudo isto é grandioso. Isso é criação. Destituída de palavra e de razão. Ignora tudo. No entanto geme. Muito mais nos compete. Em seguida. Para não oferecermos pretexto aos hereges. Nem parecermos caluniar os bens presentes. Diz ele. Gememos. Não acusando os bens presentes. Mas desejando os maiores. É o sentido da expressão. Suspirando pela adoção filial. O que dizes? Paulo. Responde-me. Continuamente revolves estes pensamentos e clamas. Já somos filhos. E agora afirmas que somos somente em esperança. Escrevendo que importa receber a adoção. Corrigindo. Acrescenta. A redenção do nosso corpo. Isto é. A perfeita glória. Agora nossa dignidade está oculta até o extremo suspiro. Muitos que eram filhos tornaram-se cães e cativos. Se morrermos. De posse de melhores esperanças. O dom será imutável. Mais evidente e maior. Sem recear o interior mudança ocasionada pela morte e pelo pecado. Firme será a caridade quando o nosso corpo for libertado da morte de inúmeros males. Esta é, pois, a redenção completa. E não simplesmente a solução. De sorte que não mais reverteremos ao cativeiro precedente. Mas, para não hesitares ao ouvires frequentemente falar de glória. Sem claramente a conheceres. Paulo revela parcialmente o futuro. Que trará a transformação do corpo e com ele de toda a criação. É o que assegura em outra passagem com maior clareza. Transfigurará o nosso corpo humilhado. Conformando ao seu corpo glorioso. F.L. 3,21. Em outro lugar assim escreve. Quando este ser mortal tiver revestido a imortalidade. Então cumprir-se a palavra da escritura. A morte foi absorvida na vitória 1 cor 25,54. No intuito, porém, de esplanar que com a corrupção do corpo ficaram alteradas as circunstâncias desta vida. Escreveu igualmente na outra parte. Pois passa a figura deste mundo 1 cor 7,25. 24. Pois fomos salvos em esperança. Uma vez que se deteve longamente na promessa dos bens futuros. E ao ouvinte mais fraco aborrecia. Que os bens existissem apenas em esperança. Tendo o primeiro provado que eles eram muito mais manifestos do que os presentes e visíveis. E já havendo dissertado longamente sobre os dons passados. E revelado que já recebemos as primícias deles. A fim de não buscarmos tudo aqui. Nem trairmos a nobreza recebida através da fé. Disse. Pois fomos salvos em esperança. Isto é. Não devemos procurar. A felicidade aqui na terra. Mas aguardar. A Deus já oferecemos a dádiva de acreditarmos nele. Quando nos prometeu bens futuros. E somente por este caminho fomos salvos. Se, portanto, perdermos esta confiança. Perdemos toda a nossa oferta. Interrogo-te. Diz ele. Não eras talvez culpado de muitos pecados. Não eras rejeitado. Não estavas dependendo de uma sentença. Acaso todos juntos não tentavam inutilmente te salvar. O que, no entanto, te salvou. Somente o fato de esperares em Deus. E confiares em suas promessas e doações. Apesar de nada possuíres para oferecer-lhe. Se esta fé te salvou. Conserva ainda agora. Ela que te conferiu tantos bens. Sem dúvida. Não falhará futuramente. A fé converteu um morto. Perdido. Cativo e inimigo em um amigo. Filho. Livre. Justo e coerdeiro. E ofereceu-lhe tantos bens. Quantos jamais se poderia esperar. Aposta um grande liberalidade e benevolência. Não estará a teu lado no futuro. Não repliques. Novamente esperanças. De novo expectativas. Mais uma vez a fé. Pois foi deste modo que desde o princípio foste salvo. E somente este dote ofereceste ao esposo. Retém-no. Conserva-o. Se tudo exigires aqui na terra. Arruinarás a boa obra que te ilustrou. Por isso. Acrescentou. E ver o que se espera. Não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? 25. E se esperamos o que não vemos. É na perseverança que o aguardamos. Isto é. Se queres procurar obter tudo aqui. Será necessária a esperança. O que é esperança? Confiar acerca do futuro. De ti algo de difícil exige Deus que por si mesmo te concedeu todos os bens. Uma só coisa é reclama de ti. A esperança. De sorte que igualmente colabores em tua salvação. A isto alude o apóstolo. Que insere. E se esperamos o que não vemos. É na perseverança que o aguardamos. Deus coroa tanto aquele que espera quanto quem labuta na miséria em meio a inúmeros males. De fato, a palavra perseverança representa a suor e imensa tolerância. Entretanto, igualmente foi concedida aquele que espera. Para conforto da alma extenuada. Em seguida, mostrando que nesta leve labuta afluímos de grande auxílio. Prossegue. 26. Assim também o espírito socorre a nossa fraqueza. A ti compete uma coisa. A perseverança. A outra origina-se do dom do espírito. Que te aguça a esperança. E por ela alivia-te o labor. A pós, no intuito de saberes que a graça não te assiste somente nos trabalhos e perigos. Mas também colabora no que parece mais fácil e sempre aliada. Acrescenta. Pois não sabemos o que pedir como convém. Exprime-se desta maneira a hora com a finalidade de manifestar a larga providência do espírito em nosso favor. Hora para nos ensinar que nem tudo o que parece útil aos raciocínios humanos. Devemos considerar como tal. Sendo provável que os fiéis, flagelados, expulsos, à volta com inúmeros e graves padecimentos, procurassem alívio e considerassem útil pedir de Deus esta graça. Diz. Não julgueis que o que vos parece útil, verdadeiramente o seja. De fato, para tal escopo precisamos da graça de Deus. A tal ponto o homem é fraco e por si mesmo um nada. Por isso dizia, pois não sabemos o que pedir como convém. E visando a que o discípulo não se envergonhasse de sua ignorância, declara que os mestres se encontram em idênticas condições. Pois não disse, não sabeis. E sim, não sabemos. Há outros indícios de que não falava deste modo por modéstia. Incessantemente em suas preces suplicava a possibilidade de ir a Roma e não conseguiu o que pedia. Relativamente ao espinho em sua carne, isto é, por causa de determinados perigos, muitas vezes rogou e não impetrou completamente. De igual modo sucedeu na antiga lei, a Moisés, que suplicou a graça de ver a Palestina, a Jeremias, que rogou em prol dos judeus, a Braão, que obciclou em favor dos habitantes de Sodoma. Mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos inifáveis. Palavra obscura, porque muitos milagres que então se realizavam já cessaram. Por este motivo precisamos vos ensinar quais eram então as condições de vida, e por fim será mais compreensível quais as condições. Deus então concedia aos batizados vários carismas, denominados espíritos. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas 1 Cor 14,32. Um tinha um carismo da profecia e pronunciava o futuro, outro da sabedoria e ensinava a muitos, outro o dom das curas e curava os doentes, outro dos milagres e ressuscitava os mortos, outro das línguas e utilizava diversos idiomas. No meio de todos estes existia o carismo da oração, também denominado espírito. Visto que ignoramos muitas coisas úteis e pedimos coisas inúteis, recebia o carismo da oração dos presentes, que de pé rogava pelo bem comum de toda a igreja e instruía os demais. Neste trecho, portanto, ele denomina espírito tal dom, alma que o recebera, que suplicava a Deus e gemia. Pois, quem de pé com grande compunção e muitos gemidos espirituais recebia tal graça, prostrava-se diante de Deus e pedia o que era salutar a todos. Simbolizou agora o diácono que profere preces em lugar do povo. Paulo sublinhava, dizendo, o próprio espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. 27. E aquele que perscruta os corações vês que não se trata aqui do paráclito, mas do coração do homem espiritual? Se assim não fosse, deveria ter dito, aquele que perscruta o espírito. Mas para que saibas que aqui se trata do homem espiritual que tem o dom de orar, acrescentou, E aquele que perscruta os corações sabe qual o desejo do espírito, isto é, do homem espiritual, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. E não disse que informa Deus porque ele ignora, mas isto acontece para que aprendamos a rogar como convém e pedir a Deus o que lhe é agradável. É o sentido da locução, segundo Deus. Assim sucedia para consolo e ótimo aprendizado dos que deles se acercavam. O paráclito é quem concede os carismas e inúmeros dons. Mas, isso tudo, é o único e mesmo espírito que o realiza um cor 12,11. E o realiza em prol de nossa instituição. E, para se manifestar o amor do espírito, que procede até tal ponto de condescendência. O orante é atendido, porque a oração é proferida segundo Deus. Vês de quantos modos ele instrui sobre o amor de Deus e a honra que lhes presta. O que a Deus faltava realizar por nós, fez o mundo corruptível por nossa causa e incorruptível por nossa causa. Permitiu que os profetas fossem maltratados por nossa causa. Enviou o povo ao cativeiro por nossa causa. Permitiu que os jovens caíssem na fornalha por nossa causa e sofressem inúmeros males. Criou os profetas por nossa causa e os apóstolos também por nossa causa. Entregou o unigênito por nossa causa. Puniu o diabo por nossa causa. Quis que sentássemos a direita. Sofreu opróbrios por nossa causa. Disse. E os insultos dos que te insultam recaíram sobre mim. S.E.L. 69,10. Todavia, não abandonou a nós, desertores depois de tão grandes benefícios. Mas de novo nos exorta. E prepara-nos outros intercessores. Afim de nos conceder a graça. Conforme foi o caso de Moisés. Com efeito, disse-lhe. Deixa-me para que eu os consuma. S.E.L. 32,10. Afim de induzi-lo a rogar em favor deles. Agora também age da mesma forma. Tem esta finalidade o dom da prece. Não procedia desta maneira por precisar desta impetração. Mas para que nós, salvos sem dificuldade, não nos tornássemos piores. Por isso, muitas vezes por causa de Davi e por causa deste ou daquele declarou que se reconciliou. Quis dispor a reconciliação deste modo. Afim de estabelecer o estilo. Conquanto o ter-se-ia mostrado mais benigno se, não por intermédio de um ou outro, mas por si próprio, afirmasse que desistia da indignação. Efetivamente, não tanto ele o quis, quanto visava não oferecer oportunidade de negligência aos que se salvariam, com o modo da reconciliação. Por isso dizia Jeremias, não intercedas por este povo. Eu não quero escutá-los J.R. 11,14. Não desejava que deixasse de orar, de fato que era nossa salvação, mas a fim de atemorizá-los. O profeta entendeu bem e não cessou de orar. E no intuito de conheceres que, se Deus assim falou, não foi para que o profeta desistisse, mas para envergonhar o povo. Escuta a sua palavra, não vês o que eles fazem. E contra a cidade profere, ainda que te laves com salitre e aumentes para te apotarça. A mancha de tua culpa permanecerá diante de mim J.R. 2,22. Não visa lançá-la no desespero, mas excitá-la a penitência. Contra os ninivitas ele proferiu uma sentença imprecisa, sem sugerir esperança de bens melhores. Antes atemorizou-os e conduziu-os à penitência. Procede de maneira semelhante nesta passagem, animando-os e fazendo com que o profeta fosse mais respeitado. De sorte que ao menos deste modo ouvissem. Depois, visto sofrerem de doença incurável, e não se arrependerem nem mesmo com outros avisos. Primeiro admoesta que permaneçam ali, como não quisessem, mas se refugiassem no Egito. O profeta concordou, pedindo-lhes, porém, que evitassem uma queda na impiedade juntamente com os egípcios. Como nem deste modo obedeceram, enviou o profeta em companhia deles, para que não caíssem inteiramente. Uma vez que não obedeciam a seu chamado, continuou a corrigi-los, e a impedir que avançassem em ulterior iniquidade. Como um pai que ama prole, ser que acompanha sempre o filho que em tudo se comporta mal. Por isso não só enviou Jeremias ao Egito, mas também Ezequiel à Babilônia. E eles não contradisseram. Viam que o seu senhor muitos amava, e eles continuamente retribuíam, a semelhança de um escravo honesto que tem compaixão de um filho vádio. Vendo que o pai sofre e se atormenta por este motivo. Com efeito, o que não sofriam os profetas por causa deles. Eram cerrados, expulsos, ultrajados, apedrejados, e padeciam inúmeros suplícios. E depois, novamente recorriam a eles. De fato, Samuel não cessou de chorar por Saul, apesar de graves e intoleráveis ofensas. Entretanto não guardava lembrança de injúria alguma. Quanto a Jeremias, com pós-lamentações escritas para o povo judaico. E quando o general dos persas lhe concedeu a habitar onde quisesse com segurança e liberdade, a sua própria casa preferiu a convivência com o povo infeliz e a misera habitação em terra estrangeira. Assim também Moisés, abandonando o palácio real onde vivia, aderiu às tribulações do povo. Daniel, de seu lado, permaneceu 26 dias sem alimento, macerando-se com este pesado jejum, a fim de aplacar a Deus em lugar deles. E os três jovens na fornalha, no meio de fogo tão intenso, emitiam suplicas em favor do povo. Não se conduíam de si próprios, que estavam salvos. Mas julgando que podiam ter especial confiança, risavam por eles. Por isso diziam, com a alma quebrantada e o espírito humilhado possamos encontrar a colhida de N3,39. Assim também Josué rasgou suas vestes. Por eles Ezequiel chorava e lamentava-se, vendo os trucidados. E Jeremias 6 dizia, deixa-me, eu choro amargamente e 22,4. Antes disso, quando não ousava impetrar o perdão dos pecados deles, perguntava acerca do fim, dizendo, até quando, Senhor? E 6,11. De fato, os santos são tomados de amor ao próximo. Por este motivo dizia também Paulo, como eleitos de Deus, santos e amados, Revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, cl. 3,12. Vês a exatidão das palavras e como opóstolo reclama que sejamos sempre misericordiosos. Não disse apenas, tende compaixão, e sim, revestivos, para que a misericórdia nos revista sempre com um manto. Nem disse simplesmente, esmola, e sim, sentimentos de compaixão, a fim de imitarmos o modo natural de dileção. Mas nós fazemos o oposto. Se alguém se aproxima pedindo um óbolo, nós o ultrajamos, injuríamos, e o denominamos impostor. Não te horrorizas, ó homem, não te envergonhas, de chamar de impostor o mendigo que pede pão. Seriamente, certamente é digno de misericórdia, porque de tal forma é coagido pela fome que se apresenta com tal aspecto. O fato constitui acusação de nossa atitude desumana. Uma vez que não damos com facilidade, eles são obrigados a excogitar inúmeras tramas a fim de ludibriar-nos a crueldade e suavizar-nos a dureza. Aliás, se pedisse prato ou ouro, terias motivo de suspeita. Se, porém, só te aborda por causa do indispensável alimento, porque raciocinas inoportunamente e disputas em vão, imputando-lhe ócio e preguiça. Na verdade, se importasse em putá-lo, devia ser a nós, não ao próximo. Quando te aproximas de Deus para pedir perdão dos pecados, relembra-te destas palavras, e haverás de entender que serás atendido com maior justiça da parte de Deus do que o pobre por ti. Aliás, Deus nunca te disse, afasta-te, pois és impostor. Entras frequentemente na igreja, e ouves minhas leis, na praça. Porém, antepões aos meus mandamentos o ouro, a concupiscência, a amizade etc. Então pareces humilde, mas depois da oração és audacioso, cruel, desumano, sai, portanto, daqui, e não me procures. Merecemos ouvir isto e outros avisos. Entretanto ele nunca te esprobra algo de semelhante, mas suporta pacientemente, cumpre o que lhe compete fazer, e concede além do que pedimos. Refletindo sobre isto, resolvamos a penura dos necessitados, mesmo que ataquem, não lhe peçamos estritas contas. Efetivamente, da mesma forma nós precisamos de salvação, perdão, grande benignidade e misericórdia. Não podem, na verdade, não podem os homens, cuja vida é examinada com maior cuidado, conseguir a salvação, mas todos necessariamente hão de ser atingidos e perecer. Não sejamos, portanto, juízes severos dos outros, a fim de não nos serem pedidas estritas contas. De fato, estamos onerados de pecados, além de qualquer perdão. Por conseguinte, tenhamos compaixão principalmente dos pecadores que parecem dignos de perdão, a fim de alcançarmos igual misericórdia. Por mais que nos esforcemos, nunca poderemos exibir benignidade na medida em que precisamos alcançá-la do amor de Deus aos homens. Não seria absurdo, se nós, tão necessitados, examinássemos minuciosamente nossos companheiros de serviço, procedendo contra nós próprios. Não são tão indignos de teus benefícios quanto tu precisas da benignidade de Deus. De fato, há quem tão apuradamente examina seu companheiro de serviço. Deus o fará com maior exatidão. Não falemos, portanto, contra nós mesmos. E devemos dar esmolas até no caso de se aproximarem os mendigos por preguiça e ociosidade. Com efeito, nós também pecamos muito por preguiça, e Deus não reclama sempre castigo imediato, mas nos concede tempo para penitência, diariamente alimentando, educando, ensinando, subministrando os demais bens, a fim de imitarmos também nós a sua misericórdia. Deponhamos, portanto, a crueldade, rejeitemos a severidade, com o que prestamos maior benefício a nós próprios do que ao próximo. Ao darmos prata, pã, veste, preparamos para nós uma glória inexprimível. Com efeito, reassumindo os corpos incorruptíveis, com Cristo seremos glorificados e reinaremos. Daí concluímos quão grandioso será, ou melhor, jamais o conheceremos claramente aqui na Terra. De sorte que, tomando como ponto de partida os bens que estão em nosso poder, tentarei exprimir ao menos uma pequenina noção do que foi dito, à medida do possível. Diz-me, se alguém prometesse a ti, velho e pobre, que de repente te faria jovem e na flor da idade, vigoroso e mais formoso que todos, que te daria o reino da Terra inteira por mil anos, um reino que gozasse da mais profunda paz, o que não empreenderias fazer ou sofrer diante de tamanha promessa. Eis que Cristo não promete só isto, e sim coisas mais excelentes. E não é tão grande a diferença entre a velhice e a juventude, quanto entre a corrupção e a incorruptibilidade, nem tão grande a distância entre o reino e a miséria quanto entre a glória e a presente e a futura, e sim quanto entre os sonhos e a realidade. Sem dúvida, eu ainda nada consigo dizer. Palavra alguma pode descrever a desigualdade entre as realidades futuras e as presentes. No que respeita ao tempo, não se pode absolutamente cogitar a diversidade. Como poder alguém comparar as realidades presentes à vida sem fim? Aquela paz difere tanto da presente quanto a paz da guerra, a incorruptibilidade da corrupção, a pura pérola da gleba lodosa, ou melhor, por mais que fale, ninguém consegue explicar. Embora confira aquela beleza dos corpos com um raio de luz ou um fulgor intenso, nada poderia proferir digno daquele esplendor. Em troca dela, quanto o dinheiro, quanto os corpos, ou antes quantas almas não se deverá oferecer. Ainda, se alguém te introduzisse no palácio real e procurasse que diante de todos o rei conversasse contigo e te fizesse partícipe de sua mesa e das suas iguarias, dirias que és o mais feliz dos homens. Uma vez que subirás ao céu, para viver junto do rei do universo, disputando o esplendor com os anjos e devendo gozar de inefável glória, hesitas se deves distribuir riquezas. Quando importaria dar a própria vida? Exultar? Alegrar-se e derregozijo adquirir asas. Tu, porém, para receberes o magistrado que te ofereça oportunidade de roubar, não quero dar-lhe o nome de lucro. Desperdiças o que possuís, fazes empréstimos, se for preciso, e não hesitas dar em penhor à mulher e aos filhos. Mas, sendo-te proposto o reino dos céus, e um domínio sem sucessor, e sob as ordens de Deus, receber não um recanto da terra, mas todo o céu, hesitas e foges, por ambição de riquezas e não pensas que, se aquela parte do céu que vemos é tão bela e alegre, quanto mais as regiões superiores, e o céu dos céus. Mas, uma vez que aos olhos corporais não é permitido vê-las, sob compensamento e contempla acima deste o céu superior, a sublimidade imensa, a luz que faz estremecer, a multidão dos anjos, os inúmeros grupos de arcanjos e outras virtudes incorpóreas, e de novo descendo daqueles graus superiores, Pensa na figura das realidades terrestres, esboça o secto do imperador terreno, a saber, homens carregados de ouro, parelhas de jumentos brancos ornados de ouro, carruagens decoradas de gemas, estrado nível, rodas dos carros, dragões revestidos de mantos de seda, escudos ornamentados de centros aureus, correias estendidas até as bordas com muitas pedras, cavalos carregados de ouro e freios aureus. Entretanto, a nada prestamos atenção ao contemplarmos o próprio imperador, para o qual somente nos voltamos, olhamos as vestes purpúrias, o diadema, a sede, os agrafes, as sandálias, o brilho do espetáculo. Após colegia cuidadosamente tudo isso, ergaendo o pensamento alto, e aquele dia tremendo em que Cristo virá. Não verás então parelhas de jumentos, nem carros aureus, nem dragões, nem escudos, mas algo de terrível, que incute tanto terror que as próprias virtudes incorpóreas serão atingidas. Os poderes dos céus serão abalados MT 24,29. Então o céu inteiro dará entrada e os batentes de suas portas se abrirão. Descerá o Filho de Deus Unigênito, acompanhado não de vinte, nem de cem satélites com lanças, mas mil, dez mil anjos, arcanjos, querubins, serafins, e demais virtudes. O universo repleto de temor e tremor, a terra se racha, os homens todos desde Adão até os daquele dia sobem da terra, são arrebatados e Cristo se manifesta com tamanha glória que a lua, o sol e todo o luzeiro se ocultam, ofuscados por tão grande esplendor. Que palavra poderá representar aquela felicidade, aquele esplendor e glória? Oh minha alma, agora, portanto, há de lacrimejar e gemer profundamente, ao pensar nos bens perdidos, na felicidade de que nos aliamos. Pois seremos alheios, falo de mim mesmo, a não ser que operemos algo de grande e admirável. Por conseguinte, não se mencione a que a geena, pior que a geena é perder tamanha glória, mais grave do que mil suplícios ser privado daquela sorte. No entanto, ainda ambicionamos os bens presentes e não cogitamos da malícia do diabo, que por pouco nos rouba os grandes bens, e oferece lodo para extrair ouro, ou antes, para arrebatar o céu. Mostra uma sombra para nos afastar da verdade e em sonhos ilude a imaginação. De fato, tais são as presentes riquezas. De sorte que, ao chegar o dia, manifeste os que são os mais pobres de todos. Refletindo sobre estas coisas, ao menos tardiamente escapemos do dolo e passemos aos bens futuros. Não podemos, de fato, dizer que ignoramos a condição transitória desta vida, quando a realidade de cada dia clama, mais claramente do que o som de uma trombeta, a pequenez, o ridículo, a torpeza, os gritos e os abismos que a compõem. Que defesa teremos nós que perseguimos realidades perigosas e cheias de torpesa com forte empenho, fugindo das coisas seguras, que geram para nós glória e esplendor, e entregando-nos a tirania do dinheiro. Pois esta servidão é mais grave que qualquer tirania, conforme sabem todos os que forem dignos de se libertarem dela. Rompe-os vínculos. Escapai do laço, a fim de conquistar diz esta bela liberdade. Não fique guardado em casa o ouro, e sim, ao invés, o que é mais precioso do que imensas riquezas, a misericórdia e a benignidade, que, na verdade, nos dão confiança diante de Deus. A outra posição nos infunde grande torpeza e faz com que o diabo sopre fortemente contra nós. Porque, então armas e tornas mais forte o teu inimigo. Arma a tua direita contra ele e transfere a beleza da tua casa a tua alma, e deposita todas as riquezas na mente. Guarde o céu um ouro, em vez do tesouro e das construções, e nos revestirá de tudo o que possuímos. Nós somos muito mais valiosos do que as paredes, e mais respeitáveis do que o pavimento. Porque, descuidados de nós mesmos, colocamos toda a nossa aplicação naquilo que, ao migrarmos da terra, não poderemos levar conosco, nem muitas vezes, permanecendo aqui poderemos reter. Quando é possível não só sermos tão ricos aqui, mas também no além nos mostrarmos opulentos. Pois quem carrega espiritualmente campos, edifícios, ouro, onde quer que seja, manifestará tais riquezas. E como, perguntas, isto é possível. É possível e muito fácil. Pois, se as transferires para o céu através das mãos dos pobres, transferirás tudo para a tua alma. E assim, posteriormente, seja quando for que sobrevenha a morte, ninguém poderá roubá-las, mas migrarás rico para o além. Tabita, C.F. A.T. 9,32 a 42, possuía tal tesouro, por isso celebrizou-a não aquela casa, nem as paredes, as pedras, as colunas, mas os corpos das viúvas que foram revestidos, as lágrimas derramadas, e escapou da morte e voltou à vida. Reservemos-nos tais depósitos, construamos tais edifícios. Assim teremos Deus por colaborador, e haveremos de cooperar com Ele. Ele do nada criou os pobres. Tu, porém, não os deixaste perecer de fome, ou miséria, sempre cuidando, restaurando e reerguendo o templo de Deus. O que será igual a essa vantagem e glória, se ainda não entendeste bastante de que ornamento Deus haverá de te decorar, tendo ordenado que aliviasses a pobreza? Reflete. Se te desse tanto poder que pudesses reerguer o céu em perigo de cair, não considerarias honra muito acima de ti? Eis que se dignou conferir-te honra maior agora, pois entregou-te para levantares algo de mais precioso do que os próprios céus. Das coisas visíveis nada perante Deus é igual ao homem. Com efeito, Ele fez o céu, a terra e o mar por causa dEle alegra-se mais por habitar nele do que no céu. Todavia nós, vendo isto, não temos solicitude alguma pelos templos de Deus, mas negligenciando-os, construímos para nós grandes e esplêndidos edifícios. Por isso estamos desprovidos de todos os bens, e somos os mais pobres dos pobres, porque ornamos aqueles edifícios que não podemos carregar conosco ou migrarmos daqui, descuidados dos que poderíamos levar conosco. Pois os corpos em decomposição dos pobres sem dúvida alguma ressurgirão. Então Deus, que deu estes preceitos, colocando-os em evidência, louvará aos que deles cuidaram e proclamará que os sustentaram de todos os modos ora quando estavam com fome, ora em nudez ou frio. Entretanto, apesar de tantos louvores que nos foram propostos, ainda hesitamos e fugimos daquelas ótimas atenções. Ora, Cristo não tem onde se hospedar, mas vaga peregrino, nu, faminto e tu preparas sítios suburbanos, balneários, passeios e inúmeros aposentos, em vão, inutilmente. A Cristo não abrigaste na mínima parte de teu teto, mas ou nas nos telhados as casinhas dos corvos e abutres. O que há de pior do que esta demência? O que de mais grave do que esta loucura? Pois é loucura extrema, ou antes, por mais que disseres, não dirás o suficiente. O suficiente, entretanto, se quisermos, é possível curar esta doença, apesar de grave, não só possível, mas fácil, não só fácil, mas é tanto mais fácil a libertação dessa do que das doenças corporais. Quanto mais perito é o médico, devemos, portanto, chamá-lo, e rogar que ponha mãos à obra, oferecendo-lhe nossa contribuição, a saber, o esforço e a vontade. De nada mais precisará, mas, se receber somente isto, há de nos conferir o que é seu. Ofereçamos, portanto, nossa parte a fim de gozarmos desta ótima saúde, e conseguirmos os bens eternos, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai seja dada a glória na unidade do Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. 15º Humilie o Plano da Salvação 8,28 Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A meu ver, dirige-se todo este trecho aos que estão pericletando, ou melhor, não somente as palavras, mas também o que foi dito um pouco mais acima. Efetivamente, a locução, os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que deverá revelar-se, e a acerção de que toda a criação geme, e igualmente, fomos salvos em esperança e, é na perseverança que o aguardamos e, pois não sabemos o que pedir como convém. Tudo isto, digo, foi-lhes dirigido, ensina-lhes que, na verdade, não devem preferir o que consideram útil, mas o que o Espírito inspirar. De fato, muita coisa que lhes parece adequada, às vezes, causa um grande prejuízo. Parecia-lhes conveniente o repouso, a remoção dos perigos, uma vida em segurança. E seria de admirar-se até o bem-aventurado Paulo assim pensava, mas posteriormente aprendeu que os eventos adversos são úteis e instruídos deste modo os abraçou. Ele, portanto, que por três vezes rogara ao Senhor que o libertasse dos perigos, depois que ouviu a resposta, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. 2 Cor 12,9, exultava após ao sofrer a perseguição, as injúrias e males mais intoleráveis, e disse, eu me compraso nas perseguições, nos opróbrios, nas necessidades e... 10. Por isso, dizia ainda, pois não sabemos o que pedir como convém, e exortava a todos a estarem de acordo com o Espírito. Na verdade o Espírito Santo tem grande solicitude para conosco, e isto agrada a Deus. Exortando-os, portanto, acrescentou o que dissemos hoje, desenvolvendo um raciocínio que poderia reanimá-los, pois disse, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tendo dito, todas as coisas abrange o que parece molesto, de fato, quer sobrevém aflição, pobreza, cárceres, fome, morte etc. Deus é poderoso para revolucionar tudo isto. Na verdade é peculiar a seu inefável poder transformar em leve o que parece oneroso, e vertê-lo em auxílio para nós. Por isso não disse, nenhuma diversidade atinge os que amam a Deus. E sim, todas as coisas concorrem para o bem, isto é, utiliza os próprios males para acarretar estima aos que sofrem ciladas. É muito mais do que impedir que chegue à diversidade, eliminar a que acontece. Assim sucedeu a cerca da fornalha de Babilônia. Não impediu que aqueles santos nela caíssem, nem depois que caíram não extinguiu a chama, mas deixou que ardece por meio dela a fê-los mais admiráveis. Em favor dos apóstolos fez milagres semelhantes de todos os modos. Se alguns homens que sabem filosofar, podem empregar a natureza dos acontecimentos em sentido contrário, e enquanto vivem na pobreza mostram-se mais opulentos do que os ricos, e brilham pelo desprezo, Deus naqueles que o amam realiza isto e feitos ainda maiores. Só uma coisa é necessária, que seja amado sinceramente e tudo se faz por si. Como, por conseguinte, são úteis aos que amam o que parece ser prejudicial, assim aqueles que não o amam, até as que parecem úteis prejudicam. De fato, os judeus desperdiçaram os milagres, os ensinamentos retos e a doutrina da sabedoria. Por causa dos milagres davam a Cristo o nome de demoníaco, inimigo de Deus e tentavam matá-lo. Certamente o ladrão crucificado, atravessado de pregos, ultrajado, com inúmeros males, não somente não sofreu dano algum, mas daí retirou o máximo lucro. Viste como para os que amam a Deus todas as coisas concorrem para o bem? Tendo afirmado que se trata de um grande bem, inteiramente além da natureza humana, visto que a muitos pareceria incrível, confirma-o com fatos passados, nesses termos, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Pondera que isto foi dito logo desde o próprio chamado. Por que, então, não chamou a todos logo no início, nem o próprio Paulo com os outros, quando estas delongas parecessem ser prejudiciais? No entanto, a realidade comprovou que foi útil. Chama aqui de desígnio, a fim de não se atribuir tudo ao chamado. De outro modo havia de acontecer que pagãos e judeus contradissessem. Se bastasse somente o chamado, por que razão nem todos foram salvos? Por isso diz que a salvação dos chamados foi efetuada não só pela vocação, mas também pelo desígnio. O chamado não implicou necessidade ou violência. Todos, portanto, são chamados, mas nem todos obedeceram. 29. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu filho. Viste o cúmulo da honra, aquilo que unigênito era por natureza, eles se tornaram segundo a graça. Nem lhe bastou ter dito que eram conformes, mas acrescentou, a fim de ser ele o primogênito. E não se deteve nisso, mas após a ditou, entre muitos irmãos, em tudo que se fosse manifesta a afinidade. Considera que isto se referia à encarnação, por que, segundo a divindade, ele é unigênito. Viste quantos dons nos concedeu? Não duvides acerca do futuro. Com efeito, já em outro lugar manifestou sua solicitude, ao dizer que estes dons já haviam sido prefigurados. Os homens, de fato, retiram suas opiniões dos fatos. Deus de outrora o via em nosso favor se inclinara. Diz, portanto, 30. E os que chamou, também os justificou. Justificou pelo batismo da regeneração. E os que justificou, também os glorificou. Glorificou pela graça, pela adoção. E não há o amor de Deus. 31. Depois disso, que nos resta dizer, como se dissesse, não me falhes mais de perigos, nem de incídias preparadas por todos. Pois se alguns não têm fé no futuro, ao menos a respeito dos bens já conferidos nada podem dizer. Por exemplo, a respeito do amor que Deus teve para contigo, da justificação, da glória. Com efeito, estes bens ele te concedeu através do que consideravas doloroso, e o que julgavas vergonhoso. A cruz, os flagelos, os vínculos, foi o que restaurou todo o orbe. Serviu sua paixão, apesar de angustiante, para a liberdade e a salvação da natureza inteira. Assim os sofrimentos a que é submetido, são utilizados para tua glória e exaltação. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem, pois, não é contra nós? Pergunta a ele. Pois todo mundo está contra nós. Tiranos, povos, parentes, concidadãos. No entanto, aqueles que são contra nós de forma alguma nos prejudicam. De sorte que mesmo contra gosto tornam-se para nós autores de coroas e patronos de inúmeros bens. Porque a sabedoria de Deus converte as ciladas em salvação e glória. Vês como ninguém está contra nós? Na verdade, Jó se tornou mais ilustre porque o diabo se armou contra ele. Aproveitando-se dos amigos, da mulher, das feridas, dos domésticos. Movimentando inúmeros outros artifícios. E no entanto, nada de mal lhe sobreveio. Mas isto ainda não é tão grandioso. Apesar de ser suficientemente grande, muito melhor foi tudo se converter em bem. Uma vez que Deus estava em seu favor, o que parecia a diversidade transformava-se em bem. Foi o que sucedeu também aos apóstolos. Com efeito, estavam contra eles os judeus, os gentios, os falsos irmãos, os príncipes, os povos, a fome, a pobreza etc. Mas nada propriamente contra eles. O mais importante era que, perante Deus e os homens, se tornavam esplêndidos, ilustres e louváveis. Medita, portanto, as grandes palavras proferidas por Paulo acerca dos fiéis, verdadeiramente crucificados. A tal ponto que nem aquele que está cingido do diadema é possível aplicá-las. Pois contra estes muitos bárbaros se armam, os inimigos irrompem, os satélites armam seladas. Muitas vezes se ensurgem os súditos e inúmeros outros infortúnios. Contra o fiel, contudo, que obedece estritamente as leis de Deus. Nem homem, nem demônio, coisa alguma, pode prevalecer. Pois, se lhe tirares as riquezas, preparas uma recompensa. Se falas mal, pela maledicência mais brilhante o tornas diante de Deus. Se lhe infliges a fome, maior será a glória e a retribuição. Se, o que aparentemente é o mais grave, o entregares à morte, teces-lhe a coroa do martírio. A esta vida o que se igualará? Se nada se lhe pode opor. E até os pérfidos são tão úteis quanto os benfeitores. Por isso disse o apóstolo, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Em seguida, não contente com o que dissera, acrescentou o máximo sinal de amor de Deus por nós. Sobre o qual frequentemente verse de que trata ainda aqui, a emolação do filho. Não só te justificou, glorificou, e fez conforme aquela imagem. Mas não poupou o filho por teu bem. Por isso declarou. 32. Quem não poupou o seu próprio filho, e o entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar com ele em tudo. Empregou estas palavras com hipérbole e ardor, a fim de demonstrar o amor divino. Como haverá de destituir-nos a nós, pelos quais não poupou o seu próprio filho, e o entregou por todos nós. Reflete sobre a imensa bondade de não poupar o próprio filho, mas entregá-lo e entregá-lo por todos. Em prol de homens vis, ingratos, inimigos, blasfemos. Como não nos haverá de agraciar com ele em tudo. Isto é, uma vez que entregou o seu próprio filho. E não só o deu, mas entregou a morte. Porque ainda há dúvidas do restante. Se recebeste o Senhor. Porque dúvidas das posses, tendo contigo o Senhor, deu aos inimigos o mais importante. Como não dará o mínimo aos amigos. 33. Quem acusará os eleitos de Deus? Aqui procede contra os que dizem que a fé para nada é proveitosa. E não acreditam em mudanças repentinas. E vê que logo fecha-lhes a boca diante da dignidade dos escolhidos. E não disse, quem acusará os servos de Deus? Nem, os fiéis de Deus. E sim, os eleitos de Deus. A eleição é indício de virtude. Se, pois, ninguém deve censurar o treinador dos potros por sua opção a respeito dos que são destinados às corridas. Mas quem o fizer cairá no ridículo. Muito mais quando Deus escolhe as almas. Serão ridículos os que o criticarem. É Deus quem justifica. 34. Quem condenará? Não disse. É Deus quem perdoa os pecados. Mas o que é muito mais importante. É Deus quem justifica. Após a sentença do juiz, de tal juiz. Declarando que alguém é justo. O que merece um crítico. Por conseguinte, nem as tentações devem ser temidas. Porque Deus está conosco. Conforme manifestaram suas próprias ações. Nem a louquacidade dos judeus. Efetivamente, ele nos escolheu. E justificou. E o que é admirável. Realizou-o por meio da imulação de seu filho. Quem, portanto, nos condenará. Se Deus nos coroa. Depois que Cristo por nós foi imulado. E não apenas foi imulado. Pois além disso intercede por nós. Cristo que morreu. Ou melhor, que ressuscitou. Que está à direita de Deus e que intercede por nós. De fato, aquele que se manifestou revestido de sua própria dignidade. Não perdeu a solicitude por nós. Mas ainda intercede por nós e conserva duradouro o amor. E não se contentou com a imulação. O grau supremo do amor consistiu não só em praticar por si o que devia. Mas convocar para isto a um outro. Quis indicá-lo com a expressão. Intercede. Falando de usual modo humano e mais condescendente. A fim de revelar o amor divino. Pois se a locução não poupou ou não for entendida neste sentido. Surgirão muitos absurdos. E para entenderes que é isto que ele quis formular. Primeiro diz. Que está à direita. Em seguida em ser. E que intercede por nós. Revela idêntica honra. Igualdade. Com o Pai. E por fim mostra que a intercessão não é inferior. Mas deriva só do amor. Com efeito. Uma vez que ele é vida e fonte de todos os bens. Igual em poder ao Pai. Ressuscita os mortos. Vive e fica. E completa o restante. Precisará de rogos para nos ajudar. Ele libertou da condenação por próprio poder os desesperados e condenados à morte. Fez deles justos e filhos. Conduziu-os a elevadas honras. E levou a efeito imprevisto. E após ter realizado tudo isto. Apresentando nossa natureza perante o trono real. Precisaria de súplica para realizar obras mais fáceis. Notaste que tudo revela que a intercessão não tem outra razão de ser se não manifestar o fervor e a veemência de seu amor por nós. Pois também o Pai de seu lado exorta os homens a reconciliarem-se com ele. Em nome de Cristo exercemos a função de embaixadores e por nosso intermédio a Deus mesmo que vos exorta a 2 cor 5,20. No entanto, se pensamos que Deus mesmo exorta, e homens exercem a função de embaixadores em nome de Cristo, em favor dos outros homens, não é atribuir coisa indigna da magnitude de Deus, mas apenas concluir do supramencionado a imensidade do amor. Façamos-lo também nós aqui. Se, portanto, o Espírito suplica com gemidos inenarráveis, se Cristo morreu e intercede por nós, e o Pai não poupou o próprio Filho por tua causa, e te escolheu e justificou, o que receias ainda? Por que tremes, sendo objeto de tanta caridade e solicitude? Por isso, o apóstolo, após ter mostrado imensa e celeste providência, com inteira confiança acrescentou a continuação. E não diz, deveis vós amá-lo igualmente, mas de certo modo inspirado por aquela inefável providência. Declara, 35, quem nos separará do amor de Cristo? E não disse, de Deus, de tal forma lhe é indiferente nomear a Cristo ou a Deus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Observa a prudência de São Paulo. Não alude àquilo em que diariamente nós insistimos. Amor das riquezas, ambição da glória, tirania da cólera, mas enumera provações muito piores, que fazem violência à natureza, e muitas vezes contra a nossa vontade abalam a firmeza da mente. A saber, as tribulações e as angústias, embora facilmente se discorra acerca do que foi dito, cada palavra engloba mil combates, provações. Ao mencionar a tribulação, o apóstolo está se referindo aos cárceres, aos vínculos, às calúnias, aos exílios, e a todas as outras infelicidades. Em resumo, há um oceano de perigos, ao que é o mais pesado aos homens. Todavia, ergue-se com audácia em contraposição. Fórmulo por meio de uma interrogação, como se fosse impossível contradizer. Porque nada existe que possa apartar de Deus aquele que assim é amado e goza de tamanha providência. Em seguida, para não parecer que se trata de abandono, introduz a anterior predição de longo tempo do profeta. Nos seguintes termos, 36. Por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. S.L. 44,23. Isto é, todos estamos expostos aos infortúnios. Todavia, em tantos e tão grandes perigos, e nestas novas tragédias suficiente conforto nos é oferecido. A saber, o conhecimento da causa das lutas. Ou melhor, não apenas suficiente, mas bem maior. De fato, não suportamos por causa dos homens, ou de qualquer negócio mundano, mas por causa do rei do universo. Diz ele, nem só esta, mas ainda outras, várias, multiformes coroas singiram os apóstolos. Porque eles, sendo homens, não podiam sofrer inúmeras mortes. Paulo declara que nem por isso os prêmios diminuem. Embora por natureza tenhamos o destino de morrer uma só vez, Deus nos concedeu oportunidade, se quisermos, de diariamente sofrê-la. Daí se evidencia que partiremos com tantas coroas quantos forem os dias que vivermos. Ou melhor, com muitas outras. Porque podemos morrer não só de uma vez, duas, e mais vezes. Na verdade, quem está disposto a tanto, sempre recebe recompensa perfeita. O profeta o sugere, dizendo, o dia todo. Por este motivo, o apóstolo, estimulando-os, emprega essa expressão. Efetivamente, se as pessoas que viviam na antiga lei, diz ele, e tinham a terra e outros bens que perecem com a vida atual por recompensa dos trabalhos, desprezavam a vida presente, as provações, os perigos, que perdão merecemos nós que, após a promessa do céu, do reino celeste de bens inefáveis, somos indolentes, nem mesmo atingimos a medida dos que nos precederam. Não se exprimiu assim, contudo, deixando a questão à consciência dos ouvintes, bastando-lhe o testemunho. Mostra que seus corpos constituem um sacrifício, e eles não se deviam perturbar nem agitar, uma vez que Deus assim o dispusera. Exorta-os também de maneira diversa, no intuito de evitar a réplica de que, diante dos fatos da experiência, ele em vão assim raciocinava. Acrescentou, considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, afirmando que a morte para os apóstolos era diária. Viste a fortaleza e a discrição, como as ovelhas não resistem quando emuladas, nem nós. Mas, visto que a fraqueza da mente humana treme, mesmo após tão grande quantidade de provações, verifica como reanima o ouvinte, e o exalta e alegra, dizendo, 37. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Causa espanto não apenas que agora vençamos, mas que superemos por meio das ciladas que nos espreitam. E não simplesmente vencemos, somos mais que vencedores. Isto é, com toda facilidade, imunes de suores e labuta. Com efeito, não só quando realmente nos sujeitamos, mas ainda quando apenas mantemos tal disposição. Em toda parte erguemos troféus contra os inimigos. E com razão, por quanto Deus luta conosco. Não deixes de acreditar, portanto, que, flagelados, superemos os que nos flagelam. Dominemos os perseguidores que nos impelem a força. E ao morrer façamos retroceder os vivos. Se, de fato, a introduzires o poder e o amor de Deus, nada impede que sucedam feitos admiráveis e incríveis, e resplandeçam em excesso a vitória. Eles não somente venciam, mas sobrevinham a grande maravilha, de sorte a entenderem que os embusteiros não combatiam homens, mas lutavam contra invencível poder. Considera, portanto, os judeus, que mantinham em sua presença os apóstolos, entretanto os hesitantes diziam, que faremos destes homens. At 4,16 Coisa espantosa Tinham-nos em seu poder como reos, encarcerados e batidos, e não sabiam que decisão tomar, vencidos por aqueles mesmos que eles contavam dominar. Nenhum tirano, nenhum carrasco, nem os demônios, nem o próprio diabo conseguia sobrepujá-los, mas eles com poder abafavam os planos elaborados contra eles, e viam-nos ceder. Por isso o apóstolo dizia, somos mais que vencedores. Consistia em nova forma de vitória, a de sobrepujar por meios opostos, e nunca serem vencidos, mas quase de posse do bom êxito enfrentavam o combate. 38 Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o futuro. 39 Nem a altura nem os abismos, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. São grandiosas estas palavras, mas não as entendemos, porque não temos tanta caridade. Todavia, embora grandiosas, Paulo, a fim de mostrar que nada eram em comparação com a caridade que Deus lhe dedicava, a mencionou após aludir a sua, e para não parecer estar se enaltecendo, profere o seguinte, que necessidade existe de falar sobre o presente, e os males destinados a esta vida. Embora se fale do futuro, das realidades e das virtudes, isto é, de realidades tais como a vida e a morte, e de virtudes tais como os anjos, os arcanjos e as criaturas celestes, tudo isso me parece pequeno em comparação com o amor de Cristo. Efetivamente, nem se alguém ameaçasse com a morte eterna, que separa de Cristo, nem se prometesse a vida perpétua, eu admitiria esta condição. E se relembrares os reis da terra, os consules, esse ou aquele, mesmo se citares os anjos e todas as celestes potestades, tudo o que existe e tudo o que existirá, tudo me parecerá pequeno, na terra, nos céus, sob a terra, acima dos seus comparados com aquele amor. Em seguida, como se não bastasse para a declaração de seu amor, adiciona além disso, nem criatura alguma, isto é, se houvesse outra criatura, tanto visíveis quanto intelectuais, nada me demoverá daquela caridade. Paulo não se expressava desta forma porque os anjos e demais potestades tentassem tal coisa, de forma alguma, mas quer manifestar com hipérbole seu amor a Cristo. Não amava a Cristo para obter seus bens, mas os amava por causa de Cristo e só ele contemplava. Tinha um só temor, o de perder a caridade, o que para ele era mais terrível do que a própria Geena, e persistir no amor era mais desejável do que o reino. E nós, o que merecemos, porque enquanto Paulo nem os bens celestes valoriza quando comparados ao amor de Cristo, nós preferimos a Cristo o que se revolve na lama e no lodo. E Paulo por amor a Cristo consentiria em cair na Geena e perder o reino, se ambas as coisas lhe fossem propostas. Nós, contudo, nem a vida presente desprezamos. Acaso somos dignos de desatar as correias de seus sapatos? Nós que dele distamos tanto relativamente à magnanimidade. Ele, por causa de Cristo, não dá a um reino valor algum. E nós menosprezamos a Cristo, dando maior importância ao que dele é. Oxalá fosse ao que é dele, de fato, nem isto. Mas quando nos é proposto o reino, deixámo-lo de lado, e diariamente vamos atrás das sombras e de sonhos. Deus tem amor aos homens indulgente como é. Agicó a pai amante da prole, cujo filho recebe mal ácido à convivência. Mas ele com sagacidade o atrai de outra forma. Uma vez que não acolhemos seu amor como é justo, fala-nos de muitas outras maneiras para nos reter junto de si. Ora, nem assim persistimos, mas fugimos, entregando-nos a jogos poeris. Paulo, ao invés, agiu qual filho nobre e livre, que ame o pai. Só procura o convívio paterno, e do demais não se ocupa, ou antes, mais que um filho ele ama. Não estima o pai e ir conjuntamente às suas posses, mas olha para o pai e delas não faz conta. Prefere estar perto dele castigado e flagelado do que separado dele viver em mil as delícias. Nós estremeçamos, portanto, nós que por Deus não desprezamos quaisquer riquezas, ou antes, nem por causa de nós próprios menosprezamos quaisquer bens. Paulo era o único que por causa de Cristo generosamente sofria tudo, não devido ao reino, à honra, mas somente ao amor. A nós, contudo, nem Cristo, nem os seus bens nos retiram dos negócios seculares, mas a semelhança das serpentes, das víboras, dos porcos, ou todos estes simultaneamente, nos revolvemos na lama. Em que somos melhores do que estes animais, porquanto apesar de tantos e tão grandes exemplos, ainda volvemos os olhos para a terra e nem por pouco tempo fixamos o olhar nas alturas do céu. Deus, na verdade, entregou o seu filho, tu, contudo, nenhum pão ofertas aquele que por ti foi entregue e imolado. O pai por ti não poupou o filho genuíno, tu, porém, o desprezas morto de fome, e vais desperdiçar seus dons, gastando-os em tua própria vantagem. O que há de pior do que esta iniquidade? Foi entregue por tua causa, imolado por ti, é rafamento por tua causa, é dele o que dás para te beneficiares, e no entanto nem assim doas. Não são mais insensíveis do que quaisquer pedras os que recolhem tanto e persistem em tão diabólica crueldade. A Cristo não bastou a cruz e a morte, mas aceitou ser pobre, peregrino, errante e nu, ser lançado no cárcere, estar doente, a fim de ao menos desta forma te lucrar. Se não me retribuís por ter sofrido por ti, compadece-te de minha pobreza. Se não queres ter compaixão diante da pobreza, dobra-te perante a doença e o cárcere. Se nem estas condições te induzem a sentimentos humanos, atende devido à insignificância da petição. Nada de suntoso te peço, e sim pão, teto, palavras de consolo. Se continuas cruel, melhora ao menos por causa do reino dos seus ou dos prêmios prometidos. De fato, nem a isto das importância, cede ao menos por causa da igualdade de natureza. Se vires um nu, lembra-te da nudez que suportei na cruz. Por ti, se não o queres, pratico ao menos devido ao meu despojamento nos pobres. Fui preso por tua causa, e agora ainda por ti, movido por estes ou aqueles vínculos. Pratica um ato de misericórdia. Estive em jejum em teu favor, e ainda tenho fome por ti. Tive sede pendendo da cruz, e através dos pobres agora tenho sede. E então por estas ou aquelas condições quero atrair-te a mim, e fazer com que sejas benigno em vista de tua salvação. Por conseguinte, devedor de inúmeros benefícios, recompensa-me. Não o exijo de um devedor, mas entrego uma coroa a um benfeitor. E em troca deste mínimo dom concederei o reino. Não digo, elimina a minha pobreza, nem, concede-me riquezas. Mas, apesar de me ter empobrecido por tua causa, peço apenas um pão, uma veste, um pequeno alívio de minha fome. Se fui lançado ao cárcere, não te obrigo a romper os vínculos e tirar-me de lá. Mas uma só coisa suplico, que me visites a mim, cativo para teu bem. É suficiente para dar-te o céu. Embora eu te haja livrado de pesadíssimos vínculos, basta-me que tenhas querido visitar-me na prisão. Posso, na verdade, sem isso coroar-te, mas quero ser-te devedor, a fim de que tenhas certa confiança de receber a coroa. Por este motivo, apesar de poder por mim mesmo alimentar-me, sou um mendigo errante, diante de tuas portas estendo a mão. Desejo ser nutrido por ti, pois muito te amo. Por isso tenho preferência por tua mesa, conforme acostume entre amigos. E disso me glorio. Diante do cenário do mundo te proclamo e em presença dos ouvintes destaco aquele que me sustenta. Ora, quando somos alimentados por outrem, sentimos vergonha e dissimulamos. Ele, contudo, porque muito nos ama, mesmo se calarmos, proclama a ação em altos louvores. E não se cora de dizer que nós o vestimos quando estava nu, e nutrimos quando faminto. Meditando tudo isto, não nos prendamos aos louvores, mas pratiquemos o que for dito. De que servem estes aplausos estrépitos? De vós busco apenas comprovação por obras e obediência na prática. Tal meu louvor, tal vosso lucro, tal para mim brilho mais esplêndido que um diadema. Aponto deste modo, ao sair daqui, tecer pelas mãos dos pobres uma coroa para vós e para mim. De sorte que tenhamos na vida presente ótima esperança e, ao partirmos para a vida futura, alcancemos inúmeros bens. Oxalá todos nós o consigamos pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual com o Pai, na unidade do Espírito Santo glória, império, honra, agora e sempre nos séculos dos séculos. Amém.